IV. Quem pode receber o batismo? 1246. Todo ser humano ainda não batizado, e só ele, é capaz de receber o batismo 39. O batismo dos adultos. 1247. Desde os princípios da igreja, o batismo dos adultos é a situação mais corrente nas terras onde o anúncio do evangelho ainda é recente. O catecumenato. Preparação para o batismo, tem, nesse caso, um lugar importante, sendo iniciação na fé e na vida cristã, deve dispor para o acolhimento do dom de Deus no batismo, confirmação e eucaristia. 1248. O catecumenato, ou formação dos catecúmenos, tem por finalidade permitir a estes, em resposta à iniciativa divina e em união com uma comunidade eclesial, conduzir à maturidade a sua conversão e a sua fé. Trata-se de uma formação e de uma aprendizagem de toda a vida cristã, mediante a qual os discípulos se unem com Cristo seu Mestre. Por conseguinte, sejam os catecúmenos convenientemente iniciados no mistério da salvação, na prática dos costumes evangélicos, e, com ritos sagrados a celebrarem tempos sucessivos, sejam introduzidos na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. 1240. 1249. Os catecúmenos estão já unidos à Igreja, já são da casa de Cristo, e, não raro, eles levam já uma vida de fé, de esperança e de caridade. 41. A mãe, Igreja já os abraça como seus, com amor e solicitude. 42. O Baptismo das Crianças. 1250. Nascidas com uma natureza humana, decaída e manchada pelo pecado original, as crianças também têm necessidade do novo nascimento no Baptismo para serem libertas do poder das trevas e transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. 44. A que todos os homens são chamados. A pura, gratuidade da graça da salvação é particularmente manifesta no Baptismo das Crianças. Por isso, a Igreja e os pais privariam, a criança da graça inestimável de se tornar filho de Deus, se não lhe conferissem o Baptismo pouco depois do seu nascimento. 45. 1251. Os pais cristãos reconheceram que esta prática corresponde, também, ao seu papel de sustentar a vida que Deus lhes confiou. 46. 1252. A prática de baptizar as crianças é tradição imemorial da Igreja. Explicitamente atestada desde o século II, é no entanto bem possível que, desde o princípio da pregação apostólica, quando casas inteiras receberam o Baptismo, se tenham baptizado também as crianças. 48. 48. Fé e Baptismo, 1253. O Baptismo é o sacramento da fé, 49. Mas a fé tem necessidade da comunidade dos crentes. Só na fé da Igreja é que cada um dos fiéis pode crer. 49. A fé, que se requer para o Baptismo, não é uma fé perfeita e amadurecida, mas um princípio chamado a desenvolver-se. 50. Ao catecúmeno ou seu padrinho pergunta-se, que pedis a Igreja de Deus? E ele responde, a fé. 51. 52. 54. A fé deve crescer depois do Baptismo. É por isso que a Igreja celebra todos os anos, na Vigília Pascal, a renovação das promessas do Baptismo. A preparação para o Baptismo conduz apenas ao umbral da vida nova. O Baptismo é a fonte da vida nova em Cristo, dom de jorra toda a vida cristã. 55. 55. Para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais. Esse é também o papel do padrinho ou da madrinha, que devem ser pessoas de fé sólida, capazes e preparados para ajudar o novo batizado, criança ou adulto, no seu caminho de vida cristã. 50. O seu munos é um verdadeiro ofício eclesial. 51. Toda a comunidade eclesial tem uma parte de responsabilidade no desenvolvimento e na defesa da graça recebida no Baptismo. Vê quem pode baptizar? 1256. São ministros ordinários do Baptismo o Bispo e o Presbítero, e, na Igreja Latina, também o Diácono. 52. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, desde que tenha a intenção requerida, pode baptizar utilizando a fórmula Baptismal Trinitária. 53. A intenção requerida é adquirir fazer o que faz a Igreja quando batiza. A Igreja vê a razão desta possibilidade na vontade salvífica universal de Deus, 54, e na necessidade do Baptismo para a Salvação, 55. Vê. A necessidade do Baptismo, 1257. O próprio Senhor afirma que o Baptismo é necessário para a Salvação, 56. Por isso, ordenou aos seus discípulos que anunciassem o Evangelho e baptizassem todas as nações, 57. O Baptismo é necessário para a Salvação de todos aqueles a quem o Evangelho foi anunciado e que tiveram a possibilidade de pedir este Sacramento, 58. A Igreja não conhece outro meio senão o Baptismo para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. Por isso, tem cuidado em não negligenciar a missão que recebeu do Senhor de fazer renascer da Água e do Espírito todos os que podem ser baptizados. Deus ligou a Salvação ao Sacramento do Baptismo, mas Ele próprio não está prisioneiro dos seus Sacramentos. Desde sempre, a Igreja tem a firme convicção de que aqueles que sofrem a morte por causa da fé, sem terem recebido o Baptismo, são batizados pela sua morte por Cristo e com Cristo. Este Baptismo de Sangue, tal como o desejo do Baptismo ou o Baptismo de Desejo, produz os frutos do Baptismo, apesar de não ser Sacramento. 1.259. Para os catecúmenos que morrem antes do Baptismo, o seu desejo explícito de o receber, unido ao arrependimento dos seus picados e a caridade, garantê-lhes a salvação, que não puderam receber pelo Sacramento. 1.260. Com efeito, já que Cristo morreu por todos e a vocação última de todos os homens é realmente uma só, a saber, a divina, devemos manter que o Espírito Santo a todos dá a possibilidade de se associarem a este mistério pascal, por um modo só de Deus conhecido. 1.299. Todo homem que, na ignorância do Evangelho de Cristo e da sua Igreja, procura a verdade e faz a vontade de Deus conforme o conhecimento que dela tem, pode salvar-se. Podemos supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o Baptismo se dele tivessem conhecido a necessidade. 1.261. Quanto às crianças que morrem sem Baptismo, a Igreja não pode senão confiá-las à misericórdia de Deus, como o faz no rito do respectivo funeral. De facto, a grande misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, 1.TM 2,4, e a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer, Deixai vir a mim as criancinhas, não as estorbeis. MC 10,14, permitem-nos esperar que haja um caminho de salvação para as crianças que morrem sem Baptismo. Por isso, é mais preemente ainda o apelo da Igreja que não se impeçam as criancinhas de virem a Cristo, pelo dom do santo Baptismo. V. A Graça do Baptismo, 1262. Os diferentes efeitos do Baptismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. A imersão na água evoca os simbolismos da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais, são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo, 60. Para a remissão dos pecados, 1263. Pelo Baptismo todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas devidas ao pecado, 61. Com efeito, naqueles que foram regenerados, nada resta que os possa impedir de entrar no Reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as consequências do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. 1264. No Baptizado permanecem, no entanto, certas consequências temporais do pecado, como os sofrimentos, a doença, a morte, ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de carácter, etc., Assim como uma inclinação para o pecado a que a tradição chama concupiscência ou, metaforicamente, a isca ou a guilhão do pecado, fomes picati. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não pode fazer mal àqueles que, não consentindo nela, resistem corajosamente pela graça de Cristo. Bem pelo contrário, aquele que tiver combatido segundo as regras será coroado 2TM 2, 562. Uma nova criatura, 1265 O batismo não somente purifica de todos os pecados, como faz também do neófito uma nova criatura 63, um filho adoptivo de Deus, 64, tornado participante da natureza divina 65, membro de Cristo, 66, e coerdeiro com ele, 67, templo do Espírito Santo, 68. A Santíssima Trindade confere ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, que o torna capaz de crer em Deus, esperar nele e o amar, pelas virtudes teologais. Lhe dá o poder de viver e agir sob a emoção do Espírito Santo e pelos dons do Espírito Santo. Lhe permite crescer no bem, pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem a sua raiz no Santo Baptismo. Incorporados na Igreja, Corpo de Cristo 1267 O Baptismo faz de nós membros do Corpo de Cristo. Desde então, somos, nós membros uns dos outros. F4, 25 O Baptismo incorpora na Igreja das fontes baptismais nasce o único povo de Deus da Nova Aliança, que ultrapassa todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Por isso é que todos nós fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo e um cor 12, 13. 1268 Os batizados tornaram-se pedras vivas para edificação de um edifício espiritual, para um sacerdócio santo. 1 p2, 5 Pelo batismo, participam o sacerdócio de Cristo, na sua missão profética e real, são raça eleita, sacerdócio de reis, nação santa, povo que Deus tornou o seu, para anunciar os louvores daquele que os chamou das trevas à sua luz admirável. 1 p2, 9 O baptismo confere a participação no sacerdócio comum dos fiéis. 1269 Feito membro da Igreja, o baptizado já não se pertence a si próprio, 69, mas aquele que morreu e ressuscitou por nós, 70. A partir daí, é chamado a submeter-se aos outros, 71, a servi-los, 72, na comunhão da Igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da Igreja, 73, e a considerá-los com respeito e afeição, 74. Assim como, o baptismo é fonte de responsabilidade e deveres, assim também o batizado goza de direitos no seio da Igreja, direito a receber os sacramentos, a ser alimentado com a palavra de Deus e a ser apoiado com outras ajudas espirituais da Igreja, 75. 1270 Os baptizados, regenerados pelo baptismo para serem filhos de Deus, devem confessar diante dos homens a fé que de Deus receberam por meio da Igreja e participar na atividade apostólica e missionária do povo de Deus, 77. O vínculo sacramental da unidade dos cristãos O baptismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, mesmo com aqueles que ainda não estão em plena comunhão com a Igreja católica, pois aqueles que creem em Cristo e foram devidamente baptizados, estão numa certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja católica justificados no baptismo pela fé, são incorporados em Cristo, e, por isso, com direito se honram com o nome de cristãos e justamente são reconhecidos pelos filhos da Igreja católica como irmãos no Senhor 78. O baptismo, pois, constitui o vínculo sacramental da unidade vigente entre todos os que por ele foram regenerados 79. Uma marca espiritual indelével 1272 Incorporado em Cristo pelo baptismo, o baptizado é configurado com Cristo, 80. O baptismo marca o cristão com um selo espiritual indelével, charactere, da sua pertença a Cristo. Esta marca não é pagada por nenhum pecado, embora o pecado impeça o baptismo de produzir frutos de salvação, 81. Administrado uma vez por todas, o baptismo não pode ser repetido. 1273 Incorporados na Igreja pelo baptismo, os fiéis receberam o carácter sacramental que os consagra para o culto religioso cristão, 82. O selo baptismal Capacita e compromete os cristãos a servir a Deus mediante uma participação viva na santa liturgia da Igreja, e a exercer o seu sacerdócio baptismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz, 83. 1274 O selo do Senhor Domínicos Charácter 84, é o selo com que o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção F4, 30-85. O baptismo é, efetivamente, o selo da vida eterna, 86. O fiel que tiver guardado o selo até o fim, quer dizer, que tiver permanecido fiel às exigências do seu baptismo, poderá partir marcado pelo sinal da fé, 87, com a fé do seu baptismo, na expectativa da visão bem-aventurada de Deus, consumação da fé, inesperança e da ressurreição. Resumindo, 1275 A iniciação cristã faz-se pelo conjunto de três sacramentos, o baptismo, que é o princípio da vida nova, a confirmação, que é a consolidação da mesma vida, e a eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e sangue de Cristo, em vista da sua transformação nele. 1276 E de, pois, fazei discípulos de todas as nações, baptizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Emt 28, 19, 20. 1277 O baptismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo. Segundo a vontade do Senhor, ele é necessário para a salvação, como a própria igreja, na qual o baptismo introduz. 1278 O rito essencial do baptismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre a sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 1279 O fruto do baptismo ou graça batismal é uma realidade rica que inclui a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o renascimento para uma vida nova, pela qual o homem se torna filho adoptivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Por esse facto, o baptizado é incorporado na Igreja, corpo de Cristo, e tornado participante do sacerdócio de Cristo. 1280 O baptismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, o carácter, que consagra o baptizado para o culto da religião cristã. Por causa do carácter, o baptismo não pode ser repetido. Os que sofrem a morte por causa da fé, os catecúmenos e todos aqueles que, sob o impulso da graça, sem conhecerem a Igreja, procuram sinceramente a Deus e se esforçam por cumprir a sua vontade, podem salvar-se, mesmo sem terem recebido o baptismo. 1282 Desde os tempos mais antigos, o baptismo é administrado às crianças, visto ser uma graça e um dom de Deus que não supõe méritos humanos. As crianças são baptizadas na fé da Igreja. A entrada na vida cristã dá acesso à verdadeira liberdade. 1283 Quanto às crianças que morrem sem baptismo, a liturgia da Igreja convida-nos a ter confiança na misericórdia divina e a rezar pela sua salvação. 1284 Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode baptizar, desde que tenha a intenção de fazer o que a Igreja faz e derrame água sobre a cabeça do candidato, dizendo, Eu te baptizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Artigo 2 O Sacramento da Confirmação 1285 Com o Batismo e a Eucaristia, o Sacramento da Confirmação constitui o conjunto dos sacramentos de iniciação cristã, cuja unidade deve ser salvaguardada. Por isso, é preciso explicar aos fiéis que a recepção deste sacramento é necessária para a plenitude da graça batismal. Com efeito, os baptizados pelo Sacramento da Confirmação, são mais perfeitamente vinculados à Igreja, enriquecidos com uma força especial do Espírito Santo e deste modo ficam mais estritamente obrigados a difundir e a defender a fé por palavras e obras, como verdadeiras testemunhas de Cristo. E a Confirmação na Economia da Salvação 1286 No Antigo Testamento, os profetas anunciaram que o Espírito do Senhor repousaria sobre o Messias esperado, 92, em vista da sua missão salvífica, 93. A descida do Espírito Santo sobre Jesus, a quando do seu batismo por João, foi o sinal de que era Ele o que havia de vir, de que era o Messias, o Filho de Deus, 94. Concebido pelo poder do Espírito Santo, toda a sua vida e toda a sua missão se realizam numa comunhão total com o mesmo Espírito Santo, que o Pai lhe dá sem medida. João 3, 34. 1287. Ora, esta plenitude do Espírito não devia permanecer unicamente no Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico, 95. Repetidas vezes, Cristo prometeu esta efusão do Espírito promessa que cumpriu, primeiro no dia de Páscoa, 97, e depois, de modo mais esplêndido, no dia de Pentecostes, 98. Cheios do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Acte 2, 11, e Pedro declarou que esta efusão do Espírito era o sinal dos tempos messiânicos, 99. Aqueles que então acreditaram na pregação apostólica, e se fizeram batizar, receberam, por seu turno, o dom do Espírito Santo, 100. A partir de então, os apóstolos, para cumprirem a vontade de Cristo, comunicaram aos neófitos, pela imposição das mãos, o dom do Espírito para completar a graça do batismo, 101. É por isso que, na Epístola aos Hebreus, se menciona, entre os elementos da primeira instrução cristã, a doutrina sobre os batismos, e também sobre a imposição das mãos, 102. A imposição das mãos é justificadamente reconhecida, pela tradição católica, como a origem do sacramento da confirmação que, de certo modo, perpétua na igreja graça do Pentecoste 103. 1289. Bem cedo, para melhor significar o dom do Espírito Santo, se acrescentou a imposição das mãos uma unção com óleo perfumado, cruisma. Esta unção ilustra o nome de cristão, que significa ungido, e que vai buscar a sua origem ao próprio nome de Cristo, aquele que Deus ungiu com o Espírito Santo. Act 10, 38. E este rito da unção mantém-se até aos nossos dias, tanto no Oriente como no Ocidente. É por isso que, no Oriente, este sacramento se chama crismação, igual a unção do crisma, ou mirom, que significa crisma. No Ocidente, o nome, de confirmação sugere que este sacramento confirma o batismo e, ao mesmo tempo, consolida graça batismal. Duas tradições, o Oriente e o Ocidente 1290. Nos primeiros séculos, a confirmação constitui geralmente uma única celebração com o batismo, formando com ele, segundo a expressão de São Cipriano, um sacramento duplo 104. Entre outras razões, a multiplicação dos batismos de crianças, e isto em qualquer tempo do ano, e a multiplicação das paróquias, rurais, ampliando as dioceses, deixaram de permitir a presença do bispo em todas as celebrações batismais. No Ocidente, porque se desejava reservar ao bispo o completar do batismo, instaurou-se a separação, no tempo, dos dois sacramentos. O Oriente conservou unidos os dois sacramentos, de tal modo que a confirmação é dada pelo sacerdote que baptiza. Este, no entanto, só o pode fazer com um mirão consagrado por um bispo, 105. 1291. Um costume da Igreja de Roma facilitou a expansão da prática ocidental, graças a uma dupla unção com o Santo Crisma, depois do batismo. A unção já feita pelo sacerdote é uniófito ao sair do banho batismal, é completada por uma segunda unção, feita pelo bispo na fronte de cada um dos novos batizados, 106. A primeira unção com o Santo Crisma, feita pelo sacerdote, ficou ligada ao rito baptismal e significa a participação do batizado nas funções profética, sacerdotal e real de Cristo. Se o batismo é conferido a um adulto, há apenas uma unção pós-baptismal, a da confirmação. 1292. A prática das igrejas do Oriente sublinha mais a unidade de iniciação cristã. A da Igreja Latina exprime, com maior nitidez, a comunhão do novo cristão com o seu bispo, garante a servidor da unidade da sua igreja, da sua catolicidade e da sua apostolicidade, e assim, a ligação com as origens apostólicas da Igreja de Cristo. I. Os sinais e o rito da confirmação 1293. No rito deste sacramento, convém considerar o sinal da unção e o que essa unção designa e imprime. O selo espiritual. A unção, na simbologia bíblica e antiga, é rica de numerosas significações. O óleo é sinal de abundância, 107, e de alegria, 108, purifica, unção antes e depois do banho, e torna ágil, unção dos atletas e lutadores. É sinal de cura, pois suaviza as contusões e as feridas. 109, e torna radiante de beleza, saúde e força. 1294. Todos estes significados da unção com o óleo se reencontram na vida sacramental. A unção antes do batismo, com o óleo dos catecúmenos, significa purificação e fortalecimento. A unção dos enfermos exprime cura e conforto. A unção com o santo crisma depois do batismo, na confirmação e na ordenação, é sinal de uma consagração. Pela confirmação, os cristãos, quer dizer, os que são ungidos, participam mais na missão de Jesus Cristo e na plenitude do Espírito Santo de que Ele está repleto, a fim de que toda a sua vida espalhe o bom e o dor de Cristo. Por esta unção, o confirmando recebe a marca, o selo do Espírito Santo. Ó, selo é o símbolo da pessoa, 111, sinal da sua autoridade, 112, da sua propriedade sobre um objeto, 113. Era assim que se marcavam os soldados com o selo do seu chefe e também os escravos com o do seu dono. O selo autêntica é um acto jurídico, 114, ou um documento, 115, e, eventualmente, torna-se secreto, 116. 1296. O próprio Cristo se declara marcado com o selo do Pai, 117. O cristão, também está marcado com um selo. Foi Deus que nos concedeu a unção, nos marcou também com o seu selo e depois as arras do Espírito em nossos corações. 2 Cor 1, 21, 22, 118. Este selo do Espírito Santo marca a pertença total a Cristo, a entrega para sempre ao seu serviço, mas também a promessa da protecção divina na grande prova escatológica, 119. A celebração da confirmação, 1297. Um momento importante que precede a celebração da confirmação, mas que, de certo modo, faz parte dela, é a consagração do Santo Crisma. É o bispo que, em quinta-feira santa, no decorrer da missa crismal, consagra o Santo Crisma para toda a sua diocese. Nas igrejas do Oriente, esta consagração é mesmo reservada ao patriarca. A liturgia de Antioquia exprime assim a epiclese da consagração do Santo Crisma, Miron, em grego, Pai, envia o Teu Espírito Santo sobre nós e sobre este óleo que está diante de nós e consagra-o, para que seja para todos os que com ele forem ungidos e marcados. Quando a confirmação é celebrada separadamente do batismo, como acontece no rito romano, a liturgia do sacramento começa pela renovação das promessas do batismo e pela profissão de fé dos confirmandos. Assim se evidência, claramente que a confirmação se situa na continuação do batismo, 121. No caso, do batismo de um adulto, este recebe imediatamente a confirmação e participa na Eucaristia, 122. 1299. No rito romano, o bispo estende as mãos sobre o grupo dos confirmandos, gesto que, desde o tempo dos apóstolos, é sinal do dom do Espírito. E o bispo invoca assim a efusão do Espírito. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, pela água e pelo Espírito Santo, destes uma vida nova a estes vossos servos e os libertastes do pecado, enviais sobre eles o Espírito Santo para atleto. Dá-lhes, Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, e encheios do Espírito do vosso temor. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. No rito latino, o sacramento da confirmação é conferido pela unção do Santo Crisma sobre a fronte, feita com a imposição da mão, e por estas palavras, a cipisignaculum don Espírito Sancti, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus 124. Nas igrejas orientais de rito bizantino, a unção do Miron faz-se depois de uma oração de epiclese, sobre as partes mais significativas do corpo, a fronte, os olhos, o nariz, os ouvidos, os lábios, o peito, as costas, as mãos e os pés, sendo cada unção acompanhada da fórmula, S. F. A. D. A. E. Miat. O. Signaculum don Espírito Sancti, selo do dom que é o Espírito Santo 125. 1301. O ósculo da paz, com que termina o rito do sacramento, significa e manifesta a comunhão eclesial com o bispo e com todos os fiéis, 126. I. Os efeitos da confirmação, 1302. Ressalta desta celebração que o efeito do sacramento da confirmação é uma efusão especial do Espírito Santo, tal como outrora foi concedida aos apóstolos, no dia de Pentecostes. 1303. Por esse facto, a confirmação proporciona crescimento e aprofundamento da graça batismal. 134. Enraíza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos leva a dizer Abba. Pai. R. M. 8, 15. Uni-nos mais firmemente a Cristo. Aumentem em nós os dons do Espírito Santo. Torna mais perfeito o laço que nos une a Igreja, 127. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para propagarmos e defendermos a fé, pela palavra e pela acção, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessarmos com valentia o nome de Cristo, e para nunca nos envergonharmos da cruz, 128. Lembra-te, pois, de que recebeste o sinal espiritual, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de ciência e de piedade, o Espírito do santo temor, e guarda o que recebeste. Deus Pai marcou-te, com o seu sinal, o Senhor Jesus Cristo confirmou-te e pôs no teu coração o penhor do Espírito, 129. 1304. Tal como o batismo, de que a consumação, a confirmação é dada uma só vez. Com efeito, a confirmação imprime na alma uma marca espiritual indelével, o carácter 130, que é sinal de que Jesus Cristo marcou um cristão com o selo do seu Espírito, revestindo-o da fortaleza do alto, para que seja sua testemunha, 131. 1305. O carácter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis, recebido no batismo, e o confirmado recebe a força de confessar a fé de Cristo publicamente e como em virtude de um encargo oficial, quase as ofícios 132. IVE. Quem pode receber este sacramento? 1306. Todo batizado ainda não confirmado pode e deve receber o sacramento da confirmação, 133. Uma vez que batismo, confirmação e eucaristia formam uma unidade, segue-se que os fiéis têm obrigação de receber este sacramento no tempo devido 134, porque, sem a confirmação e a eucaristia, o sacramento do batismo é, sem dúvida, válido e eficaz, mas a iniciação cristã fica incompleta. 1307. O costume latino, desde há séculos, aponta a idade da descrição como ponta de referência para se receber a confirmação. Em perigo de morte, porém, devem confirmar-se as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido a idade da descrição, 135. 1308. Se por vezes se fala da confirmação como sacramento da maturidade cristã, não deve, no entanto, confundir-se a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento natural, nem esquecer-se que a graça batismal é uma graça de eleição gratuita e merecida, que não precisa de uma ratificação para se tornar efectiva. São Tomás recorda isso mesmo. A idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Por isso, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual de que fala a sabedoria. A velhice honrada não é a que dão os longos dias, nem se avalia pelo número dos anos. E foi assim que muitas crianças, graças à fortaleza do Espírito Santo que tinham recebido, lutaram corajosamente e até o sangue por Cristo. 1309. A preparação para a confirmação deve ter por fim conduzir o cristão a uma união mais íntima com Cristo e a uma familiaridade mais viva com o Espírito Santo, com a sua acção, os seus dons e os seus apelos, para melhor assumir as responsabilidades apostólicas da vida cristã. Desse modo, a catequese da confirmação deve esforçar-se por despertar o sentido de pertença à Igreja de Jesus Cristo, tanto à Igreja Universal como à Comunidade Paroquial. Esta última tem uma responsabilidade particular na preparação dos confirmandos, 137. 1310. Para receber a confirmação é preciso estar em estado de graça. Convém recorrer ao sacramento da penitência para ser purificado, em vista do dom do Espírito Santo. E uma oração mais intensa deve preparar para receber com docilidade e disponibilidade a força e as graças do Espírito Santo. 138. 1311. Tanto para a confirmação, como para o batismo, convém que os candidatos procurem a ajuda espiritual de um padrinho ou de uma madrinha. É conveniente que seja o mesmo do batismo, para marcar bem a unidade dos dois sacramentos. 139. Vê o ministro da confirmação. 1312. O ministro originário da confirmação é o bispo, 140. No Oriente, é ordinariamente o sacerdote que baptiza quem imediatamente confere a confirmação, numa só e mesma celebração. Falo, no entanto, com o santo crisma consagrado pelo patriarca ou pelo bispo, o que exprime a unidade apostólica da igreja, cujos laços são reforçados pelo sacramento da confirmação. Na igreja latina aplica-se a mesma disciplina nos batismos de adultos ou quando é admitido a plena comunhão com a igreja um batizado de outra comunidade cristã, que não tenha recebido validamente o sacramento da confirmação, 141. 1313. No rito latino, o ministro ordinário da confirmação é o bispo, 142. Mesmo que o bispo possa, em caso de necessidade, conceder a presbíteros a faculdade de administrar a confirmação, 143, é conveniente que seja ele mesmo a conferí-la, não se esquecendo de que foi por esse motivo que a celebração da confirmação foi separada, no tempo, dado o batismo. Os bispos são os sucessores dos apóstolos e receberam a plenitude do sacramento da ordem. A administração deste sacramento feita por eles, realça que ele tem como efeito unir mais estreitamente aqueles que o recebem à igreja, às suas origens apostólicas e à sua missão de dar testemunho de Cristo. 1314. Se um cristão estiver em perigo de morte, qualquer sacerdote pode conferir-lhe a confirmação, 144. De facto, é vontade da igreja que nenhum dos seus filhos, mesmo o pequenino, parta deste mundo sem ter sido levado à perfeição pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Resumindo, 1315. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles. Apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Acto 8, 14, 17. 1316. A confirmação completa a graça batismal. Ela é o sacramento que dá ao Espírito Santo, para nos enraizar mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais solidamente em Cristo, tornar mais firme o laço que nos prende à igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã pela palavra, acompanhada de obras. 1317. A confirmação, tal como o batismo, imprime na alma do cristão um sinal espiritual ou carácter indelével. É por isso que só se pode receber este sacramento uma vez na vida. 1318. No Oriente, este sacramento é administrado imediatamente a seguir ao batismo e é seguido da participação na Eucaristia. Esta tradição põe em relevo a unidade dos três sacramentos de iniciação cristã. Na Igreja Latina, este sacramento é administrado quando se atinge a Idade da Razão e ordinariamente a sua celebração é reservada ao Bispo, significando assim que este sacramento vem robustecer o vínculo eclesial. 1319. O candidato à confirmação, que atingiu a Idade da Razão, deve professar a fé, estar em estado de graça, ter a intenção de receber o sacramento e estar preparado para assumir o seu papel de discípulo e testemunha de Cristo, na comunidade eclesial e nos assuntos temporais. 1320. O rito essencial da confirmação é a unção com o Santo Crisma na fronte do batizado, no Oriente e também em outros órgãos dos sentidos, com a imposição da mão do ministro e as palavras. A CIP Signaculum Dona Espiritu Sancti, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus no rito romano, ou, Signaculum Dona Espiritu Sancti, selo do dom que é o Espírito Santo no rito bizantino. 1321. Quando a confirmação é celebrada separadamente do batismo, a sua ligação com este sacramento é expressa, entre outras coisas, pela renovação dos compromissos batismais. A celebração da confirmação no decorrer da Eucaristia contribui para sublinhar a unidade dos sacramentos de iniciação cristã. Artigo 3. O Sacramento da Eucaristia 1322. A Sagrada Eucaristia completa a iniciação cristã. Aqueles que foram, elevados à dignidade do sacerdócio real pelo batismo e configurados mais profundamente com Cristo pela confirmação, esses, por meio da Eucaristia, participam, com toda a comunidade, no próprio sacrifício do Senhor. 1323. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos, até voltar, o sacrifício da cruz, confiando a Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma ciência de graça e nos é dado o penhor da glória futura. 145. E Eucaristia, fonte cume da vida eclesial 1324. A Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã 146. Os restantes, sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo, Nossa Páscoa 147. 1325. A comunhão de vida com Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja é o que é, são significados e realizados pela Eucaristia. Nela se encontra a ó, cume, ao mesmo tempo, da acção pela qual Deus, em Cristo, santifica o mundo, e do culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e, por ele, ao Pai 148. 1326. Enfim, pela celebração eucarística, unimos-nos desde já à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus for tudo em todos um. Cor 15, 18. Em síntese, a Eucaristia é o resumo e a súmula da nossa fé, a nossa maneira de pensar está de acordo com a Eucaristia, e, por sua vez, a Eucaristia confirma a nossa maneira de pensar 149. E, como se chama este sacramento? 1328. A riqueza inesgotável deste sacramento exprime-se nos diferentes nomes que lhe são dados. Cada um destes nomes evoca alguns dos seus aspectos. Chamase, Eucaristia, porque é a acção de graças a Deus. As palavras Eucaristia em DLC 22, 19, 1 Cor 11, 24, e Eulogia em MT 26, 26, MC 14, 22, lembram as bênçãos judaicas que proclamam, sobretudo durante a refeição, as obras de Deus, a criação, a redenção e a santificação. 1329. Ceia do Senhor, 150, porque se trata da ceia que o Senhor comeu com os discípulos na véspera da sua paixão e da antecipação do banquete nupcial do Cordeiro, 151, na Jerusalém Celeste. Fracção do Pão, porque este rito, próprio da refeição dos judeus, foi utilizado por Jesus quando abençoava e distribuiu o pão como chefe de família, 152, sobretudo a quando da última ceia, 153. É por este gesto que os discípulos o reconheceram depois da sua ressurreição, 154, e é com esta expressão que os primeiros cristãos designarão as suas Assembleias Eucarísticas, 155. Querem com isso significar que todos os que comem do único pão partido, Cristo, entram em comunhão com Ele e formam um só corpo nele, 156. Assembleia Eucarística, Synaxis, porque a Eucaristia é celebrada em Assembleia de Fieis, expressão visível da Igreja, 157. 1330. Memorial da Paixão e Ressurreição do Senhor. Santo Sacrifício, porque atualiza o único sacrifício de Cristo Salvador e inclui a oferenda da Igreja, ou ainda Santo Sacrifício da Missa, Sacrifício de Louvor. Debe 13, 15158, Sacrifício Espiritual, 159, Sacrifício Puro, 160, e Santo, pois completa e ultrapassa todos os sacrifícios da Antiga Aliança. Santa e Divina Liturgia, porque toda a liturgia da Igreja encontra o seu centro e a sua expressão mais densa na celebração deste sacramento. No mesmo sentido se lhe chama também celebração dos santos mistérios. Fala-se igualmente, do Santíssimo Sacramento, porque é o sacramento dos sacramentos. E, com este nome, se designam as espécies eucarísticas guardadas no Sacrário. 1331. Comunhão, pois é por este sacramento que nos unimos a Cristo, o qual nos torna participantes do seu corpo e do seu sangue, para formarmos um só corpo. 161. Chama-se ainda as coisas santas, taaja. Sancta 162, é o sentido primário da comunhão dos santos de que fala o símbolo dos apóstolos. Pão dos Anjos, Pão do Céu, Remédio de Imortalidade, 163, Viático, 1332. Santa Missa, porque a liturgia em que se realiza o mistério da salvação termina com o envio dos fiéis, mício, para que vão cumprir a vontade de Deus na sua vida cotidiana. Iê. A Eucaristia na Economia da Salvação Os Sinais do Pão e do Vinho, 1333. No centro da celebração da Eucaristia temos o pão e o vinho que, pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue do mesmo Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua a fazer, em memória dEle até a sua vinda gloriosa, o que Ele fez na véspera da sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com o vinho. Tornando-se misteriosamente ó, corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Por isso, no ofertório e apresentação das oferendas, nós damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, 164, fruto do trabalho do homem, mas primeiramente fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei e sacerdote, que ofereceu pão e vinho Gn 14, 18, uma prefiguração da sua própria oferenda, 165. 1334. Na Antiga Aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. Mas também recebem, uma nova significação no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come todos os anos na Páscoa, comemoram a pressa da partida libertadora do Egipto. A lembrança do manado deserto recordará sempre Israel que é do pão da palavra de Deus que ele vive, 166. Finalmente, o pão de cada dia é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. O cálice de Pênsão 1 Cor 10, 16, no fim da ceia pascal dos judeus, acrescenta à alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica, a da expectativa messiânica do restabelecimento de Jerusalém. Jesus instituiu a sua Eucaristia dando-a um sentido novo e definitivo à benção do pão e do cálice. 1335. Os milagres da multiplicação dos pães, quando o Senhor disse a benção, partiu e distribuiu os pães pelos seus discípulos para alimentar a multidão, prefiguram a superabundância deste pão único da sua Eucaristia, 167. O sinal da água transformada em vinho em Caná, 168, já anuncia a hora de glorificação de Jesus. E manifesto ao cumprimento do banquete das nupcias no reino do Pai, onde os fiéis beberam do vinho novo, 169, tornado sangue de Cristo. 1336. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, tal como o anúncio da paixão os escandalizou. Estas palavras são insuportáveis. Quem as pode escutar? Jô 6, 60. A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e não cessa de ser ocasião de divisão. Também vos quereis ir, embora. Jô 6, 67. Esta pergunta do Senhor ecoa através dos tempos, como convite do seu amor a descobrir que só ele tem palavras de vida eterna. Jô 6, 68, e que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolher, primeiro a ele próprio. A Instituição da Eucaristia, 1337. Tendo amado os seus, o Senhor amou-os até o fim. Sabendo que era chegada a hora de partir deste mundo para regressar ao Pai, no decorrer de uma refeição, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor, 170. Para lhes, deixar uma garantia deste amor, para jamais se afastar dos seus e para os tornar participantes da sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como memorial da sua morte e da sua ressurreição, e ordenou aos seus apóstolos que a celebrassem até o seu regresso, constitúndo-os, então, sacerdotes do Novo Testamento 171. 1338. Os três evangelhos sinópticos e São Paulo transmitiram-nos a narração da instituição da Eucaristia. Por seu lado, São João refere as palavras de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, palavras que preparam a instituição da Eucaristia. Cristo designa-se a si próprio como o pão da vida, descido do céu, 172. 1339. Jesus escolheu a altura da Páscoa para cumprir o que tinha anunciado em Cafarnaum, dar aos seus discípulos o seu corpo e o seu sangue. Veio o dia dos ázimos, em que devia emolar-se a Páscoa. Jesus enviou então a Pedro e a João, dizendo, Rie de preparar-nos a Páscoa, para que a possamos comer. Partiram, pois, e prepararam a Páscoa. Ao chegar a hora, Jesus tomou o lugar à mesa, e os apóstolos com ele. Disse-lhes então, tenho desejado, ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de padecer. Pois vos digo que, não voltarei a comê-la, até que ela se realize plenamente no reino de Deus. Depois, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu-lhe e disse-lhes, Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. No fim da ceia, fez o mesmo com o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. LC 22, 7, 20, 173. 1340. Celebrando a última ceia com os seus apóstolos, No decorrer do banquete pascal, Jesus deu o seu sentido definitivo à Páscoa judaica. Com efeito, a passagem, de Jesus para o seu Pai, pela sua morte e ressurreição, a Páscoa nova, é antecipada na ceia e celebrada na Eucaristia, que dá cumprimento à Páscoa judaica e antecipa a Páscoa final da Igreja na glória do Reino. Fazei isto em memória de mim. 1341. Ao ordenar que repetissem os seus gestos e palavras, até que ele venha um Coro 11, 26, Jesus não pede somente que se lembrem dele do que ele fez. Tem, em vista a celebração litúrgica, pelos apóstolos e seus sucessores, do memorial de Cristo, da sua vida, morte, ressurreição e da sua intercessão junto do Pai. 1342. Desde o princípio, a Igreja foi fiel à ordem do Senhor. Da Igreja de Jerusalém, está escrito, eram assidus ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fracção do pão e as orações. Todos os dias frequentavam o templo, como se tivessem uma só alma, e partiam o pão em suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Pão Apt 2, 42, 46. 1343. Era sobretudo no primeiro dia da semana, isto é, no dia de domingo, dia da ressurreição de Jesus, que os cristãos se reuniam para partir o pão Apt 20, 7. Desde esses tempos até aos nossos dias, a celebração da Eucaristia perpetua use, de maneira que hoje a encontramos em toda a parte na Igreja com a mesma estrutura fundamental. Ela continua a ser o centro da vida da Igreja. 1344. Assim, de celebração em celebração, anunciando o mistério pascal de Jesus até que ele venha um coro 11, 26, o povo de Deus em peregrinação avança pela porta estreita da cruz 174, para o banquete celeste, em que todos os eleitos se sentarão à mesa do reino. IV. A celebração litúrgica da Eucaristia à Missa de todos os séculos 1345. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino, mártir, sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística. Permaneceram as mesmas, até aos nossos dias, em todas as grandes famílias litúrgicas. Eis o que ele escreve, cerca do ano 155, para explicar ao imperador pagão Antonino Pio, 138, 161, o que fazem os cristãos. No dia que chamam dia do sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou o campo. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. Em seguida, levantam-nos todos juntamente e fazemos orações 175 por nós mesmos, e por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossa vida e acções, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas as orações, damo-nos um osculons aos outros. Depois, apresenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. Ele toma-os e faz subir louvor e glória ao Pai do Universo, pelo nome do Filho e do Espírito Santo, e dá graças, em grego, euxaristian, longamente, por termos sido julgados dignos destes dons. Quando ele termina as orações e acções de graças, todo o povo presente aclama. Amém. Depois de aquele que preside ter feito a acção de graças e de o povo ter respondido, aqueles a que entre nós chamamos de áconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água eucaristizados e também os levam aos ausentes. 176. 1346. A liturgia eucarística processa-se em conformidade com uma estrutura fundamental, que se tem conservado através dos séculos até aos nossos dias. Desdobra-se em dois grandes momentos, que formam basicamente uma unidade. A reunião, a liturgia da palavra, com as leituras, a humilha e a oração universal. A liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho, a acção de graças consecratória e a comunhão. Liturgia da palavra e liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo acto de culto. 177. Com efeito, a mesa posta para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. 178. 1347. Não é esse também o dinamismo da refeição pascal de Jesus ressuscitado com os seus discípulos? Enquanto caminhavam, ele explicava-lhes as escrituras. Depois, pondo-se à mesa com eles, tomou o pão, proferiu a bênção, partiu e deu-lhe o 179. O desenrolar da celebração. 1348. Todos se reúnem. Os cristãos acorrem a um mesmo lugar para a Assembleia Eucarística. À sua cabeça está o próprio Cristo, que é o actor principal da Eucaristia. Ele é o sumo sacerdote da nova aliança. É ele próprio que preside invisivelmente a toda a celebração eucarística. E é em representação dele, agindo em persona xristi capitis, na pessoa de Cristo cabeça, que o bispo ou presbítero preside a Assembleia, toma a palavra depois das leituras, recebe as oferendas e diz a oração eucarística. Todos têm a sua parte ativa na celebração, cada qual a seu modo. Os leitores, os que trazem as oferendas, os que distribuem a comunhão e todo o povo cujo amen manifesta a participação. 1349. A liturgia da palavra comporta os escritos dos profetas, quer dizer, o Antigo Testamento, e as memórias dos apóstolos, ou seja, as suas epístolas e os evangelhos. Depois da humilha, que é uma exortação a acolher esta palavra como o que ela é na realidade, a palavra de Deus, 180, e a pola em prática, vem as intercessões por todos os homens, segundo a palavra do apóstolo. Recomendo, antes de tudo, que se façam preces, orações, súplicas e acções de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. A apresentação das oferendas, ofertório, traz-se então para o altar, por vezes processionalmente, o pão e o vinho que vão ser oferecidos pelo sacerdote em nome de Cristo no sacrifício eucarístico, no qual se tornarão o seu corpo e o seu sangue. É precisamente o mesmo gesto que Cristo fez na última ceia, tomando o pão e cálice. Só a igreja oferece esta oblação pura ao Criador, oferecendo-lhe em acção de graças o que provém da sua criação. 181. A apresentação das oferendas no altar assume o gesto de Melquisedec e põe os dons do Criador nas mãos de Cristo. É ele que, no seu sacrifício, leva à perfeição todas as tentativas humanas de oferecer sacrifícios. 1351. Desde o princípio, com o pão e o vinho para a Eucaristia, os cristãos trazem as suas ofertas para a partilha com os necessitados. Este costume, sempre atual, da colecta, 182, inspira-se no exemplo de Cristo, que se fez pobre para nos enriquecer. 183. Os que são ricos e querem, dão, cada um conforme o que a si mesmo se impôs. O que se recolhe é entregue àquele que preside ele, por seu turno, presta assistência aos órfãos, às viúvas, àqueles que a doença ou qualquer outra causa priva de recursos, aos prisioneiros, aos imigrantes, numa palavra, a todos os que sofrem necessidade. 184. 1352. A anáfora. Com a oração eucarística, oração de acção de graças e de consagração, chegamos ao coração e comida-celebração. No prefácio, a Igreja dá graças ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, redenção e santificação. Toda a comunidade une, então, as suas vozes àquele louvor incessante que a Igreja Celeste, os anjos e todos os santos, cantam ao Deus três vezes santo. 1353. Na Epiclese, pede ao Pai que envie o seu Espírito Santo, ou o poder da sua bênção. 185. Sobre o pão e o vinho, para que se tornem, pelo seu poder, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e para que os que participam na Eucaristia sejam um só corpo e um só Espírito. Algumas tradições litúrgicas colocam a Epiclese depois da anamnese. Na narração da instituição, a força das palavras e da acção de Cristo e o poder do Espírito Santo tomam sacramentalmente presentes, sob as espécies do pão e do vinho, o corpo e o sangue do mesmo Cristo, o seu sacrifício oferecido na cruz de uma vez por todas. 1354. Na anamnese que se segue, a Igreja faz memória da paixão, ressurreição e regresso glorioso de Cristo Jesus, e apresenta ao Pai a oferenda do seu Filho, que nos reconcilia com Ele. Nas intercessões, a Igreja manifesta que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja do Céu e da Terra, dos vivos e dos defuntos, e na comunhão com os pastores da Igreja. O Papa, o Bispo da Diocese, o seu presbitério e os seus diáconos, e todos os bispos do mundo inteiro com as suas igrejas. 1355. Na comunhão, precedida da oração do Senhor e da fracção do pão, os fiéis recebem o pão do céu e o cálice da salvação, o corpo e o sangue de Cristo, que se entregou para a vida do mundo. Do João 6, 51. Porque este pão e este vinho foram, segundo a expressão antiga, eucaristizados 186, chamamos a este alimento eucaristia, e ninguém pode tomar parte nela se não acreditar na verdade do que entre nós se ensina, se não receber o banho para a remissão dos pecados e o novo nascimento e se não viver segundo os preceitos de Cristo 187. Vê o sacrifício sacramental, acção de graças, memorial, presença 1356. Se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens e sob uma forma que, na sua substância não mudou através da grande diversidade dos tempos e das liturgias, é porque sabem que estão ligados pela ordem do Senhor, dada na véspera da sua paixão. Fazei isto em memória de mim 1 Cor 11, 24, 25. 1.357. Esta é a ordem do Senhor, cumprimula celebrando o memorial do seu sacrifício. E fazendo-o, oferecemos ao Pai o que Ele próprio nos deu, os dons da sua criação, o pão e o vinho, transformados, pelo poder do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo, no corpo e no sangue do mesmo Cristo. Assim Cristo torna-se real e misteriosamente presente. 1.358. Temos, pois, de considerar a Eucaristia, como acção de graças e louvor ao Pai, como memorial sacrificial de Cristo e do seu corpo, como presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do seu Espírito. A acção de graças e o louvor ao Pai 1.359. A Eucaristia, sacramento da nossa salvação realizada por Cristo na cruz, é também um sacrifício de louvor em acção de graças pela obra da criação. No sacrifício eucarístico, toda a criação, amada por Deus, é apresentada ao Pai, através da morte e ressurreição de Cristo. Por Cristo, a Igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em acção de graças por tudo o que Deus fez de bom, belo e justo, na criação e na humanidade. 1360. A Eucaristia é um sacrifício de acção de graças ao Pai, uma benção pela qual a Igreja exprime o seu reconhecimento a Deus por todos os seus benefícios, por tudo o que Ele fez mediante a criação, a redenção e a santificação. Eucaristia. Significa, antes de mais, acção de graças. 1361. A Eucaristia é também o sacrifício de louvor, pelo qual a Igreja canta a glória de Deus em nome de toda a criação. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor à sua intercessão, de maneira que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Cristo, para ser aceite em Cristo. O Memorial Sacrificial de Cristo e do seu corpo, a Igreja 1362. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, a atualização e a oferenda sacramental do seu único sacrifício, na liturgia da Igreja que é o seu corpo. Em, todas as orações eucarísticas encontramos, depois das palavras da instituição, uma oração chamada Anamnésia ou Memorial. 1363. No sentido que lhe dá a Sagrada Escritura, o memorial não é somente a lembrança dos acontecimentos do passado, mas a proclamação das maravilhas que Deus fez pelos homens, 188. Na celebração litúrgica destes acontecimentos, eles tomam-se de certo modo presentes e actuais. É assim que Israel entende a sua libertação do Egipto. Sempre que se celebrar a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presentes à memória dos crentes, para que conformem com eles a sua vida. 1364. O memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, faz memória da Páscoa de Cristo, e esta torna-se presente. O sacrifício que Cristo ofereceu na cruz uma vez por todas, continua sempre atual, 189. Todas as vezes que no altar se celebra o sacrifício da cruz, no qual Cristo, nossa Páscoa, foi emolado, realiza-se a obra da nossa redenção. Porque é o memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. O carácter sacrificial da Eucaristia manifesta-se nas próprias palavras da instituição. Isto é o meu corpo, que vai ser entregue por vós e este cálice é a nova aliança no meu sangue, que vai ser derramado por vós. Na Eucaristia, Cristo dá aquele mesmo corpo que entregou por nós na cruz, aquele mesmo sangue que derramou por muitos em remissão dos pecados. M.T. 26, 28, 1366. A Eucaristia é, pois, um sacrifício, porque representa, torna presente, o sacrifício da cruz, porque é dele o memorial e porque aplica o seu fruto. Cristo nós o Deus e Senhor. Ofereceu-se a si mesmo a Deus Pai uma vez por todas, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, para realizar em favor deles homens uma redenção eterna. No entanto, porque após a sua morte não se devia extinguir o seu sacerdócio, Hebe 7, 24, 27, na última ceia, na noite em que foi entregue 1 Cor 11, 13. Ele quis deixar a igreja, sua esposa bem amada, um sacrifício visível, como exige a natureza humana, em que fosse representado o sacrifício cruento que ia realizar uma vez por todas na cruz, perpetuando a sua memória até o fim dos séculos e aplicando a sua eficácia salvífica à remissão dos pecados que nós cometemos cada dia. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício, é uma só e mesma vítima e aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer é que é diferente. E porque neste divino sacrifício, que se realiza na missa, aquele mesmo Cristo, que a si mesmo se ofereceu outrora de modo cruento sobre o altar da cruz, agora está contido e é imolado de modo incruento, este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. E o 193. A Eucaristia é igualmente o sacrifício da Igreja. A Igreja, que é o corpo de Cristo, participa na oblação da sua cabeça. Com ele, ela própria é oferecida integralmente. Ela une-se à sua intercessão junto do Pai em favor de todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo torna-se também o sacrifício dos membros do seu corpo. A vida dos fiéis, o seu louvor, o seu sofrimento, a sua oração, o seu trabalho unem-se aos de Cristo e à sua oblação total, adquirindo assim um novo valor. O sacrifício de Cristo presente sobre o altar proporciona a todas as gerações de cristãos a possibilidade de se unirem à sua oblação. Nas catacumbas, a Igreja é frequentemente representada como uma mulher em oração, de braços estendidos em atitude orante. Como Cristo, que estendeu os braços na cruz, assim, por ele, com ele e nele, a Igreja oferece-se e intercede por todos os homens. 1369. Toda a Igreja está unida à oblação e intercessão de Cristo. Encarregado do Ministério de Pedro na Igreja, o Papa está associado a toda e qualquer celebração da Eucaristia, na qual é nomeado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. O Bispo do Lugar é sempre responsável pela Eucaristia, mesmo quando presidida por um presbítero. O seu nome é citado nela para significar a sua presidência da Igreja particular, no meio do presbitério e com a assistência dos diáconos. A comunidade intercede também por todos os ministros que, por ela e com ela, oferecem o sacrifício eucarístico, seja tida como legítima somente aquela Eucaristia que é presidida pelo Bispo ou por quem ele encarregou 194. É pelo Ministério dos Presbíteros que o sacrifício espiritual dos fiéis se consuma em união com o sacrifício de Cristo. Mediador único, que é oferecido na Eucaristia de modo incroento e sacramental, pelas mãos deles, em nome de toda a Igreja, até quando mesmo o Senhor voltar 195. A oblação de Cristo une-se não só os membros que estão ainda neste mundo, mas também os que já estão na glória do céu, em comunhão com a Santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e de todas as santas, que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a Igreja, com Maria, está como que é o pé da cruz, unida à oblação e à intercessão de Cristo. 1.371 O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos, que morreram em Cristo e não estão ainda de todo purificados. 196 Para que possam entrar na luz e na paz de Cristo, enterrai este corpo não importa onde. Não vos dê isso qualquer cuidado. Tudo o que vos peço é que vos lembreis de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejais. 197 Depois na anáfora, nós rezamos pelos santos padres e bispos falecidos, e em geral por todos aqueles que morreram antes de nós, certos de que isso será de grande proveito para as almas em favor das quais tal súplica se faz, enquanto está presente a vítima santa e temível. Apresentando a Deus as nossas súplicas pelos que morreram, tenham embora sido pecadores, nós, apresentamos Cristo imolado pelos nós suspicados, tornando-as sim propício, para eles e para nós, o Deus que é amigo dos homens. 198 1372 Santo Agostinho resumiu admiravelmente esta doutrina que nos incita a uma participação cada vez mais perfeita no sacrifício do nosso Redentor que celebramos na Eucaristia. Toda esta cidade resgatada, ou seja, a Assembleia e Sociedade dos Santos, é oferecida a Deus como um sacrifício universal pelo sumo sacerdote que, sob a forma de servo, foi ao ponto de se oferecer por nós na sua paixão, para fazer de nós corpo de uma tal cabeça, tal é o sacrifício dos cristãos. Nós que somos muitos, formamos em Cristo um só corpo. RM 12, 5 E este sacrifício, a Igreja não cessa de o renovar no sacramento do altar bem conhecido dos fiéis, em que lhe é mostrado que ela própria é oferecida naquilo que oferece 199. A presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do Espírito Santo 1373. Jesus Cristo, que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus, que intercede por nós. RM 8, 34, está presente na sua igreja de múltiplos modos, 200, na sua palavra, na oração da sua igreja, onde dois ou três estão reunidos em meu nome MT 18, 20, nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, 201, nos seus sacramentos, dos quais é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas está presente sobretudo sob as espécies eucarísticas 202. O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz dela como que a perfeição da vida espiritual e o fim para que tendem todos os sacramentos 203. No santíssimo sacramento da Eucaristia estão contidos, verdadeira, real e substancialmente, o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e, por conseguinte, Cristo completo 204. Esta presença chama-se real, não a título exclusivo como se as outras presenças não fossem reais, mas por excelência, porque é substancial, e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem 205. 1375. É pela conversão do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo que ele se torna presente neste sacramento. Os padres da igreja proclamaram com firmeza a fé da mesma igreja na eficácia da palavra de Cristo e da acção do Espírito Santo, para operar esta conversão. Assim, São João Crisóstomo declara, não é o homem que faz com que as coisas oferecidas se tomem corpo e sangue de Cristo, mas o próprio Cristo, que foi crucificado por nós. O sacerdote, figura de Cristo, pronuncia estas palavras, mas a sua eficácia e a graça são de Deus. Isto é o meu corpo, diz ele. Esta palavra transforma as coisas oferecidas 206. E Santo Ambrósio diz a respeito da mesma conversão. Estejamos bem convencidos de que isto não é o que a natureza formou, ruas o que a benção consagrou, e de que a força da benção ultrapassa a da natureza, porque pela benção a própria natureza é mudada. 207. A palavra de Cristo, que pôde fazer do nada o que não existia, não havia de poder mudar coisas existentes no que elas ainda não eram. Porque não é menos dar as coisas à sua natureza original do que mudá-la 208. 1376. O concílio de Trento resume a fé católica declarando, porque Cristo, nosso Redentor, disse que o que ele oferecia sob a espécie do pão era verdadeiramente o seu corpo, sempre na igreja se teve esta convicção que o sagrado concílio de novo declara. Pela consagração do pão e do vinho opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. A esta mudança, a igreja católica chama, de modo conveniente e apropriado, Transubstanciação 209. 1377. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto as espécies eucarísticas subsistirem. Cristo está presente todo em cada uma das espécies e todo em cada uma das suas partes, de maneira que a fracção do pão não divide o Cristo. 210. O culto da Eucaristia. Na liturgia da missa, nós exprimimos a nossa fé na presença real de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, entre outras maneiras, ajoelhando ou inclinando-nos profundamente em sinal da adoração do Senhor. A igreja católica sempre prestou e continua a prestar este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não só durante a missa, mas também fora da sua celebração, conservando com o maior cuidado as hostias consagradas, apresentando-as aos fiéis para que solenemente as vinirem, e levando-as em procissão. A Sagrada Reserva Sacrário, era, ao princípio, destinada a guardar, de maneira digna, a Eucaristia, para poder ser levada aos doentes e ausentes, fora da missa. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo na sua Eucaristia, a igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sob as espécies eucarísticas, por isso que o Sacrário deve ser colocado num lugar particularmente digno da igreja. Deve ser construído de tal modo que sublime e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. 1380. É de suma conveniência que Cristo tenha querido ficar presente à sua igreja deste modo único. Uma vez que estava para deixar o seu sob forma visível, Cristo quis dar-nos a sua presença sacramental, e visto que ia sofrer na cruz para nos salvar, quis que tivéssemos o memorial do amor com que nos amou até o fim. J13, 1, até o dom da própria vida. Com efeito, na sua presença eucarística, ele fica misteriosamente no meio de nós, como aquele que nos amou e se entregou por nós, 212, e permanece sob os sinais que exprimem e comunicam este amor. A igreja e o mundo têm grande necessidade do culto eucarístico. Jesus espera-nos, neste Sacramento do Amor. Não regatemos o tempo para estar com ele na adoração, na contemplação cheia de fé e disposta a reparar as faltas graves e os pecados do mundo. Que a nossa adoração não se esseja mais 213. 1381. A presença do verdadeiro corpo e do verdadeiro sangue de Cristo neste Sacramento, não a apreendemos pelos sentidos, diz São Tomás, mas só pela fé, que se apoia na autoridade de Deus. É por isso que, comentando o texto de São Lucas 22, 19 Isto é o meu corpo que será entregue por vós, São Cirilo de Alexandria declara. Não vás agora perguntar-te se isso é verdade, mas acolhe com fé as palavras do Senhor, porque ele, que é a verdade, não mente, 214. Adoro-te devote. Lá tens deitas. Quais subis figuris. Adoro-te com escondes. Que sob estas. Ver e latitas. Te bis e cormeum totem. Subjecite. Cunca. Te contemplas. Totem deficit. A ti meu coração o porquê, ao contemplar completo. Visos. Tactos. Gustos in. Te falitur. Sedialtitu. Solututu. Creditur. Credo que de cuide de shit dei. Filius. Newoc veritatis verbo. Verius. 215. Visão. Tacto apenas ouvindo creio em tudo nada, mas verdadeiro e verdade. V. O Banquete Pascal. 1382. A missa e, ao mesmo tempo inseparavelmente, o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber ó próprio Cristo, que se ofereceu por nós. 1383. O altar, à volta do qual a Igreja se reúne na celebração da Eucaristia, representam os dois aspectos do mesmo mistério. O altar do sacrifício e a mesa do Senhor, e isto tanto mais que o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo, presente no meio da assembleia dos seus fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida para a nossa reconciliação e como alimento celeste que se nos dá. Com efeito, o que é o altar de Cristo se não a imagem do corpo de Cristo? Pergunta Santo Ambrósio, 216. E noutro passo, o altar representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar 217. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em numerosas orações. Assim, a Igreja de Roma reza na sua anáfora. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso Santo Anjo no altar celeste, diante da vossa Divina Majestade, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do Céu, 218. Tomai todos e comei. A Comunhão 1384. O Senhor dirige-nos um convite insistente a que o recebamos no Sacramento da Eucaristia. Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vos. Jô 6, 53. 1385. Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande santo. São Paulo exorta um exame de consciência, que em comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada qual a si mesmo e então coma desse pão e beba deste cálice, pois quem come e beber, sem discernir o corpo do Senhor, come e beber a própria condenação Âncor 11, 27, 29. Aquele que tiver consciência de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar da comunhão. 1386. Perante a grandeza deste sacramento, o fiel só pode retomar humildemente e com ardente fé a palavra do Centurião, 219. Domine, monsum dignus, utintrisubtectum meum, seditamtum dicverdum, et sanabitura nimamea, Senhor, eu não sou digno de que entrez em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo 220. E na Divina Liturgia de São João Crisóstomo, os fiéis oram no mesmo espírito. Faz-me comungar hoje, o Filho de Deus, na tua ceia mística. Por que eu não revelarei o segredo aos teus inimigos, nem te darei o beijo de Judas? Mas, como ladrão, eu te suplico, lembra-te de mim, Senhor, no teu reino 221. 1387. Para se prepararem convenientemente para receber este sacramento, os fiéis devem observar o jejum prescrito na sua igreja, 222. A atitude corporal, gestos, traje, deve traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. 1388. É conforme ao próprio sentido da Eucaristia que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, 223, recebam a comunhão quando participam na missa, 224. Recomenda-se vivamente aquela mais perfeita participação na missa em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebem, do mesmo sacrifício, o corpo do Senhor 225. 1389. A Igreja impõe aos fiéis a obrigação de participar na Divina Liturgia nos domingos e dias de festa 226, e de receber a Eucaristia ao menos uma vez em cada ano, se possível no tempo pascal, 227, preparados pelo sacramento da reconciliação. Mas recomenda-lhes vivamente que recebam a Santa Eucaristia aos domingos e dias de festa, ou ainda mais vezes, mesmo todos os dias. 1390. Graças à presença sacramental de Cristo sob cada uma das espécies, a comunhão apenas sob a espécie de pão permite receber todo o fruto de graça da Eucaristia. Por razões pastorais, esta maneira de comungar estabeleceu-se legitimamente como a mais habitual no rito latino. A Sagrada Comunhão tem uma forma mais plena, enquanto o sinal, quando é feita sob as duas espécies. Com efeito, nesta forma manifesta-se mais perfeitamente o sinal do Banquete Eucarístico 228. É a forma habitual de comungar, nos ritos orientais. Os Frutos da Comunhão 1391 A Comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na Comunhão traz consigo, como fruto principal, a união íntima com Cristo Jesus. De facto, o Senhor diz, quem come a minha carne e bebeu o meu sangue permanece em mim e eu nele. José 6, 56 A vida em Cristo tem o seu fundamento no Banquete Eucarístico. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, também o que me come viverá por mim. José 6, 57 Quando, nas festas do Senhor, os fiéis recebem o corpo do Filho, proclamam-os aos outros a boa nova de que lhes foram dadas as arras da vida, como quando o anjo disse a Maria de Magdala. Cristo ressuscitou. Eis que também agora a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebe Cristo 229. 1392 O que o alimento material produz na nossa vida corporal, realiza-o a comunhão, de modo admirável, na nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, vivificada pelo Espírito Santo e vivificante 230, conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este o crescimento da vida, cristã precisa de ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação, até a hora da morte, em que nos será dado como viático. 1393 A comunhão afasta-nos do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós e o sangue que nós bebemos é derramado pela multidão, para a remissão dos pecados. É por isso que a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem nos purificar, ao mesmo tempo, dos pecados cometidos, e nos preservar dos pecados futuros. Sempre que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor, 231. Se nós, anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se, de cada, vez que o seu sangue é derramado, é derramado para a remissão dos pecados, eu devo recebê-lo sempre, para que sempre ele perdoe os meus pecados. Eu que peco, sempre, devo ter sempre o remédio 232. 1394 Tal como o alimento corporal serve para restaurar as forças perdidas, assim também a Eucaristia fortifica a caridade que, na vida cotidiana, tende a enfraquecer-se, e esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. 233 Dando-se a nós, Cristo reaviva o nosso amor e torna-nos capazes de quebrar as ligações desordenadas às criaturas e de nos radicarmos nele. Uma vez que Cristo morreu por nós por amor, quando nós fazemos memória da sua morte no momento do sacrifício, pedimos que esse amor nos seja dado pela vinda do Espírito Santo. Suplicamos humildemente que, em virtude desse amor pelo qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós e sermos nós próprios crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom do amor, morramos para o pecado e vivamos para Deus. Pela mesma caridade que ascende em nós, a Eucaristia preserva-nos dos pecados mortais futuros. Quanto mais participarmos na vida de Cristo e progredirmos na sua amizade, mais difícil nos será romper com Ele pelo pecado mortal. A Eucaristia não está ordenada ao perdão dos pecados mortais. Isso é, próprio do sacramento da reconciliação. O que é próprio da Eucaristia é ser o sacramento daqueles que estão na plena comunhão da Igreja. 1396 A unidade do corpo místico, a Eucaristia faz a Igreja. Os que recebem a Eucaristia ficam mais estreitamente unidos a Cristo. Por isso mesmo, Cristo une todos os fiéis num só corpo, a Igreja. A comunhão renova, fortalece e aprofunda esta incorporação na Igreja já realizada pelo Batismo. No Batismo fomos, chamados a formar um só corpo. 235. A Eucaristia realiza esta vocação. O cálice da bênção que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. Uma vez que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, porque participamos desse único pão. 1 Cor 10, 16, 17. Se sóis o corpo de Cristo e seus membros, é o vosso sacramento que está colocado sobre a mesa do Senhor, é o vosso sacramento que recebes. Vós, respondeis a mim sim, é verdade. Aquilo que recebeis e, ao responder, o subscreveis. Tu ouves esta palavra, o corpo de Cristo, e respondes, amém, então, se um membro de Cristo, para que o teu amém seja verdadeiro. 326. 1397. A Eucaristia compromete-nos com os pobres. Para receber, na verdade, o corpo e o sangue de Cristo entregue por nós, temos de reconhecer Cristo nos mais pobres, seus irmãos, 237. Saboreaste o sangue do Senhor e não reconheces sequer o teu irmão. Desonras esta mesa, se não julgas digno de partilhar o teu alimento àquele que foi julgado digno de tomar parte nesta mesa. Deus libertou-te de todos os teus pecados e chamou-te para ela, e tu nem então te tornaste mais misericordioso. 1º 238. 1398. A Eucaristia e a unidade dos cristãos. Perante a grandeza deste mistério, Santo Agostinho exclama, o sacramento um pietatis. O signum unitatis. O vinculum caritatis. O sacramento da piedade, o sinal da unidade, o vínculo da caridade. Quanto mais dolorosas se fazem sentir as divisões da igreja que rompem a comum participação na mesa do Senhor, tanto mais prementes são as orações que fazemos ao Senhor para que voltem os dias da unidade completa de todos os que creem nele. 1399. As igrejas orientais que não estão em comunhão plena com a igreja católica celebram a Eucaristia com um grande amor. Essas igrejas, embora separadas, têm verdadeiros sacramentos, e principalmente, em virtude da sucessão apostólica, o sacerdócio e a Eucaristia, por meio dos quais continuam unidos a nós por vínculos estreitíssimos 240. Portanto, uma certa comunhão e insacrisa não só possível, mas até aconselhável em circunstâncias oportunas e com aprovação da Autoridade Eclesiástica 241. 1400. As comunidades eclesiais saídas da Reforma, separadas da Igreja Católica, não conservaram a genuína e íntegra substância do mistério eucarístico, sobretudo por causa da falta do sacramento da Ordem 242. É por esse motivo, que a intercomunhão eucarística com estas comunidades não é possível para a Igreja Católica. No entanto, estas comunidades eclesiais, quando na Santa Ceia fazem memória da morte e ressurreição do Senhor, professam que a vida é significada na comunhão com Cristo e esperam a sua vinda gloriosa 243. 1401. e que se encontrem nas devidas disposições, 244. Vim. A Eucaristia, penhor da futura glória 1402. Numa antiga oração, a Igreja clama assim no mistério da Eucaristia. O Sacrão convive um inico Cristo sumitur, recolitur memoria passionis eus, mens impletur gratiet futurae gloriae nobis pignus datur, o sagrado banquete, em que se recebe Cristo e se comemora a sua paixão, em que há uma ciência de graça e nos é dado o penhor da futura glória 245. Se a Eucaristia é o memorial da Páscoa da Senhor, se pela nossa comunhão no altar somos cumulados da plenitude das bênçãos e graças do céu 246, a Eucaristia é também a antecipação da glória celeste. 1403. Na última ceia, o próprio Senhor chamou a atenção dos seus discípulos para a consumação da Páscoa no reino de Deus. Eu vos digo que não voltarei a beber deste fruto da videira, até o dia em que beberei convosco o vinho novo no reino do meu Pai. MT 26, 29 e 247. Sempre que a Igreja celebra a Eucaristia, lembra-se desta promessa, e o seu olhar volta-se para aquele que vem há com... 4. Na sua oração, ela clama pela sua vinda. Maranata 1, cor 16, 22. Vem, Senhor Jesus. AP 22, 20. Que a tua graça venha e que este mundo passe. 248. 1404. A Igreja sabe que, desde já, o Senhor vem na sua Eucaristia e que está ali, no meio de nós. Mas esta presença é velada. E é por isso que nós celebramos a Eucaristia expectantes. Beatons ben et adventum salvatoris nostri Jesus Christi, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de Jesus Cristo nois o Salvador. 249, pedindo a graça de ser acolhidos com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser ser recebidos, para vivermos, eternamente na vossa glória, quando enxugardes todas as lágrimas dos nois os olhos, e, vendo-vos tal como os sóis, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vos e cantaremos sem fim os vossos louvores, por Jesus Cristo nois o Senhor. 250. 1405. Desta grande esperança, dos novos céus e da nova terra, onde habitará a justiça, 251, não temos garantia mais segura nem sinal mais manifesto do que a Eucaristia. Com efeito, cada vez que se celebra este mistério, realiza-se a obra da nossa redenção 252, e nós partimos o mesmo pão, que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas viver em Jesus Cristo para sempre 253. Resumindo, 1406. Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, quem come a minha carne e bebeu o meu sangue tem a vida eterna, permanece em mim, e eu nele. José 6, 51, 54, 56. 1407. A Eucaristia é o coração e o cume da vida da Igreja, porque nela Cristo associa a sua Igreja e todos os seus membros ao seu sacrifício de louvor e de acção de graças, oferecido ao Pai uma vez por todas na cruz. Por este sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. 1408. A celebração eucarística inclui sempre a proclamação da Palavra de Deus, a acção de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, sobretudo pelo dom do seu Filho, a consagração do pão e do vinho e a participação no banquete litúrgico pela recepção do corpo e do sangue do Senhor e estes elementos constituem um só e mesmo acto de culto. 1409. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra do salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, obra tornada presente pela acção litúrgica. 1410. É o próprio Cristo, sumo e eterno sacerdote da Nova Aliança, que, agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. E é ainda mesmo Cristo, realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. 1411. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho, para que se tornem o corpo e o sangue do Senhor. 1412. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho da videira, sobre os quais é invocada a benção do Espírito Santo, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração ditas por Jesus durante a última ceia, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, este é o cálice do meu sangue. 1413. Pela consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, o próprio Cristo, vivo e glorioso, está presente de modo verdadeiro, real e substancial, com o seu corpo e o seu sangue, com a sua alma e a sua divindade, 254. 1414. Enquanto sacrifício, a eucaristia é oferecida também em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos e para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. 1415. Aquele que quiser receber Cristo na comunhão eucarística deve encontrar-se em estado de graça. Se alguém tiver consciência de ter pecado mortalmente, não deve aproximar-se da eucaristia sem primeiro ter recebido a absolvição no sacramento da penitência. 1416. A sagrada comunhão do corpo e sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor perdoa-lhe os pecados veniais e preserva-o dos pecados graves. E uma vez que os laços da caridade entre o comungante e Cristo são reforçados, a recepção deste sacramento reforça a unidade da Igreja, corpo místico de Cristo. 1417. A Igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a sagrada comunhão quando participam na celebração da Eucaristia, e impõe-lhes a obrigação de o fazerem ao menos uma vez por ano. 1418. Uma vez que Cristo em pessoa está presente no sacramento do altar, devemos honrá-lo com culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nós o Senhor 255. 1419. Tendo passado deste mundo para o Pai, Cristo deixou-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no Santo Sacrifício identifica-nos com o seu coração, sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida, faz-nos desejar a vida eterna e desde já nos mire a Igreja do Céu, a Santíssima Virgem e a todos os santos. CAPÍTULO II OS SACRAMENTOS DE CURA 1420 Pelos sacramentos de iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida, nós trazêmo-la em vasos de barro. Por enquanto, ela está, ainda oculta com Cristo em Deus. Centílitros 3, 3. Vivemos ainda na nossa morada terrena, sujeita ao sofrimento, à doença e à morte. A vida nova de filhos de Deus pode ser enfraquecida e até perdida pelo pecado. 1421. O Senhor Jesus Cristo, médico das nossas almas e dos nossos corpos, que perdoou os pecados ao paralítico e lhe restituiu a saúde do corpo que esquece a sua Igreja continuasse, com a força do Espírito Santo, a sua obra de cura e de salvação, mesmo para com seus próprios membros. É esta a finalidade dos dois sacramentos de cura, o sacramento da penitência e o da unção dos enfermos. Artigo 4, o sacramento da penitência e da reconciliação 1422. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia de Deus o perdão da ofensa a ele feita e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a Igreja, que tinham ferido com o seu pecado, a qual, pela caridade, exemplo e oração, trabalha pela sua conversão. E como se chama este sacramento? 1423. É chamado sacramento da conversão, porque realiza sacramentalmente o apelo de Jesus à conversão e o esforço de regressar à casa do Pai da qual o pecador se afastou pelo pecado. É chamado sacramento da penitência, porque consagra uma caminhada pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação por parte do cristão pecador. 1424. É chamado sacramento da confissão, porque o reconhecimento, a confissão dos pecados perante o sacerdote é um elemento essencial deste sacramento. Num sentido profundo, este sacramento é também uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e da sua misericórdia para com o homem pecador. E chamado sacramento do perdão, porque, pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede ao penitente o perdão e a paz. E chamado sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Deixai-vos reconciliar com Deus 2 Cor 5, 20. Aquele que vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mt 5, 24. I. Por que, um sacramento de reconciliação depois do batismo? 1425. Vos fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Cor 6, 11. Precisamos de tomar consciência de grandeza do dom de Deus que nos foi concedido nos sacramentos de iniciação cristã, para nos apercebermos de até que ponto o pecado é algo de inadmissível para aquele que foi revestido de Cristo. Mas o apóstolo São João diz também, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1, 8. E o próprio Senhor nos ensinou a rezar, perdoai-nos as nossas ofensas. Lc 11, 4, relacionando o perdão mútuo das nossas ofensas com o perdão que Deus concederá aos nós suspicados. 1426. A conversão a Cristo, o novo nascimento do batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e sangue de Cristo recebidos em alimento, tornaram-nos santos imaculados na sua presença. F1, 4, tal como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e imaculada na sua presença. F5, 27. No entanto, a vida nova recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação para o pecado, a que a tradição chama concupiscência, a qual persiste nos batizados, a fim de que prestem as suas provas no combate da vida cristã, ajudados pela graça de Cristo. Este combate é o da conversão, em vista da santidade e da vida eterna, a que o Senhor não se cansa de nos chamar. I. A conversão dos batizados. 1427. Jesus chama a conversão. Tal apelo é parte essencial do anúncio do reino. O tempo chegou ao seu termo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditaí na Boa Nova MC 1, 15. Na pregação da Igreja, este apelo dirige-se, em primeiro lugar, àqueles que ainda não conhecem Cristo e o seu Evangelho. Por isso, o baptismo é o momento principal da primeira e fundamental conversão. e, pela fé na Boa Nova e pelo batismo, 10, que se renuncia ao mal e se adquira a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da vida nova. 1428. Ora, o apelo de Cristo à conversão continua a fazer-se ouvir na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que contém pecadores no seu seio e que é, ao mesmo tempo, santa e necessitada de purificação, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e de renovação. 11. Este esforço de conversão não é somente obra humana. É o movimento do coração contrito. 12. Atraído e movido pela graça. 13. Para responder ao amor misericordioso de Deus, que nos amou. 1º. 14. 1429. Testemunho disto mesmo, é a conversão de Pedro, depois de três vezes ter negado seu mestre. O olhar infinitamente misericordioso de Jesus provoca-lhe lágrimas de arrependimento. 15. E, depois da ressurreição do Senhor, a tríplice afirmação do seu amor para com ele. 16. A segunda conversão tem, também, uma dimensão comunitária. Isto aparece no apelo dirigido pelo Senhor a uma igreja inteira. Arrepende-te. Ap 2, 5, 16. Santo Ambrósio diz, a respeito das duas conversões que, na igreja, existem a água e as lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. A penitência interior. 1430. Como já acontecia com os profetas, o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa primariamente as obras exteriores, o saco e a cinza, os jejuns e as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência são estéreis enganadoras. Pelo contrário, a conversão interior impele a expressão dessa atitude semis sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é uma orientação radical de toda a vida, um regresso, uma conversão a Deus de todo o nosso coração, uma rotura com o pecado, uma aversão ao mal, com repugnância pelas más acções que cometemos. Ao mesmo tempo, implica o desejo e o propósito de mudar de vida, com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda da sua graça. Esta conversão do coração é acompanhada por uma dor e uma tristeza salutares, a que os santos padres chamaram animicro satus, aflição do espírito, compunctio cordis, compunção do coração. 19. 1432. O coração do homem é pesado e endurecido. É necessário que Deus dê ao homem um coração novo. 20. A conversão é, antes de mais, obra da graça de Deus, a qual faz com que os nossos corações se voltem para Ele. Convertei-nos, Senhor, e seremos convertidos. LM 5, 21. Deus é quem nos dá a coragem de começar de novo. É ao descobrir a grandeza do amor de Deus que o nosso coração é abalado pelo horror e pelo peso do pecado, e começa a ter receio de ofender a Deus pelo pecado e de estar separado dEle. O coração humano converte-se, ao olhar para aquele a quem os nossos pecados trespassaram. 21. Tenhamos os olhos fixos no sangue de Cristo e compreendamos quanto Ele é precioso para o Seu Pai, pois que, derramado para a nossa salvação, proporcionou ao mundo inteiro a graça do arrependimento. 22. 1433. Depois da Páscoa, é o Espírito Santo que confunde o mundo no tocante ao pecado, isto é, faz ver ao mundo o pecado de não ter acreditado naquele que o Pai enviou. 23. Mas este mesmo Espírito, que desmascara o pecado, é o Consolador. 24, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. 25. Vê as múltiplas formas da penitência na vida cristã. 1434. A penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. A Escritura e os padres insistem sobretudo em três formas. O jejum, a oração e a esmola que exprimem a conversão, em relação a si mesmo, a Deus e aos outros. A par da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam, como meios de obter o perdão dos pecados, os esforços realizados para se reconciliar com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, 27, a intercessão dos santos e a prática da caridade que cobre uma multidão de pecados. A conversão realiza-se na vida cotidiana por gestos de reconciliação, pelo cuidado dos pobres, o exercício e a defesa da justiça e do direito, 28, pela confissão das próprias faltas aos irmãos, pela correcção fraterna, a revisão de vida, o exame de consciência, a direcção espiritual, a aceitação dos sofrimentos, a coragem de suportar a perseguição por amor da justiça. Tomar a sua cruz todos os dias e seguir Jesus é o caminho mais seguro da penitência, 29. 1436 Eucaristia e penitência A conversão e a penitência cotidianas têm a sua fonte e alimento na Eucaristia, porque na Eucaristia torna-se presente o sacrifício de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Pela Eucaristia nutrem-se e fortificam-se os que vivem a vida de Cristo. Ela é o antídoto que nos livra das faltas cotidianas e nos preserva dos pecados mortais. 1430 1437 A leitura da Sagrada Escritura, a oração da Liturgia das Horas e do Pai Nosso, todo acto sincero de culto ou de piedade reavivam em nós o espírito de conversão e de penitência e contribuem para o perdão dos nós suspicados. 1438 Os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja, 31. Estes tempos são particularmente apropriados para os exercícios espirituais, as liturgias penitenciais, as peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras caritativas e missionárias. 1439 O dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito por Jesus na parábola do Filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso 32, o deslumbramento duma liberdade ilusória e o abandono da casa paterna, a miséria extrema em que o filho se encontra depois de delapidada fortuna, a humilhação profunda de se ver obrigado a guardar porcos e, pior ainda, de desejar alimentar-se das bolotas que os porcos comiam, a reflexão sobre os bens perdidos, o arrependimento e a decisão de se declarar culpado diante do Pai, o caminho do regresso, o acolhimento generoso por parte do Pai, a alegria do Pai, eis alguns dos aspectos próprios do processo de conversão. O fato novo, o anel e o banquete festivo são símbolos desta vida nova, pura, digna, cheia de alegria, que é a vida do homem que volta para Deus e para o seio da família que é a Igreja. Só o coração de Cristo, que conhece a profundidade do amor do seu Pai, pode revelar-nos o abismo da sua misericórdia, de um modo tão cheio de simplicidade e beleza. V. O Sacramento da Penitência e da Reconciliação 1440 O pecado é, antes de mais, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado contra a comunhão com a Igreja. É por isso que a conversão traz consigo, ao mesmo tempo, o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo Sacramento da Penitência e Reconciliação, 33. Só Deus perdoa o pecado, 1441. Só Deus perdoa os pecados, 34. Jesus, porque é Filho de Deus, diz de si próprio. O Filho do Homem tem na Terra o poder de perdoar os pecados. M.C. 2, 10, e exerce este poder divino. Os teus pecados são te perdoados. M.C. 2, 5, 35. Mais ainda, em virtude da sua autoridade divina, concede este poder aos homens para que o exerçam em seu nome. 1442. Cristo quis que a sua Igreja fosse, toda ela, na sua oração, na sua vida e na sua atividade, sinal e instrumento do perdão e da reconciliação que Ele nos adquiriu pelo preço do seu sangue. Entretanto, confiou o exercício do poder de absolvição ao Ministério Apostólico. É este que está encarregado do Ministério da Reconciliação 2, 5, 18. O apóstolo é enviado em nome de Cristo e é o próprio Deus que, através dEle, exorta e súplica. Deixai-vos reconciliar com Deus 2, 5, 20. Reconciliação com a Igreja. 1443. Durante a sua vida pública, Jesus não somente perdoou os pecados, como também manifestou o efeito desse perdão. Reintegrou os pecadores perdoados na comunidade do povo de Deus, da qual o pecado os tinha afastado ou mesmo excluído. Sinal bem claro disso é o facto de Jesus admitir os pecadores à sua mesa, e mais ainda, de se sentar à mesa deles, gesto que exprime ao mesmo tempo, de modo desconcertante, o perdão de Deus, 37, e o regresso ao seio do povo de Deus, 38. 1444. Ao tornar os apóstolos participantes do seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor dá-lhes também autoridade para reconciliar os pecadores com a Igreja. Esta dimensão eclesial do seu ministério exprime-se, nomeadamente, na palavra solene de Cristo a Simão Pedro. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra ficará ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra ficará desligado nos céus. MT 16, 19. Este mesmo encargo de ligar e desligar, conferido a Pedro, foi também atribuído ao Colégio dos Apóstolos Unidos à sua cabeça. MT 18 e 18. 28, 16, 20, 39. 1445. As palavras ligar e desligar significam, aquele que vos excluir-des da vossa comunhão, ficará também excluído da comunhão com Deus. Aquele que de novo receber-des na vossa comunhão, também Deus o acolherá na sua. A reconciliação, com a Igreja é inseparável da reconciliação com Deus. O Sacramento do Perdão. 1446. Cristo instituiu o Sacramento da Penitência para todos os membros pecadores da sua Igreja, antes de mais para aqueles que, depois do batismo, caíram em pecado grave e assim perderam a graça batismal e feriram a comunhão eclesial. É a eles que o Sacramento da Penitência oferece uma nova possibilidade de se converterem e de reencontrarem a graça da justificação. Os padres da Igreja apresentam este sacramento como a segunda tábua, de salvação, depois do naufrágio que é a perda da graça. 40. 1447. No decorrer dos séculos, a forma concreta segundo a qual a Igreja exerceu este poder recebido do Senhor variou muito. Durante os primeiros séculos, a reconciliação dos cristãos que tinham cometido pecados particularmente graves depois do batismo, por exemplo, a idolatria, o homicídio ou o adultério, estava ligada a uma disciplina muito rigorosa, segundo a qual os penitentes tinham de fazer penitência pública pelos seus pecados, muitas vezes durante longos anos, antes de receberem a reconciliação. A esta Ordem dos Penitentes que apenas dizia respeito a certos pecados graves, só raramente se era admitido e, em certas regiões, apenas uma vez na vida. Durante século VII, inspirados pela tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência que não exigia a realização pública e prolongada de obras de penitência, antes de receber a reconciliação com a Igreja. O sacramento processa-se, a partir de então, de um modo mais secreto, entre o penitente e o sacerdote. Esta nova prática previa a possibilidade da repetição e abria sim o caminho a uma frequência regular deste sacramento. Permitia, integrar, numa só celebração sacramental, o perdão dos pecados graves e dos pecados veniais. Nas suas grandes linhas, é esta forma de penitência que a Igreja tem praticado até aos nossos dias. 1448. Através das mudanças que a disciplina e a celebração deste sacramento têm conhecido no decorrer dos séculos, distingue-se a mesma estrutura fundamental. Esta inclui dois elementos igualmente essenciais. Por um lado, os actos do homem que se converte sob a acção do Espírito Santo, a saber, a contrição, a confissão e a satisfação. Por outro, a acção de Deus pela intervenção da Igreja. A Igreja que, por meio do bispo e seus presbíteros, concede, em nome de Jesus Cristo, o perdão dos pecados e fixa o modo da satisfação, também reza pelo pecador e faz penitência com ele. Assim, o pecador é acurado e restabelecido na comunhão eclesial. 1449. A fórmula de absolvição, em uso na Igreja Latina, exprime os elementos essenciais deste sacramento. O Pai das misericórdias é a fonte de todo perdão. Ele realiza a reconciliação dos pecadores pela Páscoa do seu Filho e pelo dom do seu Espírito, através da oração e do ministério da Igreja. Deus, Pai de misericórdia, que, pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. 1441. Vim. Os Actos do Penitente. 1450. A Penitência leva o pecador a tudo suportar de bom grado, no coração, a contrissão, na boca, a confissão, nas obras, toda a unidade frutuosa satisfação. 1442. A Contrição. 1451. Entre os Actos do Penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. Ela é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, com o propósito de não mais picar no futuro. 1443. 1452. Quando procedente do amor de Deus, amados sobre todas as coisas, a contrissão é dita perfeita a contrissão de caridade. Uma tal contrissão perdoa as faltas viniais, obtém igualmente o perdão dos pecados mortais, se incluir o propósito firme de recorrer, logo que possível, à confissão sacramental. 44. 1453. A contrissão dita em perfeita ou atrição, e, também ela, um dom de Deus, um impulso do Espírito Santo. Nasce da consideração da fealdade do pecado ou do temor da condenação eterna e das outras penas de que o pecador está ameaçado, contrissão por temor. Um tão abalo da consciência pode dar início a uma evolução interior, que será levada a bom termo sob a acção da graça, pela absolvição sacramental. No entanto, por si mesma, a contrissão imperfeita não obtém o perdão dos pecados graves, mas dispõe para obtê-lo no sacramento da penitência. 45. 1454. É conveniente que a recepção deste sacramento seja preparada por um exame de consciência, feito à luz da palavra de Deus. Os textos mais adaptados para este efeito devem procurar-se no decálogo e na Catequese Moral dos Evangelhos e das Cartas dos Apóstolos. Sermão da Montanha e Ensinamentos Apostólicos, 46. A Confissão dos Picados, 1455. A confissão, a acusação, dos picados, mesmo de um ponto de vista simplesmente humano, liberta-nos e facilita a nossa reconciliação com os outros. Pela confissão, o homem encara de frente os picados de que se tornou culpado, assume a sua responsabilidade e, desse modo, abre-se de novo a Deus e a comunhão da Igreja, para tornar possível um futuro diferente. A confissão ao sacerdote constitui uma parte essencial do sacramento da penitência. Os penitentes devem, na confissão, enumerar todos os picados mortais de que têm consciência, após se terem seriamente examinado, mesmo que tais picados sejam secretíssimos e tenham sido cometidos apenas contra os dois últimos preceitos do decálogo. 47. Porque, por vezes, estes picados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos que os cometidos à vista de todos. 48. Quando os fiéis se esforçam por confessar todos os picados de que se lembram, não se pode duvidar de que os apresentam todos ao perdão da misericórdia divina. Os que procedem de modo diverso, e conscientemente ocultam alguns, esses não apresentam a bondade divina nada que ela possa perdoar por intermédio do sacerdote. Porque, se o doente tem vergonha de descobrir a sua ferida ao médico, a medicina não pode curar o que ignora. 49. 1457. Segundo o mandamento da Igreja, todo fiel que tenha atingido a idade da descrição, está obrigado a confessar fielmente os pecados graves, ao menos uma vez ao ano 50. Aquele que tem consciência de haver cometido um pecado mortal, não deve receber a sagrada comunhão, mesmo que tenha uma grande compreensão, sem ter previamente recebido a absolvição sacramental, 51. A não ser que tenha um motivo grave para comungar e não lhe seja possível encontrar-se com um confessor, 52. As crianças devem aceder ao sacramento da penitência antes de receberem pela primeira vez a sagrada comunhão, 53. 1458. Sem ser estritamente necessária, a confissão das faltas cotidianas, pecados veniais, é contudo vivamente recomendada pela Igreja. 54. Com efeito, a confissão regular dos nossos pecados veniais ajuda-nos a formar a nossa consciência, a lutar contra as más inclinações, a deixarmo-nos curar por Cristo, a progredir na vida do Espírito. Recebendo com maior frequência, neste sacramento, o dom da misericórdia do Pai, somos levados a ser misericordiosos como Ele, 55. Aquele que confessa os seus pecados e os acusa, já está de acordo com Deus. Deus acusa os teus pecados. Se tu também os acusas, juntaste a Deus. O homem é, o pecador são, por assim dizer, duas realidades distintas. Quando ouves falar do homem, foi Deus que o criou. Quando ouves falar do pecador, foi o próprio homem quem o fez. Destrói o que fizeste, para que Deus salve o que fez. Quando, começas a detestar o que fizeste, é então que começam as tuas boas obras, porque acusas as tuas obras más. O princípio das obras boas é a confissão das más. Praticaste a verdade e vens à luz, 56. A satisfação, 1459. Muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível por reparar esse dano, por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado, indemnizar por ferimentos. A simples justiça o exige. Mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens causadas pelo pecado, 57. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer mais alguma coisa para reparar os seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou espiar os seus pecados. A esta satisfação também se chama penitência. 1460. A penitência que o confessor impõe deve ter em conta a situação pessoal do penitente e procurar o seu bem espiritual. Deve corresponder, quanto possível, à gravidade e natureza dos pecados cometidos. Pode consistir na oração, num donativo, nas obras de misericórdia, no serviço do próximo, em privações voluntárias, sacrifícios e, sobretudo, na aceitação paciente da cruz que temos de levar. Tais penitências ajudam-nos a configurar-nos com Cristo, que, por si só, espiou os nós suspicados, 58, uma vez por todas. Tais penitências fazem que nos tornemos coerdeiros de Cristo ressuscitado, uma vez que também sofremos com ele. RM 8, 17-59. Mas esta satisfação, que realizamos pelos nós suspicados, não é possível senão por Jesus Cristo. Nós que, por nós próprios, nada podemos, com a ajuda daquele que nos conforta, podemos tudo se senta. Assim, o homem não tem nada de que se gloriar. Toda nossa glória está em Cristo, em quem nós satisfazemos, produzindo dignos frutos de penitência, 61, os quais vão aurir nele toda a sua força, por ele são oferecidos ao Pai, e graças a ele são aceites pelo Pai, 62. Vinhui. O ministro deste sacramento, 1461. Uma vez que Cristo confiou aos apóstolos o ministério da reconciliação, 63, os bispos, seus sucessores, e os presbíteros, colaboradores dos bispos, continuam a exercer tal ministério. Com efeito, os bispos e os presbíteros é que tem, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 1462. O perdão dos pecados reconcilia com Deus mas também com a Igreja. O bispo, chefe visível da Igreja particular, é justamente considerado, desde os tempos antigos, como o principal detentor do poder e ministério da reconciliação. É o moderador da disciplina penitencial, 64. Os presbíteros, seus colaboradores, exercem-no na medida em que receberam o respectivo encargo, quer do seu bispo, ou de um superior religioso, quer do Papa, através do direito da Igreja, 65. 67. Em caso de perigo de morte, qualquer sacerdote, mesmo que careça da faculdade de ouvir confissões, pode absolver de qualquer pecado e de toda a excomunhão, 68. 1464. Os sacerdotes devem exortar os fiéis a aproximarem-se do sacramento da penitência, e devem mostrar-se disponíveis para a celebração deste sacramento, sempre que os cristãos o peçam de modo razoável, 69. 1465. Ao celebrar o sacramento da penitência, o sacerdote exerce o ministério do bom pastor que procura a ovelha perdida, do bom samaritano que cura as feridas, do pai que espera pelo filho pródigo e o acolhe no seu regresso, do justo juiz que não faz acepção de pessoas e cujo juízo é, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Em resumo, o sacerdote é sinal e instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. 1466. O confessor não é dono, mas servidor do perdão de Deus. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo, 70. Deve ter um conhecimento comprovado do comportamento cristão, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza para com aquele que caiu. Deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da igreja, e conduzir o penitente com paciência para a cura e a maturidade plena. Deve rezar e fazer penitência por ele, confiando-o à misericórdia do Senhor. 1467. Dada a delicadeza e a grandeza deste ministério e o respeito devido às pessoas, a Igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões está obrigado a guardar segredo absoluto sobre os pecados que os seus penitentes lhe confessaram, sob penas severíssimas, 71. Tão pouco pode servir-se dos conhecimentos que a confissão lhe proporciona sobre a vida dos penitentes. Este segredo, que não admite excepções, é chamado sigilo sacramental, porque é aquilo que o penitente manifestou ao sacerdote e fica selado pelo sacramento. X. Os efeitos deste sacramento. 1468. Toda a eficácia da penitência consiste em nos restituir a graça de Deus e em unir-nos a ele numa amizade perfeita. O fim e o efeito deste sacramento são, pois, a reconciliação com Deus. Naqueles que recebem o sacramento da penitência com coração contrito e disposição religiosa, seguem-se-lhe a paz e a tranquilidade da consciência, acompanhadas de uma grande consolação espiritual. 73. Com efeito, o sacramento da reconciliação com Deus leva a uma verdadeira ressurreição espiritual, a restituição da dignidade e dos bens próprios da vida dos filhos de Deus, o mais precioso dos quais é a amizade do mesmo Deus. 74. 1469. Este sacramento reconcilia-nos com a Igreja. O pecado abala ou rompe a comunhão fraterna. O sacramento da penitência repara ou restaura. Nesse sentido, não se limita apenas a curar aquele que é restabelecido na comunhão eclesial, mas também exerce um efeito vivificante sobre a vida da Igreja que sofreu com o pecado de um dos seus membros. 75. Restabelecido ou confirmado na comunhão dos santos, o pecador é fortalecido pela permuta de bens espirituais entre todos os membros vivos do corpo de Cristo, quer vivam ainda em estado de peregrinos, quer já tenham atingido a pátria celeste. 76. É de lembrar que a reconciliação com Deus tem como consequência, por assim dizer, outras reconciliações, que trarão remédio a outras rupturas produzidas pelo pecado. O penitente perdoado reconcilia-se consigo mesmo no mais profundo do seu ser, onde recupera a própria verdade interior. Reconcilia-se com os irmãos, que de algum modo ofendeu e magoou. Reconcilia-se com a Igreja. Reconcilia-se com toda a criação. 77. 1470. Neste sacramento, o pecador, remetendo-se ao juízo misericordioso de Deus, de certo modo antecipa o julgamento a que será submetido no fim desta vida terrena. É aqui e agora, nesta vida, que nos é oferecida a opção entre a vida e a morte. Só pelo caminho da conversão é que podemos entrar no reino de onde o pecado grave nos exclui. 78. Convertendo-se a Cristo pela penitência e pela fé, o pecador passa da morte à vida e não é sujeito a julgamento. Jô 5, 24. X as indulgências. 1471. A doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência. O que é a indulgência? A indulgência é a remissão, perante Deus, da pena temporal devida aos picados cuja culpa já foi apagada. Remissão que o fiel devidamente disposto obtém em certas e determinadas condições, pela acção da Igreja, a qual, enquanto dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. 79. A indulgência é parcial ou plenária, consoante liberta parcialmente ou na totalidade da pena temporal devida ao pecado. 80. O fiel pode lucrar para si mesmo as indulgências, ou aplicá-las aos defuntos. 81. As Penas do Pecado 1472 Para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, deve ter-se presente que o pecador tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, portanto, torna-nos incapazes da vida eterna, cuja privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo o pecado, mesmo venial, traz consigo um apego desordenado às criaturas, o qual precisa de ser purificado, quer nesta vida quer depois da morte, no estado que se chama purgatório. Esta purificação liberta do que se chama pena temporal do pecado. Estas duas penas, não devem ser consideradas como uma espécie de vingança, infligida por Deus, do exterior, mas como algo decorrente da própria natureza do pecado. Uma conversão procedente de uma caridade fervorosa pode chegar à total purificação do pecador, de modo que nenhuma pena subsista. 82. O perdão do pecado e o restabelecimento da comunhão com Deus trazem consigo a abolição das penas eternas do pecado. Mas subsistem as penas temporais. O cristão deve esforçar-se por aceitar, como uma graça, estas penas temporais do pecado, suportando pacientemente os sofrimentos e as provações de toda a espécie e, chegada à hora, enfrentando serenamente a morte, deve aplicar-se, através de obras de misericordia e de caridade, bem como pela oração e pelas diferentes práticas da penitência, a despojar-se completamente do homem velho e a revestir-se do homem novo. 83. Na comunhão dos santos 1474. O cristão que procura purificar-se do seu pecado e santificar-se com a ajuda da graça de Deus, não se encontra só. A vida de cada um dos filhos de Deus está ligada de modo admirável, em Cristo e por Cristo, a vida de todos os outros irmãos cristãos, na unidade sobrenatural do corpo místico de Cristo, como que numa pessoa mística. 84. 1475. Na comunhão dos santos, existe, portanto, entre os fiéis, os que já estão na pátria celeste, os que foram admitidos à expiação do purgatório, e os que vivem ainda peregrinos na terra, um constante laço de amor e uma abundante permuta de todos os bens 85. Nesta admirável permuta, a santidade de um aproveita os demais, muito para além do dano que o pecado de um tenha podido causar os outros. Assim, o recurso à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado mais depressa e mais eficazmente das penas do pecado. 1476. A estes bens espirituais da comunhão dos santos, também lhes chamamos o tesouro da igreja, que não é um somatório de bens, como quando se trata das riquezas materiais acumuladas no decurso dos séculos, mas sim o preço infinito e inesgotável que tem junto de Deus as expiações e méritos de Cristo, nosso Senhor, oferecidos para que a humanidade seja liberta do pecado e chegue à comunhão com o Pai. É em Cristo, nosso Redentor, que se encontram em abundância as satisfações e os méritos da sua redenção. 86. 1477. Pertencem igualmente a este tesouro ou preço verdadeiramente imenso, incomensurável e sempre novo que tem junto de Deus as orações e boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos, que se santificaram pelas graças de Cristo, seguindo as suas pegadas, e que realizaram uma obra agradável ao Pai. De modo que, trabalhando pela sua própria salvação, igualmente cooperaram na salvação dos seus irmãos na unidade do Corpo Místico 87. Obter indulgência de Deus mediante a Igreja 1478. A indulgência obtém-se mediante a Igreja que, em virtude do poder de ligar e desligar que lhe foi concedido por Jesus Cristo, intervém a favor de um cristão e lhe abre o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para obter do Pai das misericórdias o perdão das penas temporais devidas pelos seus pecados. É assim, que a Igreja não quer somente vir em ajuda deste cristão, mas também incitá-lo a obras de piedade, penitência e caridade. 88. 1479. Uma vez que os fiéis defuntos, em vias de purificação, também são membros da mesma comunhão dos santos, nós podemos ajudá-los, entre outros modos, obtendo para eles indulgências, de modo que sejam libertos das penas temporais devidas pelos seus pecados. XI. A celebração do sacramento da penitência 1480. Tal como todos os sacramentos, a penitência é uma acção litúrgica. Ordinariamente, os elementos da sua celebração são os seguintes. Saudação e benção do sacerdote, leitura da palavra de Deus para iluminar a consciência e suscitar a contrissão e exortação ao arrependimento, a confissão que reconhece os pecados e os manifesta ao sacerdote, a imposição e aceitação da penitência, a absolvição do sacerdote, o louvor de acção de graças e a despedida com a benção do sacerdote. 1481. A liturgia bizantina tem várias fórmulas de absolvição, em forma deprecativa, que exprimem admiravelmente o mistério do perdão. Deus, que pelo profeta Natan perdoou a David, quando ele confessou seus próprios pecados, a Pedro depois de ele ter chorado amargamente, a pecadora depois de ela ter derramado lágrimas a seus pés, ao publicano e ao pródigo, este mesmo Deus vos perdoe, por intermédio de mim pecador, nesta vida e na outra, e vos faça comparecer, sem vos condenar no seu temível tribunal. Ele que é bendito pelos séculos dos séculos. Amém 89. 1482. O sacramento da penitência pode também ter lugar no âmbito de uma celebração comunitária, na qual se faz uma preparação conjunta para a confissão e conjuntamente se dão graças pelo perdão recebido. Neste caso, a confissão pessoal dos pecados e a absolvição individual são inseridas numa liturgia da Palavra de Deus, com leituras e homilha, exame de consciência feito em comum, pedido comunitário de perdão, oração do Pai Nosso e a acção de graças em comum. Esta celebração comunitária exprime mais claramente o carácter eclesial da penitência. No entanto, seja qual for a forma da sua celebração, o sacramento da penitência é sempre, por sua própria natureza, uma acção litúrgica, portanto eclesial e pública. Noventa Em casos de grave necessidade, pode-se recorrer à celebração comunitária da reconciliação, com confissão geral e absolvição geral. Tal necessidade grave, pode ocorrer quando há perigo iminente de morte, sem que o sacerdote ou os sacerdotes tenham tempo suficiente para ouvir a confissão de cada penitente. A necessidade grave pode existir também quando, tendo em conta o número dos penitentes, não há confessores bastantes para ouvir devidamente as confissões individuais num tempo razoável, de modo que os penitentes, sem culpa sua, se vejam privados, durante muito tempo, da graça sacramental ou da sagrada comunhão. Neste caso, para a validade da absolvição, os fiéis devem ter o propósito de confessar individualmente os seus pecados graves em tempo oportuno, noventa e um. Pertence ao Bispo de Ocesano Julgar-se as condições requeridas para a absolvição geral existem, noventa e dois. Uma grande afluência de fiéis, por ocasião de grandes festas ou de peregrinações, não constitui um desses casos de grave necessidade, noventa e três. Mil quatrocentos e oitenta e quatro. A confissão individual íntegra e a absolvição constituem o único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja. Somente a impossibilidade física ou moral excusa desta forma de confissão noventa e quatro. Há razões profundas para que assim seja. Cristo age em cada um dos sacramentos. Ele dirige-se pessoalmente a cada um dos pecadores. Meu filho, os teus pecados são te perdoados. MC 2, 5. Ele é o médico que se inclina sobre cada um dos doentes com necessidade dele. Noventa e cinco para os curar. Alivia-os e reintegra-os na comunhão fraterna. A confissão pessoal é, pois, a forma mais significativa da reconciliação com Deus e com a Igreja. Resumindo, mil quatrocentos e oitenta e cinco. Na tarde da Páscoa, o Senhor Jesus apareceu aos seus apóstolos e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoar diz os pecados ser-lhesão perdoados, e aqueles a quem os retiver diz ser-lhesão retidos. Jô 20, 22, 23. 1486. Zero perdão dos pecados cometidos depois do batismo é concedido por meio de um sacramento próprio, chamado sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. 1487. Quem peca, ofende a honra de Deus e o seu amor, a sua própria dignidade de homem chamado a ser filho de Deus, e o bem-estar espiritual da Igreja, da qual cada fiel deve ser pedra viva. 1488. Aos olhos da fé, não existe mal mais grave do que o pecado. Nada tem piores consequências para os próprios pecadores, para a Igreja e para todo mundo. 1489. Voltar à comunhão com Deus, depois de a ter perdido pelo pecado, é um movimento nascido da graça do mesmo Deus misericordioso e cheio de interesse pela salvação dos homens. Deve pedir-se esta graça preciosa, tanto para si mesmo como para os outros. 1490. Um movimento de regresso a Deus, pela conversão e arrependimento, implica a dor e aversão em relação aos pecados cometidos, e o propósito firme de não tornar a pecar no futuro. Portanto, a conversão refere-se ao passado e ao futuro. Alimenta-se da esperança na misericórdia divina. 1491. O sacramento da penitência é constituído pelo conjunto de três actos realizados pelo penitente e pela absolvição do sacerdote. Os actos do penitente, são, o arrependimento, a confissão ou manifestação dos pecados ao sacerdote e o propósito de cumprir a reparação e as obras de reparação. 1492. O arrependimento, também chamado contrissão, deve inspirar-se em motivações que brotam da fé. Se for motivado pelo amor de caridade para com Deus, diz-se perfeito. Se fundado em outros motivos, diz-se imperfeito. 1493. Aquele que quer obter a reconciliação com Deus e com a Igreja, deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves que ainda não tiver confessado e de que se lembre depois de ter examinado cuidadosamente a sua consciência. A confissão das faltas viniais, sem serem se necessária, é todavia vivamente recomendada pela Igreja. 1494. O confessor propõe ao penitente o cumprimento de certos actos de satisfação ou penitência, com o fim de reparar o mal causado pelo pecado e restabelecer os hábitos próprios do discípulo de Cristo. 1495. Só os sacerdotes que receberam da autoridade da Igreja a faculdade de absolver, podem perdoar os pecados em nome de Cristo. 1496. Os efeitos espirituais do sacramento da penitência são A reconciliação com Deus, pela qual o penitente recupera a graça. A reconciliação com a Igreja. A remissão da pena eterna, em quem correu pelos pecados mortais. A remissão, ao menos em parte, das penas temporais, consequência do pecado. A paz e a serenidade da consciência e a consolação espiritual. O acréscimo das forças espirituais para o combate cristão. 1497. A confissão individual e integral dos pecados graves, seguida da absolvição, continua a ser o único meio ordinário para a reconciliação com Deus e com a Igreja. 1495. Por meio das indulgências, os fiéis podem obter para si próprios, e também para as almas do purgatório, a remissão das penas temporais, consequência do pecado. Artigo 5. A unção dos enfermos. 1499. Pela santa unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, toda a Igreja encomenda os doentes ao Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Mais ainda, exorta-os a que, associando-se livremente à paixão e morte de Cristo, concorram para o bem do povo de Deus. 1595. E os seus fundamentos na economia da salvação? A doença na vida humana. 1500. A doença e o sofrimento estiveram sempre entre os problemas mais graves que afligem a vida humana. Na doença, o homem experimenta a sua incapacidade, os seus limites, a sua finitude. Qualquer enfermidade pode fazer-nos entrever à morte. 1501. A doença pode levar à angústia, ao fechar-se em si mesmo e até, por vezes, ao desespero e à revolta contra Deus. Mas também pode tornar uma pessoa mais amadurecida, ajudá-la a discernir, na sua vida, o que não é essencial para se voltar para o que o é. Muitas vezes, a doença leva à busca de Deus, a um regresso a Ele. O doente perante Deus. 1502. O homem do Antigo Testamento vive a doença à face de Deus. É diante de Deus que desafora o seu lamento pela doença que lhe sobreveio, 97, e é dEle. Senhor da vida e da morte, que implora a cura, 98. A doença torna-se caminho de conversão, 99, e o perdão de Deus dá início à cura, 100. Israel faz a experiência de que a doença está, de modo misterioso, ligada ao pecado e ao mal, e de que a fidelidade a Deus em conformidade com a sua lei restitui a vida. Porque eu, o Senhor, é que sou o teu médico. 15, 26. O profeta entrevê que o sofrimento pode ter também um sentido redentor pelos pecados dos outros, 101. Finalmente, Isaías anuncia que Deus fará vir para seu um tempo em que perdoará todas as faltas e curará todas as doenças, 102. Cristo médico, 1503. A compaixão de Cristo para com os doentes e as suas numerosas curas de enfermos de toda a espécie, 103, são um sinal claro de que Deus visitou o seu povo, 104, e de que o reino de Deus está próximo. Jesus tem poder não somente para curar, mas também para perdoar os pecados, 105, veio curar o homem na sua totalidade, alma e corpo. É o médico de que os doentes precisam, 106. A sua compaixão para com todos os que sofrem vai ao ponto de identificar-se com eles. Estive doente e visitaste-se-me MT 25, 36. O seu amor de predilecção para com os enfermos não cessou, ao longo dos séculos, de despertar a atenção particular dos cristãos para aqueles que sofrem no corpo ou na alma. Ele está na origem de incansáveis esforços para os aliviar. 1504. Frequentemente, Jesus pede aos doentes que acreditem, 107. Serve-se de sinais para curar, saliva e imposição das mãos, 108, lodo e lavagem, 109. Por seu lado, os doentes procuram tocar-lhe, 110 porque saía dele uma força que a todos curava a LC 6, 19. Por isso, nos sacramentos, Cristo continua a tocar-nos para nos curar. 1505. Comovido por tanto sofrimento, Cristo não só se deixa tocar pelos doentes, como também faz suas as misérias deles. Tomou sobre-se as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças MT 8, 1711. Ele não curou, todos os doentes. As curas que fazia eram sinais da vinda do reino de Deus. Anunciavam uma cura mais radical, a vitória sobre o pecado e sobre a morte, mediante a sua Páscoa. Na cruz, Cristo tomou sobre-se todo o peso do mal, 112, e tirou o pecado do mundo João, 29, do qual a doença não é mais que uma consequência. Pela sua paixão e morte na cruz, Cristo deu novo sentido ao sofrimento. Desde então este pode configurar-nos com ele e unir-nos à sua paixão redentora. Cura e os enfermos, 1506. Cristo convida os discípulos a seguirem-no, tomando a sua cruz, 113. Seguindo-o, eles adquirem uma nova visão da doença e dos doentes. Jesus as sociais, a sua vida pobre e servidora. Fala-os participar no seu ministério de compaixão e de cura. E eles partiram e pregaram que era preciso cada um arrepender-se. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos doentes, e curavam-nos MC 6, 12, 13. 1507. O Senhor Ressuscitado renova esta missão, em meu nome, onde impor as mãos aos doentes, e estes ficaram curados. MC 16, 1, 7, 18, e confirma-a por meio dos sinais que a Igreja realiza invocando seu nome. 11, 114. Estes sinais, manifestam de modo especial, que Jesus é verdadeiramente Deus que salva 115. 1508. O Espírito Santo confere alguns o carisma especial de poderem curar, 116, para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, nem as orações mais fervorosas obtêm sempre a cura de todas as doenças. Assim, São Paulo deve Aprender do Senhor que a minha graça te basta, pois na fraqueza que a minha força actua plenamente, 2, 12, 9, e que os sofrimentos a suportar podem ter como sentido que eu complete na minha carne o que falta a paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja Centílitros 1, 24. 1509. Cura e os enfermos. MT 10, 8. A Igreja recebeu este encargo do Senhor e procura cumpri-lo, tanto pelos cuidados que dispensa os doentes, como pela oração de intercessão com que os acompanha. Ela crê na presença vivificante de Cristo, o médico das almas e dos corpos, presença que age particularmente através dos sacramentos e de modo muito especial da Eucaristia, pão que dá a vida eterna, 117, e cuja ligação com a saúde corporal é insinuada por São Paulo, 118. 1510. Entretanto, a Igreja dos Apóstolos conhece um rito próprio em favor dos enfermos, atestado por São Tiago. Alguém de vos está doente? Chame-os presbíteros da Igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o aliviará. E, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. T.S. 5, 14, 15. A tradição reconheceu neste rito um dos sete sacramentos da Igreja, 119. Um Sacramento dos Enfermos, 1511. A Igreja crê e confessa que, entre os sete sacramentos, há um, especialmente destinado a reconfortar os que se encontram sob aprovação da doença, a unção dos enfermos. Esta santa unção dos enfermos foi instituída por Cristo nosso Senhor como sacramento do Novo Testamento, verdadeiro e propriamente dito, insinuado por São Marcos, 120, mas recomendado aos fiéis e promulgado por São Tiago, apóstolo e irmão do Senhor, 121. 1512. Na tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, temos, desde os tempos antigos, testemunhos de unções de doentes praticadas com óleo benzido. No decorrer dos séculos, a unção dos enfermos começou a ser conferida cada vez mais exclusivamente aos que estavam prestes a morrer. Por causa disso, fora-lhe dado o nome de extrema unção. Porém, apesar dessa evolução, a liturgia nunca deixou de pedir ao Senhor pelo doente, para que recuperasse a saúde, se tal fosse conveniente para a sua salvação. 1513. A Constituição Apostólica Sacra Unctione Infirmorum, de 30 de novembro de 1972, na sequência do segundo concílio do Vaticano, 123, estabeleceu que, a partir de então, se observasse o seguinte no rito romano. O sacramento da unção dos enfermos é conferido aos que se encontram enfermos com a vida em perigo, ungindo-os na fronte e nas mãos com óleo de oliveira ou, segundo as circunstâncias, com outro óleo de origem vegetal, devidamente benzido, proferindo uma só vez, as palavras. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. 124. I. Quem recebe e quem administra este sacramento? Em caso de grave enfermidade. 1514. A unção dos enfermos não é sacramento só dos que estão prestes a morrer. Por isso, o tempo oportuno para receber é certamente quando o fiel começa, por doença ou por velhice, a estar em perigo de morte. 125. 1515. Se um doente que recebeu a unção recupera a saúde, pode, em caso de nova enfermidade grave, receber outra vez este sacramento. No decurso da mesma doença, este sacramento pode ser repetido se o mal se agrava. E, conveniente receber a unção dos enfermos antes de uma operação cirúrgica importante. E o mesmo se diga a respeito das pessoas de idade, cuja fragilidade se acentua. Chame os presbíteros da Igreja 1516. Só os sacerdotes, bispos e presbíteros, são ministros da unção dos enfermos. É dever dos pastores instruir os fiéis acerca dos benefícios deste sacramento. Que os fiéis animem os enfermos chamarem o sacerdote para receberem este sacramento. E que os doentes se preparem para o receber com boas disposições, com a ajuda do seu pastor e de toda a comunidade eclesial, convidada a rodear, de um modo muito especial, os doentes, com as suas orações e atenções fraternas. E, como se celebra este sacramento? 1517. Como todos os sacramentos, a unção dos enfermos é uma celebração litúrgica e comunitária, 127, quer tenha lugar no seio da família, quer no hospital ou na igreja, para um só doente ou para um grupo deles. É muito conveniente que seja celebrada durante a Eucaristia, memorial da Páscoa do Senhor. Se as circunstâncias a tal convidarem, a celebração do sacramento pode ser precedida pelo sacramento da penitência e seguida pelo da Eucaristia. Enquanto o sacramento da Páscoa de Cristo, a Eucaristia deveria ser sempre o último sacramento da peregrinação terrestre, o viático da passagem para a vida eterna. 1518. Palavra e sacramento formam um todo inseparável. A liturgia da palavra, precedida de um acto penitenciai, abre a celebração. As palavras de Cristo e o testemunho dos apóstolos despertam a fé do doente da comunidade, para pedir ao Senhor a força do seu espírito. 1519. A celebração do sacramento compreende principalmente os seguintes elementos. Os presbíteros da Igreja 128, impõem em silêncio, as mãos sobre os enfermos. Rezam por eles na fé da Igreja, 129. É a epiclese própria deste sacramento. Então, conferem anção com o óleo, benzido, se possível, pelo bispo. Estes actos litúrgicos indicam a graça que este sacramento confere aos doentes. IVE. Os efeitos da celebração deste sacramento 1520. Um dom particular do Espírito Santo. A primeira graça deste sacramento é uma graça de reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias do estado de doença grave ou da fragilidade da velhice. Esta graça é um dom do Espírito Santo, que renova a confiança e a fé em Deus, e dá força contra as tentações do maligno, especialmente a tentação do desânimo e da angústia da morte, 130. Esta assistência do Senhor pela força do seu Espírito visa levar o doente à cura da alma, mas também a do corpo, se tal for a vontade de Deus, 131. Além disso, se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tg 5, 15-132. 1521. A união à paixão de Cristo. Pela graça deste sacramento, o enfermo recebe a força e o dom de se unir mais intimamente à paixão de Cristo. Ele é, de certo modo, consagrado para produzir frutos pela configuração com a paixão redentora do Salvador. O sofrimento, sequela do pecado original, recebe um sentido novo, transforma-se em participação na obra salvífica de Jesus. 1522. Uma graça eclesial. Os doentes que recebem este sacramento, associando-os livremente à paixão e morte de Cristo, concorrem para o bem do povo de Deus 133. Ao celebrar este sacramento, a Igreja, na comunhão dos santos, intercede pelo bem do doente. E o doente, por seu lado, pela graça deste sacramento, contribui para a santificação da Igreja e para o bem de todos os homens, pelos quais a Igreja sofre e se oferece, por Cristo, a Deus Pai. 1523. Uma preparação para a última passagem. Se o sacramento da unção dos enfermos é concedido a todos os que sofrem de doenças e enfermidades graves, com mais forte razão é aos que estão prestes a deixar esta vida, inesitu vitae constituti, 134. De modo que também foi chamado sacramentum exeuntum, sacramento dos que partem. A unção dos enfermos completa a nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo, tal como o batismo a tinha começado. Leva à perfeição as unções santas que marcam toda a vida cristã. A do batismo selará em nós a vida nova. A da confirmação robustecerá-nos para o combate desta vida. Esta última unção une o fim da nossa vida terrena como que de um sólido escudo em vista das últimas batalhas, antes da entrada na casa do Pai, 136. Vê o viático, último sacramento do cristão 1524. Aqueles que vão deixar esta vida, a igreja oferece-lhes, além da unção dos enfermos, a Eucaristia como viático. Recebida neste momento de passagem para o Pai, a comunhão do corpo e sangue de Cristo tem um significado e uma importância particulares. É semente de vida eterna e força de ressurreição, segundo as palavras do Senhor. Quem come a minha carne e bebeu o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitá-lo-ei no último dia. Jô 6, 54. Sacramento de Cristo morto e ressuscitado, a Eucaristia é aqui sacramento da passagem da morte para a vida, deste mundo para o Pai, 137. 1525. Assim, do mesmo modo que os sacramentos do batismo, da confirmação e da Eucaristia constituem uma unidade chamada os sacramentos de iniciação cristã, também pode dizer-se que a penitência, a santa unção e a Eucaristia, como viático, constituem, quando a vida do cristão chega ao seu termo, os sacramentos que preparam a entrada na pátria ou os sacramentos com que termina a peregrinação. Resumindo, 1526. Algum de vos está doente? Chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o aliviará. E, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tg 5, 14, 15. 1527. Zero sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que enfrenta as dificuldades inerentes ao estado de doença grave ou de velhice. 1528. Zero tempo oportuno para receber a santa unção chegou certamente quando o fiel começa a encontrar-se em perigo de morte, devido à doença ou à velhice. 1529. Todas as vezes que um cristão cai gravemente enfermo, pode receber a santa unção, e também quando, mesmo depois de a ter recebido, a doença se agrava. 1530. Só os sacerdotes, presbíteros e bispos, podem ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Para isso, empregarão o óleo benzido pelo bispo ou, em caso de necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. 1531. Zero essencial da celebração deste sacramento consiste na unção na fronte e nas mãos do doente, no rito romano, ou sobre outras partes do corpo, no oriente, unção acompanhada da oração litúrgica do sacerdote celebrante que pede a graça especial deste sacramento. 1532. A graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem como efeitos. A união do doente à paixão de Cristo, para o seu bem e para o de toda a igreja. O conforto, a paz e a coragem para suportar cristãmente os sofrimentos da doença ou da velhice. O perdão dos pecados, se o doente não pôde obtê-lo pelo sacramento da penitência. O restabelecimento da saúde, se tal for conveniente para a salvação espiritual. A preparação para a passagem para a vida eterna. CAPÍTULO III OS SACRAMENTOS AO SERVIÇO DA COMUNHÃO 1533. O baptismo, a confirmação e a eucaristia são os sacramentos de iniciação cristã. São o fundamento da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo. E conferem as graças necessárias para a vida segundo o Espírito, nesta existência de peregrinos em marcha para a pátria. 1534. Dois outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, são ordenados para a salvação de outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal, é através do serviço aos outros que o fazem. Conferem uma missão particular na igreja, e servem à edificação do povo de Deus. 1535. Nestes sacramentos, aqueles que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação para o sacerdócio comum de todos os fiéis, podem receber consagrações particulares. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, com a palavra e a graça de Deus, os pastores da igreja. Por seu lado, os esposos cristãos são fortalecidos e como que consagrados por meio de um sacramento especial em ordem ao digno cumprimento dos deveres do seu Estado. Artigo 6. O sacramento da ordem 1536. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na igreja, até o fim dos tempos, e, portanto, o sacramento do ministério apostólico. E compreende três graus. O episcopado, o presbiterado e o diaconado. Sobre a instituição e a missão do ministério apostólico por Cristo, ver os números 874-896. Aqui apenas se trata da via sacramental pela qual se transmite este ministério. E por que este nome de sacramento da ordem? 1537. A palavra ordem, na Antiguidade Romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam, ordinatio designa a integração num ordo. Na igreja existem corpos constituídos, que a tradição, não sem fundamento na sagrada escritura, designa, desde tempos antigos, com o nome de táxis, em grego, ordines, em latim. A liturgia falassem do ordo episcoporum, ordem dos bispos, do ordo presbiterorum, ordem dos presbíteros, e do ordo diaconorum, ordem dos diáconos. Há outros grupos que também recebem este nome de ordo. Os catecúmenos, as virgens, os esposos, as viúvas. 1538. A integração num destes corpos da igreja fazia-se através de um rito chamado ordinatio, acto religioso e litúrgico que era uma consagração, uma bênção ou um sacramento. Hoje, a palavra ordinatio é reservada ao acto sacramental que integra na ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos, e que ultrapassa a simples eleição, designação, delegação ou instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo que permite o exercício de um poder sagrado, sacra potestas, que só pode vir do próprio Cristo, pela sua igreja. A ordenação também é chamada consecratio-consagração, porque é um por a parte e uma investidura feita pelo próprio Cristo para a sua igreja. A imposição das mãos do bispo, com a oração consecratória, constituem o sinal visível desta consagração. I. O sacramento da ordem na economia da salvação o sacerdócio da antiga aliança, 1539. O povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação consagrada às 19, 6. Mas, dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma das doze tribos, a de Levi, segregada para o serviço litúrgico próprio Deus e a sua parte na herança. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Nela, os sacerdotes são constituídos em favor dos homens, nas coisas respeitantes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos picados. 10. 1540. Instituído para anunciar a palavra de Deus, 11, e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e a oração, aquele sacerdócio é, no entanto, impotente para operar a salvação, precisando de repetir sem cessar os sacrifícios, sem poder alcançar uma santificação definitiva, 12, a qual só o sacrifício de Cristo havia de conseguir. 1541. Apesar disso, no sacerdócio de Arão e no serviço dos levitas, assim como na instituição dos 70 anciãos 13, a liturgia da igreja vê prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Assim, no rito latino, a igreja pede, na oração consecratória da ordenação dos bispos, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por vossa palavra e vosso dom instituístes a igreja com as suas normas fundamentais, eternamente predestinastes à geração dos justos que havia de nascer de Abraão, estabelecestes príncipes e sacerdotes, e não deixastes sem ministério o vosso santuário, 14. 1542. Na ordenação dos presbíteros, a igreja reza, Senhor, Pai Santo, já na antiga aliança se desenvolveram funções sagradas que eram sinais do sacramento novo. A Moisés e a Arão, que pusestes à frente do povo para o conduzirem e santificarem, associastes como seus colaboradores outros homens também escolhidos por vós. No deserto, comunicastes o espírito de Moisés a setenta homens prudentes, com o auxílio dos quais ele governou mais facilmente o vosso povo. Do mesmo modo, as graças abundantes concedidas a Arão. Vos as transmitistes a seus filhos, a fim de não faltarem sacerdotes, segundo a lei, para oferecer os sacrifícios do templo, sombra dos bens futuros. 15. 1543. E na oração consecratória para a ordenação dos diáconos, a igreja confessa, Senhor, Pai Santo, é o novo templo que se edifica quando estabeleixes os três graus dos ministros sagrados para servirem ao vosso nome, como já na primeira aliança escolhestes os filhos de Levi, para o serviço do templo antigo. 16. O Sacerdócio Único de Cristo. 1544. Todas as prefigurações do Sacerdócio da Antiga Aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo, Único Mediador entre Deus e os Homens. 1. TM 2. 5. Melquisedeque, Sacerdote do Deus Altíssimo. GN 14, 18, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do Sacerdócio de Cristo, Único Sumo, Sacerdote segundo a ordem de Melquisedequeb 5, L 0. 6 e 20, Santo, Inocente, Sem Mancha eb 7, 26, que com uma única oblação, tornou perfeitos para sempre os que foram santificados eb 10, 14, isto é, pelo único sacrifício da sua cruz. 1. 1545. O Sacrifício Redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todas. E no, entanto, é tornado presente no Sacrifício Eucarístico da Igreja. O mesmo se diga do Sacerdócio Único de Cristo, que é tornado presente pelo Sacerdócio Ministerial, sem diminuição da unicidade do Sacerdócio de Cristo. E por isso, só Cristo é verdadeiro Sacerdote, sendo os outros seus ministros 17. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 9. 10. 10. 11. 12. 11. sacramentos do batismo e da confirmação que os fiéis são consagrados para serem, um sacerdócio santo XIX. 1547. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora um e outro, cada qual segundo seu modo próprio, participem do único sacerdócio de Cristo XX, são, no entanto, essencialmente diferentes ainda que sendo ordenados um para o outro XXI. Em que sentido? Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da vida batismal, vida de fé, esperança e caridade, vida segundo o Espírito, o sacerdócio ministerial está ao serviço do sacerdócio comum, ordena-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e guiar a sua igreja. E é por isso que é transmitido por um sacramento próprio, que é o sacramento da ordem. Na pessoa de Cristo cabeça, 1548. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente a sua igreja, como cabeça do seu corpo, pastor do seu rebanho, sumo, sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. É o que a igreja exprime quando diz que o padre, em virtude do sacramento da ordem, age em persona Christi Capitis, na pessoa de Cristo cabeça, 22. É o mesmo sacerdote, Jesus Cristo, de quem realmente o ministro faz às vezes. Se realmente o ministro é assimilado ao sumo sacerdote, em virtude da consagração sacerdotal que recebeu, goza do direito de agir pelo poder do próprio Cristo que representa a virtude e a sepersone psius Christi 23. Cristo é a fonte de todo sacerdócio, pois o sacerdócio da antiga lei era a figura dele, ao passo que o sacerdote da nova lei age na pessoa dele 24. 1549. Pelo ministério ordenado, especialmente dos bispos e padres, a presença de Cristo como cabeça da igreja torna-se visível no meio da comunidade dos crentes, 25. Segundo a bela expressão de santo Inácio de Antioquia, o bispo é tipo estou o patros, como que a imagem viva de Deus Pai, 26. 1550. Esta presença de Cristo no seu ministro não deve ser entendida como se este estivesse premonido contra todas as fraquezas humanas, contra o afã de domínio, contra os erros, isto é, contra o pecado. A força do Espírito Santo não garante do mesmo modo todos os actos do ministro. Enquanto que nos sacramentos esta garantia é dada, de maneira que nem mesmo o pecado do ministro pode impedir o fruto da graça, há muitos outros actos em que a condição humana do ministro deixa vestígios, que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho e podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da igreja. 1551. Este sacerdócio é ministerial. O encargo que o Senhor confiou aos pastores do seu povo é um verdadeiro serviço. 27. Refere-se inteiramente a Cristo e aos homens. Depende inteiramente de Cristo e do seu sacerdócio único, e foi instituído em favor dos homens e da comunidade da igreja. O sacramento da ordem, comunica um poder sagrado, que não é senão o de Cristo. O exercício desta, autoridade deve, pois, regular-se pelo modelo de Cristo, que por amor se fez o último e servo de todos, 28. O Senhor disse claramente que o cuidado dispensado ao seu rebanho seria uma prova de amor para com ele. 29. Em nome de toda a igreja. 1552. O sacerdócio ministerial não tem somente o encargo de representar Cristo. Cabeça da igreja, perante a assembleia dos fiéis. Age também em nome de toda a igreja, quando apresenta a Deus a oração da mesma igreja, 30, e, sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico, 31. 1553. Em nome de toda a igreja não quer dizer que os sacerdotes sejam os delegados da comunidade. A oração e a oferenda da igreja são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo, sua cabeça. É sempre o culto de Cristo nem pela sua igreja. É toda a igreja, corpo de Cristo, que ora e se oferece, por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, a Deus Pai. Todo o corpo, caput, et memora, cabeça em membros, ora e oferece-se. E, por isso, aqueles que, no corpo, são de modo especial os ministros, chamam-se ministros não apenas de Cristo, mas também da igreja. É porque representa a Cristo, que o sacerdócio ministerial pode representar a igreja. IEM. Os Três Graus do Sacramento da Ordem 1554. O ministério eclesiástico, instituído por Deus, é exercido em ordens diversas por aqueles que, desde a antiguidade, são chamados bispos, presbíteros e diáconos 32. A doutrina católica, expressa na liturgia, no magistério e na prática constante da igreja, reconhece que existem dois graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo, o episcopado e o presbiterado. O diaconado, destina-se a ajudá-los e a serví-los. Por isso, o termo sacerdos designa, no uso atual, os bispos e os presbíteros, mas não os diáconos. Todavia, a doutrina católica ensina que os graus de participação sacerdotal, episcopado e presbiterado, e o grau de serviço, diaconado, todos três são conferidos por um acto sacramental chamado ordenação, ou seja, pelo sacramento da Ordem. Reverenciem todos os diáconos como a Jesus Cristo e de igual modo o bispo que a imagem do Pai, e os presbíteros como o Senado de Deus e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles, não se pode falar de Igreja 33. A ordenação episcopal, plenitude do sacramento da Ordem 1555. Entre os vários ministérios, que na Igreja se exercem desde os primeiros tempos, consta da tradição que o principal é o daqueles que, constituídos no episcopado através de uma sucessão que remonta às origens, são os transmissores da semente apostólica 34. 1556. Para desempenhar a sua sublime missão, os apóstolos foram enriquecidos por Cristo com uma efusão especial do Espírito Santo, que sobre eles desceu, e pela imposição das mãos eles próprios transmitiram aos seus colaboradores este dom espiritual que foi transmitido até aos nossos dias através da consagração episcopal 35. 1557. O segundo concílio do Vaticano ensina que, pela consagração episcopal, se confere a plenitude do sacramento do Ordem's, a qual o costume litúrgico da Igreja e a voz dos santos padres chamam sumo sacerdócio e vértice suma do sagrado Ministério 36. 1558. A consagração episcopal, juntamente com a função de santificar, confere também as funções de ensinar e governar, de facto, pela imposição das mãos e pelas palavras da consagração, a graça do Espírito Santo é dada e é impresso o carácter sagrado, de tal modo que os bispos fazem às vezes, de uma forma iminente e visível, do próprio Cristo, Mestre, Pastor e Pontífice, e actuam em vez dele em Neius Persona Gantico ou Chetefechada 37. Por isso, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, os bispos foram constituídos verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores 38. 1559. É em virtude da consagração episcopal e pela comunhão hierárquica com a cabeça e os membros do colégio que alguém é constituído membro do corpo episcopal 39. O carácter e a natureza colegial da ordem episcopal manifestam-se, entre outros modos, na antiga prática da Igreja que exige, para a consagração de um novo bispo, a participação de vários bispos, 40. Para a ordenação legítima, bom bispo requer-se, hoje, uma intervenção especial do bispo de Roma, em virtude da sua qualidade de supremo vínculo visível da comunhão das igrejas particulares na Igreja Una, e de garante da sua liberdade. 1560. Cada bispo tem, como vigário de Cristo, o encargo pastoral da Igreja particular que lhe foi confiada. Mas, ao mesmo tempo, partilha colegialmente com todos os seus irmãos no episcopado a solicitude por todas as igrejas. Se cada bispo é pastor próprio apenas da porção do rebanho que foi confiada aos seus cuidados, a sua qualidade de legítimo sucessor dos apóstolos, por instituição divina, torna-o solidariamente responsável pela missão apostólica da Igreja 41. 1561. Tudo o que acaba de ser dito explica por que é que a Eucaristia celebrada pelo bispo tem uma significação muito especial como expressão da Igreja reunida em torno do altar sob a presidência daquele que representa visivelmente o Cristo, bom pastor e cabeça da sua Igreja, 42. A ordenação dos presbíteros, cooperadores dos bispos 1562. Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, por meio dos seus apóstolos tornou-os bispos, que são sucessores deles, participantes da sua consagração e missão. Estes, por sua vez, transmitem legitimamente o munos do seu ministério em grau diverso e a diversos sujeitos na Igreja 43. O seu cargo ministerial foi transmitido em grau subordinado aos presbíteros, para que, constituídos na Ordem do Presbiterado, fossem cooperadores da Ordem Episcopal para o desempenho perfeito da missão apostólica confiada por Cristo 44. 1563. O ofício dos presbíteros, enquanto unido à Ordem Episcopal, participa da autoridade com que o próprio Cristo edifica, santifica e governa o seu corpo. Por isso, o sacerdócio dos presbíteros, embora pressuponha os sacramentos de iniciação cristã, é conferido mediante um sacramento especial, em virtude do qual os presbíteros, mediante a unção do Espírito Santo, ficam assinalados com um carácter particular e, dessa maneira, configurados a Cristo Sacerdote, de tal modo que possam agir em nome e na Pessoa de Cristo Cabeça 45. 1564. Os presbíteros, embora não possuam o Pontificado Supremo e dependam dos bispos no exercício do próprio poder, todavia estão-lhes unidos na honra do sacerdócio, e, por virtude do sacramento da Ordem, são consagrados, na imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote 46, para pregar o Evangelho, ser pastores dos fiéis e celebrar o culto divino como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento 47. 1565. Em virtude do sacramento da Ordem, os sacerdotes participam das dimensões universais da missão confiada por Cristo aos apóstolos. O dom espiritual que receberam na ordenação prepara-os, não para uma missão limitada e restrita, mas sim para uma missão de salvação de amplitude universal, até os confins da Terra, 48 dispostos, no seu coração, a pregar o Evangelho em toda a parte 49. 1566. É no culto ou sinache eucarística que, por excelência exercem o seu mundo sagrado, nela, agindo na pessoa de Cristo e proclamando o seu mistério, unem as preces dos fiéis ao sacrifício da cabeça e, no sacrifício da missa, tornam presente e aplicam, até a vinda do Senhor, o único sacrifício do Novo Testamento, o de Cristo, o qual de uma vez por todas se ofereceu ao Pai, como a hoste imaculada 50. E, deste sacrifício único que todo o seu ministério sacerdotal tira a própria força, 51. 1567. Cooperadores esclarecidos da Ordem Episcopal, sua ajuda e instrumento, chamados para o serviço do povo de Deus, os presbíteros constituem com o seu bispo um único presbiterium com diversas funções. Onde quer que se encontre uma comunidade de fiéis, eles tornam de certo modo, presente o bispo, ao qual estão associados, de ânimo fiel e generoso, e cujos encargos e solicitude assumem, segundo a própria medida, traduzindo-os na prática do cuidado cotidiano dos fiéis 52. Os presbíteros só podem exercer o seu ministério na dependência do bispo e em comunhão com ele. A promessa de obediência, que fazem ao bispo no momento da ordenação, e o ósculo da paz dado pelo bispo no final da liturgia de ordenação, significam que o bispo os considera seus colaboradores, filhos, irmãos e amigos e que, em contrapartida, eles se devem amor e obediência. 1568. Os presbíteros, elevados pela ordenação à ordem do presbiterado, estão unidos entre si numa íntima fraternidade sacramental. Especialmente na diocese, a cujo serviço, sob o bispo respectivo, estão consagrados, formam um só presbitério 53. A unidade do presbitério tem uma expressão litúrgica no costume segundo o qual, durante o rito da ordenação presbiterial, os presbíteros impõem também eles as mãos, depois do bispo. A ordenação do diáconos, em vista do serviço 1569. No grau inferior da hierarquia estão os diáconos, aos quais foram impostas as mãos, não em vista do sacerdócio, mas do serviço, 54. Para a ordenação no diaconado, só o bispo é quem põe as mãos, significando com isso que o diácono está especialmente ligado ao bispo nos encargos próprios da sua diacônia 55. 1570. Os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo, 56. O sacramento da ordem marca-os com um selo, carácter, que ninguém pode fazer desaparecer e que os configura com Cristo, que se fez diácono, isto é, o servo de todos, 57. Entre outros serviços, pertence aos diáconos assistir o bispo e os sacerdotes na celebração dos divinos mistérios, sobretudo da Eucaristia, distribuí-la, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir aos funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade, 58. 1571. A partir do segundo concílio do Vaticano, a Igreja Latina restabeleceu o diaconado como grau próprio e permanente da hierarquia 59, enquanto as igrejas do Oriente o tinham sempre mantido. Este diaconado permanente, que pode ser conferido a homens casados, constitui um enriquecimento importante para a missão da Igreja. Com efeito, é apropriado e útil que homens, cumprindo na Igreja um ministério verdadeiramente diaconal, quer na vida litúrgica e pastoral, quer nas obras sociais e caritativas, sejam fortificados pela imposição das mãos, transmitida desde os apóstolos, e mais estreitamente ligados ao altar, para que cumpram o seu ministério mais eficazmente por meio da graça sacramental do diaconado 60. IV. A celebração deste sacramento, 1572. A celebração da ordenação de um bispo, de presbíteros ou de diáconos, dada a sua importância na vida de uma Igreja particular, requer o concurso do maior número possível de fiéis. Terá lugar, de preferência, ao domingo e na Sé Catedral, com solenidade adequada à circunstância. As três ordenações, do bispo, do presbítero e do diácono, seguem o mesmo esquema. O lugar próprio de sua celebração é dentro da liturgia eucarística. O rito essencial do sacramento da ordem é constituído, para os três graus, pela imposição das mãos, por parte do bispo, sobre a cabeça do ordinando, bem como pela oração consecratória específica, que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e dos seus dons apropriados ao ministério, para que é ordenado o candidato, 61. Como em todos os sacramentos, ritos anexos envolvem a celebração. Variando muito nas diversas tradições litúrgicas, tem todos um traço comum, exprimem os múltiplos aspectos da graça sacramental. Assim, os ritos iniciais, no rito latino, a apresentação e a eleição do ordinando, a locução do bispo, o interrogatório do ordinando, as landainhas dos santos, até testam que a escolha do candidato se fez em conformidade com o costume da igreja e preparam o acto solene da consagração depois da qual vários ritos vêm a exprimir e completar, de modo simbólico, o mistério realizado. Para o bispo e para o sacerdote, a unção com o Santo Crisma, sinal da unção especial do Espírito Santo, que torna fecundo o seu ministério. Entrega do livro dos Evangelhos do Anel, da Mitre e do Báculo ao bispo, em sinal da sua missão apostólica de anunciar a palavra de Deus, da sua fidelidade à Igreja, esposa de Cristo, do seu munos de pastor do rebanho do Senhor. Para o presbítero, entrega da patena e do cálice, a oferenda do povo santo sessenta e dois, que ele é chamado a apresentar a Deus. Para o diácono, entrega do livro dos Evangelhos, pois acaba de receber a missão de anunciar o Evangelho de Cristo. Vê quem pode conferir este sacramento. Mil quinhentos e setenta e cinco. Foi Cristo quem escolheu os apóstolos e lhes deu parte na sua missão e autoridade. Depois de ter subido à direita do Pai, Cristo não abandona o seu rebanho, antes continuamente o guarda por meio dos apóstolos com a sua protecção e continua a dirigí-lo através destes mesmos pastores que hoje prosseguem a sua obra. Sessenta e três. É pois Cristo quem dá, a uns serem apóstolos, a outros serem pastores. Sessenta e quatro. E continua agindo por meio dos bispos. Sessenta e cinco. Mil quinhentos e setenta e seis. Uma vez que o sacramento da ordem é o sacramento do ministério apostólico, pertence aos bispos, enquanto sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual. Sessenta e seis. A semente apostólica. Sessenta e sete. Os bispos validamente, ordenados, isto é, que estão na linha da sucessão apostólica, conferem validamente os três graus do sacramento da ordem. Sessenta e oito. V. Quem pode receber este sacramento? Mil quinhentos e setenta e sete. Só o varão, vir, baptizado pode receber validamente a sagrada ordenação. Sessenta e nove. O Senhor Jesus escolheu homens, vir e, para formar o colégio dos doze apóstolos, setenta, e o mesmo fizeram os apóstolos, quando escolheram os seus colaboradores, setenta e um, para lhes sucederem no desempenho do seu ministério, setenta e dois. O. Colégio dos bispos, a que os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza, até que Cristo volte, o colégio dos doze. A igreja reconhecese, vinculada por essa escolha feita pelo Senhor em pessoa. É por isso que a ordenação das mulheres não é possível, setenta e três. Mil quinhentos e setenta e oito. Ninguém tem direito a receber o sacramento da ordem. Com efeito, ninguém pode arrogar-se tal encargo. É-se chamado a ele por Deus, setenta e quatro. Aquele, que julga reconhecerem-se sinais do chamamento divino ao ministério ordenado, deve submeter humildemente o seu desejo à autoridade da igreja, a qual incumbe a responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber as ordens. Como, toda e qualquer graça, este sacramento só pode ser recebido como um dom em merecido. Mil quinhentos e setenta e nove. Todos os ministros ordenados da igreja latina, a excepção dos diáconos permanentes, são normalmente escolhidos entre homens crentes que vivem celibatários e têm vontade de guardar o celibato por amor do reino dos céus. MT 19, 12. Chamados a consagrarem-se totalmente ao Senhor e as suas coisas. Setenta e cinco. Dão-se por inteiro a Deus e aos homens. O celibato é um sinal desta vida nova, para cujo serviço o ministro da igreja é consagrado. Aceite de coração alegre, anuncia de modo radioso o reino de Deus. Setenta e seis. Mil quinhentos e oitenta. Nas igrejas orientais vigora, desde há séculos, uma disciplina diferente. Enquanto os bispos são escolhidos unicamente entre os celibatários, homens casados podem ser ordenados diáconos e presbíteros. Esta prática é, desde há muito tempo, considerada legítima. Estes sacerdotes exercem um ministério frutuoso nas suas comunidades. Setenta e sete. Mas, por outro lado, o celibato dos sacerdotes é tido em muita honra nas igrejas orientais e são numerosos aqueles que livremente optam por ele, por amor do reino de Deus. Tanto no Oriente como no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da ordem já não pode casar-se. V. Os efeitos do sacramento da ordem o carácter indelével. Mil quinhentos e oitenta e um. Este sacramento configura o ordenando com Cristo por uma graça especial do Espírito Santo, a fim de servir de instrumento de Cristo em favor da sua igreja. Pela ordenação, recebe-se a capacidade de agir como representante de Cristo, cabeça da igreja. Na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Mil quinhentos e oitenta e dois. Tal como no caso do batismo e da confirmação, esta participação na função de Cristo é dada uma vez por todas. O sacramento da ordem confere, também ele, um carácter espiritual indelével, e não pode ser repetido nem conferido para um tempo limitado. Pela ordenação, setenta e oito. Mil quinhentos e oitenta e três. Uma pessoa validamente ordenada pode, é certo, por graves motivos, ser dispensada das obrigações e funções decorrentes da ordenação, ou ser proibido de as exercer. Setenta e nove. Mas já não pode voltar a ser leigo, no sentido estrito, oitenta, porque o carácter impresso pela ordenação fica para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia da ordenação marcam-no de modo permanente. Mil quinhentos e oitenta e quatro. Uma vez que é Cristo, afinal, quem age e opera a salvação através do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo de agir, oitenta e um. Santo, a gostinho de iluno numa linguagem vigorosa. Quanto ao ministro orgulhoso, deve ser contado juntamente com o diabo. E nem, por isso se contamina o dom de Cristo. O que através de tal ministro se comunica, conserva a sua pureza. O que passa por ele mantém-se límpido e chega até a terra fértil. De facto, a virtude espiritual do sacramento é semelhante à luz. Os que devem ser iluminados recebem-na na sua pureza, e é ela, embora atravesse seres manchados, não se suja oitenta e dois. A graça do Espírito Santo. Mil quinhentos e oitenta e cinco. A graça do Espírito Santo própria deste sacramento consiste numa configuração com Cristo, sacerdote, mestre e pastor, de quem ordenado é constituído o ministro. Mil quinhentos e oitenta e seis. Para o Bispo, e, em primeiro lugar, uma graça de fortaleza, espíritum principalem, espírito soberano, isto é, espírito que faz chefes, pede a oração de consagração do Bispo, no rito latino, oitenta e três. A graça de guiar e defender, com força e prudência, a sua igreja, como pai e impastor, com amor desinteressado para com todos e uma predilecção pelos pobres, os enfermos e os necessitados, oitenta e quatro. Esta graça impele-o a anunciar o Evangelho a todos, a ser o modelo do seu rebanho, a ir adiante dele no caminho da santificação, identificando-se na Eucaristia com Cristo sacerdote e vítima, sem recear dar a vida pelas suas ovelhas. O Pai, que conheces os corações, concedei ao vosso servo, que escolhestes para o episcopado, a graça de apacentar o vosso santo rebanho e de exercer de modo irrepreensível, diante de vós, o Supremo Sacerdócio, servindo-vos noite e dia. Que ele torne propício o vosso rosto e ofereça os dons da vossa Santa Igreja. Tenha, em virtude do Espírito do Supremo Sacerdócio, o poder de perdoar os pecados segundo o vosso mandamento, distribua os cargos segundo a vossa ordem e desligue de todo o vínculo pelo poder que vos destes aos apóstolos. Que ele vos agrade pela sua doçura e coração puro, oferecendo-vos um perfume agradável, por vosso Filho Jesus Cristo. 85. 1587. O dom espiritual, conferido pela ordenação presbiterial, está expresso nesta oração própria do rito bizantino. O bispo, impondo as mãos, diz, entre outras coisas, Senhor, enchei do dom do Espírito Santo aquele que vos dignastes elevar ao grau de presbítero, para que seja digno de se manter irrepreensível diante do vosso altar, de anunciar o Evangelho do vosso reino, de desempenhar o ministério da vossa palavra de verdade, de vos oferecer dons e sacrifícios espirituais, de renovar o vosso povo pelo banho da regeneração, de modo que, ele próprio, vá ao encontro do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, vosso unigênito, no dia da sua segunda vinda, e receba da vossa imensa bondade a recompensa de um fiel desempenho do seu ministério. 86. Quanto aos diáconos, fortalecidos pela graça sacramental, servem o povo de Deus na diacônia da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e o seu presbitério. 87. Perante a grandeza da graça e do munos sacerdotais, os santos doutores sentiram o apelo urgente à conversão, a fim de corresponderem, por toda a sua vida, àquele de quem os sacramentos constituíam ministros. É assim que são. Gregário de Nazianzo, ainda jovem presbítero, exclama, Temos de começar por nos purificar, antes de purificarmos os outros. Temos de ser instruídos, para podermos instruir. Temos de nos tornar luz para alumiar, de nos aproximar de Deus para podermos aproximar dele os outros, ser santificados para santificar, conduzir pela mão e aconselhar com inteligência. 88. Eu sei de quem somos ministros, a que nível nos encontramos e para onde nos dirigimos. Conheço as alturas de Deus e a fraqueza do homem, mas também a sua força 89. Quem é, pois, o sacerdote? Ele é o defensor da verdade, eleva-se com os anjos, glorifica com os arcanjos, faz subir ao altar do alto as vítimas dos sacrifícios, participa no sacerdócio de Cristo, remodela a criatura, restaura nela a imagem de Deus, recria para o mundo do alto e, para dizer o que há de mais sublime, é divinizado e diviniza 90. E diz o santo cura d'Ars, é o sacerdote quem continua a obra da redenção na terra, se bem se compreendesse o que o sacerdote é na terra, morrer-se-ia, não de medo, mas de amor. O sacerdócio é o amor do coração de Jesus 91. Resumindo, 1590. São Paulo ao seu discípulo Timóteo, exorto-te a que reavives o dom que Deus depositou em ti, pela imposição das minhas mãos 2. TM 1, 6, e aquele que aspira o lugar de bispo, aspira o manobre função 1. TM 3, 1. A Tito, o mesmo, apóstolo dizia, se te deixei em Creta, foi para cabares de organizar o que faltava e estabelecer anciãos em cada cidade, como te havia ordenado o TT 1, 5, 1591. A Igreja é, na sua totalidade, um povo sacerdotal. Graças ao batismo, todos os fiéis participam no sacerdócio de Cristo. Esta participação chama-se sacerdócio comum dos fiéis. Na base deste sacerdócio e ao seu serviço, existe uma outra participação na missão de Cristo, a do ministério conferido pelo sacramento da ordem, cuja missão é servir em nome e na pessoa de Cristo cabeça no meio da comunidade. 1592. O sacerdócio ministerial difere essencialmente do sacerdócio comum dos fiéis, porque confere um poder sagrado para o serviço dos mesmos fiéis. Os ministros ordenados exercem o seu serviço junto do povo de Deus pelo ensino, munos docinde, pelo culto divino, munos litúrgicum, e pelo governo pastoral, munos regendi. 1593. Desde as origens, o ministério ordenado foi conferido e exercido em três graus, o dos bispos, o dos presbíteros e o dos diáconos. Os ministérios conferidos pela ordenação são insubstituíveis na estrutura orgânica da igreja. Sem bispo, presbíteros e diáconos, não pode falar-se de igreja. 92. 1594. O bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem que o insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da igreja particular que lhe é confiada. Os bispos, enquanto sucessores dos apóstolos e membros do colégio, têm parte na responsabilidade apostólica e na missão de toda a igreja, sob a autoridade do Papa, sucessor de São Pedro. 1595. Os presbíteros estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal e, ao mesmo tempo, dependem deles no exercício das suas funções pastorais. São chamados a ser os cooperadores providentes dos bispos. Formam, de volta do seu bispo, o presbitério, que assume com ele a responsabilidade da igreja particular. Os presbíteros recebem do bispo o encargo de uma comunidade paroquial ou de uma função eclesial determinada. 1596. Os diáconos são ministros ordenados para as tarefas de serviço da igreja. Não recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação confere-lhes funções importantes no ministério da palavra, culto divino, governo pastoral e serviço da caridade, encargos que eles devem desempenhar sob a autoridade pastoral do seu bispo. 1597. O sacramento da ordem é conferido pela imposição das mãos, seguida de uma solene oração consecratória, que pede a Deus para o ordenando as graças do Espírito Santo, requeridas para o seu ministério. A ordenação imprime um carácter sacramental indelével. 1598. A igreja confere o sacramento da ordem somente a homens, viris, baptizados, cujas aptidões para o exercício do ministério tenham sido devidamente reconhecidas. Compete à autoridade da igreja a responsabilidade e o direito de chamar alguém para receber a ordem. 1599. Na igreja latina, o sacramento da ordem para o presbiterado, normalmente, apenas é conferido a candidatos decididos a abraçar livremente o celibato e que manifestem publicamente a sua vontade de o guardar por amor do reino de Deus e do serviço dos homens. 1600. Pertence aos bispos o direito de conferir o sacramento da ordem nos seus três graus. Artigo 7. O sacramento do matrimônio 1601. O pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre-se a comunhão íntima de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a procriação e educação da prole, entre os batizados foi elevado por Cristo Senhor a dignidade de sacramento 93. E o matrimônio no designio de Deus 1602. A sagrada escritura começa pela criação do homem e da mulher, a imagem e semelhança de Deus 94, e termina com a visão das nupces do Cordeiro Ap 19, 995. Do princípio ao fim, a escritura fala do matrimônio e do seu mistério, da sua instituição e do sentido que Deus lhe deu, da sua origem e da sua finalidade, das suas diversas realizações ao longo da história da salvação, das suas dificuldades nascidas do pecado e da sua renovação no Senhor 1 Cor 739, na nova aliança de Cristo e da igreja, 96. O matrimônio na ordem da criação 1603. A íntima comunidade da vida e do amor conjugal foi fundada pelo Criador e dotada de leis próprias. O próprio Deus é o autor do matrimônio 97. A vocação para o matrimônio está inscrita na própria natureza do homem e da mulher, tais como saíram das mãos do Criador. O matrimônio não é uma instituição puramente humana, apesar das numerosas variações a que esteve sujeito no decorrer dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Tais diversidades não devem fazer esquecer os traços comuns e permanentes. Muito embora a dignidade desta instituição nem sempre nem por toda parte transpareça com a mesma clareza, 98, existe, no entanto, em todas as culturas, um certo sentido da grandeza da união matrimonial. Porque a saúde da pessoa e da sociedade está estreitamente ligada a uma situação feliz da comunidade conjugal e familiar noventa e nove. 1604. Deus, que criou o homem por amor, também o chamou amor, vocação fundamental e nata de todo ser humano. Porque o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, sem, que amor, 1 J 4, 8 e 16. Tendo os Deus criado o homem e mulher, o amor mútuo dos dois torna-se imagem do amor absoluto e indefectível com que Deus ama o homem. É bom, muito bom, aos olhos do Criador, 101. E este, amor, que Deus abençoa, está destinado a ser fecundo e a realizar-se na obra comum do cuidado da criação. Deus abençoou-os e disse-lhes, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, Gn 1, 28. 1605. Que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, afirma-o a Sagrada Escritura. Não é bom que o homem esteja só Gn 2, 18. A mulher, carne da sua carne, 102, isto é, sua igual, a criatura mais parecida com ele, é lhe dada por Deus como uma, auxiliar, 103, representando assim aquele Deus que é o nosso auxílio, 104. Por esse motivo, o homem deixará o pai e a mãe, para se unir a sua mulher, e os dois serão uma só carne, Gn 2, 24. Que isto significa uma, unidade indefectível das duas vidas, o próprio Senhor mostra, ao lembrar qual foi, no princípio, o desígnio do Criador, 105, portanto, já não são dois, mas uma só carne, MT 19, 6. O matrimônio sob o regime do pecado, 1606. Todo homem faz a experiência do mal, a sua volta em si mesmo. Esta, experiência faz-se também sentir nas relações entre o homem e a mulher. Desde, sempre, a união de ambos foi ameaçada pela discórdia, o espírito de domínio, a infidelidade, o ciúme e conflitos capazes de ir até o ódio e a ruptura. Esta, desordem pode manifestar-se de um modo mais ou menos agudo e ser mais ou menos ultrapassada, conforme as culturas, as épocas, os indivíduos. Mas parece, sem dúvida, ter um carácter universal. 1607. Segundo a fé, esta desordem, que dolorosamente comprovamos, não procede da natureza do homem e da mulher, nem da natureza das suas relações, mas do pecado. Ruptura com Deus, o primeiro pecado teve como primeira consequência a ruptura da comunhão original do homem e da mulher. As suas relações são distorcidas por acusações recíprocas. 106. A atracção mútua, dom próprio do Criador, 107, converte-se em relação de domínio e de cupidez, 108. A esplêndida vocação do homem e da mulher para serem fecundos, multiplicarem-se e submeterem à terra, 109, fica sujeita às dores do parto e do ganha-pão, 110. 1608. No entanto, a ordem da criação subsiste, apesar de gravemente perturbada. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça que Deus, na sua misericórdia infinita, nunca lhes recusou, 111. Sem esta ajuda, ó, homem e a mulher não podem chegar a realizar a união das suas vidas para a qual Deus os criou no princípio. O matrimônio sob a pedagogia da lei 1609. Na sua misericórdia, Deus não abandonou o homem pecador. As penas que se seguiram ao pecado, as dores do parto 112, o trabalho com o suor do rosto Gn3, 19, constituem também remédios que reduzem os malefícios do pecado. Depois da queda, o matrimônio ajuda a superar o auto-isolamento, o egoísmo, a busca do próprio prazer, a abrir-se ao outro, a mútua ajuda, ao dom de si. 1610. A consciência moral relativamente à unidade e indissolubilidade do matrimônio desenvolveu-se sob a pedagogia da antiga lei. A poligamia dos patriarcas e dos reis ainda não é explicitamente rejeitada. No entanto, a lei dada a Moisés visa proteger a mulher contra um domínio arbitrário por parte do homem, ainda que a mesma lei comporte também, segundo a palavra do Senhor, vestígios da dureza do coração do homem, em razão da qual Moisés permitiu o repúdio da mulher. 113. 1611. Ao verem a aliança de Deus com Israel sob a imagem de um amor conjugal, exclusivo e fiel, 114, os profetas prepararam a consciência do povo leito para uma inteligência aprofundada da unicidade e indissolubilidade do matrimônio, 115. Os livros de Ruth e de Tobias dão testemunhos comoventes do elevado sentido do matrimônio, da fidelidade e da ternura dos esposos. E a tradição viu, sempre no Cântico dos Cânticos uma expressão única do amor humano, enquanto reflexo do amor de Deus, amor forte como a morte, que nem as águas caudalosas conseguem apagar. 78, 6, 7. O matrimônio no Senhor. 1612. A aliança nupcial entre Deus e o seu povo Israel tinha preparado a aliança nova e eterna, pela qual o Filho de Deus, encarnando e dando a sua vida, uniu a si, de certo modo, toda a humanidade por ele salva. 116. Preparando assim as núpcias do Cordeiro 117. 1613. No umbral da sua vida pública, Jesus realiza o seu primeiro sinal, a pedido da sua mãe, por ocasião de uma festa de casamento, 118. A Igreja atribui uma grande importância à presença de Jesus nas bodas de Canaá. Ela vê nesse facto a confirmação da bondade do matrimônio e o anúncio de que, duravante, o matrimônio seria um sinal eficaz da presença de Cristo. 1614. Na sua pregação, Jesus ensinou sem equívocos o sentido original da união do homem e da mulher, tal como o Criador a quis no princípio. A permissão de repudiar a sua mulher, dada por Moisés, era uma concessão à dureza do coração, 119. A união matrimonial do homem e da mulher é indissolúvel. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu, MT 19, 6. 1615. Esta insistência inequívoca na indissolubilidade do vínculo matrimonial pôde criar perplexidade e aparecer como uma exigência impraticável, 120. No entanto, Jesus não impôs aos esposos um fardo impossível de levar e pesado demais, 121, mais pesado que a lei de Moisés. Tendo vindo restabelecer a ordem original da criação, perturbada pelo pecado, ele próprio dá a força e a graça de viver o matrimônio na dimensão nova do reino de Deus. É seguindo a Cristo, na renúncia a si próprios e tornando a sua cruz, 122, que os esposos poderão compreender, 123, o sentido original do matrimônio e vivê-lo com a ajuda de Cristo. Esta graça do matrimônio cristão é fruto da cruz de Cristo, fonte de toda a vida cristã. 1616. É o que o apóstolo Paulo nos dá a entender, quando diz, maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, a fim de a santificar. f5, 25, 26, e acrescenta imediatamente, por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir a sua mulher e serão os dois uma só carne. É grande, este mistério, digo em relação a Cristo e a igreja f5 e 31, 32. 1617. Toda a vida cristã tem a marca do amor esponsal entre Cristo e a igreja. Já, o baptismo, entrada no povo de Deus, é um mistério nupcial, e, por assim dizer, o banho de nupcias, 124, que precede o banquete das bodas, a Eucaristia. O matrimônio cristão, por sua vez, torna-se sinal eficaz, sacramento da aliança de Cristo com a igreja. E uma vez que significa e comunica a graça desta aliança, o matrimônio entre batizados é um verdadeiro sacramento da nova aliança, 125. A virgindade por amor do reino 1618. Cristo é o centro de toda a vida cristã. A união com ele prevalece sobre todas as outras, quer se trate de laços familiares, quer sociais, 126. Desde o princípio da igreja, houve homens e mulheres que renunciaram ao grande bem do matrimônio, para seguirem o cordeiro onde quer que ele vá, 127, para cuidarem das coisas do Senhor, para procurarem agradar-lhe para saírem ao encontro do esposo que vem, 128. O próprio Cristo convidou alguns a seguirem no neste modo de vida, de que ele é o modelo. Há eunucos que nasceram assim do seio materno, aos que foram feitos eunucos pelos homens e aos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. MT 19, 12. 1619. A virgindade por amor do reino dos céus é um desenvolvimento da graça batismal, um sinal poderoso da preeminência da união com Cristo e da espera fervorosa do seu regresso, um sinal que lembra também que o matrimônio é uma realidade do tempo presente, que é passageiro, 130. 1620. Quer, o sacramento do matrimônio, quer a virgindade por amor do reino de Deus, vem do próprio Senhor. É ele que lhes dá sentido e concede a graça indispensável para serem vívidos em conformidade com a sua vontade, 131. A estima pela virgindade por amor do reino, 132, e o sentido cristão do matrimônio são inseparáveis e favorecem-se mutuamente. Denegrir o matrimônio é, ao mesmo tempo, diminuir a glória da virgindade, enaltecê-lo é realçar a admiração devida à virgindade, porque, no fim de contas, o que só em comparação com o mal parece bom, não pode ser um verdadeiro bem, mas o que ainda é melhor do que bens incontestados, esse é que é o bem por excelência 133, e o A celebração do matrimônio, 1621. No rito latino, a celebração do matrimônio entre dois fiéis católicos tem lugar normalmente no decorrer da Santa Missa, em virtude da ligação de todos os sacramentos com o mistério pascal de Cristo, 134. Na Eucaristia realiza-se o memorial da nova aliança, pela qual Cristo se uniu para sempre à Igreja, sua esposa bem-amada, por quem se entregou, 135. Por isso, é conveniente que os esposos selem o seu consentimento à doação recíproca pela oferenda das próprias vidas, unindo a oblação de Cristo pela sua Igreja, tornada presente no sacrifício eucarístico, e recebendo a Eucaristia, para que, comungando o mesmo corpo e o mesmo sangue de Cristo, formem um só corpo em Cristo, 136. 1622. Enquanto a acção sacramental de santificação, a celebração litúrgica do matrimônio, deve ser por si mesma válida, digna e frutuosa 137. Por isso, é conveniente que os futuros esposos se preparem para a celebração do seu matrimônio, recebendo o sacramento da penitência. 1623. Segundo a tradição latina, são os esposos quem, como ministros da graça de Cristo, mutuamente se conferem o sacramento do matrimônio, ao exprimirem, perante a igreja, o seu consentimento. Nas tradições das igrejas orientais, os sacerdotes que oficiam, bispos ou presbíteros, são testemunhas do mútuo consentimento manifestado pelos esposos, 138, mas a sua benção também é necessária para a validade do sacramento, 139. 1624. As diversas liturgias são ricas em orações de benção e de hipiclese, pedindo a Deus a sua graça e invocando a sua benção sobre o novo casal, especialmente sobre a esposa. Na hipiclese deste sacramento, os esposos recebem o Espírito Santo como comunhão do amor de Cristo e da igreja, 140. É ele o selo da aliança de ambos, a nascente sempre oferecida do seu amor, a força pela qual se renovará a sua fidelidade. I. O consentimento matrimonial, 1625. Os protagonistas da aliança matrimonial são um homem e uma mulher batizados, livres para contrair matrimônio e que livremente exprimem o seu consentimento. Ser livre quer dizer não ser constrangido, não estar impedido por nenhuma lei natural nem eclesiástica. 1626. A igreja considera a permuta dos consentimentos entre os esposos como elemento indispensável que constitui o matrimônio. 141. Se faltar o consentimento, não há matrimônio. 1627. O consentimento consiste num acto humano pelo qual os esposos se dão e se recebem mutuamente. 142. Eu recebo-te por minha esposa. Eu recebo-te por meu esposo. 143. Este consentimento que une os esposos entre si tem a sua consumação no facto de os dois se tornarem uma só carne. 144. 1628. O consentimento deve ser um acto da vontade de cada um dos contraentes, livre de violência ou de grave temor externo. 145. Nenhum poder humano pode substituir-se a este consentimento. 146. Faltando esta liberdade, o matrimônio é inválido. 1629. Por este motivo, ou por outras razões, que tornem nulo ou não realizado o casamento. 147, a Igreja pode, depois de examinada a situação pelo tribunal eclesiástico competente, declarar a nulidade do matrimônio, ou seja, que o matrimônio nunca existiu. Em tal caso, os contraentes ficam livres para se casarem, salva guardadas as obrigações naturais resultantes da união anterior, 148. 1630. O sacerdote, ou o diácono, que assiste a celebração do matrimônio, recebe o consentimento dos esposos em nome da Igreja e da abenção da Igreja. A presença do ministro da Igreja, bem como das testemunhas, exprime visivelmente que o matrimônio é uma realidade eclesial. 1631. É por esse motivo que, normalmente, a Igreja exige para os seus fiéis a forma eclesiástica da celebração do matrimônio, 149. Muitas razões concorrem para explicar esta determinação. O matrimônio sacramental é um acto litúrgico. Portanto, é conveniente que seja celebrado na liturgia pública da Igreja. O matrimônio introduz num ordo eclesial, cria direitos e deveres na Igreja, entre os esposos e para com os filhos. Uma vez que o matrimônio é um estado de vida na Igreja, é necessário que haja certeza a respeito dele, daí a obrigação de haver testemunhas. O carácter público do consentimento protege-o-se em uma vez dado e ajuda a permanecer-lhe fiel. 1632. Para que o sim dos esposos seja um acto livre e responsável, e para que a aliança matrimonial tenha bases humanas e cristãs sólidas e doadoras, é de primordial importância a preparação para o matrimônio. O exemplo e o ensino dados pelos pais e pelas famílias continuam a ser o caminho privilegiado desta preparação. O papel dos pastores e da comunidade cristã, como família de Deus, é indispensável para a transmissão dos valores humanos e cristãos do matrimônio e da família, 150, e isto tanto mais quanto é certo que, nos nossos dias, muitos jovens conhecem a experiência de lares desfeitos, que já não garantem suficientemente aquela iniciação. Os jovens devem ser conveniente e oportunamente instruídos, sobretudo no seio da própria família, acerca da dignidade, missão e exercício do amor conjugal. Deste modo, educados na estima pela castidade, poderão passar, chegada a idade conveniente, de um noivado honesto para o matrimônio. 151. Casamentos mistos e disparidade de cultos 1633. Em muitos países, a situação do matrimônio misto, entre um católico e um batizado não católico, apresenta-se de modo bastante frequente. Tal situação, pede uma atenção particular dos cônjuges e dos pastores. O caso dos casamentos, com disparidade de culto, entre um católico e um não batizado, exige uma atenção ainda maior. 1634. A diferença de confissão religiosa entre os cônjuges não constitui um obstáculo insuperável para o matrimônio, quando eles conseguem por em comum o que cada um recebeu na sua comunidade e aprenderam do outro o modo como cada um vive a sua fidelidade a Cristo. Mas as dificuldades dos matrimônios mistos nem por isso devem ser subestimadas. São devidas ao facto de a separação dos cristãos ainda não ter sido superada. Os esposos arriscam-se a vir a ressentir-se do drama da desunião dos cristãos no seio do próprio lar. A disparidade de culto pode agravar ainda mais estas dificuldades. As divergências em relação à fé, o próprio conceito do matrimônio e ainda as diferentes mentalidades religiosas podem constituir uma fonte de tensões no matrimônio, principalmente por causa da educação dos filhos. Pode então surgir uma tentação à indiferença religiosa. 1635. Segundo o direito em vigor na Igreja Latina, um matrimônio misto precisa da permissão expressa da Autoridade Eclesiástica 152, para a respectiva aliceidade. Em caso de disparidade de culto, é requerida uma dispensa expressa do impedimento para a validade do matrimônio 153. Tanto a permissão como a dispensa supõe que as duas partes conhecem e não rejeitam os fins e propriedades essenciais do matrimônio, e também que a parte católica confirma os seus compromissos, dados também a conhecer expressamente a parte não católica, de conservar a sua fé e de assegurar o batismo e a educação dos filhos na Igreja Católica 154. 1636. Em muitas regiões, graças ao diálogo ecumênico, as respectivas comunidades cristãs puderam organizar uma pastoral comum para os casamentos mistos. o seu papel consiste em ajudar os casais a viver a sua situação particular à luz da fé. Ela deve também ajudá-los a superar as tensões entre as obrigações dos cônjuges um para com o outro e para com as respectivas comunidades eclesiais. Deve estimular o desenvolvimento do que lhes é comum na fé e o respeito pelo que os divide. 1637. Nos casamentos com disparidade de culto, o cônjuge católico tem uma tarefa particular a cumprir, porque o marido não-crente é santificado pela sua mulher e a mulher não-crente é santificada pelo marido-crente. 1 Cor 7, 14. Será uma grande alegria para o cônjuge cristão e para a Igreja, se esta santificação levar a conversão livre do outro à fé cristã. 155. O amor conjugal sincero, a prática humilde e paciente das virtudes familiares e a oração perseverante, podem preparar o cônjuge não-crente para receber a graça da conversão. IV. Os efeitos do sacramento do matrimônio 1638. Do matrimônio válido origina-se entre os cônjuges um vínculo de sua natureza perpétua e exclusivo. No matrimônio cristão, além disso, são os cônjuges robustecidos e como que consagrados por um sacramento peculiar para os deveres e dignidade do seu estado 156. O vínculo matrimonial 1639. O consentimento, pelo qual os esposos mutuamente se dão e se recebem, é silado pelo próprio Deus 157. Da sua aliança nasce uma instituição, também a face da sociedade, tornada firme e estável pela lei divina 158. A aliança dos esposos é integrada na aliança de Deus com os homens. O autêntico amor conjugal é assumido no amor divino 159. 1640. O vínculo matrimonial é, portanto, estabelecido pelo próprio Deus, de maneira que o matrimônio ratificado e consumado entre batizados não pode jamais ser dissolvido. Este vínculo, resultante do acto humano livre dos esposos e da consumação do matrimônio e, a partir de então, uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. A Igreja não tem poder para se pronunciar contra esta disposição da sabedoria divina 160. A graça do sacramento do matrimônio 1641. Os esposos cristãos, no seu estado de vida e na sua ordem, têm, no povo de Deus, os seus dons próprios 161. Esta graça própria do sacramento do matrimônio destina-se a aperfeiçoar o amor dos cônjuges e a fortalecer a sua unidade indissolúvel. Por meio desta graça, eles auxiliam-se mutuamente para chegarem à santidade pela vida conjugal e pela procriação e educação dos filhos 162. 1632. Cristo é a fonte desta graça. Assim como outrora Deus veio ao encontro do seu povo com unia aliança de amor e fidelidade, assim agora o salvador dos homens e esposo da igreja vem ao encontro dos esposos cristãos com o sacramento do matrimônio 163. Fica com eles, dá-lhes a coragem de seguirem tomando sobre-se a sua cruz, de se levantarem depois das quedas, de se perdoarem mutuamente, de levarem o fardo um do outro. 164, de serem submissos um ao outro no temor de Cristo F5, 21, e de se amarem com um amor sobrenatural, delicado e fecundo. Nas alegrias do seu amor e da sua vida familiar, ele dá-lhes, já neste mundo, um antegosto do festim das núpcias do Cordeiro, onde irei buscar forças para descrever, de modo satisfatório, a felicidade do matrimônio que a Igreja une, que a oblação eucarística confirma e a benção se ela. Os anjos proclamam-no, o Pai Celeste ratifica-o, que julgo o de dois cristãos, unidos por uma só esperança, um único desejo, uma única disciplina, um mesmo serviço. Ambos filhos do mesmo Pai, servos do mesmo Senhor. Nada os separa, nem no Espírito nem na carne. Pelo contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne. Ora, onde a carne é só uma, também um só é o Espírito 165. Vê os bens e as exigências do amor conjugal 1643. O amor conjugal comporta um todo em que entram todas as componentes da pessoa, apelo do corpo e do instinto, força do sentimento e da afectividade, aspiração do Espírito e da vontade. Visa uma unidade profundamente pessoal, aquela que, para além da união numa só carne, conduz a formação de um só coração e de uma só alma. exige a indissolubilidade e a fidelidade na doação recíproca definitiva, e abre-se a fecundidade. Trata-se, é claro, das características normais de todo o amor conjugal natural, mas com um significado novo que não só as purifica e consolida, mas as eleva ao ponto de fazer delas a expressão de valores especificamente cristão 166. A unidade e a indissolubilidade do matrimônio 1644. Pela sua própria natureza, o amor dos esposos exige a unidade e a indissolubilidade da sua comunidade de pessoas, a qual engloba toda a sua vida. Assim, já não são dois, mas uma só carne MT 19, 667. Eles são chamados a crescer sem cessar na sua comunhão, através da fidelidade cotidiana a promessa da mútua doação total que o matrimônio implica 168. Esta comunhão humana é confirmada, purificada e aperfeiçoada pela comunhão em Jesus Cristo, conferida pelo sacramento do matrimônio, e aprofunda-se pela vida da fé comum e pela Eucaristia recebida em comum. 1645. A igual dignidade pessoal, que se deve reconhecer a mulher e ao homem no amor pleno que tem um pelo outro, manifesta claramente a unidade do matrimônio, confirmada pelo Sr. 169. A poligamia é contrária a esta igual dignidade e ao amor conjugal, que é o único e exclusivo, 170. A fidelidade do amor conjugal, 1646. Pela sua própria natureza, o amor conjugal exige dos esposos uma fidelidade inviolável. Esta é uma consequência da doação de si mesmos que os esposos fazem um ao outro. O amor quer ser definitivo. Não pode ser até nova ordem. Esta união íntima, enquanto doação recíproca de duas pessoas, tal como o bem dos filhos, exigem a inteira fidelidade dos cônjuges e reclamam a sua união indissolúvel. 171. 1647. O motivo mais profundo encontra-se na fidelidade de Deus a sua aliança, de Cristo a sua igreja. Pelo sacramento do matrimônio, os esposos ficam habilitados a representar esta fidelidade e a dar testemunho dela. Pelo sacramento, a indissolubilidade do matrimônio adquire um sentido novo e mais profundo. 1648. Pode parecer difícil, e até impossível, ligar-se por toda a vida a um ser humano. Por isso mesmo, é da maior importância anunciar a boa nova de que Deus nos ama com o amor definitivo e irrevogável, de que os esposos participam neste amor que os conduz e sustém e de que, pela sua fidelidade, podem ser testemunhas do amor fiel de Deus. Os esposos que, com a graça de Deus, dão este testemunho, muitas vezes em condições bem difíceis, merecem a gratidão e o amparo da comunidade eclesial, 172. 1649. No entanto, há situações em que a coabitação matrimonial se torna praticamente impossível pelas mais diversas razões. Em tais casos, a igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação. Mas os esposos não, deixam de ser marido e mulher perante Deus, não são livres de contrair nova união. Nesta situação difícil, a melhor solução seria, se possível, a reconciliação. A comunidade cristã é chamada a ajudar estas pessoas a viverem cristãmente a sua situação, na fidelidade ao vínculo do seu matrimônio, que continua indissolúvel, 173. 1650. Hoje em dia em muitos países, são numerosos os católicos que recorrem ao divórcio, em conformidade com as leis civis, e que contrem civilmente uma nova união. A Igreja mantém, por fidelidade a palavra de Jesus Cristo, quem repudia sua mulher e casa com outra comete adultério em relação à primeira, e se uma mulher repudia o seu marido e casa com outro, comete adultério. MC 10, 11, 12, que não pode reconhecer como válida uma nova união, se o primeiro matrimônio foi válido. Se os divorciados se casam civilmente, ficam numa situação objetivamente contrária à lei de Deus. Por isso, não podem aproximar-se da comunhão eucarística, enquanto persistir tal situação. Pelo mesmo motivo, ficam impedidos de exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação, por meio do sacramento da penitência, só pode ser dada àqueles que se arrependerem de ter violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometerem a viver em continência completa. 1651. Com respeito a cristãos que vivem nesta situação e que muitas vezes conservam a fé e desejam educar cristãmente os seus filhos, os sacerdotes e toda a comunidade devem dar provas de uma solicitude atenta, para que eles não se sintam separados da igreja, em cuja vida podem e devem participar como batizados que são. Serão convidados a ouvir a palavra de Deus, a assistir ao sacrifício da missa, a perseverar na oração, a prestar o seu contributo às obras de caridade e às iniciativas da comunidade em prol da justiça, a educar os seus filhos na fé cristã, a cultivar o espírito de penitência e a cumprir os actos respectivos, a fim de implorarem, dia após dia, a graça de Deus 174. A abertura à fecundidade, 1652. Pela sua própria natureza, a instituição matrimonial e o amor conjugal estão ordenados à procriação e à educação dos filhos, que constituem o ponto alto da sua missão e a sua coroa. Os filhos são, sem dúvida, o mais excelente dom do matrimônio e contribuem muitíssimo para o bem dos próprios pais. O mesmo Deus que disse, não é bom que o homem esteja só GN 2, 18, e que desde o princípio fez o homem varão e mulher e MT 19, 4, querendo comunicar-lhe uma participação especial na sua obra criadora, abençoou o homem e a mulher dizendo, sede fecundos e multiplicai-vos GN 1, 28. Por isso, o culto autêntico do amor conjugal e toda a vida familiar que dele nasce, sem por de lado os outros fins do matrimônio, tendem a que os esposos, com fortaleza de ânimo, estejam dispostos a colaborar com o amor do Criador e do Salvador, que, por meio deles, aumenta continuamente e enriquece a sua família, 176. 1653 A fecundidade do amor conjugal estende-se aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos filhos pela educação. Os pais são os principais e primeiros educadores dos seus filhos, 177. Neste sentido, a missão fundamental do matrimônio e da família é estar ao serviço da vida, 178. 1654. Os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristãmente falando. O, seu matrimônio radiar uma fecundidade de caridade, de acolhimento e de sacrifício. VI. A Igreja Doméstica, 1655. Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e de Maria. A Igreja outra coisa não é senão a família de Deus. Desde as suas origens, o núcleo aglutinante da Igreja era, muitas vezes, constituído por aqueles que, com toda a sua casa, se tinham tornado crente. 179. Quando se convertiam, desejavam que também toda a sua casa fosse salva. 180. Estas famílias, que, passaram a ser crentes, eram pequenas ilhas de vida cristã no meio de um mundo descrente. 1656. Nos nossos dias, num mundo muitas vezes estranho e ateustil à fé, as famílias crentes são de primordial importância, como focos de fé viva e irradiante. É por isso que o segundo concílio do Vaticano chama a família, segundo uma antiga expressão, eclésia doméstica, Igreja doméstica 181. É no seio da família que os pais são, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros arautos da fé para os seus filhos, ao serviço da vocação própria de cada um e muito especialmente da vocação consagrada 182. 1657. É aqui que se exerce, de modo privilegiado, o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família, na recepção dos sacramentos, na oração e acção de graças, no testemunho da santidade de vida, na abnegação e na caridade efetiva 183. O lar é, assim, a primeira escola de vida cristã e uma escola de enriquecimento humano 184. É aqui que se aprende a tenacidade e a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e, sobretudo, o culto divino, pela oração e pelo oferecimento da própria vida. 1658. Não podem esquecer-se, também, certas pessoas que estão, em virtude das condições concretas em que têm de viver, muitas vezes sem assim o terem querido, particularmente próximas do coração de Cristo e que merecem, portanto, a estima e a solicitude atenta da igreja, particularmente dos pastores, o grande número de pessoas celibatárias. Muitas delas ficam sem família humana, frequentemente devido a condições de pobreza. Algumas vivem a sua situação no espírito das bem-aventuranças, servindo a Deus e ao próximo de modo exemplar. Mas a todas é necessário abrir as portas dos lares, igrejas domésticas, e da grande família que é a igreja. Ninguém se sinta privado de família neste mundo. A igreja é casa e família para todos, especialmente para quantos estão cansados e oprimidos. MT 11, 28-185. Resumindo, 1659. São Paulo diz, Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, é grande este mistério, que eu refiro a Cristo e a Igreja F 5, 25, 32. 1660. A aliança matrimonial, pela qual um homem e uma mulher constituem entre si uma comunidade íntima de vida e de amor, foi fundada e dotada das suas leis próprias pelo Criador. Pela sua natureza, ordena-se ao bem dos cônjuges, bem como a procriação e educação dos filhos. Entre os batizados, foi elevada por Cristo Senhor a dignidade de sacramento, 186. 1661. O sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a igreja. Confere aos esposos a graça de se amarem com o amor com que Cristo amou a sua igreja. A graça do sacramento aperfeiçoa assim o amor humano dos esposos, dá firmeza a sua unidade indissolúvel e santificá-os no caminho da vida eterna, 187. 1662. O matrimônio assenta no consentimento dos contraentes, quer dizer, na vontade de se darem mútua e definitivamente, com o fim de viverem uma aliança de amor fiel e fecundo. 1663. Uma vez que o matrimônio estabelece os cônjuges num estado público de vida na igreja, é conveniente que a sua celebração seja pública, integrada numa celebração litúrgica, perante o sacerdote, ou testemunha qualificada da igreja, as testemunhas e a assembleia dos fiéis. 1664. A unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio. A poligamia é incompatível com a unidade do matrimônio, o divórcio separa o que Deus uniu, a recusa da fecundidade e desvia a vida conjugal do seu dom mais excelente, o filho, 188. 1665. O novo casamento dos divorciados, em vida do cônjuge legítimo, é contrário ao desígnio e à lei de Deus ensinados por Cristo. Eles não ficam separados da igreja, mas não têm acesso à comunhão eucarística. Viverão a sua vida cristã, sobretudo educando os filhos na fé. 1666. O lar cristão é o lugar onde os filhos recebem o primeiro anúncio da fé. É por isso que a casa de família se chama, com razão, igreja doméstica, comunidade de graça e de oração, escola de virtudes humanas e de caridade cristã. Capítulo IV As outras celebrações litúrgicas Artigo 1 Os sacramentais 1667. A Santa Mãe Igreja instituiu também os sacramentais. Estes são sinais sagrados por meio dos quais, imitando de algum modo os sacramentos, se significam e se obtêm, pela oração da igreja, efeitos principalmente de ordem espiritual. Por meio deles, dispõem-se os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e são santificadas as várias circunstâncias da vida. Traços característicos dos sacramentais 1668. São instituídos pela igreja com vista à santificação de certos ministérios da mesma igreja, de certos estados de vida, de circunstâncias muito variadas da vida cristã, bem como do uso de coisas úteis ao homem. Segundo as decisões pastorais dos bispos, podem também corresponder às necessidades, à cultura e à história próprias do povo cristão de uma região ou de uma época. Incluem sempre uma oração, muitas vezes acompanhada de um sinal determinado, como a imposição da mão, o sinal da cruz, a aspersão com água benta, que recorda o batismo. 1669 Eles decorrem do sacerdócio batismal. Todo batizado é chamado a ser uma benção e a abençoar. Por isso, há certas bençãos que podem ser presididas por leigos. Porém, quanto mais uma benção de ser respeito à vida eclesial e sacramental, tanto mais a sua presidência será reservada ao ministério ordenado, bispos, presbíteros ou diáconos. 1670 Os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo à maneira dos sacramentos, mas, pela oração da igreja, preparam para receber a graça e dispõem para cooperar com ela. Portanto, a liturgia dos sacramentos e sacramentais oferece aos fiéis bem dispostos a possibilidade de santificarem quase todos os acontecimentos da vida por meio da graça divina que deriva do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, mistério onde vão buscar a sua eficácia todos os sacramentos e sacramentais. E assim, quase não há uso honesto das coisas materiais que não possa reverter para este fim a santificação dos homens e o louvor a Deus. Formas variadas dos sacramentais entre os sacramentais figuram, em primeiro lugar, as bênçãos de pessoas, da mesa, de objetos e lugares. Toda bênção é louvor de Deus e oração para obter os seus dons. Em Cristo, os cristãos são abençoados por Deus Pai, com toda a espécie de bênçãos espirituais. Eifun, 3. É por isso que a igreja dá a bênção invocando o nome de Jesus e fazendo habitualmente o santo sinal da cruz de Cristo. 1672. Certas bênçãos têm um alcance duradouro. São as que têm por fim consagrar pessoas a Deus e reservar objetos e lugares para usos litúrgicos. Entre as que são destinadas a pessoas e que não devem confundir-se com a ordenação sacramental, figuram a bênção do abade ou abadeça do mosteiro, a consagração das virgens e das viúvas, o rito da profissão religiosa e as bênçãos para certos ministérios da igreja, leitores, acólitos, catequistas, etc. Como, exemplo das que dizem respeito a objetos, pode apontar-se a dedicação ou bênção de um teigreja ou de um altar, a bênção dos santos óleos, dos vasos e paramentos sagrados, dos sinos, etc. 1673. Quando a igreja pede publicamente com autoridade, em nome de Jesus Cristo, que uma pessoa ou objeto seja protegido contra a acção do moligno e subtraído ao seu domínio, fala-se de exorcismo. Jesus praticou-o, e é dele que a igreja obtém o poder e encargo de exorcizar. Sob uma forma simples, faz-se o exorcismo na celebração do batismo. O exorcismo solene, chamado grande exorcismo, só pode ser feito por um presbítero e com licença do bispo. Deve proceder-se a ele com prudência, observando estritamente as regras estabelecidas pela igreja. O exorcismo tem por fim expulsar os demônios ou libertar do poder diabólico, e isto em virtude da autoridade espiritual que Jesus confiou à sua igreja. Muito diferente é o caso das doenças, sobretudo psíquicas, cujo tratamento depende da ciência médica. Por isso, antes de se proceder ao exorcismo, é importante ter a certeza de que se trata de uma presença diabólica e não de uma doença. A religiosidade popular, 1674. Fora da liturgia dos sacramentos e dos sacramentais, a catequese deve ter em consideração as formas de piedade dos fiéis e a religiosidade popular. O sentimento religioso do povo cristão desde sempre encontrou a sua expressão em variadas formas de piedade, que rodeiam a vida sacramental da igreja, tais como a veneração das relíquias, as visitas aos santuários, as peregrinações, as processões, a via sacra, as danças religiosas, o rosário, as medalhas, etc. 10. 1675. Estas manifestações são um prolongamento da vida litúrgica da igreja, mas não as substituem. Devem ser organizadas, tendo em conta os tempos litúrgicos e de modo a harmonizarem-se com a liturgia, a de manarem dela de algum modo e anela introduzirem o povo. Porque, por sua natureza, a liturgia lhes é, de longe, superior a 11. 1676. Para manter e apoiar a religiosidade popular, é necessário um discernimento pastoral. O mesmo se diga, se for caso disso, para purificar e corrigir o sentimento religioso subjacente a essas devoções e para fazer progredir no conhecimento do mistério de Cristo. A sua prática está submetida ao cuidado e às decisões dos bispos e às normas gerais da igreja. 12. A religiosidade do povo, no seu núcleo, é um acervo de valores que responde com sabedoria cristã às grandes incógnitas da existência. A sapiência popular católica, tem uma capacidade de síntese vital, engloba criadoramente o divino e o humano, Cristo e Maria, Espírito e corpo, comunhão e instituição, pessoa e comunidade, fé e pátria, inteligência e afecto. Esta sabedoria é um humanismo cristão que afirma radicalmente a dignidade de toda pessoa como filho de Deus, estabelece uma fraternidade fundamental, ensina a encontrar a natureza e a compreender o trabalho e proporciona as razões para a alegria e o humor, mesmo no meio de uma vida muito dura. Esta sabedoria é também para o povo um princípio de discernimento, um instinto evangélico pelo qual capta espontaneamente quando se serve na igreja o evangelho e quando ele é esvaziado e asfixiado por outros interesses. 13. Resumindo, 1677. Chamam-se sacramentais os sinais sagrados instituídos pela igreja, cuja finalidade é preparar os homens para receberem os frutos dos sacramentos e santificarem as diferentes circunstâncias da vida. 1678. Entre os sacramentais, as bênçãos ocupam um lugar importante. Compreendem, ao mesmo tempo, o louvor de Deus pelas suas obras e a intercessão da igreja para que os homens possam fazer uso dos dons de Deus segundo o Espírito do Evangelho. 1679. Além da liturgia, a vida cristã nutre-se das variadas formas da piedade popular, enraizadas nas diferentes culturas. Procurando esclarecê-las com a luz da fé, a igreja favorece as formas de religiosidade popular que exprimem um instinto evangélico e uma sabedoria humana, e que enriquecem a vida cristã. Artigo 2. As Ezequias Cristãos. 1680. Todos os sacramentos, principalmente os de iniciação cristã, têm por fim a última Páscoa do cristão, que, pela morte, o faz entrar na vida do reino. Então se cumpre o que ele confessa na fé e na esperança, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. 14. E a última Páscoa do cristão 1681. O sentido cristão da morte é revelado à luz do mistério pascal da morte e ressurreição de Cristo, em quem pomos a nossa única esperança. O cristão que morre em Cristo Jesus abandona este corpo para ir morar junto do Senhor. 15. 1682. O dia da morte o inaugura para o cristão, no termo da sua vida sacramental, a consumação do seu novo nascimento começado no batismo, o definitivo assemelhar-se à imagem do filho, conferido pela unção do Espírito Santo e pela participação no banquete do reino, antecipada na Eucaristia, ainda que algumas derradeiras purificações lhe sejam ainda necessárias, para poder vestir o traje nupcial. 1683. A Igreja que, como mãe, trouxe sacramentalmente no seu seio ou cristão durante a sua peregrinação terrena, acompanham no termo da sua caminhada para o entregar nas mãos do Pai. Oferece ao Pai, em Cristo, o Filho da sua graça, e depõe na terra, na esperança, o germem do corpo que há de ressuscitar na glória. 16. Esta oblação é plenamente celebrada no sacrifício eucarístico, e as bênçãos que o precedem e o seguem são sacramentais. I. A celebração das exéquias, 1684. As exéquias cristãs são uma celebração litúrgica da Igreja. O Ministério da Igreja tem em vista, aqui, tanto exprimir a comunhão eficaz com o defunto, como fazer participar nela a comunidade reunida para o funeral e anunciar-lhe a vida eterna. 1685. Os diferentes ritos das exéquias exprimem o carácter pascal da morte cristã e correspondem às situações e tradições de cada região, até no que respeita à cor litúrgica. 17. 1686. A celebração das exéquias, Ordo Ezequiarum, da liturgia romana, propõe três tipos de celebração das exéquias, correspondentes aos três lugares em que se desenrolam, a casa, a igreja, o cemitério, e segundo a importância que lhes dão a família, os costumes locais, a cultura e a piedade popular. O esquema é, aliás, comum a todas as tradições litúrgicas e compreende quatro momentos principais. 1687. O acolhimento da comunidade. Uma saudação de fé dá início à celebração. Os parentes do defunto são acolhidos com uma palavra de consolação no sentido do Novo Testamento, a fortaleza do Espírito Santo na esperança, 18. Também a comunidade orante, que se junta, espera ouvir as palavras da vida eterna. A morte de um membro da comunidade, ou o seu dia aniversário, sétimo ou trigésimo, é um acontecimento que deve levar a ultrapassar as perspectivas deste mundo e projetar os fiéis para as verdadeiras perspectivas da fé em Cristo ressuscitado. 1688. A liturgia da palavra, a quando das exéquias, exige uma preparação, tanto mais atenta quanto a assembleia presente pode incluir fiéis pouco frequentadores da liturgia e até amigos do defunto que não sejam cristãos. A homilha, de modo particular, deve evitar o gênero literário do elogio funebro XIX, iluminar o mistério da morte cristã com a luz de Cristo ressuscitado. 1689. O sacrifício eucarístico. Quando a celebração tem lugar na igreja, a eucaristia é o coração da realidade pascal da morte cristã. XX. Em Tãocla, igreja manifesta a sua comunhão eficaz com o defunto, oferecendo ao Pai, no Espírito Santo, o sacrifício da morte e ressurreição de Cristo, pede-lhe que o seu filho defunto seja purificado dos picados e respectivas consequências, e admitido a plenitude pascal da mesa do reino, XXI. É pela eucaristia assim celebrada que a comunidade dos fiéis, especialmente a família do defunto, aprende a viver em comunhão com aquele que adormeceu no Senhor, comungando o corpo de Cristo, de que ele é membro vivo, e depois rezando por ele e com ele. 1690. O adeus, a Deus, ao defunto é a sua encomendação a Deus pela igreja. É a última saudação dirigida pela comunidade cristã a um dos seus membros, antes de o corpo ser levado para a sepultura XXII. A tradição bizantina exprime-o, pelo ósculo do adeus ao defunto, nesta saudação final, canta-se por ele ter partido desta vida e pela sua separação, mas também porque há uma comunhão e uma reunião. Com efeito, mortos, nós não nos separamos uns dos outros, porque todos percorremos o mesmo caminho, e nos reencontraremos no mesmo lugar. Nunca nos separaremos, porque vivemos para Cristo e agora estamos unidos a Cristo, indo para ele. Estaremos todos juntos em Cristo XXIII. Terceira parte, A Vida em Cristo Introdução, 1691. Reconhece, ó cristão, a tua dignidade. Uma vez constituído participante da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias da tua vida passada. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Não te esqueças de que foste libertado do poder das trevas e transferido para a luz e para o reino de Deus. 1692. O símbolo da fé professou a grandeza dos dons de Deus ao homem na obra da criação e, mais ainda, na da redenção e santificação. O que a fé confessa, os sacramentos comunicam-no. Pelos sacramentos, que os fizeram renascer, os cristãos tornaram-se filhos de Deus. 1 J 3, 1, participantes da natureza divina. 2 P 1, 4. Reconhecendo pela fé a sua nova dignidade, os cristãos são chamados a levar, duravante, uma vida digna do Evangelho de Cristo. Pelos sacramentos e pela oração, recebem a graça de Cristo e os dons do seu Espírito. que delas tornam capazes. 1693. Cristo Jesus fez sempre aquilo que era do agrado do Pai. Viveu sempre, em perfeita comunhão com Ele. De igual modo, os seus discípulos são convidados a viver sob o olhar do Pai, que vê no segredo MT 6, 6, para se tornarem perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito MT 5, 47. 1694. Incorporados em Cristo pelo Batismo, os cristãos morreram para o pecado e vivem para Deus em Cristo Jesus, participando assim na vida do ressuscitado. Seguindo a Cristo e em união com Ele, os cristãos podem esforçar-se por ser imitadores de Deus, como filhos bem amados, e por proceder com amor, conformando os seus pensamentos, palavras e acções com os sentimentos de Cristo Jesus, 10, e seguindo os seus exemplos, 11. 1695. Justificados pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do Nosso Deus 1 Cor 6, 11. Santificados e chamados a serem santos, 12, os cristãos tornaram-se templo do Espírito Santo 1 Cor 6, 19. Este, que é o Espírito do Filho, ensina-os a orar ao Pai, 13, e, tendo-se feito vida deles, impele-os a agir, 14, para produzirem os frutos do Espírito, 15, mediante uma caridade ativa. Curando as feridas do pecado, o Espírito Santo renova-nos interiormente por uma transformação espiritual, 16, ilumina-nos e fortalece-nos para vivermos como filhos da Luz F5, 8 em toda a espécie de bondade, justiça e verdade, F5, 9. 1696. O caminho de Cristo leva à vida, um caminho contrário leva à perdição MT 7, 13 e 17. A parábola evangélica dos dois caminhos está sempre presente na catequese da Igreja. E significa a importância das decisões morais para a nossa salvação. Há dois caminhos, um da vida, outro da morte, mas entre os dois existe uma grande diferença. 18. 1697. Na catequese, importa revelar com toda a clareza a alegria e as exigências do caminho de Cristo. 19. A catequese da vida nova nele, RM 6, 4, deve ser uma catequese do Espírito Santo, mestre interior da vida segundo Cristo, doce hóspede e amigo que inspira, guia, rectifique e fortalece essa vida. Uma catequese da graça, pois é pelas graças que somos salvos e é também pelas graças que as nossas obras podem ser frutuosas para a vida eterna. Uma catequese das bem-aventuranças, porque o caminho de Cristo se resume nelas e é o único caminho da felicidade eterna que o coração do homem aspira. Uma catequese do pecado e do perdão, porque, sem se reconhecer picador, o homem não pode conhecer a verdade sobre si mesmo, condição de um procedimento justo. E, sem a oferta do perdão, não seria capaz de suportar aquela verdade. Uma catequese das virtudes humanas, que faz apreender a beleza e o atractivo das rectas disposições para o bem. Uma catequese das virtudes cristãs da fé, esperança e caridade, que se inspira abundantemente no exemplo dos santos. Uma catequese do duplo mandamento da caridade exposto no decálogo. Uma catequese eclesial, porque é nas múltiplas permutas dos bens espirituais, na comunhão dos santos, que a vida cristã pode crescer, desenvolver-se e comunicar-se. 1698. A referência, primeira e última, desta catequese será sempre o próprio Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. De olhos postos, nele com fé, os cristãos podem esperar que ele próprio realize neles as suas promessas e, amando com o amor com que ele os amou, podem fazer as obras correspondentes à sua dignidade. Rogo-te que penses em nosso Senhor Jesus Cristo como tua verdadeira cabeça e em ti como um de seus membros. Ele é para ti como a cabeça para os membros. Tudo o que é dele é teu, o espírito, o coração, o corpo, a alma e todas as faculdades. Deves usar de todas elas como se fossem realmente tuas, para servir, louvar, amar e glorificar a Deus. Tu és para ele como um membro em relação à cabeça, e, por isso, também ele deseja ardentemente servir-se de todas as tuas faculdades como se fossem suas, para servir e glorificar o Pai. Para mim, viver é Cristo FL 1, 21. Primeira secção. A vocação do homem. A vida no Espírito 1699. A vida no Espírito Santo realiza a vocação do homem, CAPÍTULO I E Feita de caridade divina e de solidariedade humana, CAPÍTULO II E Concedida gratuitamente como salvação, CAPÍTULO III CAPÍTULO I A dignidade da pessoa humana 1700. A dignidade da pessoa humana radica na sua criação a imagem e semelhança de Deus, Artigo 1, e realiza-se na sua vocação a bem-aventurança divina, Artigo 2. Compete ao ser humano chegar livremente a esta realização, Artigo 3. Pelos seus actos deliberados, Artigo 4, a pessoa humana conforma-se, ou não, com o bem prometido por Deus e atestado pela consciência moral, Artigo 5. Os seres humanos edificam-se a si mesmos e crescem a partir do interior, fazem de toda a sua vida sensível e espiritual objeto do próprio crescimento, Artigo 6. Com a ajuda de graça, crescem na virtude, Artigo 7, evitam o pecado e, se o cometeram, entregam-se como o filho pródigo à misericórdia do Pai dos céus, Artigo 8. Atingem, assim, a perfeição da caridade. Artigo 1. O homem, imagem de Deus 1701. Cristo, na própria revelação do mistério do Pai e do seu amor, manifesta plenamente o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Foi em Cristo, imagem do Deus invisível centílitros 1, 15, que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Assim como foi em Cristo, Redentor e Salvador, que a imagem divina, deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada na sua beleza original e enobrecida pela graça de Deus. 1702. A imagem divina está presente em cada homem. Resplandece na comunhão das pessoas, a semelhança da unidade das pessoas divinas entre si, confira. Capítulo 2. 1703. Dotada de uma alma espiritual e mortal a pessoa humana é a única criatura sobre a tema querida por Deus por si mesma. Desde que é concebida, é destinada para a bem-aventurança eterna. 1704. A pessoa humana participa da luz e da força do Espírito Divino. Pela razão e capaz de compreender a ordem das coisas estabelecida pelo Criador. Pela vontade, é capaz de se orientar a si própria para o bem verdadeiro e encontra a perfeição na busca e no amor da verdade e do bem. 1705. Em virtude da sua alma e das forças espirituais da inteligência e da vontade, o homem é dotado de liberdade, sinal privilegiado da imagem divina. 1706. Mediante a sua razão, o homem conhece a voz de Deus que o impele a fazer o bem e a evitar o mal. Todos devem seguir esta lei, que ressoa na consciência e se cumpre no amor de Deus e do próximo. O exercício da vida moral atesta a dignidade da pessoa. 1707. Seduzido pelo homoligno desde o começo da história, o homem abusou da sua liberdade. 10. Sucumbiu à tentação e cometeu o mal. Conserva o desejo do bem, mas a sua natureza está ferida pelo pecado original. O homem ficou com a inclinação para o mal e sujeito ao erro. O homem encontra-se, pois, dividido em si mesmo. E assim, toda a vida humana, quer singular quer coletiva, apresenta-se como uma luta, e quão dramática, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. 11. 1708. Pela sua paixão, Cristo livrou-nos de Satanás e do pecado e mereceu-nos a vida nova no Espírito Santo. A sua graça restauro que o pecado tinha deteriorado em nós. 1709. Quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adopção filial transforma-o, dando-lhe a possibilidade de seguir o exemplo de Cristo. Torna-o capaz de agir com rectidão e de praticar o bem. Na união com o seu Salvador, o discípulo atinge a perfeição da caridade, que é a santidade. Amadurecida na graça, a vida moral culmina na vida eterna, na glória do céu. Resumindo, 1710. Cristo, manifesta plenamente o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. 12. 1711. Dotada de uma alma espiritual, de inteligência e de vontade, a pessoa humana é, desde a sua concepção, ordenada para Deus e destinada à eterna bem-aventurança. E continua a aperfeiçoar-se na busca e amor da verdade e do bem. 13. 1712. A verdadeira liberdade é, no homem, o sinal privilegiado da imagem de Deus. 14. 1713. O homem é obrigado a seguir a lei moral, que o impele a fazer, o bem e a evitar o mal. 15. Esta lei ressoa na sua consciência. 1714. O homem, ferido na sua natureza pelo pecado original, está sujeito ao erro e inclinado para o mal no exercício da sua liberdade. 1715. Quem crê em Cristo possui a vida nova no Espírito Santo. A vida moral, crescida e amadurecida na graça, deve consumar-se na glória do céu. Artigo 2. A nossa vocação para a bem-aventurança e as bem-aventuranças, 1716. As bem-aventuranças estão no coração da pregação de Jesus. O seu anúncio, retorna às promessas feitas ao povo leito, desde Abraão. A pregação de Jesus, completa-as, ordenando-as, não já somente à felicidade resultante da posse do mal tema, mas ao reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuíram a tema. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal de vós. Alegra e vos exulta aí, pois é grande nos céus a vossa recompensa. MT 5, 3, 12, 1717. As bem-aventuranças retratam o rosto de Jesus Cristo e descrevem-nos a sua caridade. Exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Definem os actos e atitudes características da vida cristã. São as promessas paradoxais que sustentam a esperança no meio das tribulações. Anunciam aos discípulos as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas. Já estão inauguradas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. I. O desejo de felicidade, 1718. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Este desejo é de origem divina, Deus pô-lo no coração do homem para o atrair a si, o único que o pode satisfazer. Todos nós, sem dúvida, queremos viver felizes, e não há entre os homens quem não deu o seu assentimento a esta afirmação, mesmo antes de ela ser plenamente anunciada. 16. Como é então, Senhor, que eu te procuro? De facto, quando te procuro, o meu Deus, é a vida feliz que eu procuro. Faz com que te procure, para que a minha alma viva. Porque tal como o meu corpo vive da minha alma, assim a minha alma vive de ti. 17. Só Deus sacia. 18. 1719. As bem-aventuranças descobrem a meta da existência humana, o fim no último dos actos humanos. Deus chama-nos a sua própria felicidade. Esta vocação dirige-se, a cada um, pessoalmente, mas também ao conjunto da igreja, povo novo constituído por aqueles que acolheram a promessa e dela vivem na fé. I. A bem-aventurança cristã, 1720. O Novo Testamento emprega muitas expressões para caracterizar a bem-aventurança que Deus chama o homem. A chegada do reino de Deus, 19. A visão de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. MT 5, 8, 20. A entrada na alegria do Senhor, 21. A entrada no repouso de Deus, 22. Lá, descansaremos e veremos, veremos e amaremos, amaremos e louvaremos. Eis o que acontecerá no fim sem fim. E que outro fim temos nós, sendo chegar ao reino que lido tem fim? 23. 1721. De facto, Deus colocou-nos no mundo para conhecermos, servirmos, amarmos, e assim chegarmos ao paraíso. A bem-aventurança faz-nos participantes, da natureza divina, 1 p 1, 4, e da vida eterna, 24. Com ela, o homem entra na glória de Cristo, 25, e no gozo da vida trinitária. 1722. Uma tal bem-aventurança ultrapassa a inteligência e as simples forças humanas. Resulta de um dom gratuito de Deus. Por isso se classifica de sobrenatural, tal como a graça, que dispõe o homem para entrar no gozo de Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É certo que ninguém pode ver a Deus na sua grandeza e glória e nem narrável e continuar a viver, porque a Pai é inacessível. Mas, no seu amor, na sua bondade para com os homens e na sua onipotência, vai ao ponto de conceder aos que o amam esta graça, ver a Deus, porque o que é impossível aos homens é possível a Deus. 26. 1723. A bem-aventurança prometida coloca-nos perante as opções morais decisivas. Convida-nos a purificar o nosso coração dos seus maus instintos e a procurar o amor de Deus acima de tudo. Ensina-nos que a verdadeira felicidade não reside nem na riqueza ou no bem-estar, nem na glória humana ou no poder, nem em qualquer obra humana, por útil que seja, como as ciências, as técnicas e as artes, nem em qualquer criatura, mas só em Deus, fonte de todo o bem e de todo o amor. A riqueza é a grande divindade deste tempo. É a ela que a multidão, toda a massa dos homens, presta instintiva homenagem. Mede-se a felicidade pela fortuna, como pela fortuna se mede a honorabilidade, tudo provém desta convicção. Com a riqueza, tudo se pode. A riqueza é, pois, um dos ídolos atuais, outro, é a notoriedade. A notoriedade, o facto de se ser conhecido e de dar brado no mundo, a que poderia chamar-se fama de imprensa, acabou por ser considerada como um bem em si mesma, um bem soberano, objeto, até, de verdadeira veneração. 27. 1724. O decálogo, o sermão da montanha e a catequésia apostólica descrevem-nos os caminhos que conduzem ao reino dos céus. Por eles avançamos, passo a passo, pelos actos de cada dia, amparados pelas graças do Espírito Santo. Fecundados pela palavra de Cristo, pouco a pouco, damos frutos na igreja para a glória de Deus. 28. Resumindo, 1725. As bem-aventuranças retomam e aperfeiçoam as promessas de Deus, desde Abraão, ordenando-as para o reino dos céus. Correspondem ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração do homem. 1726. As bem-aventuranças ensinam-nos qual o fim no último a que Deus nos chama, o reino, a visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação, o repouso em Deus. 1727. A bem-aventurança da vida eterna é um dom gratuito de Deus, é sobrenatural, como a graça que a ela conduz. 1728. As bem-aventuranças colocam-nos perante opções decisivas relativamente aos bens terrenos, purificam o nosso coração, para nos ensinarem a amar a Deus sobre todas as coisas. 1729. A bem-aventurança do céu determina os critérios de discernimento no uso dos bens terrenos, em conformidade com a lei de Deus. Artigo 3 Liberdade do homem 1730. Deus criou o homem racional, conferindo-lhe a dignidade de pessoa dotada de iniciativa e do domínio dos seus próprios actos. Deus quis deixar o homem entregue a sua própria decisão, Sir 15, 14, de tal modo que procure por si mesmo o seu Criador aderindo livremente a ele, chegue a total e beatífica perfeição. 29. O homem é racional e, por isso, semelhante a Deus, criado livre e Senhor dos seus actos. 30. E liberdade e responsabilidade 1731. Liberdade é o poder radicado na razão e na vontade de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, praticando assim, por si mesmo, acções deliberadas. pelo livre-arbítrio cada qual dispõe de si. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e de maturação na verdade e na bondade e atinge a sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. 1732. Enquanto se não fixa definitivamente no seu bem último, que é Deus, liberdade implica a possibilidade de escolher entre o bem e o mal e, portanto, de crescer na perfeição ou de falhar e pecar. É ela que caracteriza os actos propriamente humanos. Torna-se fonte de louvor ou de censura, de mérito ou de demérito. 1733. Quanto mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. 31. 1734. Liberdade torna o homem responsável pelos seus actos, na medida em que são voluntários. O progresso na virtude, o conhecimento do bem e a acese aumentam o domínio da vontade sobre os próprios actos. 1735. A imputabilidade e responsabilidade de um acto podem ser diminuídas e até anuladas, pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros factores psíquicos ou sociais. 1736. Todo acto diretamente querido é imputável ao seu autor. Assim, depois do pecado no paraíso, o Senhor pergunta a Adão, que fizeste? Gn3, 13. O mesmo faz a Caim, 32. Assim também o profeta Natan ao rei David, após o adultério com a mulher de Ures e o assassinato deste, 33. Uma acção pode ser indiretamente voluntária, quando resulta de uma negligência relativa ao que se deveria ter conhecido ou feito, por exemplo, um acidente de trânsito, provocado por ignorância do código da estrada. 1737. Um efeito pode ser tolerado, sem ter sido querido pelo agente, por exemplo, o esgotamento de uma mãe à cabeceira do seu filho doente. O efeito mal não é imputável se não tiver sido querido nem como fim nem como meio do acto, como a morte sofrida quando se levava socorro a uma pessoa em perigo. Para que o efeito mal seja imputável, é necessário que seja previsível e que aquele que age tenha a possibilidade de o evitar como, por exemplo, no caso de um homicídio cometido por um condutor em estado de embraguez. 1738. Liberdade exercita-se nas relações entre as seres humanos. Toda pessoa humana, criada à imagem de Deus, tem o direito natural de ser reconhecida como ser livre e responsável. Todos devem a todos este dever do respeito. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade da pessoa humana, nomeadamente em matéria moral e religiosa. 34. Este direito deve ser civilmente reconhecido e protegido dentro dos limites do bem comum e da ordem pública. 35. I. Liberdade humana na economia da salvação 1739. Liberdade e pecado. Liberdade do homem é finita e falível. E, de facto, ó, homem falhou. Livremente, pecou. Rejeitando o projeto divino de amor, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou uma multidão de outras. A história da humanidade, desde as suas origens, dá testemunho de desgraças e opressões nascidas do coração do homem, como consequência de um mau uso da liberdade. 1740. Ameaças à liberdade. O exercício da liberdade não implica o direito de tudo dizer e fazer. É falso pretender que o homem, sujeito da liberdade, se basta a si mesmo, tendo por fim a satisfação do seu interesse próprio no gozo dos bens terrenos. 36. Por outro lado, as condições de ordem econômica e social, política e cultural, requeridas para um justo exercício da liberdade, são com demasiada frequência desprezadas e violadas. Estas situações de cegueira e de injustiça abalam a vida moral e induzem tantos fracos como os fortes na tentação de pecar contra a caridade. Afastando-se da lei moral, o homem atenta contra a sua própria liberdade, agrilhoa-se a si mesmo, quebra os laços de fraternidade com os seus semelhantes e rebela-se contra a verdade divina. 1741 Libertação e salvação Pela sua cruz gloriosa, Cristo obteve a salvação de todos os homens. Resgatou-os do pecado, que os retinha numa situação de escravatura. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou GL 5, 1. Nele, nós, comungamos na verdade que nos liberta, 37. Foi nos dado o Espírito Santo e, como ensina ao apóstolo, onde está o Espírito, aí está a liberdade 2 cor 3, 17. Já desde agora nos gloriamos da liberdade dos filhos de Deus 38. 1742. Liberdade e graça. A graça de Cristo não faz concorrência de modo nenhum à nossa liberdade, quando esta corresponde ao sentido da verdade e do bem que Deus colocou no coração do homem. Pelo contrário, e como o certifica a experiência cristã sobretudo na oração, quanto mais dóceis formos aos impulsos da graça, tanto mais crescem a nossa liberdade interior e a nossa segurança nas provações, como também perante as pressões e constrangimentos do mundo exterior. Pela acção da graça, o Espírito Santo educa-nos para a liberdade espiritual, para fazer de nós colaboradores livres da sua obra na igreja e no mundo. Deus eterno e misericordioso, afasta aí de nós toda a diversidade, para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. 39. Resumindo, 1743. Deus, deixou o homem entregue a sua própria decisão Cir 15, 14, para que ele possa aderir livremente ao seu Criador e chegar assim à perfeição beatífica. 40. 1744. Liberdade é a capacidade de agir ou não agir e, assim, de realizar por si mesmo ações deliberadas. Atinge a perfeição do seu acto, quando está ordenada para Deus, supremo bem. 1745. A liberdade caracteriza os actos propriamente humanos. Torna-o ser humano responsável pelos actos de que é autor voluntário. O seu agir deliberado, pertence-lhe como o próprio. 1746. A imputabilidade ou responsabilidade de uma acção pode ser diminuída ou suprimida por ignorância, violência, medo e outros factores psíquicos ou sociais. 1747. O direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade do homem, sobretudo em matéria religiosa e moral. Mas o exercício da liberdade não implica o suposto direito de tudo dizer ou de tudo fazer. 1748. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou GL 5, 1. Artigo 4. A moralidade dos actos humanos 1749. Liberdade faz do homem um sujeito moral. Quando age de maneira deliberada, o homem é, por assim dizer, o pai dos seus actos. os actos humanos quer dizer, livremente escolhidos em consequência de um juízo de consciência, são moralmente qualificáveis. São bons ou maus. E as fontes da moralidade 1750. A moralidade dos actos humanos depende do objeto escolhido, do fim que se tem em vista ou da intenção, das circunstâncias da acção. O objeto, a intenção e circunstâncias são as fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos actos humanos. 1751. O objeto escolhido é um bem para o qual a vontade tende deliberadamente. E a matéria de um acto humano? O objeto escolhido especifica, moralmente o acto da vontade, na medida em que a razão o reconhece e o julga conforme, ou não, ao verdadeiro bem. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem e do mal, atestada pela consciência. 1752. Em face do objeto, a intenção coloca-se do lado do sujeito que age. Porque, está na fonte voluntária da acção e a determina pelo fim em vista, a intenção é um elemento essencial na qualificação moral da acção. O fim em vista é o primeiro dado da intenção e designa a meta a atingir pela acção. A intenção é um movimento da vontade em direcção ao fim. Diz respeito ao termo do agir. É o alvo do bem que se espera da acção empreendida. Não se limita à direcção das nossas acções singulares, mas pode ordenar para um mesmo fim acções múltiplas. Pode orientar toda a vida para o fim último. Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode ser inspirado, ao mesmo tempo, pelo amor de Deus como o fim último de todas as acções. Uma mesma acção pode também ser inspirada por várias intenções, como prestar um serviço para obter um favor ou para satisfazer a vaidade. 1753. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, não torna bom ou injusto um comportamento em si mesmo desordenado, como a mentira e a moledicência. O fim não justifica os meios. assim, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo para salvar o povo. Pelo contrário, uma intenção má acrescentada, por exemplo, a vanglória, torna mal um acto que, em si, pode ser bom, como a esmola 41. 1754. As circunstâncias, incluindo as consequências, são elementos secundários de um acto moral. Contribuem para agravar ou atenuar a bondade ou molícia moral dos actos humanos, por exemplo, o montante de um roubo. Podem também diminuir ou aumentar a responsabilidade do agente, por exemplo, agir por medo da morte. As circunstâncias não podem, de per si, modificar a qualidade moral dos próprios actos. Não podem tornar boa nem justa uma acção má em si mesma. e os actos bons e os actos maus 1755. O acto moralmente bom pressupõe, em simultâneo, a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. Um fim mal corrompe a acção, mesmo que o seu objeto seja bom em si, como orar jejuar para ser visto pelos homens. O objeto da escolha pode, por si só, viciar todo um modo de agir. Há comportamentos concretos, como a fornicação, cuja escolha é sempre um erro, porque comporta uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. 1756. E, portanto, erróneo julgar a moralidade dos actos humanos tendo em conta apenas a intenção que os inspira, ou as circunstâncias, meio, pressão social, constrangimento ou necessidade de agir, etc., que os enquadram. Há actos que, por si em si mesmos, independentemente das circunstâncias e das intenções, são sempre gravemente ilícitos em razão do seu objeto, por exemplo, a blasfêmia e o jurar falso, o homicídio ou o adultério. Não é permitido fazer o mal para que dele resulte um bem. Resumindo, 1757. O objeto, a intenção e circunstâncias constituem as três fontes da moralidade dos actos humanos. 1758. O objeto escolhido especifica moralmente o acto da vontade, conforme a razão o reconhece e o julga bom ou mal. 1759. Não se pode justificar uma acção má feita com boa intenção. 42. O fim não justifica os meios. 1760. O acto moralmente bom pressupõe, em simultâneo, a bondade do objeto, da finalidade e das circunstâncias. 1761. Há comportamentos concretos pelos quais é sempre errado optar, porque a sua escolha inclui uma desordem da vontade, isto é, um mal moral. Não é permitido fazer o mal para que dele resulte um bem. Artigo 5. A moralidade das paixões 1762. A pessoa humana ordena-se a bem-aventurança através dos seus actos deliberados. As paixões ou sentimentos que experimenta podem dispô-la nesse sentido e contribuir para isso. E as paixões? 1763. O termo paixões pertence ao patrimônio cristão. Os sentimentos ou paixões são as emoções ou movimentos da sensibilidade. Que inclinam a agir ou a não agir em vista do que se sentiu ou imaginou como bom ou como mal. 1764. As paixões são componentes naturais do psiquismo humano, constituem o lugar de passagem e garantem a ligação entre a vida sensível e a vida do espírito. Nosso Senhor designa o coração do homem como fonte de onde brota o movimento das paixões. 43. 1765. São numerosas as paixões. A mais fundamental é o amor, provocado pela atracção do bem. O amor causa o desejo do bem ausente e a esperança de o alcançar. Este movimento tem o seu termo no prazer e na alegria do bem possuído. A apreensão pelo mal causa o ódio, a aversão e o receio do mal futuro. Este movimento termina na tristeza pelo mal presente ou na cólera que a ele se opõe. 1766. Amar é querer bem alguém 44. Todos os outros afectos nascem neste movimento original do coração do homem para o bem. Só o bem é amado 45. As paixões são más se o amor for mal e boas se ele for bom 46. I. Paixões e vida moral 1767. Em si mesmas, as paixões não são nem boas nem más. Só recebem qualificação moral na medida em que dependem efetivamente da razão e da vontade. As paixões dizem-se voluntárias ou porque são comandadas pela vontade ou porque a vontade não lhes opõe obstáculos. 47. Pertência perfeição do bem moral ou humano que as paixões sejam reguladas pela razão 48. 1768. Os grandes sentimentos não determinam nem a moralidade nem a santidade das pessoas. São o reservatório inesgotável das imagens e afectos com que se exprime a vida moral. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa e más no caso contrário. A vontade recta ordena para o bem e para a bem aventurança os movimentos sensíveis que assume. A vontade mas sucumba as paixões desordenadas e exacerdas. As emoções e os sentimentos podem ser assumidos pelas virtudes ou pervertidos pelos vícios. 1769. Na vida cristã o próprio Espírito Santo realiza a sua obra mobilizando todo o ser mesmo as dores temores e tristezas como se vê claramente na agonia e paixão do Senhor. Em Cristo os sentimentos humanos podem alcançar a sua consumação na caridade e na bem-aventurança divina. 1770. A perfeição moral consiste em que o homem não seja movido para o bem só pela vontade mas também pelo apetite sensível segundo esta palavra do Salmo o meu coração e a minha carne exultam no Deus viva sl 84 3 Resumindo 1771 O termo paixões designa afectos ou sentimentos através das suas emoções o homem pressente o bem e suspeita do mal 1772 As principais paixões são o amor e o ódio o desejo e o temor a alegria a tristeza e a cólera 1773 Nas paixões enquanto movimentos da sensibilidade não há bem nem mal moral mas na medida em que dependem ou não da razão e da vontade há nelas bem ou mal moral 1774 As emoções e os sentimentos podem ser assumidos pelas virtudes ou pervertidos pelos vícios 1775 A perfeição do bem moral consiste em que o homem não seja movido para o bem só pela vontade mas também pelo seu coração Artigo 6 A consciência moral 1776 No mais profundo da consciência o homem descobre uma lei que não se deu a si mesmo mas a qual deve obedecer e cuja voz ressoa quando necessário aos ouvidos do seu coração chamando-os sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal De facto o homem tem no coração uma lei escrita pelo próprio Deus A consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem no qual ele se encontra sós com Deus cuja voz ressoa na intimidade do seu ser 49 E o juízo da consciência 1777 Presente no coração da pessoa a consciência moral 50 leva-a no momento oportuno a fazer o bem e a evitar o mal e também julga as opções concretas aprovando as boas e denunciando as más 51 Ela atesta a autoridade da verdade em relação ao bem supremo pelo qual a pessoa humana se sente atraída e cujos mandamentos acolhe quando presta atenção a consciência moral o homem prudente pode ouvir Deus a falar-lhe 1778 A consciência moral é um juízo da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um acto concreto que vai praticar que está prestes a executar o que já realizou em tudo quanto diz e faz o homem tem obrigação de seguir fielmente o que sabe ser justo e recto e pelo juízo da sua consciência que o homem tem a percepção e reconhece as prescrições da lei divina a consciência é uma lei do nosso espírito mas que ultrapassa nos dá ordens e significa responsabilidade e dever temor e esperança é a mensageira daquele que tanto no mundo da natureza como no da graça nos fala veladamente nos instrui e nos governa a consciência é o primeiro de todos os vigários de cristo 52 1779 importa que cada um esteja suficientemente presente a si mesmo para ouvir e seguir a voz da sua consciência esta exigência de interioridade é tanto mais necessária quanto a vida nos leva muitas vezes a subtrair-nos a qualquer reflexão exame ou introspecção regressa a tua consciência interroga volta aí irmãos ao vosso interior e em tudo quanto fazeis olhai para a testemunha que é Deus 53 1780 a dignidade da pessoa humana implica e exige a rectidão da consciência moral a consciência moral compreende a percepção dos princípios da moralidade sim dérese a sua aplicação em determinadas circunstâncias por meio de um discernimento prático das razões e dos bens e por fim o juízo emitido sobre os actos concretos a praticar ou já praticados a verdade sobre o bem moral declarada na lei da razão é reconhecida prática e concretamente pelo prudente juízo da consciência classifica-se de prudente o homem que obtém conformidade com este juízo 1781 a consciência permite assumir a responsabilidade dos actos praticados se o homem comete mal o justo juízo da consciência pode ser nele a testemunha da verdade universal do bem e ao mesmo tempo da maldade da sua opção concreta o veredicto do juízo da consciência continua a ser um penhor de esperança e de misericórdia atestando a falta cometida lembra o perdão a pedir o bem a praticar ainda e a virtude a cultivar incessantemente com a graça de Deus tranquilizaremos diante dele o nosso coração se o nosso coração vier a acusar-nos pois Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas 1 Jô 3 19 20 1782 o homem tem o direito de agir em consciência e em liberdade a fim de tomar pessoalmente decisões morais o homem não deve ser forçado a agir contra a própria consciência nem deve também ser impedido de actuar segundo ela sobretudo em matéria religiosa 54 1 a formação da consciência 1783 a consciência deve ser informada e o juízo moral esclarecido 1 consciência bem formada é recta e verídica fórmula seus juízos segundo a razão em conformidade com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador a formação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferir o seu juízo próprio e a recusar os ensinamentos autorizados 1784 a formação da consciência é tarefa para toda a vida desde os primeiros anos a criança desperta para o conhecimento e para a prática da lei interior reconhecida pela consciência moral uma educação prudente ensina a virtude preserva a cura do medo do egoísmo e do orgulho dos ressentimentos da culpabilidade e dos movimentos de complacência nascidos da fraqueza e das faltas humanas a formação da consciência garante a liberdade e gera a paz do coração 1785 na formação da consciência a palavra de Deus é a luz do nosso caminho devemos assimilá-la na fé e na oração e pô-la em prática devemos também examinar a nossa consciência de olhos postos na cruz do Senhor somos assistidos pelos dons do Espírito Santo ajudados pelo testemunho e pelos conselhos dos outros e guiados pelo ensino autorizado da igreja 55 e decidir em consciência 1786 perante a necessidade de decidir moralmente a consciência pode emitir um juízo recto de acordo com a razão e a lei de Deus ou pelo contrário um juízo errôneo que se afaste delas 1787 por vezes o homem vê-se confrontado com situações que tornam o juízo moral menos seguro e a decisão difícil mas deve procurar sempre o que é justo e bom de discernir a vontade de Deus expressa na lei divina 1788 para isso o homem esforça-se por interpretar os dados da experiência e os sinais dos tempos graças à virtude da prudência aos conselhos de pessoas sensatas e a ajuda do Espírito Santo e dos seus dons 1789 algumas regras aplicam-se a todos os casos nunca é permitido fazer mal para que daí resulte um bem a regra de ouro é tudo quanto quiser diz que os homens vos façam fazê-lo de igual modo vos também mt 7 1256 a caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência ao pecar diz assim contra os irmãos ao ferir-lhes a consciência é contra Cristo que pecais 1 cor 8 12 o que é bom é não fazer nada em que o teu irmão possa tropeçar cair ou fraquejar rm 14 21 iv o juízo errôneo 1790 o ser humano deve obedecer sempre ao juízo certo da sua consciência agindo deliberadamente contra ele condenar-se a si mesmo mas pode acontecer que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre aptos a praticar ou já praticados 1791 muitas vezes tal ignorância pode ser imputada à responsabilidade pessoal assim acontece quando o homem pouco se importa de procurar a verdade e o bem quando a consciência se vai progressivamente sigando com o hábito do pecado nesses casos a pessoa é culpada do mal que comete 1792 a ignorância a respeito de Cristo e do seu evangelho os maus exemplos dados por outros a escravidão das paixões a pretensão de uma mal entendida autonomia da consciência a rejeição da autoridade da igreja e do seu ensino a falta de conversão e de caridade podem estar na origem dos desvios do juízo na conduta moral 1793 se, pelo contrário a ignorância é invencível ou o juízo errôneo sem responsabilidade do sujeito moral o mal cometido pela pessoa não pode ser lhe imputado mas nem por isso deixa de ser um mal uma privação uma desordem e preciso trabalhar portanto para corrigir dos seus erros a consciência moral 1794 a consciência boa e pura é iluminada pela fé verdadeira porque a caridade procede ao mesmo tempo de um coração puro de uma boa consciência e de uma fé sincera 1tm 1 558 quanto mais prevalecer a recta consciência tanto mais as pessoas e os grupos estarão longe da arbitrariedade e procurarão conformar-se com as normas objetivas da moralidade 59 resumindo 1795 a consciência é o núcleo mais secreto e o sacrário do homem no qual ele se encontra sós com Deus cuja voz ressoa na intimidade do seu ser 60 1796 a consciência moral é um juízo da razão pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um acto concreto 1797 para o homem que procedeu mal o veredicto da consciência é um penhor de conversão e de esperança 1798 uma consciência bem formada é recta e verídica fórmula seus juízos segundo a razão em conformidade com o verdadeiro bem querido pela sabedoria do criador cada qual deve procurar os meios para formar a sua consciência 1799 perante a necessidade de decidir moralmente a consciência pode formular um juízo recto de acordo com a razão e a lei divina ou pelo contrário um juízo errôneo que das mesmas se afasta 1800 o ser humano deve obedecer sempre ao juízo certo da sua consciência 1801 a consciência moral pode permanecer na ignorância ou fazer juízos errôneos tal ignorância e erros nem sempre são isentos de culpabilidade 1802 a palavra de Deus é luz para os nossos passos devemos assimilá-la na fé e na oração e pô-la em prática é assim que se forma a consciência moral artigo 7 as virtudes 1803 tudo o que é verdadeiro nobre e justo tudo o que é puro amável e de boa reputação tudo o que é virtude e digno de louvor isto deveis ter no pensamento fl 4 8 a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem permite a pessoa não somente praticar actos bons mas dar o melhor de si mesma a pessoa virtuosa atende para o bem com todas as suas forças sensíveis espirituais procura o bem e opta por ele em actos concretos o fim de uma vida virtuosa consiste em tornar-se semelhante a Deus 61 e as virtudes humanas 1804 as virtudes humanas são atitudes firmes disposições estáveis perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nós os actos ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão e a fé conferem facilidade domínio e alegria para se levar uma vida moralmente boa homem virtuoso é aquele que livremente pratica o bem as virtudes morais são humanamente adquiridas são os frutos e os germes de actos moralmente bons e dispõem todas as potencialidades do ser humano para comungar no amor divino distinção das virtudes cardeais 1805 há quatro virtudes que desempenham um papel de chaneira por isso se chamam cardeais todas as outras se agrupam em torno delas são a prudência a justiça a fortaleza e a temperança se alguém ama a justiça o fruto dos seus trabalhos são as virtudes porque ela ensina a temperança e a prudência a justiça e a fortaleza sb 8 7 com estes ou outros nomes estas virtudes são louvadas em numerosas passagens da sagrada escritura 1806 a prudência é a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem para escolher os justos meios de o atingir o homem prudente vigia os seus passos pr 14 15 sede ponderados e comedidos para poder desorar 1 p 4 7 a prudência é a recta norma da acção escreve sã tomás 62 seguindo aristóteles não se confunde nem com a timidez ou medo nem com a duplicidade ou dissimulação é chamada origa virtutum condutor das virtudes porque guia as outras virtudes indicando-lhes a regra e a medida é a prudência que guia imediatamente o juízo da consciência o homem prudente decide e ordena a sua conduta segundo este juízo graças a esta virtude aplicamos sem erros princípios morais aos casos particulares e ultrapassamos as dúvidas sobre o bem a fazer o mal a evitar 1807 a justiça é a virtude moral que consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e o próximo o que lhes é devido a justiça para com Deus chama-se virtude da religião para com os homens a justiça leva a respeitar os direitos de cada qual estabelecer nas relações humanas a harmonia que promove a equidade em relação às pessoas é o bem comum o homem justo tantas vezes evocado nos livros santos distingue-se pela rectidão habitual dos seus pensamentos e da sua conduta para com o próximo não cometerás injustiças nós julgamentos não favorecerás o pobre nem serás complacente para com os poderosos julgarás o teu próximo com imparcialidade lv 19 15 senhores dai aos vossos escravos o que é justo e equitativo considerando que também vos tendes um senhor no céu centílitros 4 1 1808 a fortaleza é a virtude moral que no meio das dificuldades assegura a firmeza e a constância na prosecução do bem torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral a virtude da fortaleza dá a capacidade para vencer o medo mesmo da morte e enfrentar a provação e as perseguições dispõe a ir até a renúncia e ao sacrifício da própria vida na defesa de uma causa justa o senhor é a minha fortaleza e a minha glória sl 118 14 no mundo a vez de sofrer tribulações mas tem de coragem eu venci o mundo joo 16 33 1809 a temperança é a virtude moral que modera a atracção dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade a pessoa temperante orienta para o bem os apetites sensíveis guarda uma sã descrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração 63 a temperança é muitas vezes louvada no antigo testamento não te deixes levar pelas tuas más inclinações e refreia os teus apetites sir 18 30 no novo testamento é chamada moderação ou sobriedade devemos viver com moderação justiça e piedade no mundo presente tt 2 12 viver bem é amar a deus de todo o coração com toda a alma e com todo o proceder de tal modo que se lhe dedica um amor incorrupto e íntegro pela temperança que mal algum poderá abalar fortaleza que a ninguém mais serve justiça que cuida de discernir todas as coisas para não se deixar surpreender pela astúcia e pela mentira prudência 64 as virtudes e a graça 1810 as virtudes humanas adquiridas pela educação por actos deliberados e por uma sempre renovada perseverança no esforço são purificadas e elevadas pela graça divina com a ajuda de deus forjam o carácter e facilitam a prática do bem o homem virtuoso sente-se feliz ao praticá-las 1811 não é fácil ao homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral o dom da salvação que nos veio por Cristo dá-nos a graça necessária para perseverar na busca das virtudes cada qual deve pedir constantemente esta graça de luz e de força recorrer aos sacramentos cooperar com o Espírito Santo e seguir os seus apelos a amar o bem e a cautelar-se do mal i as virtudes teologais 1812 as virtudes humanas radicam nas virtudes teologais que adaptam as faculdades do homem à participação na natureza divina 65 de facto as virtudes teologais referem-se diretamente a Deus e dispõem os cristãos para viverem em relação com a Santíssima Trindade tem Deus no trino por origem motivo e objeto 1813 as virtudes teologais fundamentam animam e caracterizam o agir moral do cristão informam e vivificam todas as virtudes morais são infundidas por Deus na alma dos fiéis para os tornar capazes de proceder como filhos seus e assim merecerem a vida eterna são penhor da presença e da acção do Espírito Santo nas faculdades do ser humano são três as virtudes teologais fé esperança e caridade 66 a fé 1814 a fé é a virtude teologal pela qual cremos em Deus em tudo que ele nos disse e revelou e que a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos porque ele é a própria verdade pela fé o homem entrega-se total e livremente a Deus 67 e por isso o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus o justo viverá pela fé rm 1 17 a fé viva actua pela caridade gl 5 6 1815 o dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela 68 mas sem obras a fé está morta tg 2 26 privada da esperança e do amor a fé não une plenamente o fiel a Cristo nem faz dele um membro vivo do seu corpo 1816 o discípulo de Cristo não somente deve guardar a fé e viver dela como ainda professá-la dar firme testemunho dela e propagá-la todos devem estar dispostos a confessar Cristo diante dos homens e a segui-lo no caminho da cruz no meio das perseguições que nunca faltam a igreja 69 o serviço e testemunho da fé são requeridos para a salvação a todo aquele que me tiver reconhecido diante dos homens também eu reconhecerei diante do meu pai que está nos céus mas aquele que me tiver negado diante dos homens também eu negarei diante do meu pai que está nos céus mt 10 32 33 a esperança 1817 a esperança é a virtude teologal pela qual desejamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade pondo toda a nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos não nas nossas forças mas no socorro da graça do Espírito Santo conservemos firmemente a esperança que professamos pois aquele que fez a promessa é fiel eb 10 23 o Espírito Santo que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de Jesus Cristo nós o Salvador para que justificados pela sua graça nos tornássemos em esperança herdeiros da vida eterna tt 3 6 7 1818 a virtude da esperança corresponde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração de todo homem assume as esperanças que inspiram as atividades dos homens purifica-as e ordena-as para o reino dos céus protege contra o desânimo sustenta no abatimento dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna o ânimo que a esperança dá preserva do egoísmo e conduz a felicidade da caridade 1819 a esperança cristã retorna e realiza a esperança do povo leito que tem a sua origem e modelo na esperança de Abraão o qual em Isaac foi acumulado das promessas de Deus e purificado pela provação do sacrifício 70 contra toda a esperança humana Abraão teve esperança e acreditou por isso tornou-se pai de muitas nações rm 4 18 1820 a esperança cristã manifesta-se desde o princípio da pregação de Jesus no anúncio das bem-aventuranças as bem-aventuranças elevam a nossa esperança para o céu como nova tema prometida e traçam-lhe o caminho através das provações que aguardam os discípulos de Jesus mas pelos méritos do mesmo Jesus Cristo e da sua paixão Deus guarda-nos na esperança que não engana rm 5 5 a esperança é a âncora da alma inabalável e segura que penetra onde entrou Jesus como nosso precursor é o 6 19 20 é também uma arma que nos protege no combate da salvação revistam-nos com a couraça da fé e da caridade com o capacete da esperança e da salvação 1ts 5 8 proporciona-nos alegria mesmo no meio da provação alegres na esperança pacientes na tribulação rm 12 12 exprime-se e nutre-se na oração particularmente na oração do pai nosso resumo de tudo que a esperança nos faz desejar 1821 podemos portanto esperar a glória do céu prometida por Deus aqueles que o amam 71 e fazem a sua vontade 72 em todas as circunstâncias cada qual devem esperar com a graça de Deus permanecer firme até o fim 73 e alcançar a alegria do céu como eterna recompensa de Deus pelas boas obras realizadas com a graça de Cristo é na esperança que a igreja pede que todos os homens se salvem 1tm 2 4 e ela própria aspira a ficar na glória do céu unida a Cristo seu esposo espera espera que não sabes quando virá o dia nem a hora vela com cuidado que tudo passa com brevidade embora o teu desejo faça o certo duvidoso e longo tempo breve olha que quanto mais pelejares mais mostrarás o amor que tens a teu Deus e mais te regozijarás com teu amado ingoso e deleite que não pode ter fim 74 a caridade 1822 a caridade a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas por ele mesmo e ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus 1823 Jesus faz da caridade o mandamento novo 75 amando os seus de até o fim João 13 1 manifesta o amor do Pai que ele próprio recebe e os discípulos amando-se uns aos outros imitam o amor de Jesus amor que eles recebem também em si é por isso que Jesus diz assim como o Pai me amou também eu vos amei permanecei no meu amor João 15 9 e ainda é este o meu mandamento que vos ameis uns aos outros como eu vos amei João 15 12 1824 fruto do Espírito e plenitude da lei a caridade guarda os mandamentos de Deus e do seu Cristo permanecei no meu amor se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor João 15 9 10 76 1825 Cristo morreu por amor de nós sendo nós ainda inimigos rm 5 10 ó Senhor pede-nos que como ele amemos de até os nossos inimigos 77 que nos façamos o próximo do mais afastado 78 que amemos as crianças 79 e os pobres como a ele próprio 80 o apóstolo São Paulo deixou-nos um incomparável quadro da caridade a caridade é paciente a caridade é benigna não é invejosa não é altiva nem orgulhosa não é inconveniente não procura o próprio interesse não se imita não guarda ressentimento não se alegra com a injustiça mas alegra-se com a verdade tudo desculpa tudo crê tudo espera tudo suporta um cor 13 4 7 1826 sem a caridade diz ainda o apóstolo nada sou e tudo que for privilégio serviço ou mesmo virtude se não tiver caridade de nada me aproveita 81 a caridade é superior a todas as virtudes é a primeira das virtudes teologais agora permanecem estas três coisas a fé a esperança e a caridade mas a maior de todas é a caridade um cor 13 13 1827 o exercício de todas as virtudes é animado e inspirado pela caridade esta é o vínculo da perfeição centílitros 3 14 e a forma das virtudes articula-as e ordena-as entre si é a fonte e o termo da sua prática cristã a caridade assegura e purifica nossa capacidade humana de amar e leva a perfeição sobrenatural do amor divino 1828 a prática da vida moral animada pela caridade dá ao cristão a liberdade espiritual dos filhos de Deus o cristão já não está diante de Deus como um escravo com temor servil nem como um mercenário à espera do salário mas como um filho que corresponde ao amor daquele que nos amou primeiro anjo 4 19 nós ou nos desviamos do mal por temor do castigo e estamos na atitude do escravo ou vivemos à espera da recompensa e parecemo-nos com os mercenários ou finalmente é pelo bem em si e por amor daquele que manda que obedecemos e então estamos na atitude própria dos filhos 1882 1829 os frutos da caridade são a alegria a paz e a misericórdia exige a prática do bem e a correção fraterna é benevolente suscita reciprocidade é desinteressada e liberal é amizade e comunhão a consumação de todas as nossas obras é o amor é nele que está o fim é para a conquista dele que corremos corremos para lá chegar e, uma vez chegados é nele que descansamos 83 e os dons e os frutos do Espírito Santo 1830 a vida moral dos cristãos é sustentada pelos dons do Espírito Santo estes são disposições permanentes que tornam o homem dócil aos impulsos do Espírito Santo 1831 os sete dons do Espírito Santo são sabedoria entendimento conselho fortaleza ciência piedade e temor de Deus pertencem em plenitude a Cristo filho de David 84 completam e levam à perfeição as virtudes de quem os recebe tornam os fiéis dóceis na obediência pronta as inspirações divinas que o vosso Espírito de bondade me conduza pelo caminho recto sl 143 10 todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus se somos filhos também somos herdeiros herdeiros de Deus herdeiros de Cristo rm 8 14 e 17 1832 os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna a tradição da igreja enumera 12 caridade, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade gl 5, 22, 23, segundo a vulgata resumindo 1833 a virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem 1834 as virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência e da vontade, que regulam os nossos nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão e a fé podem ser agrupadas a roda das quatro virtudes cardeais prudência, justiça, fortaleza e temperança 1835 a prudência dispõe a razão prática para discernir, em todas as circunstâncias, o verdadeiro bem para escolher os justos meios de o realizar 1836 a justiça consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido 1837 a fortaleza assegura, no meio das dificuldades, a firmeza e a constância na prosecução do bem 1838 a temperança modera a atracção dos prazeres sensíveis e proporciona equilíbrio no uso dos bens criados 1839 as virtudes morais desenvolvem-se pela educação, por actos deliberados e pela perseverança no esforço a graça divina purifica-as e eleva-as 1840 as virtudes teologais dispõem os cristãos para viverem em relação com a Santíssima Trindade tem, Deus por origem, motivo e objeto, Deus conhecido pela fé, esperado e amado por si mesmo 1841 são três as virtudes teologais fé, esperança e caridade 85 informam-e vivificam todas as virtudes morais 1842 pela fé, cremos em Deus e em tudo quanto ele nos revelou e a Santa Igreja nos propõe para acreditarmos 1843 pela esperança, desejamos e esperamos de Deus, com firme confiança, a vida eterna e as graças para merecer 1844 1844 pela caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus a caridade é o vínculo da perfeição centílitros 3, 14, e a forma de todas as virtudes 1845 os sete dons do Espírito Santo, concedidos aos cristãos, são sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus artigo 8 o pecado, e a misericórdia e o pecado 1846 o Evangelho é a revelação, em Jesus Cristo, da misericórdia de Deus para com os pecadores 86 o anjo assim o disse a José por liás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados mt 1, 21, o mesmo se diga da Eucaristia, sacramento da redenção isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que vai ser derramado por todos para a remissão dos pecados mt 26, 28 1847 Deus, que nos criou sem nós, não quis salvar-nos sem nós 87 o acolhimento da sua misericórdia exige de nós a confissão das nossas faltas se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos, e a verdade não está em nós c confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda maldade 1 João 8, 9 1848 como afirma São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça rm 5, 20 mas para realizar a sua obra, a graça tem de pôr a descoberto o pecado, para converter o nosso coração e nos obter a justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor rm 5, 21 como um médico que examina a chaga antes de lhe aplicar o penso, Deus, pela sua palavra e pelo seu espírito, projecta uma luz viva sobre o pecado, a conversão requer o reconhecimento do pecado, contém em si mesma o juízo interior da consciência, pode ver-se nela a prova da acção do espírito de verdade no mais íntimo do homem torna-se, ao mesmo tempo, o princípio de um novo dom da graça e do amor receber o espírito santo assim, neste convencer quanto ao pecado descobrimos um duplo dom o dom da verdade da consciência e o dom da certeza da redenção o espírito da verdade é o consolador 88 definição de pecado 1849 o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a recta consciência é uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens fé é a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana foi definido como uma palavra, um acto ou um desejo contrários à lei eterna 89 1850 o pecado é uma ofensa a Deus pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vossos olhos esse l 51, 6 o pecado é contrário ao amor que Deus nos tem e afasta dele os nossos corações e, como o primeiro pecado, uma desobediência, uma revolta contra Deus, pela vontade de os homens se tornarem como deuses, conhecendo e determinando o que é bem e o que é mal gen 3, 5 assim, o pecado é o amor de si próprio levado até o desprezo de Deus por esta exaltação orgulhosa de si mesmo, o pecado é diametralmente oposto à obediência de Jesus, que realizou a salvação 91 e do príncipe deste mundo, 92, o sacrifício de Cristo torna-se secretamente a fonte de onde brotará, inesgotável, o perdão dos nossos pecados e a diversidade dos pecados 1852 é grande a variedade dos pecados a sagrada escritura fornece-nos várias listas a epístola aos gálatas opõe as obras da carne aos frutos do espírito as obras da natureza decaída, carne, são claras imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, discórdias, ciúmes, fúrias, rivalidades, dissensões, faciosismos, invejas, excessos de bebida e de comida e coisas semelhantes a estas sobre elas vos previno, como já vos tinha prevenido os que praticam acções como estas não herdarão o reino de Deus GL 5, 19, 21, 93 1853 os pecados podem distinguir-se segundo o seu objeto como todo o acto humano ou segundo as virtudes a que se opõem por excesso ou por defeito ou segundo os mandamentos que violam também podem agrupar-se segundo outros critérios os que dizem respeito a Deus ao próximo, a própria pessoa do pecador pecados espirituais e carnais ou, ainda, pecados por pensamentos palavras, obras ou omissões a raiz do pecado está no coração do homem na sua vontade livre conforme o ensinamento do Senhor do coração é que provém pensamentos molévolos assassínios, adultérios, fornicações roubos, falsos testemunhos, maledicências coisas que tornam o homem impuro mt 15, 19 mas é também no coração que reside a caridade princípio das obras boas e puras que o pecado ofende IV. A gravidade do pecado pecado mortal e pecado veniam 1854 os pecados devem ser julgados segundo a sua gravidade a distinção entre pecado mortal e pecado venial já perceptível na escritura 94 impõe-se na tradição da igreja a experiência dos homens corrogora 1855 o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infracção grave à lei de Deus desvia o homem de Deus que é o seu último fim a sua bemaventurança preferindo-lhe um bem inferior o pecado venial deixa subsistir a caridade embora ofendendo-a e ferindo-a 1856 o pecado mortal atacando em nós o princípio vital que é a caridade torna necessária uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração que normalmente se realiza no quadro do sacramento da reconciliação quando a vontade se deixa atrair por uma coisa de se contrária à caridade pela qual somos ordenados para o nosso fim último o pecado pelo seu próprio objeto deve considerar-se mortal quer seja contra o amor de Deus como a blasfêmia o perjúrio etc quer contra o amor do próximo como o homicídio o adultério etc em contrapartida quando a vontade do pecador por vezes se deixa levar para uma coisa que em si é desordenada não sendo todavia contrário ao amor de Deus e do próximo como uma palavra oceosa um risco superfluo etc tais pecados são veniais 95 1857 para que um pecado seja mortal requerem-se em simultâneo três condições é pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave e é cometido com plena consciência e de propósito deliberado 96 1858 a matéria grave é precisada pelos dez mandamentos segundo a resposta que Jesus deu ao jovem rico não mates não cometas adultério não furtes não levantes falsos testemunhos não cometas fraudes honra pai e mãe mc 10 18 a gravidade dos pecados é maior ou menor um homicídio é mais grave que um roubo a qualidade das pessoas lesadas também entra em linha de conta a violência cometida contra pessoas de família e por sua natureza mais grave que a exercida contra estranhos 1859 para que o pecado seja mortal tem de ser cometido com plena consciência e total consentimento pressupõe o conhecimento do carácter pecaminoso do acto da sua oposição à lei de Deus e implica também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma opção pessoal a ignorância simulada e o endurecimento do coração 97 não diminuem antes aumentam o carácter voluntário do pecado 1860 a ignorância involuntária pode diminuir ou mesmo desculpar a imputabilidade de uma falta grave mas parte-se do princípio de que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo homem os impulsos da sensibilidade e as paixões podem também diminuir o carácter voluntário e livre da falta o mesmo se diga de pressões externas e de perturbações patológicas o pecado cometido por molícia por escolha deliberada do mal é o mais grave 1861 o pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana tal como o próprio amor tem como consequência a perda da caridade e a privação da graça santificante ou seja do estado de graça e se não for resgatado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus originará a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno uma vez que a nossa liberdade tem capacidade para fazer escolhas definitivas irreversíveis no entanto embora nos seja possível julgar se o acto é em si uma falta grave devemos confiar os juízos sobre as pessoas a justiça e a misericórdia de Deus 1862 comete-se um pecado venial quando em matéria leve não se observa a medida prescrita pela lei moral ou quando em matéria grave se desobedece a lei moral mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento 1863 o pecado venial enfraquece a caridade traduz um afeto desordenado aos bens criados impede o progresso da pessoa no exercício das virtudes e na prática do bem moral e merece penas temporais o pecado venial deliberado e não seguido de arrependimento dispõe a pouco e pouco para cometer o pecado mortal no entanto o pecado venial não quebra aliança com Deus e é humanamente reparável com a graça de Deus não priva da graça santificante da amizade com Deus da caridade nem portanto da bem-aventurança eterna 98 enquanto vive na carne o homem não é capaz de evitar totalmente o pecado pelo menos os pecados leves mas estes pecados que chamamos leves não os tenhas por insignificantes se os tens por insignificantes quando os pesas treme quando os contas muitos objetos leves fazem uma massa pesada muitas gotas de água enchem um rio muitos grãos fazem um monte onde então está a nossa esperança antes de mais na confissão 99 1864 todo o pecado ou blasfêmia será perdoado aos homens mas a blasfêmia contra o espírito não lhe será perdoada mt 12 31 100 não há limites para a misericórdia de Deus mas quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo espírito santo 101 tal endurecimento pode levar em penitência final e a perdição eterna vê a proliferação do pecado 1865 o pecado arrasta o pecado gera o vício pela repetição dos mesmos actos daí resultam as inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a apreciação concreta do bem e do mal assim o pecado tende a reproduzir-se e reforçar-se embora não possa destruir radicalmente o sentido moral 1866 os vícios podem classificar-se segundo as virtudes a que se opõem ou relacionando-os com os pecados capitais que a experiência cristã distinguiu na sequência de São João Cassiano 102 e São Gregório Magno 103 chamam-se capitais porque são geradores de outros pecados e de outros vícios são eles a soberba a avareza a inveja a ira a luxúria a gula e a preguiça ou negligência a sédia 1867 a tradição catequética lembra também a existência de pecados quebradam ao céu dadam ao céu o sangue de Abel 104 o pecado dos sodomitas 105 o clamor do povo oprimido no Egipto 106 o lamento do estrangeiro da viúva e do órfão 107 a injustiça para com o assalariado 108 1868 o pecado é um acto pessoal mas além disso nós temos responsabilidade nos pecados cometidos por outros quando neles cooperamos tomando parte neles direta e voluntariamente ordenando-os aconselhando-os aplaudindo-os ou aprovando-os não os denunciando ou não os impedindo quando a isso obrigados protegendo-os que praticam o mal 1869 assim o pecado torna os homens cúmplices uns dos outros faz reinar entre eles a concupiscência a violência e a injustiça os pecados provocam situações sociais e instituições contrárias à bondade divina as estruturas de pecado são expressão e efeito dos pecados pessoais e induzem as suas vítimas a que por sua vez cometam o mal constituem em sentido analógico um pecado social 109 resumindo 1870 Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia para com todos rm 11 32 1871 o pecado é uma palavra um acto ou um desejo contrários à lei eterna 110 é uma ofensa a Deus levanta-se contra Deus por uma desobediência contrária à obediência de Cristo 1872 o pecado é um acto contrário à razão fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana 1873 a raiz de todos os pecados está no coração do homem as suas espécies é gravidade a ferem-se principalmente pelo seu objeto 1874 optar deliberadamente isto é sabendo e querendo por algo gravemente contrário à lei divina e ao fim último do homem é cometer um pecado mortal este destrói em nós a caridade sem a qual a bem-aventurança eterna é impossível se não houver arrependimento tem como consequência a morte eterna 1875 o pecado venial constitui uma desordem moral reparável pela caridade que deixa subsistir em nós 1876 a repetição dos pecados mesmo veniais gera os vícios entre os quais se distinguem os pecados capitais capítulo segundo a comunidade humana 1877 a vocação da humanidade é manifestar a imagem de Deus e ser transformada a imagem do filho único do pai esta vocação reveste-se de uma forma pessoal pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina mas diz também respeito ao conjunto da comunidade humana artigo 1 a pessoa e a sociedade e o carácter comunitário da vocação humana 1878 todos os homens são chamados ao mesmo fim que é o próprio Deus existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si na verdade e no amor o amor ao próximo é inseparável do amor a Deus 1879 a pessoa humana tem necessidade da vida social esta não constitui para ela algo de acessório mas uma exigência da sua natureza graças ao contato com os demais ao serviço mutuo e ao diálogo com seus irmãos o homem desenvolve as suas capacidades e assim responde a sua vocação 1880 sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de modo orgânico por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas assembleia ao mesmo tempo visível e espiritual uma sociedade perdura no tempo assume o passado e prepara o futuro através dela cada homem é constituído herdeiro recebe talentos que enriquecem a sua identidade e cujos frutos deve desenvolver com toda a razão cada um é devedor de dedicação às comunidades de que faz parte e de respeito às autoridades encarregadas do bem comum 1881 cada comunidade define-se pelo fim a que tende por conseguinte obedece a regras específicas mas pessoa humana e deve ser o princípio o sujeito e o fim de todas as instituições sociais 1882 certas sociedades como a família e a comunidade civil correspondem de modo mais imediato à natureza do homem são-lhe necessárias para favorecer a participação do maior número possível de pessoas na vida social deve fomentar-se a criação de associações e instituições de livre iniciativa com fins econômicos culturais sociais desportivos recreativos profissionais políticos tanto no interior das comunidades políticas como a nível mundial esta socialização exprime também a tendência natural que leva os seres humanos a associarem-se com vista a atingirem objetivos que ultrapassam as capacidades individuais desenvolve as qualidades da pessoa particularmente o sentido de iniciativa e de responsabilidade e contribui para garantir os seus direitos 1883 mas a socialização também oferece perigos uma intervenção exagerada do estado pode constituir uma ameaça à liberdade e às iniciativas pessoais a doutrina da igreja elaborou o princípio dito da subsidiariedade segundo ele uma sociedade de ordem superior não deve interferir na vida interna de uma sociedade de ordem inferior privando-a das suas competências mas deve antes apoiá-la em caso de necessidade e ajudá-la a coordenar a sua acção com a dos demais componentes sociais com vista ao bem comum 1884 Deus não quis reservar só para si o exercício de todos os poderes confia a cada criatura as funções que ela é capaz de exercer segundo as capacidades da sua própria natureza este modo de governo deve ser imitado na vida social o procedimento de Deus no governo do mundo que testemunha tão grande respeito para com a liberdade humana deveria inspirar a sabedoria daqueles que governam as comunidades humanas eles devem actuar como ministros da providência divina 1885 o princípio da subsidiariedade opõe-se a todas as formas de coletivismo e marca os limites da intervenção do Estado visa harmonizar as relações entre os indivíduos e as sociedades e tende a instaurar uma verdadeira ordem internacional i conversão e sociedade 1886 a sociedade é indispensável a realização da vocação humana para atingir esse fim tem de ser respeitada a justa hierarquia dos valores que subordina as dimensões físicas e instintivas as dimensões interiores e espirituais a convivência humana há de considerar-se antes de mais como um facto de ordem principalmente espiritual como comunicação de conhecimentos à luz da verdade exercício de direitos e cumprimento de deveres incentivo e apelo aos bens do espírito gozo comum do justo prazer da beleza em todas as suas expressões permanente disposição para partilhar com os outros o melhor de si mesmo aspiração a uma mútua e cada vez mais rica assimilação de valores espirituais todos estes valores vivificam e ao mesmo tempo orientam tudo o que diz respeito às doutrinas às realidades econômicas à convivência cívica aos movimentos e regimes políticos a ordem jurídica e aos demais elementos exteriores através dos quais se articula e se exprime a convivência humana no seu incessante dever 1887 a inversão dos meios e dos fins 10 que chega a dar valor de fim último ao que não passa de meio para ele chegar ou a considerar as pessoas como puros meios com vista a um fim gera estruturas injustas que tornam árduo e praticamente impossível um procedimento cristão conforme com os mandamentos do divino legislador 11 1888 as correcções convenientes para que elas se conformem com as normas da justiça e favoreçam o bem em vez de se lhe oporem 12 1889 sem a ajuda da graça os homens não seriam capazes de descobrir o caminho muitas vezes estreito entre a cobardia que cede ao mal e a violência que julgando combatê-lo o agrava 13 é o caminho da caridade ou seja do amor de deus e do próximo a caridade constitui o maior mandamento social ela respeita o outro e os seus direitos exige a prática da justiça de que só ela nos torna capazes e inspira-nos uma vida de entrega quem procurar preservar a vida há de perdê-la quem a perder há de salvá-la lc 17 33 resumindo 1890 existe uma certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem instaurar entre si 1891 para se desenvolver em conformidade com a sua natureza a pessoa humana tem necessidade da vida social certas sociedades como a família e a comunidade civil correspondem de modo mais imediato à natureza do homem 1892 a pessoa humana é e deve ser o princípio o sujeito e o fim de todas as instituições sociais 14 1893 deve promover-se uma larga participação nas associações e instituições de livre iniciativa 1894 segundo o princípio da subsidiariedade nem o estado nem qualquer sociedade mais abrangente devem substituir-se a iniciativa e a responsabilidade das pessoas e dos corpos intermédios 1895 a sociedade deve favorecer a prática das virtudes e não impedi-la deve inspirar-se numa justa hierarquia de valores 1896 onde quer que o pecado perverto ou clima social deve fazer-se apelo à conversão dos corações e à graça de Deus a caridade incentiva reformas justas não existe solução para a questão social fora do evangelho 15 artigo 2 a participação na vida social e autoridade 1897 a sociedade humana não estará bem constituída nem será fecunda se a ela não presidir uma autoridade legítima que salvaguarde as instituições e dedique o necessário trabalho e esforço ao bem comum 16 chama-se autoridade aquela qualidade em virtude da qual pessoas ou instituições dão leis e ordens a homens e esperam obediência da parte deles 1898 toda a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade que a governe 17 esta tem o seu fundamento na natureza humana ela é necessária para a unidade da comunidade civil o seu papel consiste em assegurar quanto possível o bem comum da sociedade 1899 a autoridade exigida pela ordem moral emana de Deus submeta-se cada qual às autoridades constituídas pois não há autoridade que não tenha sido constituída por Deus e as que existem foram estabelecidas por ele quem resiste pois a autoridade opõe-se a ordem estabelecida por Deus e os que lhe resistem atraem sobre se a condenação rm 13 1 2 18 1900 o dever de obediência impõe a todos a obrigação de tributar a autoridade as honras que lhe são devidas e de rodear de respeito e, segundo seu mérito de gratidão e benevolência as pessoas que a exercem saída da pena do Papa São Clemente de Roma encontramos a mais antiga oração da igreja pela autoridade política 19 dai-lhes senhor a saúde a paz a concórdia a estabilidade para que exerçam sem obstáculos a soberania que lhes confiastes sóis vós o mestre celeste rei dos séculos quem dá aos filhos dos homens glória honra e poder sobre as coisas da terra dirigir senhor o seu conselho segundo o que é bem segundo o que é agradável aos vossos olhos para que exercendo com piedade na paz e na mansidão o poder que lhes destes vos encontrem propício 20 1901 se a autoridade remete para uma ordem fixada por Deus já a determinação dos regimes políticos tal como a designação dos seus dirigentes devem ser deixados à livre vontade dos cidadãos 12 a diversidade dos regimes políticos é moralmente admissível desde que concorram para o bem legítimo da comunidade que os adopta os regimes cuja natureza for contrária a lei natural a ordem pública e aos direitos fundamentais das pessoas não podem promover o bem comum das nações onde se impuseram 1902 a autoridade não recebe de si mesma legitimidade moral por isso não deve proceder de maneira despótica mas agir em prol do bem comum como uma força moral fundada na liberdade e no sentido de responsabilidade 22 a legislação humana só se reveste do carácter de lei na medida em que se conforma com a justa razão daí ser evidente que ela recebe todo o seu vigor da lei eterna na medida em que se afastar da razão deve ser declarada injusta pois não realiza a noção de lei será antes uma forma de violência 23 1903 a autoridade só é exercida legitimamente na medida em que procurar o bem comum do respectivo grupo e em que para o atingir empregar meios moralmente ilícitos no caso de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral tais disposições não podem obrigar as consciências neste caso a própria autoridade deixa de existir e degenera em abuso do poder 24 1904 é preferível que todo o poder seja equilibrado por outros poderes e outras competências que mantenham no seu justo limite este é o princípio do estado de direito no qual é soberana a lei e não a vontade arbitrária dos homens 25 e o bem comum 1905 em conformidade com a natureza social do homem o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum e este não pode definir-se senão em referência à pessoa humana não vivais isolados fechados em vós mesmos como se já estivésseis justificados mas reuni-vos para procurar em conjunto o que é de interesse comum 26 1906 por bem comum deve entender-se o conjunto das condições sociais que permitem tanto aos grupos como a cada um dos seus membros atingir a sua perfeição do modo mais completo e adequado 27 o bem comum interessa a vida de todos exige prudência da parte de cada um sobretudo da parte de quem exerce a autoridade inclui três elementos essenciais 1907 supõe em primeiro lugar o respeito da pessoa como tal em nome do bem comum os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais inalienáveis da pessoa humana a sociedade humana deve empenhar-se em permitir a cada um dos seus membros realizar a própria vocação de modo particular o bem comum reside nas condições do exercício das liberdades naturais indispensáveis à realização da vocação humana por exemplo o direito de agir segundo a recta norma da sua consciência o direito à salvaguarda da vida privada e a justa liberdade mesmo em matéria religiosa 28 1908 em segundo lugar o bem comum exige o bem-estar social e o desenvolvimento da própria sociedade o desenvolvimento é o resumo de todos os deveres sociais sem dúvida a autoridade compete arbitrar em nome do bem comum entre os diversos interesses particulares mas deve tornar acessível a cada qual aquilo de que precisa para levar uma vida verdadeiramente humana alimento vestuário saúde trabalho educação e cultura informação conveniente direito de constituir família 29 etc 1909 finalmente o bem comum implica a paz quer dizer a permanência e segurança de uma ordem justa supõe portanto que a autoridade assegure por meios honestos a segurança da sociedade e dos seus membros o bem comum está na base do direito à legítima defesa pessoal e coletiva 1910 se cada comunidade humana possui um bem comum que lhe permite reconhecer-se como tal é na comunidade política que se encontra a sua realização mais completa compete ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil dos cidadãos e dos corpos intermédios 1911 as dependências humanas intensificam-se estendem-se pouco a pouco a toda a Terra a unidade da família humana reunindo seres de igual dignidade natural implica um bem comum universal e este requer uma organização da comunidade das nações capaz de prover as diversas necessidades dos homens tanto no domínio da vida social alimentação saúde educação como para fazer face a múltiplas circunstâncias particulares que podem surgir aqui e ali por exemplo acudir as misérias dos refugiados dar assistência aos migrantes e suas famílias 30 1912 o bem comum está sempre orientado para o progresso das pessoas a ordem das coisas deve estar subordinada à ordem das pessoas e não o inverso 31 esta ordem tem por base a verdade constrói-se na justiça e é vivificada pelo amor e responsabilidade e participação 1913 participação é o empenhamento voluntário e generoso da pessoa nas permutas sociais é necessário que todos tomem parte cada qual segundo lugar que ocupa e o papel que desempenha na promoção do bem comum este é um dever inerente à dignidade da pessoa humana 1914 a participação realiza-se primeiro ao encarregar-se alguém dos sectores de que assume a responsabilidade pessoal pelo cuidado que põe na educação da família pela consciência com que realiza o seu trabalho o homem participa no bem dos outros e da sociedade 32 1915 os cidadãos devem tanto quanto possível tomar parte ativa na vida pública as modalidades desta participação podem variar de país para país ou de uma cultura para outra é de louvar o modo de agir das nações em que em autêntica liberdade o maior número possível de cidadãos participa nos assuntos públicos 33 1916 a participação de todos na promoção do bem comum implica como qualquer dever ético uma conversão incessantemente renovada dos parceiros sociais a fraude e outros subterfúgios pelos quais alguns se esquivam as obrigações da lei e as prescrições do dever social devem ser firmemente condenados como incompatíveis com as exigências da justiça importa promover o progresso das instituições que melhorem as condições da vida humana 34 1917 incumbe aqueles que exercem cargos de autoridade garantir os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os incitam a colocar-se ao serviço dos seus semelhantes a participação começa pela educação e pela cultura pode-se legitimamente pensar que o futuro da humanidade está nas mãos daqueles que souberem dar às gerações de amanhã razões de viver e de esperar 35 resumindo 1918 não existe autoridade que não venha de Deus e as que existem foram por Deus estabelecidas RM 13 1 1919 toda a comunidade humana tem necessidade de uma autoridade para se manter o desenvolver 1920 a comunidade política e a autoridade pública tem o seu fundamento na natureza humana e pertencem por isso a ordem é estabelecida por Deus 36 1921 a autoridade exerce-se de modo legítimo se se dedicar a conseguir o bem comum da sociedade para o atingir deve empregar meios moralmente aceitáveis 1922 a diversidade dos regimes políticos é legítima desde que estas concorram para o bem da comunidade 1923 a autoridade política deve exercer-se dentro dos limites da ordem moral e garantir as condições necessárias para o exercício da liberdade 1924 o bem comum abrange o conjunto das condições sociais que permitem aos grupos e as pessoas atingir a sua perfeição do modo mais pleno e fácil 37 1925 o bem comum inclui três elementos essenciais o respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa a prosperidade ou desenvolvimento dos bens espirituais e temporais da sociedade a paz e a segurança do grupo e dos seus membros 1926 a dignidade da pessoa humana implica a busca do bem comum cada qual deve preocupar-se em suscitar e sustentar instituições que melhorem as condições da vida humana 1927 compete ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil o bem comum de toda a família humana exige uma organização da sociedade internacional artigo 3 a justiça social 1928 a sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem as associações e aos indivíduos obterem o que lhes é devido segundo a sua natureza e vocação a justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade e o respeito pela pessoa mana 1929 a justiça social só pode alcançar-se no respeito da dignidade transcendente do homem a pessoa constitui o fim último da sociedade que está ordenada para ela a defesa e promoção da dignidade da pessoa mana foram nos confiadas pelo Criador tarefa que estão rigorosa e responsavelmente obrigados os homens e as mulheres em todas as conjunturas da história 38 1930 o respeito pela pessoa mana implica o dos direitos que demanam da sua dignidade de criatura esses direitos são anteriores à sociedade e impõem-se-lhe estão na base da legitimidade moral de qualquer autoridade desprezando-os ou recusando reconhecê-los na sua legislação positiva uma sociedade atenta contra a sua própria legitimidade moral 39 faltando esse respeito uma sociedade não tem outra solução senão o recurso à força e à violência para obter obediência dos seus súbitos é dever da igreja trazer à memória dos homens de boa vontade aqueles direitos e distinguí-los das reivindicações abusivas ou falsas 1931 o respeito pela pessoa mana passa pelo respeito pelo princípio que cada um considere o seu próximo sem qualquer excepção como o outro ele mesmo e zele antes de mais pela sua existência e pelos meios que lhe são necessários para viver dignamente 40 nenhuma legislação será capaz por si mesma de fazer desaparecer os temores os preconceitos as atitudes de orgulho e egoísmo que são obstáculo ao estabelecimento de sociedades verdadeiramente fraternas tais atitudes só desaparecem com a caridade que vê em cada homem um próximo um irmão 1932 o dever de nos fazermos o próximo do outro e de o servirmos ativamente é tanto mais preemente quanto esse outro for mais indefeso seja em que domínio for quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos a mim o fizestes mt 25 40 1933 este mesmo dever é extensivo a todos os que pensam ou se comportam de modo diferente de nós a doutrina de cristo chega a exigir o perdão das ofensas ele estende o mandamento do amor que é o da nova lei a todos os inimigos 41 a libertação no espírito do evangelho é incompatível com o ódio ao inimigo enquanto pessoa embora não seja com o ódio ao mal que ele pode praticar enquanto inimigo i igualdade e diferença entre os homens 1934 criados a imagem do deus único dotados de uma idêntica alma racional todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem resgatados pelo sacrifício de cristo todos são chamados a participar da mesma bem-aventurança divina todos gozam portanto de igual dignidade 1935 a igualdade entre os homens assenta essencialmente na sua dignidade pessoal e nos direitos que dela demanam toda a espécie de discriminação relativamente aos direitos fundamentais da pessoa quer por razão do sexo quer da raça cor condição social língua ou religião deve ser ultrapassada e eliminada como contrário ao desígnio de deus 42 1936 ao vir ao mundo o homem não dispõe de tudo o que é necessário para o desenvolvimento da sua vida corporal e espiritual precisa dos outros a diferenças relacionadas com a idade as capacidades físicas as aptidões intelectuais e morais os intercâmbios de que cada um pode beneficiar a distribuição das riquezas 43 os talentos não são distribuídos por igual 44 1937 estas diferenças fazem parte do plano de deus que quer que cada um receba de outrem aquilo de que precisa e que os que dispõem de talentos particulares comuniquem os seus benefícios aos que deles precisam as diferenças estimulam muitas vezes obrigam as pessoas a magnanimidade a benevolência e a partilha e incitam as culturas a enriquecerem se umas às outras eu distribuo as virtudes tão diferentemente que não dou tudo a todos mas a uns uma e a outros outra a um darei principalmente a caridade a outro a justiça a este a humidade aquele uma fé viva e assim dei muitos dons e graças de virtudes espirituais e temporais com tal diversidade que não comuniquei tudo a uma só pessoa a fim de que vos fosseis forçados a usar de caridade uns para com os outros eu quis que um tivesse necessidade do outro e todos fossem meus ministros na distribuição das graças e dons de mim recebidos 45 1938 mas também existem desigualdades iníquas que ferem milhões de homens e de mulheres essas estão em contradição frontal com o evangelho a igual dignidade pessoal postula que se chega a condições de vida mais humanas e justas com efeito as excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros ou povos da única família humana provocam escândalo e são obstáculo à justiça social à equidade à dignidade da pessoa humana e finalmente à paz social internacional 46 IIN A solidariedade humana 1939 O princípio da solidariedade também é anunciado sob o nome de amizade ou de caridade social é uma exigência direta da fraternidade humana e cristã 47 Um erro hoje largamente espalhado é o que esquece esta lei da solidariedade humana e da caridade ditada e imposta tanto pela comunidade de origem e pela igualdade da natureza racional entre todos os homens seja qual for o povo a que pertençam como pelo sacrifício da redenção oferecido por Jesus Cristo no altar da cruz ao Pai Celeste em favor da humanidade pecadora 48 1940 A solidariedade manifesta-se em primeiro lugar na repartição dos bens e na remuneração do trabalho implica também o esforço por uma ordem social mais justa em que as tensões possam ser resolvidas melhor e os conflitos encontrem mais facilmente uma saída negociada 1941 os problemas socioeconômicos só podem ser resolvidos com a ajuda de todas as formas de solidariedade solidariedade dos pobres entre si dos ricos com os pobres dos trabalhadores entre si dos empresários empregados na empresa solidariedade entre as nações e entre os povos a solidariedade internacional é uma exigência de ordem moral dela depende em parte a paz do mundo 1942 a virtude da solidariedade vai além dos bens materiais ao difundir os bens espirituais da fé a igreja favoreceu por acréscimo o desenvolvimento dos bens temporais é que muitas vezes abriu novos caminhos assim se verificou ao longo dos séculos a palavra do senhor procura aí primeiro o reino de deus e a sua justiça e tudo o mais vos será dado por acréscimo mt 6 33 desde há dois mil anos que vive e persevera na alma da igreja este sentimento que levou e ainda leva as almas até o heroísmo caridoso dos monges agricultores dos libertadores de escravos dos que cuidam dos doentes dos mensageiros da fé da civilização da ciência a todas as gerações e a todos os povos em vista a criar condições sociais capazes de a todos tornar possível uma vida digna do homem e do cristão 49 resumindo 1943 a sociedade assegura a justiça social realizando as condições que permitem as associações e aos indivíduos obterem o que lhes é devido 1944 o respeito pela pessoa mana considera o outro como outro é o suponho respeito pelos direitos fundamentais decorrentes da dignidade intrínseca da pessoa 1945 a igualdade entre os homens assenta na sua dignidade pessoal e nos direitos que dela demandam 1946 as diferenças entre as pessoas fazem parte do desígnio de Deus que quer que precisemos uns dos outros devem estimular a caridade 1947 a igual dignidade das pessoas humanas exige esforços no sentido de reduzir desigualdades sociais e econômicas excessivas conduz ao desaparecimento das desigualdades iníquas 1948 a solidariedade é uma virtude eminentemente cristã prática a partir dos bens espirituais ainda mais que a dos materiais capítulo 3 a salvação de Deus a lei e a graça 1949 chamada bem-aventurança mas ferido pelo pecado o homem tem necessidade da salvação de Deus o auxílio divino é ligado em Cristo pela lei que o dirige e na graça que o ampara trabalhai com temor e tremor na vossa salvação porque é Deus que opere em vos o querer e o agir segundo os seus desígnios fl 2 12 13 artigo 1 a lei moral 1950 a lei moral é obra da sabedoria divina podemos defini-la em sentido bíblico como uma instrução paterna uma pedagogia de Deus ela prescreve ao homem os caminhos as regras de procedimento que o levam a bem-aventurança prometida ele proíbe os caminhos do mal que desviam de Deus e do seu amor e ao mesmo tempo firme nos seus preceitos e amável nas suas promessas 1951 a lei é uma regra de procedimento emanada da autoridade competente em ordem ao bem comum a lei moral pressupõe a ordem racional estabelecida entre as criaturas para seu bem em vista do seu fim pelo poder sabedoria e bondade do criador toda lei encontra na lei eterna a sua verdade primeira e última a lei é declarada e estabelecida pela razão como uma participação na providência do Deus vivo criador e redentor de todos esta ordenação da razão eis o que se chama a lei entre todos os seres animados o homem é o único que pode gloriar-se de ter recebido de Deus uma lei animal dotado de razão capaz de compreender e de discernir ele regulará o seu procedimento dispondo da sua liberdade e da sua razão na submissão àquele que tudo lhe submeteu 1952 as expressões da lei moral são diversas mas todas coordenadas entre si a lei eterna fonte em Deus de todas as leis a lei natural a lei revelada compreendendo a lei antiga e a lei nova ou evangélica por fim as leis civis eclesiásticas 1953 a lei moral encontra em Cristo a sua plenitude e unidade Jesus Cristo é em pessoa o caminho da perfeição ele é o fim da lei porque só ele ensina e confere a justiça de Deus o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o crente rm 10 4 e a lei moral natural 1954 o homem participa na sabedoria e na bondade do Criador que lhe confere o domínio dos seus actos e a capacidade de se governar em ordem a verdade e ao bem a lei natural exprime o sentido moral original que permite ao homem discernir pela razão o bem e o mal a verdade e a mentira a lei natural está escrita e gravada na alma de todos e de cada um dos homens porque não é senão a razão humana ordenando fazer o bem e proibindo pecar mas este ditame da razão humana não poderia ter força de lei se não fosse a voz e intérprete de uma razão superior a qual o nosso espírito e a nossa liberdade devem estar sujeitos a lei divina e natural mostra ao homem o caminho a seguir para praticar o bem e atingir o seu fim a lei natural anuncia os preceitos primários e essenciais que regem a vida moral tem como fulcro a aspiração e a submissão a Deus fonte juiz de todo o bem assim como o sentido do outro como igual a si mesmo quanto aos seus preceitos principais está expressa no decálogo esta lei é chamada natural não em relação à natureza dos seres irracionais mas porque a razão que a promulga é própria da natureza humana onde estão pois inscritas estas regras se não no livro daquela luz que se chama a verdade é lá que está escrita toda lei justa e é de lá que ela passa para o coração do homem que pratica a justiça não que emigre para ele mas porque nele imprime a sua marca a maneira de um selo que do cinete passa para a cera sem contudo deixar o cinete a lei natural não é senão a luz da inteligência posta em nós por Deus por ela nós conhecemos o que se deve fazer o que se deve evitar esta luz ou esta lei deu a Deus ao homem na criação 1956 presente no coração de cada homem estabelecida pela razão a lei natural é universal nos seus preceitos e a sua autoridade estende-se a todos os homens ela exprime a dignidade da pessoa e determina a base dos seus deveres e direitos fundamentais existe sem dúvida uma verdadeira lei que é a recta razão ela é conforme a natureza comum a todos os homens é imutável e eterna as suas ordens apelam para o dever as suas proibições desviam da falta é um sacrilégio substituí-la por uma lei contrária e é interdito deixar de cumprir uma só que seja das suas disposições quanto a abrogá-la inteiramente ninguém o pode fazer 1957 a aplicação da lei natural varia muito pode requerer uma reflexão adaptada à multiplicidade das condições de vida segundo os lugares as épocas e as circunstâncias todavia na diversidade das culturas a lei natural permanece como regra a unir os homens entre si impondo-lhes para além das diferenças inevitáveis princípios comuns 1958 a lei natural é imutável e permanente através das variações da história subsiste sob o fluxo das ideias e dos costumes e está na base do respectivo progresso as regras que a traduzem permanecem substancialmente válidas mesmo que se lhe neguem até os princípios não é possível destruí-la nem tirá-la do coração do homem ela ressurge sempre na vida dos indivíduos e das sociedades não há dúvida de que o roubo é punido pela voz à lei senhor e pela lei que está escrita no coração do homem e que nem a própria iniquidade consegue apagar 1959 obra excelente do criador a lei natural fornece os fundamentos sólidos sobre os quais o homem pode construir o edifício das regras morais que hão de orientar as suas opções também nela assenta base moral indispensável para a construção da comunidade dos homens enfim proporciona a base necessária à lei civil que a ela se liga quer por uma reflexão que dos seus princípios tira as conclusões quer por adições de natureza positiva e jurídica 1960 os preceitos da lei natural não são por todos recebidos de maneira clara e imediata na situação atual a graça e a revelação são necessárias ao homem pecador para que as verdades religiosas e morais possam ser conhecidas por todos e sem dificuldade com firme certeza e sem mistura de erro 10 a lei natural proporciona a lei revelada e a graça uma base preparada por Deus e concedida por obra do espírito I a lei antiga 1961 Deus nosso criador e nosso redentor escolheu Israel como seu povo e revelou lhe a sua lei preparando assim a vinda de Cristo a lei de Moisés exprime muitas verdades naturalmente acessíveis à razão estas encontram-se declaradas e autenticadas no âmago da aliança da salvação 1962 a lei antiga é o primeiro estádio da lei revelada as suas prescrições morais estão compendiadas nos dez mandamentos os preceitos do decálogo assentam os alicerces da vocação do homem feito a imagem de Deus proíbem o que é contrário ao amor de Deus e do próximo e prescrevem o que lhe é essencial ó decálogo é uma luz oferecida à consciência de todo o homem para lhe manifestar o apelo e os caminhos de Deus e o proteger contra o mal Deus escreveu nas táguas da lei o que os homens não fiam nos seus corações 11 1963 segundo a tradição cristã a lei santa 12 espiritual 13 e boa 14 é ainda imperfeita como um pedagogo 15 ela mostra o que se deve fazer mas por si não dá força a graça do espírito para ser cumprida por causa do pecado que ela não pode anular não deixa de ser uma lei de escravidão segundo São Paulo ela tem por função principalmente denunciar e manifestar o pecado que constitui uma lei de concupiscência 16 no coração do homem no entanto a lei permanece como a primeira etapa no caminho do reino prepare e dispõe o povo eleito e cada cristão para a conversão e para a fé em Deus salvador proporciona um ensinamento que subsiste para sempre como palavra de Deus 1964 a lei antiga é uma preparação para o evangelho a lei é profecia e pedagogia das realidades futuras 17 ela profetiza e preanuncia a obra de libertação do pecado que será realizada por Cristo e fornece ao novo testamento imagens tipos e símbolos para exprimir a vida segundo o espírito finalmente a lei completa-se pelo ensinamento dos livros sapienciais e dos profetas que a orientam para a nova aliança e para o reino dos céus houve na vigência da antiga aliança pessoas que possuíam a caridade e a graça do espírito santo e aspiravam acima de tudo as promessas espirituais eternas sob este aspecto já pertenciam à nova lei e vice-versa existem na nova aliança homens carnais ainda distantes da perfeição da nova lei para os incitar a prática da virtude tem sido necessário mesmo na nova aliança o temor do castigo e certas promessas temporais em todo caso a lei antiga embora prescrevesse a caridade não dava o espírito santo pelo qual a caridade se difunde nos nossos corações rm 5 518 e a nova lei ou lei evangélica 1965 a lei nova ou lei evangélica é a perfeição na terra da lei divina natural e revelada é obra de cristo e tem a sua expressão de modo particular no sermão da montanha é também obra do espírito santo e por ele torna-se a lei interior da caridade estabelecerei com a casa de israel uma aliança nova e de imprimir as minhas leis no seu espírito e gravá-las e no seu coração eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo 8 8 10 19 1966 a lei nova é a graça do espírito santo dada aos fiéis pela fé em cristo opera pela caridade e serve-se do sermão do senhor para nos ensinar o que se deve fazer e dos sacramentos para nos comunicar a graça de o fazer aquele que quiser meditar com piedade e perspicácia o sermão que nosso senhor pronunciou na montanha tal como lemos no evangelho de são mateus nele encontrará sem dúvida alguma a carta perfeita da vida cristã esse sermão encerra todos os preceitos próprios para guiar a vida cristã 20 1967 a lei evangélica cumpre 21 a pura ultrapassa e leva a perfeição a lei antiga nas bem-aventuranças ela cumpre as promessas divinas elevando-as e ordenando-as para o reino dos céus dirige-se àqueles que estão dispostos a acolher com fé esta esperança nova os pobres os humildes os aflitos os corações puros os perseguidos por causa de cristo traçando assim os surpreendentes caminhos do reino 1968 a lei evangélica dá cumprimento aos mandamentos da lei o sermão do senhor longe de abolir ou desvalorizar as prescrições morais da lei antiga tira deles as virtualidades ocultas fazendo surgir novas exigências revela toda a verdade divina e humana que elas contém não acrescenta preceitos externos novos mas chega a reformar a raiz dos actos o coração onde o homem escolhe entre o puro e o impuro 22 onde se formam a fé a esperança e a caridade e com elas as outras virtudes assim o evangelho leva a lei a sua plenitude pela imitação da perfeição do pai celeste 23 pelo perdão dos inimigos e pela oração pelos perseguidores a maneira da generosidade divina 24 1969 a lei nova prática os actos da religião a esmola a oração o jejum ordenando-os para o pai que vê no segredo ao contrário do desejo de ser visto pelos homens 25 a sua oração é o pai nosso 26 1970 a lei evangélica implica a escolha decisiva entre os dois caminhos 27 e a passagem a prática das palavras do senhor 28 resume-se na regra de ouro tudo quanto quiser diz que os homens vos façam fazê-lo de igual modo vos também pois nisso consiste a lei e os profetas mt 7 12 e 29 toda lei evangélica se apoia no mandamento novo de jesus 30 de nos amarmos uns aos outros como ele nos amou 31 1971 ao sermão do senhor convém juntar a catequese moral dos ensinamentos apostólicos ponto como rm 12 15 1 cor 12 13 centílitros 3 4 f 4 5 ética esta doutrina transmite o ensinamento do senhor com a autoridade dos apóstolos sobretudo pela exposição das virtudes que demanam da fé em cristo e que são animadas pela caridade o principal dom do espírito santo seja vossa caridade sem fingimento amai-vos uns aos outros com amor fraterno sede alegres na esperança pacientes pacientes na tribulação perseverantes na oração acudindo com a vossa parte às necessidades dos santos procurando o ensejo de exercer a hospitalidade rm 12 9 12 esta catequese ensina-nos também a tratar os casos de consciência à luz da nossa relação com cristo e com a igreja de incisiva de exercer à luz de exercer de exercer de exercer de exercer a lei do amor infundido pelo espírito santo do que pelo temor lei da graça porque confere a força da graça para agir pela fé e pelos sacramentos lei de liberdade porque nos liberta das observâncias rituais e jurídicas da lei antiga nos inclina a agir espontaneamente sob o impulso da caridade e, finalmente, nos faz passar da condição do escravo que ignora o que faz o seu Senhor, para a do amigo de Cristo, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi do meu pai. João XV, 15, ou ainda para a condição de filho herdeiro, 34. 1973. Além dos seus preceitos, a lei nova inclui também os conselhos evangélicos. A distinção tradicional entre os mandamentos de Deus e os conselhos evangélicos estabelece-se por referência à caridade, perfeição da vida cristã. Os preceitos destinam-se a afastar tudo o que é incompatível com a caridade. Os conselhos têm por fim afastar o que, mesmo sem lhe ser contrário, pode constituir impedimento à expansão da caridade, 35. 1974. Os conselhos evangélicos manifestam a plenitude viva da caridade, sempre insatisfeita por não dar mais. Atestam o seu ímpeto e solicitam a nossa prontidão espiritual. A perfeição da lei nova consiste essencialmente nos preceitos do amor de Deus e do próximo. Os conselhos indicam caminhos mais directos, meios mais adequados, e são praticáveis segundo a vocação de cada um. Deus não quer que cada um observe todos os conselhos, mas somente os que são convenientes, segundo a diversidade das pessoas, dos tempos, das ocasiões e das forças, consoante a caridade o requer. Pois é ela que, como rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos, de todos os conselhos, em suma, de todas as leis e de todas as acções cristãs, lhes dá a todos e a todas o lugar, a ordem, o tempo e o valor. 1936. Resumindo, 1975. Segundo a Escritura, a lei é uma instrução paterna de Deus, que prescreve ao homem os caminhos que levam a bem-aventurança prometida, e proíbe os caminhos do mal. 1976. A lei é uma ordenação da razão para o bem comum, promulgada por aquele que tem o encargo da comunidade 37. 1977. Cristo é o fim da lei, 38. Só ele ensina e concede a justiça de Deus. 1978. A lei natural é uma participação na sabedoria e bondade de Deus pelo homem, formado à imagem do seu Criador. Ela exprime a dignidade da pessoa humana e constitui a base dos seus direitos e deveres fundamentais. 1979. A lei natural é imutável, permanente através da história. As regras Kla, traduzem e permanecem substancialmente válidas. É a base necessária para a fixação das regras morais e da lei civil. 1980. A lei antiga é o primeiro estádio da lei revelada. As suas prescrições morais, estão compendiadas nos Dez Mandamentos. 1981. A lei de Moisés contém muitas verdades naturalmente acessíveis à razão. Deus revelou-as, porque os homens não as liam no seu coração. 1982. A lei antiga é uma preparação para o Evangelho. 1983. A nova lei é a graça do Espírito Santo, recebida pela fé em Cristo, operando pela caridade. Está expressa sobretudo no Sermão do Senhor na montanha e utiliza os sacramentos para nos comunicar a graça. 1984. A lei evangélica cumpre, ultrapassa e aperfeiçoa a lei antiga, as suas promessas pelas bem-aventuranças do reino dos céus. Os seus mandamentos, reformando a raiz dos actos, o coração. 1985. A nova lei é uma lei de amor, uma lei de graça, uma lei de liberdade. 1986. Além dos seus preceitos, a nova lei comporta os conselhos evangélicos. A santidade da Igreja é especialmente favorecida pelos vários conselhos que o Senhor propõe no Evangelho aos seus discípulos. 39. Artigo 2. Graça e Justificação, e a Justificação, 1987. A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, de nos lavar dos nós suspicados e de nos comunicar a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, 40, e pelo batismo, 41. 41. Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Porque, na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para sempre, mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim vos também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus RM6, 8, l. l. 1988. Pelo poder do Espírito Santo, nós tomamos parte na paixão de Cristo, morrendo para o pecado, e na sua ressurreição, nascendo para uma vida nova. Somos os membros do seu corpo, que é a igreja, 42, os sarmentos enxertados na videira, que é Ele próprio, 43, é pelo Espírito que nós temos parte em Deus. Pela participação no Espírito, tornamos-nos participantes da natureza divina. É por isso que aqueles em quem habita o Espírito são divinizados, 44. 1989. A primeira obra da graça do Espírito Santo é a conversão, que opera a justificação, segundo a mensagem de Jesus no princípio do Evangelho. Convertei-vos, que está perto o reino dos céus. M.T. 4, 17. Sob a moção da graça, o homem volta-se para Deus e desvia-se do pecado, acolhendo assim o perdão e a justiça do alto. A justificação comporta, portanto, a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. 45. 1990. A justificação desliga o homem do pecado, que está em contradição com o amor de Deus, e purifica-lhe o coração. A justificação continua a iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão, reconcilia o homem com Deus, libertam da escravidão do pecado e cura-o. 1991. A justificação é, ao mesmo tempo, acolhimento da justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Justiça designa, aqui, a rectidão do amor divino. Com a justificação, são difundidas nos nossos corações a fé, a esperança e a caridade, e é nos concedida a obediência à vontade divina. 1992. A justificação foi-nos merecida pela paixão de Cristo, que na cruz se ofereceu como hóstia viva, santa e agradável a Deus, e cujo sangue se tornou instrumento de propiciação pelos pecados de todos os homens. A justificação é concedida pelo batismo, sacramento da fé. Conforma-nos com a justiça de Deus que nos torna interiormente justos pelo poder da sua misericórdia. E tem por fim a glória de Deus e de Cristo, e o dom da vida eterna. 46. Mas agora, foi sem a lei que se manifestou a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. A justiça que vem para todos os crentes, mediante a fé em Jesus Cristo. É que não há diferença alguma. Todos picaram e estão privados da glória de Deus. Sem o merecerem, são justificados pela sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Deus ofereceu para, nele, pelo seu sangue, se realizar a expiação que actua mediante a fé. Foi assim que ele mostrou a sua justiça, ao perdoar os pecados cometidos outrora, no tempo da divina paciência. Deus mostra assim a sua justiça no tempo presente, porque ele é justo e justifica quem tem fé em Jesus. RM 3, 21, 26. 1993. A justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Do lado do homem, exprime-se no assentimento da fé a palavra de Deus, que convida a conversão, e na cooperação da caridade com o impulso do Espírito Santo que se lhe adianta e o guarda. Quando Deus move o coração do homem pela iluminação do Espírito Santo, o homem não fica sem fazer nada ao receber esta inspiração, que, aliás, pode rejeitar. No entanto, também não pode, sem a graça de Deus, caminhar, por sua livre vontade, para a justiça na sua presença. 47. 1994. A justificação é a obra mais excelente do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus e concedido pelo Espírito Santo. Santo Agostinho pensa que a justificação do ímpio é obra maior que a criação do céu e da terra, porque o céu e a terra passarão, ao passo que a justificação e a salvação dos eleitos permaneceram em 48. Pensa mesmo que a justificação dos pecadores é mais importante que a criação dos anjos em justiça, pelo tacto de testemunhar uma maior misericórdia. 1995. O Espírito Santo é o Mestre Interior. Fazendo nascer o homem interior. 49. A justificação implica a santificação de todo ser. Pois, como pusestes os vossos membros ao serviço da impureza e do mal para cometer a iniquidade, assim ponde agora os vossos membros ao serviço da justiça para chegar à santidade. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto à santidade. E o termo é a vida eterna. RM 6, 19, 22. I. A Graça. 1996. A nossa justificação vem da graça de Deus. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá, a fim de respondermos ao seu chamamento para nos tornarmos filhos de Deus. 50, filhos adoptivos, 51, participantes da natureza divina, 52, e da vida eterna, 53. 1997. A graça é uma participação na vida de Deus, introduz-nos na intimidade da vida trinitária. Pelo batismo, o cristão participa na graça de Cristo, cabeça do seu corpo. Como filho adoptivo, pode doravante chamar Pai a Deus, em união com o seu filho unigênito, e recebe a vida do Espírito, que lhe infunde a caridade e forma a Igreja. 1998. Esta vocação para a vida eterna é sobrenatural. Depende inteiramente da iniciativa gratuita de Deus, porque só Ele pode revelar-se e dar-se a si mesmo. E, ultrapassa as capacidades da inteligência e as forças da vontade humana, como de qualquer criatura. 54. 1999. A graça de Cristo é dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo na nossa alma para curar do pecado e a santificar. É a graça, santificante ou deificante, recebida no batismo. E, em nós, a nascente da obra de santificação, 55. Por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O que era antigo passou, eis que surgiram coisas novas. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. 2 Cor 5, 17, 18. 2000. A graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural, que aperfeiçoa a alma, mesmo para tornar capaz de viver com Deus e de agir por seu amor. Devemos distinguir a graça habitual, disposição permanente para viver e agir segundo o apelo divino, e as graças atuais, que designam as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decurso da obra de santificação. 2001. A preparação do homem para acolher a graça é já obra da graça. Esta é necessária para suscitar e sustentar a nossa colaboração na justificação pela fé e na santificação pela caridade. Deus acaba em nós o que começou, porque é Ele próprio que começa, fazendo com que queiramos e é Ele que acaba, cooperando com aqueles que assim querem. 56. É certo que nós também trabalhamos, mas não fazemos mais do que cooperar com Deus que trabalha, porque a sua misericórdia nos precedeu. Precedeu-nos para, sermos curados e continua a acompanhar-nos para que, uma vez curados, sejamos vivificados. Precede-nos para que sejamos chamados, segue-nos para que sejamos glorificados, precede-nos para que vivamos segundo a piedade, segue-nos para que vivamos para sempre com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. 57. 2002. A livre iniciativa de Deus reclama a resposta livre do homem, porque Deus criou o homem a sua imagem, conferindo-lhe, com a liberdade, o poder de o conhecer e de o amar. Só livremente é que a sua alma entra na comunhão do amor. Deus toca imediatamente e move diretamente o coração do homem. Colocou no homem uma aspiração à verdade e ao bem, que só Ele pode satisfazer. As promessas da vida eterna correspondem a esta aspiração, para além de toda esperança. Se Tu, após as Tuas obras muito boas, descansaste no sétimo dia, foi para nos dizer de antemão, pela voz do Teu livro, que no termo das nossas obras, que são muito boas pelo simples facto de ter sido Tu quem nos las deu, também nós repousaremos em Ti, no sábado da vida eterna. A graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e nos santificar. Mas também compreende os dons que o Espírito nos dá, para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar na salvação dos outros e no crescimento do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. São as graças, sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, também chamadas carismas, segundo o termo grego empregado por São Paulo e que significa favor, dom gratuito, benefício, 59. Qualquer que seja o seu carácter, por vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas estão ordenados para a graça santificante e têm por finalidade o bem comum da Igreja. Estão ao serviço da caridade que edifica a Igreja, 60. 2004 Entre as graças especiais, devem mencionar-se as graças de Estado, que acompanham o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos ministérios no seio da Igreja. Possuímos dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada. Quem tem o dom da profecia, comunique-o em harmonia com a fé. Quem tem o dom do ministério, exerça as funções do ministério. Quem tem o dom do ensino, ensine. Quem tem o dom de exortar, exorte. Quem tem a missão de repartir, faça-o com desinteresse. Quem preside, faça-o com zelo. Quem exerce a misericórdia, faça-o com alegria. RM 12, 6, 8. 2005 Sendo, como é, de ordem sobrenatural, a graça escapa nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. Não podemos, pois, basear-nos nos nossos sentimentos nem nas nossas obras, para daí concluirmos que estamos justificados e salvos. 61. No entanto, segundo a palavra do Senhor, que diz, pelos seus frutos os conhecereis. MT 7, 20. A consideração dos benefícios de Deus na nossa vida e na vida dos santos oferece-nos uma garantia de que a graça de Deus opera em nós e nos incita a uma fé cada vez maior e a uma atitude de pobreza confiante. Encontramos uma das mais belas ilustrações desta atitude na resposta de Santa Joana d'Arc a uma pergunta capciosa dos seus juízes eclesiásticos. Interrogada sobre se sabe se está na graça de Deus, responde, se não estou, Deus nela me ponha. Se estou, Deus nela me guarde. 62. I. 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 96. I. 66. A palavra mérito designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou sociedade à ação de um dos seus membros, experimentada como um benefício ou um malefício, digna de recompensa ou de castigo. O mérito diz respeito à virtude da justiça, em conformidade com o princípio da igualdade que a rege. 2007. Em relação a Deus, não há, da parte do homem, mérito no sentido de um direito estrito. Entre ele e nós, a desigualdade é sem medida, pois nós tudo recebemos dele, nosso Criador. 2008. O mérito do homem perante Deus, na vida cristã, provém do facto de que Deus dispôs livremente a associar o homem à obra da sua graça. A acção paterna de Deus é primeira, pelo seu impulso, e o livro Agir do Homem é segundo, na sua colaboração, de modo que os méritos das obras devem ser atribuídos à graça de Deus, primeiro, e depois ao fiel. Aliás, o próprio mérito do homem depende de Deus, porque as suas boas acções procedem, em Cristo, das predisposições e ajudas do Espírito Santo. 2009. A adopção filial, tornando-nos, pela graça, participantes da natureza divina, pode conferir-nos, segundo a justiça gratuita de Deus, um verdadeiro mérito. Trata-se de um direito derivante da graça, o direito pleno do amor que nos faz coerdeiros de Cristo e dignos de obter herança prometida da vida eterna. 64. Os méritos das nossas boas obras são dons da bondade divina. 65. A graça precedeu. Agora restitui-se o que é devido, os méritos são dons de Deus. 66. 2010. Uma vez que, na ordem da graça, a iniciativa pertence a Deus, ninguém pode merecer a graça primeira, que está na origem da conversão, do perdão e da justificação. 66. Sob a moção do Espírito Santo e da caridade, podemos, depois, merecer para nós mesmos e para outros, as graças úteis para a santificação e para o aumento da graça e da caridade, bem como para a obtenção da vida eterna. 67. Os próprios bens temporais, tais como a saúde e a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria de Deus. 67. Estas graças e estes bens são objeto da oração cristã. Esta provê a nossa necessidade da graça para as acções meritórias. 67. 2011. A caridade de Cristo é, em nós, a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus. 68. A graça, unindo-nos a Cristo com um amor ativo, assegura a qualidade sobrenatural dos nossos actos e, por consequência, o seu mérito, tanto diante de Deus como diante dos homens. 69. Os santos tiveram sempre uma consciência viva de que os seus méritos eram pura graça. 69. Depois do exílio da terra, espero ir gozar de-vos na pátria, mas não quero acumular méritos para o céu, quero ir trabalhar só por vosso amor, na noite desta vida, aparecerei diante de-vos com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que contes as minhas obras. 69. Todas as nossas justiças têm manchas aos vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me com a vossa própria justiça, e receber do vosso amor a posse eterna de vos mesmo. 67. IVE. A Santidade Cristã. 2012. Deus concorre em tudo para o bem daqueles que o amam. 68. Porque os que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. 69. E aqueles que predestinou, também os chamou. E aqueles que chamou, também os justificou. E aqueles que justificou, também os glorificou. m8, 28, 30. 2013. Os cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. 68. Todos são chamados à santidade. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. mt 5, 48. Para alcançar esta perfeição, empreguem os fiéis as forças recebidas segundo a medida em que Cristo as dá, a fim de que, obedecendo em tudo a vontade do Pai, se consagrem com toda a alma a glória do Senhor e ao serviço do próximo. Assim crescerá em frutos abundantes a santidade do povo de Deus, como patentemente se manifesta na história da Igreja, com a vida de tantos santos. 69. 2014. O progresso espiritual tende para a união cada vez mais íntima com Cristo. Esta união chama-se mística, porque participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e, nele, no mistério da Santíssima Trindade. Deus chama-nos todos a esta íntima união com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística somente alguns sejam concedidos, para manifestar o dom gratuito feito a todos. 2015. O caminho desta perfeição passa pela cruz. Não há santidade sem renúncio e combate espiritual. 70. O progresso espiritual implica a cese e a mortificação, que conduzem gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que sobe, nunca mais para de ir de princípio em princípio, por princípios que não têm fim. Aquele que sobe nunca mais deixa de desejar aquilo que já conhece. 71. 2016. Os filhos da Santa Igreja, Nossa Mãe, esperam justamente a graça da perseverança final e a recompensa de Deus seu Pai pelas boas obras realizadas com a sua graça, em comunhão com Jesus. 72. Guardando a mesma regra de vida, os crentes partilham a bem-aventurada esperança dos que a misericórdia divina reúne na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que desce do céu, como noiva adornada para o seu esposo. 2. Resumindo, 2017. A graça do Espírito Santo confere-nos a justiça de Deus. Unindo-nos, pela fé, e pelo batismo, a paixão e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo faz-nos participar da sua vida. 2.018. A justificação, tal como a conversão, apresenta duas faces. Sob a moção da graça, o homem volta-se para Deus e desvia-se do pecado, recebendo assim o perdão e a justiça do alto. 2.019. A justificação compreende a remissão dos pecados, a santificação e a renovação do homem interior. 2.020. A justificação foi-nos merecida pela paixão de Cristo. Foi-nos dada por meio, do batismo. Conforma-nos com a justiça de Deus, que nos faz justos. Tem como fim, a glória de Deus e de Cristo e o dom da vida eterna. É a obra mais excelente da misericórdia de Deus. 2.021. A graça é o socorro que Deus nos dá para correspondermos à nossa vocação de nos tornarmos seus filhos adoptivos. Introduz-nos na intimidade da vida trinitária. 2.022. Na obra de graça, a iniciativa divina previne, prepara e suscita a livre resposta do homem. A graça corresponde às aspirações profundas da liberdade humana. Chama-a a cooperar consigo e aperfeiçoa-a. 2.023. A graça santificante é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo na alma para curar do pecado e a santificar. 2.024. A graça santificante torna-nos agradáveis a Deus. Os carismas, graças, especiais do Espírito Santo, estão ordenados à graça santificante e tem por finalidade o bem comum da Igreja. Deus também actua por meio de múltiplas graças actuais, distintas da graça habitual, permanente em nós. 2.025. Não há para nós mérito diante de Deus, se não como consequência do livro designo divino de associar o homem à obra da sua graça. O mérito pertence, em primeiro lugar, à graça de Deus, em segundo lugar, à cooperação do homem. O mérito do homem reverte para Deus. 2.026. A graça do Espírito Santo, em virtude da nossa filiação adoptiva, pode conferir-nos um verdadeiro mérito segundo a justiça gratuita de Deus. A caridade, e, em nós, a principal fonte de mérito perante Deus. 2.027. Ninguém pode merecer a graça primeira, que está na origem da conversão. Sob a moção do Espírito Santo, podemos merecer, para nós mesmos e para o útrem, todas as graças úteis para chegar à vida eterna, bem como os bens temporais necessários. 2.028. Todos os cristãos, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade 73. A perfeição cristã só tem um limite, o de não ter nenhum 74. 2.029. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga, me MT, 16, 24. Artigo 3. A Igreja, Mãe Educadora 2030. É em Igreja, em comunhão com todos os batizados, que o cristão realiza a sua vocação. Da Igreja recebe a Palavra de Deus, que contém os ensinamentos da Lei de Cristo 75. Da Igreja recebe a graça dos sacramentos que o sustentam no caminho. Da Igreja recebe o exemplo da santidade. Reconhece-lhe a figura e a fonte na Santíssima Virgem Maria. Distingue-a no testemunho autêntico dos que a vivem. Descobra na tradição espiritual e na longa história dos santos que o precederam e que a liturgia celebra o ritmo do santoral. 2.031. A vida moral é um culto espiritual. Nós oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus 76, no seio do corpo de Cristo que formamos em comunhão com a oferenda da sua Eucaristia. Na liturgia em Lá, celebração dos sacramentos, a oração e doutrina conjugam-se com a graça de Cristo, para esclarecer e alimentar o agir cristão. Como todo o conjunto da vida cristã, a vida moral tem a sua fonte e o seu ponto alto no sacrifício eucarístico. E vida moral e magistério da Igreja 2032. A Igreja, coluna e fundamento da verdade 1 TM 3, 15 recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo de anunciar a verdade da salvação 77. A Igreja compete anunciar sempre e em toda parte os princípios morais, mesmo de ordem social, bem como emitir juízo acerca de quaisquer realidades humanas, na medida em que o exigirem os direitos fundamentais da pessoa humana ou a salvação das almas 78. 2033. O magistério dos pastores da Igreja, em matéria moral, exerce-se ordinariamente na catequese e na pregação, com a ajuda das obras dos teólogos e autores espirituais. Assim se transmitiu, de geração em geração, sob a égide e a vigilância dos pastores, o depósito da moral cristã, formado por um conjunto característico de regras, mandamentos e virtudes procedentes da fé em Cristo e vivificados pela caridade. Esta catequese tomou por fundamento, tradicionalmente, a par do credo e do Pai Nosso, o decálogo, que enuncia os princípios da vida moral válidos para todos os homens. 2034. O romano pontífice e os bispos, como doutores autênticos, investidos na autoridade de Cristo, pregam ao povo a eles confiado a fé que deve ser acreditada e aplicada aos costumes 79. O magistério ordinário e universal do Papa, e dos bispos em comunhão com ele, ensina aos fiéis a verdade que se deve crer, a caridade que se deve praticar e a bem-aventurança que se deve esperar. 2035. O grau supremo na participação da autoridade de Cristo está garantido pelo carisma da infalibilidade. Esta é tão ampla quanto o depósito da revelação divina 80, e estende-se também a todos os elementos de doutrina, mesmo moral, sem os quais as verdades salvíficas da fé não podem ser guardadas, expostas e observadas. 81. 2036. A autoridade do magistério estende-se também aos preceitos específicos da lei natural, porque a sua observância, exigida pelo Criador, é necessária a salvação. Ao lembrar as prescrições da lei natural, o magistério da Igreja exerce uma parte essencial da sua função profética, de anunciar aos homens o que eles são na verdade e de lhes lembrar o que devem ser perante Deus. 82. 2037. A lei de Deus, confiada à Igreja, é ensinada aos fiéis como caminho de vida e de verdade. Os fiéis têm, portanto, o direito, 83, de serem instruídos sobre os preceitos divinos salvíficos que purificam o juízo e, com a graça, curam a razão humana ferida. E têm o dever de observar as constituições e decretos emanados da autoridade legítima da Igreja. Mesmo que sejam disciplinares, tais determinações requerem docilidade na caridade. 2038. Na tarefa do ensino e da aplicação da moral cristã, a Igreja precisa da dedicação dos pastores, da ciência dos teólogos, do contributo de todos os cristãos e homens de boa vontade. A fé e a prática do Evangelho conferem a cada qual uma experiência da vida em Cristo que o ilumina e o torna capaz de avaliar as realidades divinas e humanas, segundo o Espírito de Deus, 84. Assim, o Espírito Santo pode servir-se dos mais humildes para iluminar os sábios e os mais elevados em dignidade. 2039. Os ministérios devem exercer-se num espírito de serviço fraterno e de dedicação à Igreja, em nome do Senhor, 85. Ao mesmo tempo, a consciência de cada um, no seu juízo moral sobre os seus actos pessoais, deve evitar fechar-se numa consideração individual. Deve abrir-se o mais possível a consideração do bem de todos, tal como ele se exprime na lei moral, natural e revelada, e consequentemente, na lei da Igreja e no ensino autorizado do magistério sobre as questões morais. Não convém opor a consciência pessoal e a razão à lei moral ou ao magistério da Igreja. 2040. Assim, pode desenvolver-se entre os cristãos um verdadeiro espírito filial em relação à Igreja. Esse espírito é a expansão normal da graça batismal, que nos gerou no seio da Igreja e nos tornou membros do corpo de Cristo. Na sua solicitude, maternal, a Igreja concede-nos a misericórdia de Deus, que supera todos os nós suspicados e age especialmente através do sacramento da reconciliação. Como mãe, solicita, administra-nos também, na sua liturgia, diariamente, o alimento da Palavra e da Eucaristia do Senhor. I. Os Preceitos da Igreja 2041. Os preceitos da Igreja inserem-se nesta linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e nutrindo-se dela. O carácter obrigatório destas leis positivas, promulgadas pelas autoridades pastorais, tem por fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável de espírito de oração e de esforço moral e de crescimento no amor a Deus e ao próximo. Os preceitos mais gerais da Igreja são 5. 2042. O primeiro preceito, ouvir missa inteira e abster-se de trabalhos servis nos domingos e festas de guarda, exige aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor, bem como as principais festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da bem-aventurada Virgem Maria dos Santos, que a Igreja declara como sendo de preceito, sobretudo participando na celebração eucarística em que a comunidade cristã se reúne descansando de trabalhos e ocupações que possam impedir a santificação desses dias, 86. O segundo preceito, confessar-se ao menos uma vez em cada ano, assegura a preparação para a Eucaristia, mediante a recepção do sacramento da reconciliação que continua a obra de conversão e perdão do batismo, 87. O terceiro preceito, comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, garante um mínimo na recepção do corpo e sangue do Senhor, em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã, 88. 2043. O quarto preceito, guardar abstinência e jejuar nos dias determinados pela Igreja, assegura os dias de assese e de penitência que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir domínio sobre os nossos instintos e a liberdade do coração, 89. O quinto preceito, prover as necessidades da Igreja, segundo os legítimos usos e costumes e as determinações, aponta ainda aos fiéis a obrigação de prover, as necessidades materiais da Igreja consoante as possibilidades de cada um, 90. I. Vida Moral e Testemunho Missionário 2044. A fidelidade dos batizados é condição primordial para o anúncio do Evangelho e para a missão da Igreja no mundo. Para manifestar diante dos homens a sua força de verdade e irradiação, a mensagem de salvação deve ser autenticada pelo testemunho de vida dos cristãos. O testemunho de vida cristã e as obras realizadas com o espírito sobrenatural são meios poderosos para atrair os homens à fé e a Deus. 91. 2045. Porque são membros do corpo cuja cabeça é Cristo, 92, os cristãos contribuem, pela constância das suas convicções e dos seus costumes, para edificação da Igreja. A Igreja cresce, aumenta e desenvolve-se pela santidade dos seus fiéis, 93, até o estado do homem perfeito, à medida da estatura de Cristo na sua plenitude. Efe 4, 13. 2046. Vivendo segundo Cristo, os cristãos apressam a vinda do Reino de Deus, do Reino da Justiça, da Verdade e da Paz, 94. Mas nem por isso descuram as suas tarefas terrestres. Fieis ao seu Mestre, cumpre-nas com rectidão, paciência e amor. Resumindo, 2047. A vida moral é um culto espiritual. O agir cristão encontra alimento na liturgia e na celebração dos sacramentos. 2048. Os preceitos da Igreja dizem respeito à vida moral e cristã, unida à liturgia e nutrindo-se dela. 2049. O magistério dos pastores da Igreja em matéria moral exerce-se ordinariamente na catequese e na pregação, com base no decálogo, que enuncia os princípios da vida moral válidos para todo o homem. 2050. O romano pontífice e os bispos, na qualidade de doutores autênticos, pregam ao povo de Deus a fé que deve ser acreditada e aplicada nos costumes. Compete-lhes também pronunciarem-se sobre as questões morais da área da lei natural e da razão. 2051. A infalibilidade do magistério dos pastores abrange todos os elementos de doutrina, mesmo moral, sem os quais as verdades salvíficas da fé não podem ser guardadas, expostas ou observadas. 2051. Os 10 mandamentos. Exodo 20, 2, 17 Deuteronômio Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egipto, dessa casa da escravidão. Não terás outros. Eu sou o Senhor Deus, que te fiz tirei do Egipto dessa casa da escravidão. Não terás outros, deuses diante, deuses perante mim. Não farás de ti, nenhuma imagem, esculpida, nem figura que existe, lá no alto do céu ou cá embaixo na terra, ou nas águas debaixo, da terra. Não te prostrarás, diante delas, nem lhes prestarás, culto porque eu, o Senhor teu Deus, sou, um Deus seus, castigo a ofensa dos, pais nos filhos até a, mim, terceira e quarta, geração, daqueles que me, ofendem, mas uso de, misericórdia até a, milésima geração, com aqueles que me, andam, e guardam os meus, mandamentos. Não invocarás em vão, o nome do Senhor teu, Deus, porque o Senhor não, deixa sem castigo, não invocarás o nome do Senhor Deus, que invocar o seu, nome em vão. Lembrar-te do dia do, sábado, para o santificar. Durante seis dias, trabalharás, e farás todos os, trabalhos. Mas o sétimo dia é, sábado do Senhor teu, Deus. Não farás nele, nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, ou tua filha, guarda o dia sábado para santificar nem o teu servo nem a tua serva, nem o teu gado, nem, o estrangeiro que vive, em tua cidade. Porque em seis dias ó, Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contém, mas ao sétimo diz, descansou. Por isso o Senhor, abençoou, o dia de sábado e o consagrou. Honra pai-mãe, a fim de prolongares, os teus dias, na terra que o Senhor, teu Deus te vai dar. Honra teu pai-mãe, não matarás, não matarás. Não cometerás, adultério. Não cometerás, adultério. Não roubarás. Não roubarás. Não levantarás falso, testemunho contra o, teu próximo. Não levantarás testemunho teu próximo. Não cobiçarás a casa, do teu próximo. Não desejarás a, mulher do próximo, nem o seu servo nem a não desejarás mulher do teu, próximo, sua serva, o seu boi ou o seu jumento, nem nada, que lhe pertença. Não cobiçarás que pertença próximo. Segunda secção. Os dez mandamentos. Mestre, que hei de fazer? 2052. Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe faz esta pergunta, Jesus responde, primeiro, invocando a necessidade de reconhecer a Deus como o único bom, o bem por excelência e a fonte de todo o bem. Depois, declara-lhe, se queres entrar na vida, observa os mandamentos. E, cita ao seu interlocutor os mandamentos que dizem respeito ao amor do próximo. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho. Honra pai e mãe. Finalmente, resume estes mandamentos de modo positivo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. MT 19, 16, 19. 2053. A esta primeira resposta vem juntar-se uma segunda. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá-os aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Vem, depois, e segue-me. MT 19, 21. Esta resposta não anula a primeira. Seguir. Jesus implica cumprir os mandamentos. A lei não é abolida. Mas o homem é convidado a reencontrá-la na pessoa do seu mestre, em quem ela encontra o seu perfeito cumprimento. Nos três evangelhos sinópticos, o apelo de Jesus ao jovem rico, para o seguir na obediência de discípulo e na observância dos preceitos, está associado ao apelo à pobreza e à castidade. Os conselhos evangélicos são inseparáveis dos mandamentos. 2054. Jesus retomou os dez mandamentos, mas manifestou a força do Espírito que actua na letra em que eles se exprimem. Pregou a justiça que excede a dos escribas e fariseus, do mesmo modo que a dos pagãos. E explicou todas as exigências dos mandamentos. Ouviste-se que foi dita aos antigos. Não matarás. Eu, porém, digo-vos, quem se irritar contra o seu irmão será reoperante o Tribunal MT 5, 21, 22. 2055. Quando lhe perguntam, qual é o maior mandamento que há na lei? MT 22, 36, Jesus responde, Amarás o Senhor teu Deus, com todo teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Tal é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos está ligada toda a lei, bem como os profetas MT 22, 37, 40. O decálogo deve ser interpretado à luz deste duplo e único mandamento da caridade, plenitude da lei. De facto, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás bem como qualquer outro mandamento, estão resumidos numa só frase. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Assim, é no amor, que está o pleno cumprimento da lei RM 13, 9, 10. O decálogo na Sagrada Escritura, 2056. A palavra decálogo significa literalmente dez palavras eis 34, 28, dt 4, 13, 10, 4. Estas dez palavras, Deus as revelou ao seu povo na montanha sagrada. Descreveu-as com o seu dedo, o que não aconteceu com os outros preceitos escritos por Moisés. São palavras de Deus num sentido eminente e foram-nos transmitidas no livro do Êxodo e no do Deuteronômio. Desde o Antigo Testamento que os livros santos fazem referência às dez palavras, mas é na nova aliança em Jesus Cristo que será revelado o seu sentido pleno. O decálogo compreende-se, antes de mais nada, no contexto do Êxodo que é o grande acontecimento libertador de Deus, no centro da antiga aliança. Quer, sejam formuladas como preceitos negativos ou interdições, quer como mandamentos positivos, por exemplo, honra teu pai e tua mãe, as dez palavras indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. Ó, decálogo é um caminho de vida. Se amares o teu Deus, andares nos seus caminhos e guardares os seus mandamentos, leis e costumes, viverás e multiplicar-te as DT 30, 16. Esta força libertadora do decálogo aparece, por exemplo, no mandamento sobre o repouso do sábado, que abrange igualmente os estrangeiros e os escravos. Recorda-te de que foste escravo no país do Egipto, de onde o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço poderoso DT 5, 15, 2058. As dez palavras resumem e proclamam a lei de Deus. Estas palavras dirigiu-as o Senhor a toda a vossa assembleia sobre a montanha, do meio do fogo, da nuvem e das trevas, com voz forte, sem acrescentar mais nada. Escreveu-as em duas táguas de pedra e entregou-mas DT 5, 22. Por isso é que estas duas táguas são chamadas o testemunho Es 25, 16. De facto, elas contêm as cláusulas da aliança concluída entre Deus e o seu povo. Estas táguas do testemunho, Es 31, 18, 32, 15, 34, 29, devem ser depositadas na Arquês 25, 16, 40, 1, 2. 2059. As dez palavras são pronunciadas por Deus no decurso de uma teofânia, sobre a montanha, no meio do fogo. O Senhor vos falou face a face. DT 5, 4. Fazem parte da revelação que Deus fez de si mesmo e da sua glória. O dom dos mandamentos é uma dádiva do próprio Deus e da sua santa vontade. Dando-a conhecer as suas vontades, Deus revela-se ao seu povo. 2060. O dom dos mandamentos e da lei faz parte da aliança selada por Deus com os seus. Segundo o livro do Êxodo, a revelação das dez palavras teve lugar entre a proposta da aliança, 11, e a sua conclusão, 12, depois de o povo se ter comprometido a fazer tudo o que o Senhor tinha dito e a obedecer, 13. O decálogo nunca é transmitido sem primeiro se evocar a aliança. O Senhor nosso Deus firmou conosco uma aliança no Reb. DT 5, 2. 2061. É no âmbito da aliança que os mandamentos recebem o seu pleno significado. Segundo a Escritura, o procedimento moral do homem atinge todo o seu sentido na e pela aliança. A primeira das dez palavras lembra o amor primeiro de Deus pelo seu povo. Como, em castigo do pecado, se tinha dado a passagem do paraíso da liberdade para a escravidão deste mundo, por esse motivo, a primeira frase do decálogo, primeira palavra dos mandamentos de Deus, incide sobre a liberdade. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egipto, de uma casa de escravidão. Es 20, 2. DT 5, 614. 2062. Os mandamentos propriamente ditos vêm em segundo lugar e traduzem as implicações da pertença a Deus, instituída pela aliança. A existência moral, é resposta à iniciativa amorosa do Senhor. É reconhecimento, homenagem a Deus e culto de acção de graças. É cooperação com o plano que Deus prossegue na história. 2063. A aliança e o diálogo entre Deus e o homem são ainda comprovados pelo facto de todas as obrigações serem enunciadas em primeira pessoa, eu sou o Senhor, e dirigidas a um outro sujeito, tu. Em todos os mandamentos de Deus, é um pronome pessoal singular que designa o destinatário. Ao mesmo tempo que a todo povo, Deus faz conhecer a sua vontade a cada um em particular. O Senhor prescreveu o amor para com Deus e ensinou a justiça para com o próximo, para que o homem não fosse nem injusto nem indigno de Deus. Assim, através do decálogo, Deus preparava o homem para se tornar seu amigo e ter um só coração com o seu próximo. As palavras do decálogo continuam a ser para nós cristãos o que eram. Longe de serem abolidas, elas receberam amplificação e desenvolvimento, com o facto da vinda do Senhor na carne 15. O decálogo na tradição da Igreja 2064. Na fidelidade à Sagrada Escritura e em conformidade com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu no decálogo uma importância e um significado primordiais. 2065. A partir de Santo Agostino, os dez mandamentos têm um lugar preponderante na catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século XV, começou o costume de exprimir os preceitos do decálogo em fórmulas rimadas, fáceis de decorar, e positivas, que ainda hoje se usam. Os catecismos da Igreja, expuseram muitas vezes a moral cristã seguindo a ordem dos dez mandamentos. 2066. A divisão e a numeração dos mandamentos variou no decurso da história. O actual catecismo segue a divisão dos mandamentos estabelecida por Santo Agostino e que passou a ser tradicional na Igreja Católica. É a mesma das confissões luteranas. Os padres gregos procederam a uma divisão um tanto diversa, que se encontra nas igrejas ortodoxas e nas comunidades reformadas. 2067. Os dez mandamentos enunciam as exigências do amor de Deus e do próximo. Os três primeiros referem-se mais ao amor de Deus, os outros sete, ao amor do próximo. Como a caridade abrange dois preceitos, nos quais o Senhor resume toda a lei e os profetas, assim também os dez mandamentos estão divididos em duas tábuas. Três foram escritos numa tábuas e sete na outra dezesseis. 2068. O concílio de Trento ensina que os dez mandamentos obrigam os cristãos e que o homem justificado continua obrigado a cumpri-los. 17. E o segundo concílio do Vaticano também o afirma. Os bispos, sucessores dos apóstolos, recebem do Senhor, a missão de ensinar todas as nações e de pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos os homens se salvem pela fé, pelo batismo e pelo cumprimento dos mandamentos 18. A unidade do decálogo, 2069. O decálogo forma um todo indissociável. Cada palavra remete para cada uma das outras e para todas. Elas condicionam-se reciprocamente. As duas tábuas esclarecem-se mutuamente, formam uma unidade orgânica. Transgredir. Um mandamento é infringir todos os outros. 19. Não é possível honrar a outrem sem louvar a Deus seu Criador. Nem se pode adorar a Deus sem amar todos os homens, suas criaturas. O decálogo unifica a vida teologal e a vida social do homem. O decálogo e a lei natural 2070. Os dez mandamentos fazem parte da revelação de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ensinam-nos a verdadeira humanidade do homem. Põe em relevo os deveres essenciais e, por conseguinte, indiretamente, os direitos fundamentais inerentes à natureza da pessoa humana. O decálogo encerra uma expressão privilegiada da lei natural. No princípio, Deus admoestou os homens com os preceitos da lei natural, que tinha enraizado nos seus corações, isto é, pelo decálogo. Se alguém não os cumprisse, não se salvaria. E Deus não exigiu mais nada aos homens. 20. 2071. Embora acessíveis à simples razão, os preceitos do decálogo foram revelados. Para atingir um conhecimento completo e certo das exigências da lei natural, a humanidade pecadora precisava desta revelação. Uma explicação completa dos mandamentos do decálogo tornou-se necessária no estado de pecado, por causa do obscurecimento da lei da razão e do desvio da vontade 21. Nós conhecemos os mandamentos de Deus pela revelação divina que nos é proposta na igreja e pela voz da consciência moral. A obrigação do decálogo. 2072. Uma vez que exprimem os deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo, os dez mandamentos revelam, no seu conteúdo primordial, obrigações graves. São basicamente imutáveis e a sua obrigação impõe-se sempre e em toda parte. Ninguém pode dispensar-se dela. Os dez mandamentos foram gravados por Deus no coração do ser humano. 2073. Mas a obediência aos mandamentos também implica obrigações cuja matéria, em si mesma, é leve. Assim, a injúria por palavras é proibida pelo quinto mandamento, mas só poderá ser falta grave em razão das circunstâncias ou da intenção de quem a profere. Sem mim, nada podeis fazer. 2074. Jesus diz, Eu sou a cepa, vos as varas. Quando alguém permanece em mim, e eu nele, esse é que dá muito fruto, porque, sem mim, nada podeis fazer. J 15, 5. O fruto, a que se faz referência nesta palavra, é a santidade de uma vida fecundada pela união com Cristo. Quando cremos em Jesus Cristo, comungamos nos seus mistérios e guardamos os seus mandamentos, o Salvador vem em pessoa amar em nós o seu Pai e os seus irmãos, o nosso Pai e os nossos irmãos. A sua pessoa toma-se, graças ao Espírito, a regra viva interior do nosso agir. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis. J 15, 12. Resumindo, 2075. Que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Se queres entrar na vida, observa os mandamentos MT 19, 16, 17. 2076. Com o seu modo de agir e com a sua pregação, Jesus confirmou a peranidade do decálogo. 2077. A dádiva do decálogo foi feita no âmbito da aliança concluída por Deus com o seu povo. É nesta e por esta aliança que os mandamentos de Deus recebem o seu verdadeiro significado. 2078. Por fidelidade à Escritura e em conformidade com o exemplo de Jesus, a tradição da Igreja reconheceu ao decálogo uma importância e um significado primordiais. 2079. O decálogo forma uma unidade orgânica, em que cada palavra ou mandamento remete para todo o conjunto. Transgredir um mandamento é infringir toda a lei, 22. 2080. O decálogo encerra uma expressão privilegiada da lei natural. É nos dado a Conhecer pela revelação divina e pela razão humana. 2081. Os dez mandamentos enunciam, no seu conteúdo fundamental, obrigações graves. No entanto, a obediência a estes mandamentos implica também obrigações, cuja matéria, em si mesma, é leve. 2082. Aquilo que Deus manda, Ele o torna possível pela sua grata. Capítulo I. Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. 2083. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus nestas palavras. Amarás o Senhor teu Deus com todo teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Mt 22, 37. Elas são o eco imediato do apelo solene. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Dt 6, 4. Deus foi o primeiro a amar. O amor do Deus único é lembrado na primeira das dez palavras. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar ao seu Deus. Artigo 1. O primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egipto, dessa casa da escravidão. Não terás outros deuses perante mim. Não farás de ti nenhuma imagem esculpida, nem figura que existe lá no alto do céu ou cá embaixo, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas nem lhes prestarás culto. Es 20, 2, 5. Está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele prestarás culto. Mt 4, 10. E ao Senhor, teu Deus, adorarás, a ele servirás. 20, 84. Deus dá-se a conhecer lembrando a sua acção omnipotente, benevolente e libertadora, na história daquele a quem se dirige. Sou eu, que te tirei da terra do Egipto, dessa casa da escravidão. Dt 5, 6. A primeira palavra encerra o primeiro mandamento da lei. Ao Senhor, teu Deus, adorarás, a ele servirás. Não ireis atrás de outras divindades. Dt 6, 13, 14. O primeiro apelo e a justa exigência de Deus é que o homem o acolha e o adore. O Deus único e verdadeiro revela, antes de mais, a sua glória a Israel. A revelação da vocação e da verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus pelo seu agir, em conformidade com a sua criação, na imagem e semelhança de Deus. Não haverá jamais outro Deus, ó Trifão, e nunca houve outro, desde séculos, senão aquele que fez e ordenou o universo. Não pensamos que o nosso Deus seja diferente do vosso. É o mesmo que fez sair os vossos pais do Egipto, pela sua mão poderosa e braço levantado. Nós não pomos as nossas esperanças em qualquer outro, que não há, mas no mesmo que vós, o Deus de Abraão, Isaac e Jacob. 2086. O primeiro dos preceitos abrange a fé, a esperança e a caridade. De facto, quem diz Deus diz um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente justo. Daí se segue que devemos necessariamente aceitar as suas palavras e ter nele uma fé e confiança plenas. É todo poderoso, clemente, infinitamente propenso a bem fazer. Quem poderia não pôr nele todas as suas esperanças? E quem seria capaz de não o amar, ao ver os tesouros de bondade e ternura que derramou sobre nós? Daí a fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no princípio, quer no fim dos seus preceitos. Eu sou o Senhor. A Fé. 2087. A nossa vida moral tem a sua fonte na fé em Deus, que nos revela o seu amor. São Paulo fala da obediência da fé como a primeira obrigação. E faz ver, no desconhecimento de Deus, o princípio e a explicação de todos os desvios morais. O nosso dever para com Deus é crer nele e dar testemunho dele. 2088. O primeiro mandamento ordena-nos que alimentemos e guardemos com prudência e vigilância a nossa fé, rejeitando tudo quanto a ela se opõe. Pode-se pecar contra a fé de vários modos. A dúvida voluntária em relação à fé negligencia ou recusa a ter por verdadeiro o que Deus revelou e a Igreja nos propõe para crer. A dúvida involuntária é a hesitação em crer, a dificuldade em superar as objecções relacionadas com a fé, ou ainda a angústia suscitada pela sua obscuridade. Quando deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do Espírito. 2089. A incredulidade é o desprezo da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe prestar assentimento. A heresia é a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou ainda a dúvida pertinaz acerca da mesma. Apostais é o repúdio total da fé cristã. Cisma é a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da Igreja que lhe estão sujeitos. A esperança 2090. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino pelas suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dará a capacidade de, por sua vez, o amar e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é a expectativa confiante da benção divina e da visão beatífica de Deus. É também o receio de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. 2091. O primeiro mandamento visa igualmente os picados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, os socorros para atingir, ou o perdão dos seus picados. O põe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas, e à sua misericórdia. 2092. Há duas espécies de presunção. O homem o presume das suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou presume da onipotência ou misericórdia divinas, esperando obter o perdão sem se converter, e a glória sem a merecer. A caridade 2093. A fé no amor de Deus implica o apelo e a obrigação de corresponder à caridade divina com o amor sincero. O primeiro mandamento manda-nos amar a Deus sobre todas as coisas e a todas as criaturas por Ele e por causa dEle. 2094. Pode-se pecar contra o amor de Deus de diversas maneiras. A indiferença descuida ou recusa a consideração da caridade divina, desconhece-lhe o cuidado preveniente e nega-lhe a força. A ingratidão não reconhece, por desleixo ou recusa formal, a caridade divina, não retribuindo amor com amor. A tibieza, que é hesitação ou negligência em corresponder ao amor divino, pode implicar a recusa de se entregar ao movimento da caridade. A assédia ou preguiça espiritual chega a recusar a alegria que vem de Deus e a aborrecer o bem divino. O ódio a Deus nasce do orgulho. Opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega, e ousa amaldiçoá-lo como aquele que proíbe o pecado e lhe inflige o castigo. I. Só a ele prestará as culto 2095. As virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade informam e vivificam as virtudes morais. Assim, a caridade leva-nos a prestar a Deus o que com toda a justiça lhe devemos, enquanto criaturas. A virtude da religião dispõe-nos para tal atitude. A adoração. 2096. A adoração é o primeiro acto da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e Dono de tudo quanto existe, amor infinito e misericordioso. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele prestarás. Couto Lc 4, 8, diz Jesus, citando o Deuteronômio, Dt 6, 13. 2097. Adorar a Deus é reconhecer, com respeito e submissão absoluta, o nada da criatura, que só por Deus existe. Adorar a Deus é, como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que o seu nome é Santo, 10. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre si próprio, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. A oração, 2098. Os actos de fé, de esperança e de caridade, exigidos pelo primeiro mandamento, fazem-se na oração. A elevação do Espírito para Deus é uma expressão da nossa adoração ao mesmo Deus. Oração de louvor e de acção de graças, de intercessão e de súplica. A oração é condição indispensável para se poder obedecer aos mandamentos de Deus. E preciso orar sempre, sem desfalecer. LC 18, 1. O sacrifício. 2099. É justo que se ofereçam a Deus sacrifícios, em sinal da adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. O verdadeiro sacrifício é todo o acto realizado para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz 11. 2100. Para ser autêntico, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual. O meu sacrifício é um espírito arrependido, SL 51, 19. Os profetas, da antiga aliança, denunciaram muitas vezes os sacrifícios feitos sem participação interior, 12, ou sem ligação com o amor do próximo, 13. Jesus recorda a palavra, do profeta Azeias. Eu quero misericórdia e não sacrifício. MT 9, 13, 12, 7, 14. O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em total oblação ou amor do Pai para a nossa salvação. 15. Unindo-nos ao seu sacrifício, podemos fazer da nossa vida um sacrifício a Deus. Promessas e votos. 2101. Em muitas circunstâncias, o cristão chamado a fazer promessas a Deus. O baptismo e a confirmação, o matrimônio e a ordenação comportam sempre promessas. Por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus tal ou tal acto, uma oração, uma esmola, uma peregrinação, etc. A fidelidade às promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com o Deus fiel. 2102. O voto, isto é, a promessa deliberada e livre feita a Deus de um bem possível e melhor, deve cumprir-se por virtude da religião. 16. O voto é um acto de devoção, no qual o cristão se oferece a si próprio a Deus ou lhe promete uma obra boa. Portanto, pelo cumprimento dos seus votos, ele dá a Deus o que lhe foi prometido e consagrado. Os actos dos apóstolos mostram no São Paulo cuidadoso em cumprir os votos que fez. 17. A Igreja reconhece um valor exemplar aos votos de praticar os conselhos evangélicos. 18. A Mãe Igreja alegra-se por encontrar no seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais de perto o abaixamento do Salvador e mais claramente o manifestam, abraçando a pobreza na liberdade dos filhos de Deus e renunciando à própria vontade. 18. Em matéria de perfeição, sujeitam-se ao homem, por amor de Deus, para além do que é obrigação, a fim de mais plenamente se conformarem a Cristo obediente. 19. Em certos casos, a Igreja pode, por razões proporcionadas, dispensar dos votos e das promessas. 20. O dever social de religião e o direito à liberdade religiosa. 21004. Todos os homens têm o dever de buscar a verdade, sobretudo no que diz respeito a Deus e a sua Igreja, e de uma vez conhecida, a abraçar e guardar este dever funda-se na própria natureza dos homens. 22. Não está em oposição ao respeito sincero pelas diversas religiões, que muitas vezes refletem um raio da verdade que ilumina todos os homens. 23. Nem a exigência da caridade que impele os cristãos a agir com amor, prudência e paciência para com os homens que se encontram no erro ou na ignorância da fé. 24. 21005. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral que os homens e as sociedades têm para com a verdadeira religião e a única Igreja de Cristo. 25. Ao evangelizar incessantemente os homens, a Igreja trabalha para que eles possam impregnar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade em que vivem. 26. É dever social dos cristãos respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Esse dever exige que tornem conhecido o culto da única verdadeira religião que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. 27. Os cristãos são chamados a ser a luz do mundo. 28. A Igreja manifesta assim a realeza de Cristo sobre toda a criação, e em particular sobre as sociedades humanas. 29. 2106. Que em matéria religiosa ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder dentro dos justos limites segundo a mesma, em privado e em público, só o associado com outros 30. Este direito, funda-se na própria natureza da pessoa humana, cuja dignidade a leva a aderir livremente à verdade divina, que transcende a ordem temporal, e por isso, permanece mesmo naqueles que não satisfazem a obrigação de buscar e aderir à verdade. 31. 2107. Se, em razão das circunstâncias particulares dos diferentes povos, se atribui a determinado grupo religioso um reconhecimento civil especial na ordem jurídica, é necessário que, ao mesmo tempo, se reconheça e assegura a todos os cidadãos e comunidades religiosas o direito à liberdade em matéria religiosa. 32. 2108. O direito à liberdade religiosa não é nem a permissão moral de aderir ao erro, 33, nem um suposto direito ao erro, 34, mas um direito natural da pessoa humana à liberdade civil, isto é, a imunidade do constrangimento exterior, dentro dos justos limites, em matéria religiosa, por parte do poder político. 35. Este direito natural deve ser reconhecido na ordem jurídica da sociedade, de tal maneira que constitua um direito civil, 35. 2109. O direito à liberdade religiosa não pode, de per si, ser ilimitado, 36, nem limitado somente por uma ordem pública concebida de maneira positivista ou naturalista, 37. Os justos limites que lhe são próprios devem ser determinados para cada situação social pela prudência política, segundo as exigências do bem comum, e ratificadas pela autoridade civil, segundo regras jurídicas conformes à ordem moral objetiva. 38. I. O primeiro mandamento proíbe honrar outros deuses, além do único Senhor que se revelou ao seu povo, e proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso de religião. A irreligião é um vício oposto por defeito à virtude da religião. A superstição. 2111. A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de algum modo mágica a certas práticas, aliás legítimas ou necessárias. Atribuir só a materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição. 39. A idolatria. 2.112. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar esta rejeição dos ídolos, ouro e prata, obra das mãos do homem, que tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Estes ídolos vão-os tornam vão-o homem, sejam como eles os que os fazem e quantos põem neles a sua confiança. S.L. 115, 4, 5, 8, 40. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo. J.S. 3, 10, 41, que faz viver e intervém na história. 2.113. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua, a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é Deus. A idolatria desde o momento em que o homem honra e reverência uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do estado, do dinheiro, etc. Vos não podereis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus, M.T. 6, 24. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta. 42, recusando-se mesmo a simularem-lhe o culto. A idolatria recusa o Senhor e o único de Deus. E, pois, incompatível com a comunhão divina. 43. 2.114. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e salva-o de uma dispersão ilimitada. A idolatria é, uma perversão do sentido religioso inato no homem. Idólatra é aquele que refere a sua indestrutível noção de Deus seja o que for, que não a Deus. 44. Adivinhação e magia. 2.115. Deus pode revelar o futuro aos seus profetas ou a outros santos. Mas a atitude certa do cristão consiste em impor-se com confiança nas mãos da providência, em tudo quanto se refere ao futuro, e em pôr de parte toda curiosidade malsata ao propósito. A imprevidência, no entanto, pode constituir uma falta de responsabilidade. 2.116. Todas as formas de adivinhação devem ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas supostamente reveladoras do futuro. 45. A consulta dos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e de sortes, os fenômenos de vidência, o recurso aos médiuns, tudo isso encerra uma vontade de dominar o tempo, a história e, finalmente, os homens, ao mesmo tempo que um desejo de conluir com os poderes ocultos. Todas essas práticas estão em contradição com a honra e o respeito, penetrados de temor amoroso, que devemos a Deus e só a Ele. 2.117. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria, pelas quais se pretende domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, ainda que seja para lhe obter a saúde, são gravemente contrárias à virtude de religião. Tais práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas da intenção de fazer mal a outrem ou quando recorrem à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O Espiritismo implica muitas vezes práticas divinatórias ou mágicas, por isso, a Igreja adverte os fiéis para que se acautelem dele. O recurso às medicinas ditas tradicionais não legítima nem a invocação dos poderes molignos, nem a exploração da credulidade alheia. A Irreligião. 2.118. O primeiro mandamento da lei de Deus reprova os principais picados de irreligião. Tentar a Deus por palavras ou actos, o sacrilegio, a simonia. 2.119. Tentar a Deus consiste em pôr a prova, por palavras ou actos, a sua bondade e a sua onipotência. Foi assim que Satanás quis que Jesus se atirasse do templo abaixo, para com isso forçar Deus a intervir. 46. Jesus opôs-lhe a palavra, de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. D.T. 6. 16. O desafio contido em, semelhante tentação a Deus fere o respeito e a confiança que devemos ao nosso Criador e Senhor, implicando sempre uma dúvida relativamente ao seu amor, a sua providência e ao seu poder. 47. 2.120. O sacrilegio consiste em profanar ou em tratar indignamente os sacramentos e outras acções litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilegio é um pecado grave, sobretudo quando é cometido contra a Eucaristia, pois que, neste sacramento, é o próprio corpo de Cristo que se nos torna presente substancialmente. 48. 2.121. A Simônia, 49, define-se como a compra ou venda das realidades espirituais. A Simão, o mago, que queria comprar o poder espiritual que via operante nos apóstolos, Pedro responde, vá contigo o teu dinheiro para a perdição, porque julgaste poder adquirir por dinheiro ou dom de Deus. Act 8. 20. O apóstolo, conformava-se, assim, a palavra de Jesus, recebestes de graça, pois dai gratuitamente MT 10. 8. 50. É impossível alguém apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se a respeito deles como proprietário ou dono, pois eles têm a sua fonte em Deus, e só deles se podem receber gratuitamente. 2.122. Além das ofertas determinadas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração dos sacramentos, e tenha o cuidado de que os pobres, em razão da pobreza, não se vejam privados do auxílio dos sacramentos. 151. A autoridade competente fixa essas oblações em virtude do princípio segundo o qual o povo cristão tem o dever de contribuir para o sustento dos ministros da igreja. O trabalhador merece o seu sustento. MT 10. 10. 52. O ateísmo, 2123. Muitos, dos nossos contemporâneos não percebem esta íntima e vital ligação a Deus, ou até a rejeitam explicitamente, de tal maneira que o ateísmo deve ser considerado um dos factos mais graves do tempo atual. 53. 2124. A palavra ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma, frequente dele é o materialismo prático, que limita as suas necessidades e ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu julga falsamente que o homem é para si mesmo o seu próprio fim, o único artífice e demiurgo da sua própria história. 54. Uma outra forma do ateísmo contemporâneo é a que espera a libertação do homem exclusivamente através de uma libertação econômica e social, a qual a religião, por sua mesma natureza, se oporia, na medida em que, dando ao homem a esperança de uma enganosa vida futura, o afasta da construção da cidade terrena. 55. 2125. Na medida em que nega ou rejeita a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião, 56. A imputabilidade desta falta pode ser largamente diminuída, atendendo às intenções e às circunstâncias. Na gênese e é difusão do ateísmo, os crentes podem ter tido parte não pequena, na medida em que, pela negligência na educação da sua fé, ou por exposições falaciosas da doutrina, ou ainda pelas deficiências da sua vida religiosa, moral e social, se pode dizer que mais esconderam do que revelaram o autêntico rosto de Deus e da religião. 57. 2126. Muitas vezes, o ateísmo funda-se num falso conceito da autonomia humana, levado até a recusa de qualquer dependência em relação a Deus. 58. No entanto, o reconhecimento de Deus de modo nenhum se opõe à dignidade do homem, uma vez que esta se funda e se realiza no próprio Deus. 59. A Igreja sabe que a sua mensagem está de acordo com os desejos mais profundos do coração humano. 60. O Agnosticismo. 2.127. O agnosticismo reveste muitas formas. Em certos casos, o agnóstico recusaz a negar Deus. Póstula, pelo contrário, a existência de um ser transcendente, incapaz de se revelar e do qual ninguém seria capaz de dizer fosse o que fosse. Em, outros casos, não se pronuncia sobre a existência de Deus, declarando ser impossível prová-la, e até afirmá-la ou negá-la. 2.128. O agnosticismo pode, por vezes, encerrar uma certa busca de Deus. Mas, pode igualmente representar um indiferentismo, uma fuga perante a questão última da existência e uma preguiça da consciência moral. Com muita frequência, o agnosticismo equivale a um ateísmo prático. Yves. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida? 2.129. Esta imposição divina comportava a interdição de qualquer representação de Deus feita pela mão do homem. O Deuteronômio explica. Tomai muito cuidado convosco, pois não vistes imagem alguma no dia em que o Senhor vos falou no ré do meio do fogo. Portanto, não vos deixeis corromper, fabricando para vos imagem a esculpida do quer que seja, D.T. 4, 15, 16. Quem se revelou a Israel foi o Deus absolutamente transcendente. Ele é tudo, mas, ao mesmo tempo, está acima de todas as suas obras. Sir 43, 27, 28. Ele é a própria fonte de toda a beleza criada. S.B. 13, 3. 2.130. No entanto, já no Antigo Testamento Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens, que conduziriam simbolicamente a salvação pelo Verbo Encarnado. Por exemplo, a Serpente de Bronze, 61, a Arca da Aliança e os Querubins, 62. 2.131. Com base no mistério do Verbo Encarnado, o sétimo concílio ecumênico, de Nicea, ano de 787, justificou, contra os iconoclastas, o culto dos ícones, dos de Cristo, e também dos da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Encarnando, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. Com efeito, a honra prestada a uma imagem remonta, 63, ao modelo original e quem vinera uma imagem vinera nela a pessoa representada, 64. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa, e não uma adoração, que só a Deus se deve. O culto da religião não se dirige às imagens em si mesmas como realidades, mas olha-se sob o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, um movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de aquela imagem. 2165. Resumindo, 2133. Amarás o Senhor teu Deus, com todo teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças DT 6, 5. 2134. O primeiro mandamento chama o homem a crer em Deus, a esperar nele e a amá-lo sobre todas as coisas. 2135. Ao Senhor teu Deus adorarás. MT 4, 10. Adorar a Deus, orar-lhe, prestar-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas e votos que se lhe fizeram, são aptos da virtude da religião, que traduzem a obediência ao primeiro mandamento. 2136. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem, individual e socialmente. 2137. O homem deve poder professar livremente a religião, tanto em privado como em público. 66. 2138. A superstição é um desvio do culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Manifesta-se na idolatria, bem como nas diferentes formas de adivinhação e magia. 2139. O acto de tentar a Deus por palavras ou por obras, o sacrilégio e a simônia são pecados de religião, proibidos pelo primeiro mandamento. 2140. Na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra o primeiro mandamento. 2141. O culto das imagens sagradas funda-se no mistério da encarnação do verbo de Deus. E não é contrário ao primeiro mandamento. Artigo 2. O segundo mandamento. Não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Eis 20, 767 foi dita aos antigos. Não faltarás ao que tiveres jurado. Pois eu digo-vos, que não jureis, em caso algum. Em t 5, 33, 34. E o nome do Senhor é santo 2142. O segundo mandamento manda respeitar o nome do Senhor. Depende, como, o primeiro mandamento, da virtude da religião, e regula, de um modo mais particular, o nosso uso da palavra nas coisas santas. 2143. Entre todas as palavras da revelação, há uma, singular, que é a revelação do nome de Deus. Deus confia o seu nome aos que creem nele, revela-se-lhes no seu mistério pessoal. O dom do nome é da ordem da confidência e da intimidade. O nome do Senhor é santo, por isso, o homem não pode abusar dele. Deve guardá-lo na memória, num silêncio de adoração amorosa. 68. E não o empregará, nas suas próprias palavras senão para o bem dizer, louvar e glorificar. 69. 2144. A deferência para com o seu nome exprime a que é devida ao mistério do próprio Deus e a toda a realidade sagrada que ele evoca. O sentido do sagrado deriva da virtude da religião. Os sentimentos de temor e de sagrado serão ou não sentimentos cristãos. Ninguém pode razoavelmente por isso em dúvida. São os sentimentos que nós teríamos, e num grau intenso, se tivéssemos a visão do Deus soberano. São os sentimentos que nós teríamos, se tivéssemos consciência da sua presença. Ora, na medida em que acreditamos que ele está presente, devemos ter tais sentimentos. Não os terem não estar conscientes desta realidade, é não crer que ele está presente. 70. 2145. O fiel deve dar testemunho do nome do Senhor, confessando a sua fé sem ceder ao medo. 71. A pregação e a catequese devem estar compenetrados de adoração e respeito pelo nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. 2146. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo o uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. 2147. As promessas feitas ao útrem, em nome de Deus, comprometem a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divinas. Devem ser respeitadas por justiça. Ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. 72. 2148. A blasfêmia põe-se directamente ao segundo mandamento. Consiste em, proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de censura, de desafio, dizer mal de Deus, faltar-lhe ao respeito nas conversas, abusar do nome dele. São Tiago reprova aqueles que blasfemam o bom nome de Jesus que sobre eles foi invocado Tg 2, 7. A proibição da blasfêmia estende-se às palavras contra a Igreja de Cristo, contra os santos, contra as coisas sagradas. E, também blasfematório recorrer ao nome de Deus para justificar práticas criminosas, reduzir povos à escravidão, torturar ou condenar a morte. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e ao seu santo nome. E, em si, mesma, pecado grave, 73. 2149. As juras, que invocam o nome de Deus sem intenção de blasfêmia, são uma falta de respeito para com o Senhor. O segundo mandamento interdiz também o uso mágico do nome divino. O nome de Deus é grande, quando é pronunciado com respeito devido à sua grandeza e majestade. O nome de Deus é santo. Quando se pronuncia com veneração e temor de ofender. 74. I. O nome do Senhor invocado em vão 2150. O segundo mandamento proíbe jurar falso. Fazer um juramento, ou jurar, é tomar a Deus como testemunha do que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia da própria veracidade. O juramento compromete o nome do Senhor. Ao Senhor, teu Deus, adorarás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. DT 6, 13. 2.151 A reprovação do falso juramento é um dever para com Deus. Como Criador é, Senhor, Deus é a regra de toda a verdade. A palavra humana, ou está de acordo ou em oposição a Deus, que é a própria verdade. Quando é verídico e legítimo, o juramento realça a relação da palavra humana com a verdade de Deus. O juramento falso invoca Deus como testemunha de uma mentira. 2.152 Comete perjura aquele que, sob juramento, faz uma promessa que não tem a intenção de cumprir ou que, depois de ter prometido sob juramento, de facto não cumpre. O perjuro constitui uma grave falta de respeito para com o Senhor de toda palavra. Comprometer-se sob juramento a praticar uma acção má é contrário à santidade do nome divino. 2.153 Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Ouviste-se que foi dita aos antigos. Não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum. A vossa linguagem deve ser. Sim, sim. Não, não. O que passa disto vem do Moligno MT 5, 33, 34. 37-75 Jesus ensina que todo o juramento implica uma referência a Deus e que a presença de Deus e da sua verdade deve ser honrada em toda palavra. A descrição no recurso a Deus, ao falar, anda a par com a atenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desrespeitada em cada uma das nossas afirmações. 2.154 Seguindo o exemplo de São Paulo, 76, a tradição da Igreja entendeu a palavra de Jesus como não se opondo ao juramento, quando feito por uma causa grave e justa, por exemplo, diante do tribunal. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode prestar senão com verdade, discernimento e justiça. 77. 2.155 A santidade do nome de Deus exige que não se recorra a ele por questões fúteis, e que não se preste o juramento em circunstâncias susceptíveis de serem interpretadas como uma provação do poder que injustamente o exigisse. Quando o juramento é exigido por autoridades civis e legítimas, pode ser recusado. E deve, sê-lo, se for pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da Igreja. Iê. O nome cristão, 2.156. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, MT 28, 19. No batismo, o nome do Senhor santifica o homem, e o cristão recebe o seu nome na Igreja. Pode ser o de um santo, isto é, de um discípulo que levou uma vida de fidelidade exemplar ao seu Senhor. O patrocínio do santo, oferece um modelo de caridade e assegura a sua intercessão. O nome de, baptismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Procurem os pais, os padrinhos e o pároco que não se imponham nomes alheios ao sentir cristão 78. 2.157. O cristão começa o seu dia, as suas orações, as suas atividades, pelo sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O baptizado, consagra o dia glória de Deus e apela para a graça do Salvador, que lhe permite agir no Espírito, como filho do Pai. O sinal da cruz fortalece-nos nas tentações e nas dificuldades. 2.158. Deus chama a cada um pelo seu nome, 79. O nome de todo homem é sagrado. O nome é a imagem da pessoa. Exige respeito, como sinal da dignidade de quem por ele se identifica. 2.159. O nome recebido é um nome de eternidade. No reino, o carácter misterioso e o único de cada pessoa marcada com o nome de Deus resplandecerá em plena luz. Ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedra na qual estará escrito um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Ap 2.17. Olhei e vi, ó, Cordeiro estava sobre o monte de Cido, e com ele 144 mil pessoas, que tinham inscrito na fronte o nome dele e o do seu pai. Ap 14.1. Resumindo, 2160. Senhor, nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra. S.L. 8.2. 2.161. O segundo mandamento manda respeitar o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo. 2.162. O segundo mandamento proíbe o uso inconveniente do nome de Deus. A blasfêmia consiste em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos Santos de modo injurioso. 2.163. O juramento falso invoca a Deus como testemunha de uma mentira. O perjúrio é, uma falta grave contra o Senhor, sempre fiel às suas promessas. 2.164. Não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, senão com verdade, por necessidade e com reverência. 80. 2.165. No baptismo, o cristão recebe o seu nome na igreja. Procurem os pais, os padrinhos e o paroco que lhes seja imposto um nome cristão. O patrocínio do um santo oferece um modelo de caridade e assegura sua intercessão. 2.166. O cristão começa as suas orações e as suas atividades pelo sinal da cruz em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 2.167. Deus chama a cada um pelo seu nome. 81. Artigo 3. O terceiro mandamento. Lembra-te do dia do sábado para os santificares. Durante seis dias trabalharás e farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O filho do homem até do sábado é Senhor MC 2, 27, 28. E o dia do sábado? 2.168. O terceiro mandamento do decálogo refere-se à santificação do sábado. O sétimo dia é um sábado. Um descanso completo consagrado aos senhores 31, 15. 2.169. A Escritura faz, a este propósito, memória da criação. Porque em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele se encontra, mas ao sétimo dia descansou. Eis porque o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Eis 20, 11. 2.170. A Escritura vê também, no dia do Senhor, o memorial da libertação de Israel da escravidão do Egipto. Recorda-te de que foste escravo no país do Egipto, de onde o Senhor, teu Deus, te fez sair com mão forte e braço poderoso. É por isso, que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardasses o dia de sábado. DT 5, 15. 2.171. Deus confiou a Israel o sábado, para ele o guardar em sinal da aliança inviolável, 83. O sábado é para o Senhor, santamente reservado ao louvor de Deus, da sua obra criadora e das suas ações salvíficas a favor de Israel. 2.172. O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus descansou no sétimo dia, eis 31, 17, o homem deve também descansar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, tomem fôlego. 84. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma folga. É um dia de protesto contra as servidões do trabalho e o culto do dinheiro 2.173. O Evangelho relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca viola a santidade deste dia, 86. É com autoridade que ele dá a sua interpretação autêntica desta lei. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado MC 2, 27. Cheio de compaixão, Cristo autoriza-se, em dia de sábado, a fazer o bem em vez do mal, a salvar uma vida antes que perdí-la, 87. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus, 88. O filho do homem é senhor do próprio sábado MC 2, 28. I. O dia do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. SL 118, 24. O dia da ressurreição. A nova criação 2.174. Jesus ressuscitou de entre os mortos no primeiro dia da semana MC 16, 2, 89. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação. Enquanto o oitavo dia, a seguir ao sábado, 90, significa nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Este dia tornou-se para os cristãos o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, é cura que é mera, diz Domínica, o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque foi o primeiro dia após o sábado judaico, mas também o primeiro dia em que Deus, tirando das trevas a matéria, criou o mundo, mas também porque Jesus Cristo, nosso Salvador, nesse mesmo dia ressuscitou dos mortos. O domingo, realização do sábado 2.175. O domingo distingue-se expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente, em cada semana, e cuja prescrição ritual substitui, para os cristãos. O domingo realiza plenamente, na Páscoa de Cristo, a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o descanso eterno do homem, em Deus. Porque o culto da lei preparava para o mistério de Cristo e o que nela se praticava era figura de algum aspecto relativo a Cristo, 92. Os que viveram segundo a antiga ordem das coisas alcançaram uma nova esperança, não guardando já o sábado mas o dia do Senhor, em que a nossa vida foi abençoada por ele e pela sua morte, 93. 2.176. A celebração do domingo é o cumprimento da prescrição moral, naturalmente inscrita no coração do homem, de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo da sua bondade universal para com os homens, 94. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo ritmo e espírito retoma, ao celebrar em cada semana o Criador e o Redentor do seu povo. A Eucaristia Dominical, 2.177. A celebração dominical do dia e da Eucaristia do Senhor está no coração da vida da Igreja. O domingo, em que se celebra o mistério pascal, por tradição apostólica, deve guardar-se em toda a Igreja como o primordial dia festivo de preceito 95. Do mesmo modo devem guardar-se os dias do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, Epifânia, Ascensão e Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Santa Maria Mãe de Deus, Sua Imaculada Conceição e Assunção, São José e os Apóstolos São Pedro e São Paulo, e finalmente o de todos os santos 96. 2.178. Esta prática da reunião da Assembleia Cristã data dos princípios da Idade Apostólica, 97. A Epístola aos Hebreus lembra, sem abandonarmos a nossa Assembleia, como é costume de alguns, mas exortando-nos mutuamente. Abdes, 25. A tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual, vir cedo à Igreja, aproximar-se do Senhor e confessar os próprios pecados, arrepender-se deles na oração, assistir a Santa e Divina Liturgia, acabar a sua oração e não sair antes da despedida. Muitas vezes o temos dito, este dia é vos dado para a oração e o descanso. É o dia que o Senhor fez, neles o temos e cantemos de alegria 98. 2.179. A paróquia é uma certa comunidade de fiéis, constituída estavelmente na Igreja particular, cuja cura pastoral, sob a autoridade do Bispo de Ocesano, está confiada ao paroco, como a seu pastor próprio, 99. É o lugar onde todos os fiéis podem reunir-se para a celebração dominical da Eucaristia. A paróquia inicia o povo cristão na expressão ordinária da vida litúrgica e reuniu-o nesta celebração, ensina a doutrina salvífica de Cristo, e prática a caridade do Senhor em obras boas e fraternas, sem. Podes também rezar em tua casa, mas não podes rezar aí como na Igreja, onde muitos se reúnem, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Alá, qualquer coisa a mais. A união dos Espíritos, a harmonia das almas, o laço da caridade, as orações dos sacerdotes 101. A obrigação do domingo, 2180. O mandamento da Igreja determina e precisa a lei do Senhor. No domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar na Missa 102. Cumpre o preceito de participar na Missa quem é ela assiste onde quer que se celebre em rito católico, quer no próprio dia festivo, quer na tarde do antecedente 103. 2181. A Eucaristia Dominical fundamenta e sanciona toda a prática cristã. É por isso que os fiéis têm obrigação de participar na Eucaristia nos dias de preceito, a menos que estejam justificados, por motivo sério, por exemplo, doença, obrigação de cuidar de crianças de peito, ou dispensados pelo seu pastor, 104. Os que, deliberadamente faltam a esta obrigação cometem um pecado grave. 2182. A participação na celebração comum da Eucaristia Dominical é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e a sua Igreja. Os fiéis atestam desse modo a sua comunhão na fé e na caridade. Juntos, dão testemunho da santidade de Deus e da sua esperança na salvação. E reconfortam-se mutuamente, sob a acção do Espírito Santo. 2183. Se for impossível a participação na celebração eucarística por falta de ministro sagrado ou por outra causa grave, recomenda-se muito que os fiéis tomem parte na liturgia da palavra, se houver na Igreja Paroquial ou noutro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do Bispo de Ocesano, ou consagrem um tempo conveniente a oração pessoal ou em família ou em grupos de famílias, conforme a oportunidade 105. Dia de Graça e de Cessação do Trabalho 2184. Tal como Deus repousou no sétimo dia, depois de todo o trabalho que realizar a GN2, 2, assim a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do Dia do Senhor contribui para que todos gozem do tempo de descanso e lazer suficiente, que lhes permita cultivar a vida familiar, cultural, social e religiosa. Geosa, 106 2185. Aos domingos e outros dias festivos de preceito, os fiéis abstenham-se de trabalhos e negócios que impeçam o culto devido a Deus, a alegria própria do Dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia ou o devido repouso do espírito e do corpo. 107. As necessidades familiares ou uma grande utilidade social constituem justificações legítimas em relação ao preceito do descanso dominical. Mas os fiéis estarão atentos a que legítimas desculpas não introduzam hábitos prejudiciais à religião, à vida de família e à saúde. O amor da verdade procura o ócio santo. A necessidade do amor aceita o negócio justo. 108. 2186. Os cristãos que dispõem de tempos livres lembrem-se dos seus irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, e não podem descansar por motivos de pobreza e de miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado, pela piedade cristã, às boas obras e aos serviços humildes dos doentes, enfermos e pessoas de idade. Os cristãos também santificarão o domingo, prestando à sua família e vizinhos tempo e cuidados difíceis de prestar nos outros dias da semana. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação, que favorecem o crescimento da vida interior e cristã. 2187. Santificar os domingos e festas de guarda exige um esforço comum. Todo o cristão deve evitar impor ao útrem, sem necessidade, o que possa impedi-lo de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, desporto, restaurantes, etc., e as obrigações sociais, serviços públicos, etc., reclamam de alguns um trabalho dominical, cada um fica com a responsabilidade de um tempo suficiente de descanso. Os fiéis estarão atentos, com moderação e caridade, para evitar os excessos e violências originados às vezes nas diversões de massa. Não obstante as pressões de ordem econômica, os poderes públicos preocupar-se-ão em assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm obrigação análoga para com seus empregados. No respeito pela liberdade religiosa e pelo bem comum de todos, os cristãos devem esforçar-se pelo reconhecimento dos domingos e dias santos da Igreja como dias feriados legais. Devem dar a todos o exemplo público de oração, respeito e alegria, e defender as suas tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do País ou outras razões obrigarem a trabalhar ao domingo, que este dia seja vivido, no entanto, como sendo o dia da nossa libertação, que nos faz participantes da reunião festiva, da Assembleia de Primogênitos inscritos nos Céus AB 12, 22, 23. Resumindo, 2.189. Guarda o dia do sábado para o santificar DT 5, 12. O sétimo dia será um dia de repouso completo, consagrado aos senhores 31, 15. 2.190. O sábado, que representava o acabamento da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova, inaugurada na ressurreição de Cristo. 2.191. A Igreja celebra o dia da ressurreição de Cristo no oitavo dia que, com razão, se chama dia do Senhor ou domingo, 109. 2.192. O domingo, deve guardar-se em toda a igreja como o primordial dia festivo de preceito 110. No domingo e outros dias santos de preceito, os fiéis têm obrigação de participar na missa 111. 2.193. No domingo e nos outros dias festivos de preceito, os fiéis, abstenham-se daqueles trabalhos e negócios que impeçam o culto a prestar a Deus, a alegria própria do dia do Senhor ou o devido descanso do espírito e do corpo 112. 2.194. A instituição do domingo contribui para que todos gozem do tempo suficiente de repouso e lazer, que lhes permita atender vida familiar, cultural, social e religiosa. 113. 2.195. Todo cristão deve evitar impor ao útrem, sem necessidade, o que o impeça de guardar o dia do Senhor. Capítulo 2. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus disse aos discípulos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 13. 34. 2.196. Respondendo a questão posta sobre o primeiro dos mandamentos, Jesus disse, o primeiro é, escuta, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O segundo é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes MC 12, 29, 31. E o apóstolo São Paulo lembra, quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. De facto, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro mandamento, estão resumidos numa só frase, amarás ao próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Assim, é no amor, que está o pleno cumprimento da lei RM 13, 8, 10. Artigo 4. O quarto mandamento. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. És 20, 12. Era-lhes submisso. Lc 2, 51. O próprio Senhor Jesus lembrou a força deste mandamento de Deus. E o apóstolo ensina, Filhos, obedecei aos vossos pais, no Senhor, pois é isso que é justo. Honra pai e mãe, tal é o primeiro mandamento, com uma promessa para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a terra, F6, 1, 3. 2.197. O quarto mandamento é o primeiro da segunda tábua, e indica a ordem da caridade. Deus quis que, depois de si, honrássemos os nossos pais, a quem devemos a vida e que nos transmitiram o conhecimento de Deus. Temos obrigação, de honrar e respeitar todos aqueles que Deus, para nosso bem, revestiu da sua autoridade. 2.198. Este mandamento exprime-se sob a forma positiva de deveres a cumprir. Anuncia os mandamentos seguintes, relativos ao respeito particular pela vida, pelo matrimônio, pelos bens terrenos, pela palavra dada. E constitui um dos fundamentos da doutrina social da Igreja. 2.199. O quarto mandamento dirige-se expressamente aos filhos nas suas relações com o pai e a mãe, porque esta relação é a mais universal. Mas diz respeito, igualmente às relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Exige, que se preste honra, afeição e reconhecimento aos avós e antepassados. E, enfim, extensivo aos deveres dos alunos para com os professores, dos empregados para com os patrões, dos subordinados para com os chefes e dos cidadãos para com a pátria e para com quem os administra ou governa. Este mandamento implica e subentende os deveres dos pais, tutores, professores, chefes, magistrados, governantes, todos aqueles que exercem alguma autoridade sobre outrem ou sobre uma comunidade de pessoas. 2.200. A observância do quarto mandamento comporta a respectiva recompensa. Honra pai e mãe, a fim de prolongares os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te vai dar. 2.20, 12. O respeito por este mandamento proporciona, com os frutos espirituais, os frutos temporais da paz e da prosperidade. Pelo contrário, a sua inobservância acarreta grandes danos às comunidades e às pessoas humanas. E a família no plano de Deus natureza da família. 2.201. A comunidade conjugal assenta sobre o consentimento dos esposos. O. Matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos esposos e para a procriação e educação dos filhos. O amor dos esposos e a geração dos filhos estabelecem, entre os membros de uma mesma família, relações pessoais e responsabilidades primordiais. 2.202. Um homem e uma mulher, unidos em matrimônio, formam com os seus filhos uma família. Esta disposição precede todo e qualquer reconhecimento por parte da autoridade pública e impõe-se a ela. Deverá ser considerada como a referência normal, em função da qual serão apreciadas as diversas formas de parentesco. 2.203. Ao criar o homem e a mulher, Deus instituiu a família humana e dotou-a da sua constituição fundamental. Os seus membros são pessoas iguais em dignidade. Para o bem comum dos seus membros e da sociedade, a família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos e de deveres. A família cristã. 2.204. A família cristã constitui uma revelação e uma realização específica da comunhão eclesial. Por esse motivo, há de ser designada como uma igreja doméstica. Ela é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade, revesteza e de uma importância singular na igreja, como transparece do Novo Testamento. 2.205. A família cristã é uma comunhão de pessoas, vestígio e imagem da comunhão do Pai e do Filho, no Espírito Santo. A sua atividade procriadora educativa é o reflexo da obra criadora do Pai. É chamada a partilhar da oração e do sacrifício de Cristo. A oração cotidiana e a leitura da Palavra de Deus fortalecem nela a caridade. A família cristã é evangelizadora e missionária. 2.206. As relações no seio da família comportam uma afinidade de sentimentos, de afectos e de interesses, que provém sobretudo do mútuo respeito das pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, chamada a realizar a comunhão das almas, o comum acordo dos esposos e a diligente cooperação dos pais na educação dos filhos. I. A família e a sociedade. 2207. A família é a célula originária da vida social. E ela é a sociedade natural em que o homem e a mulher são chamados ao dom de si no amor e no dom da vida. A autoridade, a estabilidade e a vida de relações no seio da família constituem os fundamentos da liberdade, da segurança, da fraternidade no seio da sociedade. A família é a comunidade em que, desde a infância, se podem aprender os valores morais, começar a honrar a Deus e a fazer bom uso da liberdade. A vida da família, a vida da família, é a iniciação à vida em sociedade. A família deve viver de modo que os seus membros aprendam a preocupar-se e a encarregar-se dos jovens e dos velhos, das pessoas doentes ou incapacitadas e dos pobres. São muitas as famílias que, em certos momentos, se não encontram em condições de prestar esta ajuda. Recai então sobre outras pessoas, outras famílias e, subsidiariamente, sobre a sociedade, o dever de prover a estas necessidades. A religião pura e sem mancha, aos olhos de Deus nós o Pai, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e conservar-se limpo do contágio do mundo. TG 1, 27. 2.209. A família deve ser ajudada e defendida por medidas sociais apropriadas. Nós, casos em que as famílias não estiverem em condições de cumprir as suas funções, os outros corpos sociais têm o dever de as ajudar e de amparar a instituição familiar. Mas, segundo o princípio da subsidiariedade, as comunidades mais vastas abster-se-ão de lhe usurpar as suas prerrogativas ou de se miscuir na sua vida. 2.210. A importância da família na vida e no bem-estar da sociedade implica uma responsabilidade particular desta no apoio e fortalecimento do matrimônio e da família. A autoridade civil deve considerar como seu grave dever reconhecer e proteger a verdadeira natureza do matrimônio e da família, defender a moralidade pública e favorecer a prosperidade doméstica. 2.211. A comunidade política tem o dever de honrar a família, de a assistir e de nomeadamente lhe garantir. A liberdade de fundar um lar, ter filhos e educá-los de acordo com as suas próprias convicções morais e religiosas. A protecção da estabilidade do vínculo conjugal e da instituição familiar. A liberdade de professar a sua fé, de a transmitir, de educar nelas seus filhos, com os meios e as instituições necessárias. O direito à propriedade privada, a liberdade de iniciativa, de obter um trabalho, uma habitação e o direito de emigrar. Consoante as instituições dos países, o direito aos cuidados médicos e a assistência aos idosos, bem como ao abono de família. A protecção da segurança e da salubridade, sobretudo no que respeita a perigos como a droga, a pornografia, o alcoolismo, etc. A liberdade de formar associações com outras famílias e de ter assim representação junto das autoridades civis. 2.212. O quarto mandamento esclarece as outras relações na sociedade. Nos nossos irmãos e irmãs vemos os filhos dos nossos pais, nos nossos primos, os descendentes dos nossos avós, nos nossos concidadãos, os filhos da nossa pátria, nos batizados, os filhos da nossa mãe igreja, em toda a pessoa humana, um filho ou filha daquele que quer ser chamado nosso pai. Daí que as nossas relações com o próximo sejam reconhecidas como de ordem pessoal. O próximo não é um indivíduo da coletividade humana, é alguém que, pelas suas origens conhecidas, merece uma atenção e um respeito singulares. 2.213. As comunidades humanas são compostas de pessoas. O bom governo das mesmas não se limita à garantia dos direitos e ao cumprimento dos deveres, bem como ao respeito pelos contratos. Relações justas entre patrões e empregados, governantes e cidadãos, pressupõem a benevolência natural, de acordo com a dignidade das pessoas humanas, solicitas pela justiça e pela fraternidade. I. Deveres dos membros da família Deveres dos filhos 2.214. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. 10. Nela se fundamenta a honra devida aos pais. O respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo seu pai e pela sua mãe. 11. Nutre-se do afeto natural nascido dos laços que os unem. Exige o preceito divino. 12. O respeito pelos pais, piedade filial, é feito de reconhecimento àqueles que, pelo dom da vida, pelo seu amor e seu trabalho, puseram os filhos no mundo e lhes permitiram crescer em estatura, sabedoria e graça. Honra o teu pai de todo o teu coração e não esqueças as dores da tua mãe. Lembra-te de que foram eles que te geraram. Como lhes retribuirás o que por te fizeram? CIR 7, 27, 28. 2.216. O respeito filial revela-se na docilidade e na obediência autênticas. Observa, meu filho, as ordens do teu pai, e não desprezes os ensinamentos da tua mãe. Servir-te-ão de guia no caminho, velarão por ti quando dormires, e falarão contigo ao despertares. P.R. 6, 20 e 22. O filho sábio é fruto da correção paterna, mas o insolente não aceita a repreensão. P.R. 13, 1. 2.117. Enquanto viver na casa dos pais, o filho deve obedecer a tudo o que eles lhe mandarem para seu bem ou o da família. Filhos, obedecem tudo aos vossos pais, porque isto agrada o Senhor. C.R. 3, 20 e 13. Os filhos devem também obedecer as prescrições razoáveis dos seus educadores e de todos aqueles a quem os pais os confiaram. Mas se o filho se persuadir, em consciência, de que é moralmente mal obedecer determinada ordem, não o faça. Com o crescimento, os filhos continuarão a respeitar os pais. Adivinharão os seus desejos, pedirão de boa vontade os seus conselhos e aceitarão as suas admoestações justificadas. A obediência aos pais cessa com a emancipação, mas não o respeito que sempre lhes é devido. É que este tens a sua raiz no temor de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo. 2.218. O quarto mandamento lembra os filhos adultos as suas responsabilidades para com os pais. Tanto quanto lhes for possível, devem prestar-lhes ajuda material e moral, nos anos da velhice e no tempo da doença, da solidão ou do desânimo. Jesus lembra este dever de gratidão. 14. Deus quis honrar o Pai pelos filhos e cuidadosamente afirmou sobre eles a autoridade da Mãe. O que honra o Pai alcança o perdão dos seus pecados e quem honra a Mãe é semelhante àquele que acumula tesouros. Quem honra o Pai, encontrará alegria nos seus filhos e será ouvido no dia da sua oração. Quem honra, o Pai gozará de longa vida e quem lhe obedece consolará a sua Mãe. Ciro 3, 2, 6. Filho, ampara o teu Pai na velhice, não o desgostes durante a sua vida. Mesmo, se ele vier a perder a razão, sendo urgente, não o desprezes, do que estás na plenitude das tuas forças. É como um blasfemador o que desampara o seu Pai e é amaldiçoado por Deus. Aquele que irrita a sua Mãe. Ciro 3, 12, 16. 2.219. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. Engloba também as relações entre irmãos e irmãs. O respeito pelos pais impregna todo o ambiente familiar. A coroa dos anciãos são os filhos dos seus filhos. P.R. 17, 6. Suportei-vos uns aos outros na caridade, com toda a humidade, mansidão e paciência. F. 4, 2. 2.220. Os cristãos têm o dever de ser especialmente gratos àqueles de quem receberam o dom da fé, a graça do baptismo e a vida na igreja. Pode tratar-se dos pais, de outros membros da família, dos avós, dos pastores, dos catequistas, dos professores ou amigos. Conserva a lembrança da tua fé tão sincera, que foi primeiro a da tua avó Lloyd e da tua mãe Eunice, e que, estou certo, habita também em ti. 2. T. M. 1, 5. Deveres dos pais. 2.221. A fecundidade do amor conjugal não se reduz apenas à procriação dos filhos. Deve também estender-se à sua educação moral e à sua formação espiritual. O papel dos pais na educação é de tal importância que é impossível substituí-los. 15. O direito e o dever da educação são primordiais e inalienáveis para os pais. 16. 2. 2222. Os pais devem olhar para os seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educarão os seus filhos no cumprimento da lei de Deus, na medida em que eles próprios se mostrarem obedientes à vontade do Pai dos Céus. 2223. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Testemunham esta responsabilidade, primeiro pela criação de um lar onde são regra a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes, a qual requer a aprendizagem da abnegação, de sãos critérios, do autodomínio, condições da verdadeira liberdade. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. 17. Os pais têm a grave responsabilidade de dar bons exemplos aos filhos. Sabendo reconhecer diante deles os próprios defeitos, serão mais capazes de os guiar e corrigir. Aquele que ama o seu filho, castiga-o com frequência. Aquele que dá ensinamentos ao seu filho será louvado. Sir 30, 1, 2. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos. Pelo contrário, educai-os com disciplina e advertências inspiradas pelo Sr. F6, 4. 2.224. O lar constitui o âmbito natural para a iniciação da pessoa humana na solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. Os pais devem ensinar os filhos a acautelar-se dos perigos e degradações que ameaçam as sociedades humanas. 2.225. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Desde tenra idade devem iniciá-los nos mistérios da fé, de que são os primeiros arautos 18. Hão de associá-los, desde a sua primeira infância, à vida da igreja. A maneira como se vive em família pode alimentar as disposições afectivas, que durante toda a vida permanecem como autêntico preâmbulo e esteio de uma fé viva. A educação da fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Faz-se já quando os membros da família se ajudam mutuamente a crescer na fé pelo testemunho de uma vida cristã, de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a rezar e a descobrir a sua vocação de filhos de Deus. 19. A paróquia é a comunidade eucarística e o coração da vida litúrgica das famílias cristãs. É o lugar privilegiado da catequese dos filhos e dos pais. 2.227. Por sua vez, os filhos contribuem para o crescimento dos seus pais na santidade. 20. Todos e cada um se darão, generosamente sem se cansar, o perdão mútuo exigido pelas ofensas, quirelas, injustiças e abandonos. Assim o sugere o afecto mútuo. E assim o exige a caridade de Cristo. 21. 2.228. Durante a infância, o respeito e o carinho dos pais traduzem-se, primeiro, no cuidado e na atenção que consagram a educação dos filhos, para prover as suas necessidades, físicas e espirituais. À medida que vão crescendo, o mesmo respeito e dedicação levam os pais a educar os filhos no sentido de um uso correto da sua razão e da sua liberdade. 2.229. Como primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções. É um direito fundamental. Tanto quanto possível, os pais têm o dever de escolher as escolas que melhor os apoiam na sua tarefa de educadores cristãos. 22. Os poderes públicos têm o dever de garantir este direito dos pais e de assegurar as condições reais do seu exercício. 2.230. Ao tornarem-se adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher a sua profissão e o seu estado de vida. Devem assumir as novas responsabilidades numa relação de confiança com os seus pais, a quem pedirão e de quem de boa vontade receberão opiniões e conselhos. Os pais terão o cuidado de não constranger os filhos, nem na escolha de uma profissão, nem na escolha do cônjuge. Mas este dever, de descrição não os proíbe, muito pelo contrário, de os ajudar com opiniões ponderadas, sobretudo quando tiverem em vista a fundação de um novo lar. 2.231. Há quem não se case para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs, ou para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão, ou ainda por outros motivos válidos. Esses podem contribuir muitíssimo para o bem da família humana. IV. A Família e o Reino A vocação do cristão é seguir Jesus, 23. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. MT 10, 37. 2.233. Tornar-se discípulo de Jesus é aceitar o convite para pertencer à família de Deus, para viver em conformidade com a sua maneira de viver. Todo aquele que fizer a vontade do meu pai que está nos céus, é que é meu irmão e minha irmã e minha mãe. MT 12, 50. Os pais devem acolher e respeitar, com alegria e acção de graças, o chamamento que o Senhor fizer a um dos seus filhos, para o seguir na virgindade pelo reino, na vida consagrada ou no ministério sacerdotal. Vê as autoridades na sociedade civil 2234. O quarto mandamento da lei de Deus manda que honremos também todos aqueles que, para nosso bem, receberam de Deus alguma autoridade na sociedade. E esclarece os deveres dos que exercem essa autoridade, bem como os daqueles que dela beneficiam. Deveres das Autoridades Civis. 2.235. Aqueles que exercem alguma autoridade, devem exercê-la como quem presta um serviço. Quem quiser entre vos tornar-se grande, será vosso servo MT 20, 26. O exercício da autoridade é moralmente regulado pela sua origem divina, pela sua natureza racional e pelo seu objeto específico. Ninguém, pode mandar ou instituir o que for contrário à dignidade das pessoas e à lei natural. 2.236. O exercício da autoridade visa tornar manifesta uma justa hierarquia de valores, a fim de facilitar o exercício da liberdade e da responsabilidade de todos. Os superiores exerçam a justiça distributiva com sabedoria, tendo em conta as necessidades e a contribuição de cada qual, e em vista da concórdia e da paz. Estarão atentos a que as regras e disposições que tomam não induzam em tentação, opondo o interesse pessoal da comunidade, 24. 2.237. Os poderes políticos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Administrarão a justiça como humanidade, respeitando o direito de cada qual, nomeadamente das famílias e dos deserdados. Os direitos políticos inerentes à cidadania podem e devem ser reconhecidos conforme as exigências do bem comum. Não podem ser suspensos pelos poderes públicos sem motivo legítimo e proporcionado. O exercício dos direitos políticos orienta-se para o bem comum da nação e da comunidade humana. Deveres dos cidadãos 2.238. Os que estão sujeitos à autoridade considerarão os seus superiores como representantes de Deus, que os instituiu ministros dos seus dons submetê-vos, por causa do Senhor. A toda instituição humana. Procedem como homens livres, não como aqueles que fazem da liberdade capa da sua molícia, mas como servos de Deus. 1 p 2, 13 e 16. A sua colaboração leal comporta o direito, e às vezes o dever, de uma justa reclamação de quanto lhes parecer prejudicial a dignidade das pessoas e o bem da comunidade. 2.239. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis para o bem da sociedade, num espírito de verdade, de justiça, de solidariedade e de liberdade. O amor o serviço da pátria derivando o dever da gratidão e da ordem da caridade. A submissão às autoridades legítimas e o serviço do bem comum exigem dos cidadãos que cumpram o seu papel na vida da comunidade política. 2.240. A submissão à autoridade e a corresponsabilidade pelo bem comum exigem moralmente o pagamento dos impostos, o exercício do direito de voto, a defesa do país. Dá a cada um o que lhe é devido. O imposto, a quem se deve o imposto. A taxa, a quem se deve a taxa. O respeito, a quem se deve o respeito. A honra, a quem se deve a honra. RM 13, 7. Os cristãos residem na sua própria pátria, mas vivem todos como de passagem. Em tudo participam como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Obedecem às leis estabelecidas, mas pelo seu modo de vida superam as leis. Tão nobre é o posto que Deus lhes assinalou, que não lhes é lícito desertar. 26. O apóstolo exorta-nos a fazer súplicas e acções de graças pelos reis e por todos aqueles que exercem a autoridade, a fim de que possamos ter uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e dignidade. 1. TM 2, 2. 2. 241. As nações mais abastadas devem acolher, tanto quanto possível, o estrangeiro em busca da segurança e dos recursos vitais que não consegue encontrar no seu país de origem. Os poderes públicos devem velar pelo respeito do direito natural que coloca o áspede sob a protecção daqueles que o recebem. As autoridades políticas podem, em vista do bem comum de que tenha responsabilidade, subordinar o exercício do direito de imigração a diversas condições jurídicas, nomeadamente no respeitante aos deveres que os imigrantes contrem para com o país de adopção. O imigrado tem a obrigação de respeitar com reconhecimento o patrimônio material e espiritual do país que o acolheu, de obedecer as suas leis e de contribuir para o seu bem. 2.242. O cidadão é obrigado, em consciência, a não seguir as prescrições das autoridades civis, quando tais prescrições forem contrárias às exigências de ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando as suas exigências forem contrárias às da recta consciência, tem a sua justificação na distinção entre o serviço de Deus e o serviço da comunidade política. Dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. MT 22, 21. Deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. Act 5, 29. Quando a autoridade pública, excedendo os limites da própria competência, oprimir os cidadãos, estes não se recusem às exigências objetivas do bem comum, mas é-lhes lícito, dentro dos limites definidos pela lei natural e pelo Evangelho, defender os seus próprios direitos e os dos seus concidadãos contra o abuso dessa Autoridade 27. 2243. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, se não nas seguintes condições. 1, em caso de violações certas, graves e prolongadas dos direitos fundamentais. 2, depois de ter esgotado todos os outros recursos. 3, se não provocar desordens piores. 4, se houver esperança fundada de êxito. 5, e se for impossível, prever razoavelmente soluções melhores. A comunidade política e a Igreja 2244. Toda instituição se inspira, mesmo que implicitamente, numa visão do homem e do seu destino, visão da qual tira as suas referências de juízo, a sua hierarquia de valores, a sua linha de procedimento. A maior parte das sociedades referiram as suas instituições a uma certa preeminência do homem sobre as coisas. Só a religião divinamente revelada é que reconheceu claramente em Deus, Criador e Redentor, a origem e o destino do homem. A Igreja convida os poderes políticos a referenciar os seus juízos e decisões a esta inspiração da verdade sobre Deus e sobre o homem. As sociedades que ignoram esta inspiração ou a recusam em nome da sua independência em relação a Deus, são levadas a procurar em si mesmas ou a tomar de uma ideologia as suas referências e o seu fim. E não admitindo que se defenda um critério objetivo do bem e do mal, a si mesmas atribuem, sobre o homem e o seu destino, um poder totalitário, declarado ou oculto, como a história tem mostrado 31. 2.245. A Igreja que, em virtude da sua função e competência, de modo algum se confunde com a comunidade política, e, ao mesmo tempo, sinal e salvaguarda do carácter transcendente da pessoa humana. 29. A Igreja respeita e promove a liberdade política e a responsabilidade dos cidadãos. 30. 2.246. Faz parte da missão da Igreja proferir um juízo moral, mesmo acerca das realidades que dizem respeito à ordem política, sempre que os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem utilizando todos e só os meios conformes com o Evangelho e o bem de todos segundo a variedade dos tempos e circunstâncias 31. Resumindo, 2.247. Honra Pai e Mãe DT 5, 16, MC 7, 10. 2.248. Segundo o quarto mandamento, Deus quis que, depois dele, honrássemos os nossos pais e aqueles que, para nosso bem, ele revestiu de autoridade. 2.249. A comunidade conjugal está fundada na aliança e no consentimento dos esposos. O matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos cônjuges e para a procriação e educação dos filhos. 2.250. A saúde da pessoa e da sociedade humana e cristã depende estreitamente de uma situação favorável da comunidade conjugal e familiar. 22.2.251. Os filhos devem aos pais respeito, gratidão, obediência justa e ajuda. O. Respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar. 2.252. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos seus filhos na fé, na oração, e em todas as virtudes. Eles têm o dever de prover, na medida do possível, as necessidades físicas e espirituais dos seus filhos. 2.253. Os pais devem respeitar e favorecer a vocação dos seus filhos. Hão de lembrar-se e hão de ensinar-lhes que a primeira vocação do cristão é seguir Jesus. 2.254. A autoridade pública tem a obrigação de respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana e as condições do exercício da sua liberdade. 2.255. É dever dos cidadãos colaborar com os poderes civis na edificação da sociedade, num espírito de verdade, justiça, solidariedade e liberdade. 2.256. O cidadão está obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando tais prescrições forem contrárias às exigências da ordem moral. Deve obedecer-se antes a Deus do que aos homens. Act 5, 29. 2.257. Toda a sociedade refere os seus juízos e a sua conduta a uma visão do homem e do seu destino. Fora das luzes do Evangelho sobre o Deus e sobre o homem, as sociedades facilmente resvalam para o totalitarismo. Artigo 5. O quinto mandamento. Não matarás eis 20, 13. Ouviste-as o que foi dito aos antigos. Não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Eu, porém, digo-vos, quem se irritar contra o seu irmão, será reoperante o Tribunal MT 5, 21, 22. 2.258. A vida humana é sagrada porque, desde a sua origem, postula a acção criadora de Deus e mantém-se para sempre numa relação especial com o Criador, o seu único fim. Só Deus é Senhor da vida, desde o seu começo até o seu termo. Ninguém, em circunstância alguma, pode reivindicar o direito de dar a morte diretamente a um ser humano inocente. 33. E o respeito pela vida humana testemunho da história sagrada. 2.259. A Sagrada Escritura, na narrativa da morte de Abel pelo seu irmão Caim, 34, revela, desde os primórdios da história humana, a presença no homem da cólera e da inveja, consequências do pecado original. O homem tornou-se inimigo, do seu semelhante. Deus denuncia a perversidade deste fratricídio. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra por mim. De futuro, serás maldito, sobre a terra, que abriu a sua boca para beber, da tua mão, o sangue do teu irmão GN 4, 10, 11. 2.260. A aliança entre Deus e a humanidade é entretecida de referências ao dom divino da vida humana e à violência assassina do homem. Pedirei contas do vosso sangue. A quem derramar sangue humano, por mão de homem será derramado o seu, porque Deus fez o homem à sua imagem. GN 9, 5, 61. O Antigo Testamento considerou sempre o sangue como um sinal sagrado da vida, 35. E este ensinamento é válido para todos os tempos. 2.261. A Escritura determina a proibição contida no quinto mandamento. Não causarás a morte do inocente e do justo ex 23, 7. O homicídio voluntário do inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano, a regra de ouro e a santidade do Criador. A lei que o proíbe universalmente válida, obriga a todos e a cada um, sempre e em toda parte. 2.262. No Sermão da Montanha, o Senhor lembra o preceito, não matarás MT 5, 21, e acrescenta-lhe a proibição da ira, do ódio e da vingança. Mais ainda, Cristo exige do seu discípulo que ofereça a outra face, 36, que ame os seus inimigos, 37. Ele próprio não se defendeu e disse a Pedro que deixasse a espada na bainha, 38. A Legítima Defesa. 2.263. A defesa legítima das pessoas e das sociedades não é uma excepção à proibição de matar o inocente que constitui o homicídio voluntário. Do acto de defesa pode seguir-se um duplo efeito. 1. A conservação da própria vida. Outro. A morte do agressor. 39. Nada impede que um acto possa ter dois efeitos, dos quais só um esteja na intenção, estando o outro para além da intenção. 40. 2.264. O amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental de moralidade. E, portanto, legítimo fazer respeitar o seu próprio direito à vida. Quem defende a sua vida não é réu de homicídio, mesmo que se veja constrangido a desferir sobre o agressor um golpe mortal. Se, para nos defendermos, usarmos de uma violência maior do que a necessária, isso será ilícito. Mas se repelirmos a violência com moderação, isso será ilícito. E não é necessário a salvação que se deixe de praticar tal acto de defesa moderada para evitar a morte do outro, porque se está mais obrigado a velar pela própria vida do que pela lei a 41. 2.265. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas até um grave dever para aquele que é responsável pela vida de outrem. Defender o bem comum, implica colocar o agressor injusto na impossibilidade de fazer mal. É por esta razão, que os detentores legítimos da autoridade têm o direito de recorrer mesmo às armas para repelir os agressores da comunidade civil confiada a sua responsabilidade. 2.266. O esforço do Estado em reprimir a difusão de comportamentos que leçam os direitos humanos e as regras fundamentais da convivência civil, corresponde a uma exigência de preservar o bem comum. É direito e dever da autoridade pública legítima infligir penas proporcionadas à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando esta pena é voluntariamente aceite pelo culpado, adquire valor de expiação. A pena tem ainda, como objetivo, para além da defesa da ordem pública e da protecção da segurança das pessoas, uma finalidade medicinal, posto que deve, na medida do possível, contribuir para a emenda do culpado. 2.267. A doutrina tradicional da Igreja, desde que não haja mínima dúvida acerca da identidade e da responsabilidade do culpado, não exclui o recurso à pena de morte, se for esta a única solução possível para defender eficazmente vidas humanas de um justo agressor. Contudo, se processos não sangrentos bastarem para defender e proteger do agressor a segurança das pessoas, a autoridade deve servir-se somente desses processos, porquanto correspondem melhor as condições concretas do bem comum e são mais concentrâneos com a dignidade da pessoa humana. Na verdade, nos nossos dias, devido às possibilidades de que dispõe nos Estados para reprimir eficazmente o crime, tornando inofensivo quem o comete, sem com isso lhe retirar definitivamente a possibilidade de se redimir, os casos em que se torna absolutamente necessário suprimir o réu são já muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes 42. O homicídio voluntário, 2268. O quinto mandamento proíbe, como gravemente pecaminoso, o homicídio directo e voluntário. O assassino e quantos voluntariamente colaboram no assassinato cometem um pecado quebrado ao céu, 43. O infanticídio, 44, o fratricídio, o parricídio e o assassinato do cônjuge são crimes especialmente graves, em razão dos laços naturais que eles quebram. Não se podem invocar preocupações de eugenismo ou de higiene pública para justificar qualquer homicídio, ainda que tal seja imposto pelos Poderes Públicos 2269. O quinto mandamento proíbe fazer seja o que for com a intenção de provocar indirectamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém, sem razão grave, a um perigo mortal, assim como negar assistência a uma pessoa em perigo. A aceitação pela sociedade humana de fomes mortíferas, sem se esforçar por lhe dar remédio, é uma escandalosa injustiça e um pecado grave. Os traficantes, cujas práticas usurárias e mercantis provocam a fome e a morte dos seus irmãos em humanidade, cometem indirectamente homicídio, que lhes é imputável, 45. O homicídio involuntário não é moralmente imputável. Mas não se é desculpado de falta grave se, sem razões proporcionadas, se proceder de maneira a causar a morte, mesmo sem intenção da provocar. O aborto, 2270. A vida humana deve ser respeitada e protegida, de modo absoluto, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, devem ser reconhecidos a todo ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida, 46. Antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que saísseis do seio da tua mãe, eu te consagrei. J.R. 1, 5. Vos conhecies já a minha alma e nada do meu servo zero culto, quando secretamente era formado, modelado nas profundidades da terra. A Igreja afirmou, desde o século I, a malícia moral de todo o aborto provocado. E esta doutrina não mudou. Continua invariável. O aborto directo, isto, e, querido como fim ou como meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por meio do aborto, nem farás que morra o recém-nascido 47. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens, para que estes desempenhassem de um modo digno dos mesmos homens, o nobre encargo de conservar a vida. Esta, deve, pois, ser salvaguardada, com extrema solicitude, desde o primeiro momento da concepção. O aborto e o infanticídio são crimes abomináveis 48. 2.272. A colaboração formal num aborto constitui falta grave. A Igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. Quem procurar o aborto, seguindo-se o efeito, efectu-secuto, incorre em excomunhão latae sentencial e, 49, isto é, pelo facto mesmo de se cometer o delito 50, e nas condições previstas pelo direito 50. A Igreja não pretende, deste modo, restringir o campo da misericórdia. Simplesmente, manifesta a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente que foi morto, aos seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida, por parte de todo indivíduo humano inocente, é um elemento constitutivo da sociedade civil e da sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa deverão ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, nem mesmo representam uma concessão da sociedade e do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa, em razão do acto criador que lhe deu origem. Entre estes direitos fundamentais, deve aplicar-se o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção até a morte 52. Desde o momento em que uma lei positiva priva determinada categoria de seres humanos da protecção que a legislação civil deve conceder-lhes, o Estado acaba por negar a igualdade de todo esperante a lei. Quando o Estado não põe a sua força ao serviço dos direitos de todos os cidadãos, em particular dos mais fracos, encontram-se ameaçados os próprios fundamentos de um Estado de direito. Como consequência do respeito e da protecção que devem ser garantidos ao nascituro, desde o momento da sua concepção, a lei deve prever sanções penais apropriadas para toda a violação deliberada dos seus direitos 53. 2274. Uma vez que deve ser tratado como pessoa desde a concepção, o embrião terá de ser defendido na sua integridade, tratado e curado, na medida do possível, como qualquer outro ser humano. O diagnóstico pré-natal é moralmente lícito, desde que respeite a vida e a integridade do embrião ou do feto humano, e seja orientado para sua defesa ou cura individual. Mas está gravemente em oposição com a lei moral, se previr, em função dos resultados, a eventualidade de provocar um aborto. Um diagnóstico. Não pode ser equivalente a uma sentença de morte 54. 2275. Devem considerar-se ilícitas as intervenções no embrião humano, sempre que respeitem a vida e a integridade do mesmo e não envolvam para ele riscos desproporcionados, antes tenham em vista a sua cura, as melhoria das suas condições de saúde ou a sua sobrevivência individual. 55. É imoral produzir embriões humanos destinados a serem explorados como material biológico disponível. 56. Certas tentativas de intervenção no patrimônio cromossomático ou genético não são terapêuticas, mas têm em sexta a produção de seres humanos selecionados segundo sexo ou outras qualidades pré-estabelecidas. Tais manipulações são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única, irrepetível. 57. A eutanásia. 2276. Aqueles que têm uma vida deficiente ou enfraquecida reclamam respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas, para que possam levar uma vida tão normal quanto possível. 2277. Quaisquer que sejam os motivos e os meios, a eutanásia direta consiste em por fim a vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas. É moralmente inaceitável. Assim, uma acção ou uma omissão que, de Persi ou na intenção, causa a morte com o fim de suprimir o sofrimento, constitui um assassínio gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito do Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo, em que se pode ter caído de boa-fé, não muda a natureza do acto homicida, o qual deve sempre ser condenado e posto de parte. 58. 2278. A cessação de tratamentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionados aos resultados esperados, pode ser legítima. É a rejeição do encarniçamento terapêutico. Não que assim se pretenda dar a morte, simplesmente se aceita o facto de a não poder impedir. As decisões devem ser tomadas pelo paciente se para isso tiver competência e capacidade, de contrário, por quem para tal tenha direitos legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. 2279. Mesmo que a morte seja considerada iminente, os cuidados habitualmente devidos a uma pessoa doente não podem ser legitimamente interrompidos. O uso dos analgésicos para aliviar os sofrimentos do moribundo, mesmo correndo-se o risco de abreviar os seus dias, pode ser moralmente conforme com a dignidade humana, se a morte não for querida, nem como fim nem como meio, mas somente prevista e tolerada como inevitável. Os cuidados paliativos constituem uma forma excepcional da caridade desinteressada. A esse título, devem ser encorajados. O suicídio. 2280. Cada qual é responsável perante Deus pela vida que ele lhe deu. Deus é o Senhor soberano da vida. Devemos recebê-la com reconhecimento e preservá-la para sua honra e salvação das nossas almas. Nós somos administradores e não proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. 2281. O suicídio contrário à inclinação natural do ser humano para conservar e perpetuar a sua vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende, igualmente o amor do próximo, porque quebra injustamente os laços de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, em relação às quais temos obrigações a cumprir. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. 2282. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, sobretudo para os jovens, o suicídio assume ainda a gravidade do escândalo. A cooperação voluntária. No suicídio é contrário à lei moral. Perturbações psíquicas graves, angústia ou temor grave de uma aprovação, bom sofrimento, da tortura, são circunstâncias que podem diminuir a responsabilidade do suicida. 2283. Não se deve desesperar da salvação eterna das pessoas que se suicidaram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, oferecer-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. I. O respeito pela dignidade das pessoas o respeito pela alma do próximo. O escândalo 2284. O escândalo é a atitude ou comportamento que leva outrem a fazer o mal. O escandaloso transforma-se em tentador do seu próximo. Atenta contra a virtude e a rectidão, podendo arrastar o irmão para a morte espiritual. O escândalo constitui uma falta grave se, por acção ou omissão, levar deliberadamente outra pessoa a cometer uma falta grave. 2285. O escândalo reveste-se de uma gravidade particular conforme a autoridade dos que o causam ou a fraqueza dos que deles são vítimas. Ele inspirou esta maldição a Nosso Senhor, mas se alguém a escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, seria preferível que lhe suspendessem do pescoço a mó de um moinho e o lançassem nas profundezas do mar. MT 18, 659. O escândalo é grave quando é causado por aqueles que, por natureza ou em virtude da função que exercem, têm a obrigação de ensinar e de educar os outros. Jesus censura-o nos escribas e fariseus, comparando-os a lobos disfarçados de cordeiros, 60. 2286. O escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. É assim que se tornam culpados de escândalos que estabelecem leis ou estruturas sociais conducentes à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa, ou a condições sociais que, voluntária ou involuntariamente, tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme aos Mandamentos 61. O mesmo se diga dos chefes de empresa que tomam medidas incitando a fraude, dos professores que exasperam os seus alunos, 62, ou daqueles que, manipulando a opinião pública, a desviam dos valores morais. 2287. Aquele que usa dos poderes de que dispõem, em condições que induzem a agir mal, torna-se culpado de escândalo e responsável pelo mal que, directa ou indirectamente, favorece. É inevitável que haja escândalos, mas há daquele que os causa a ele. C 17 – 1. O respeito pela saúde – 2288. A vida e a saúde física são bens preciosos, confiados por Deus. Temos a obrigação de cuidar razoavelmente desses dons, tendo em conta as necessidades alheias e o bem comum. O cuidado da saúde dos cidadãos requer a ajuda da sociedade para se conseguir em condições de vida que permitam crescer e atingir a maturidade, alimentação e vestuário, casa, cuidados de saúde, ensino básico, emprego, assistência social. 2289. Se a moral apela para o respeito da vida corporal, não é que faça dela um valor absoluto. Pelo contrário, insurge-se contra uma concepção neopagã, tendente a promover o culto do corpo, sacrificando-lhe tudo, e a idolatrar a perfeição física e o êxito desportivo. Pela escolha seletiva que faz entre os fortes e os fracos, tal concepção pode conduzir à perversão das relações humanas. 2290. A virtude da temperança leva a evitar toda a espécie de excessos, o abuso da comida, da bebida, do tabaco e dos medicamentos. Aqueles que, em estado de empreguez ou por gosto e moderado da velocidade, põem em risco a segurança dos outros e a sua própria, nas estradas, no mar ou no ar, tornam-se gravemente culpados. 2291. O uso de estupefacientes causa gravíssimos danos à saúde e à vida humana. A não ser por prescrições estritamente terapêuticas, o seu uso é uma falta grave. A produção clandestina e o tráfico de drogas são práticas escandalosas, e constituem uma cooperação directa, pois incitam a práticas gravemente contrárias à lei moral. O respeito pela pessoa e a investigação científica 2292. As experiências científicas, médicas ou psicológicas, sobre pessoas ou grupos humanos, podem concorrer para a cura dos doentes e para o progresso da saúde pública. 2293. A investigação científica de base, tanto como a aplicada, constituem uma expressão significativa do domínio do homem sobre a criação. A ciência e a técnica são recursos preciosos quando, postos ao serviço do homem, promovem o seu desenvolvimento integral em benefício de todos. Mas, só por si, não podem indicar o sentido da existência e do progresso humano. A ciência e a técnica estão ordenadas para o homem, a quem devem a sua origem e progressos. Por isso, é na pessoa e nos seus valores morais que encontram a indicação da sua finalidade e a consciência dos seus limites. 2294. É ilusório reivindicar a neutralidade moral da investigação científica e das suas aplicações. Por outro lado, os critérios de orientação não podem deduzir-se nem da simples eficácia nem da utilidade que daí pode advir para uns em prejuízo de outros, nem, pior ainda, das ideologias dominantes. A ciência e a técnica requerem, pelo seu próprio significado intrínseco, o respeito incondicional dos critérios fundamentais da moralidade. Devem estar ao serviço da pessoa humana, dos seus direitos inalienáveis, do seu bem autêntico e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. 2295. As investigações ou experiências sobre o ser humano não podem legitimar actos em si mesmos contrários à dignidade das pessoas e à lei moral. O eventual consentimento dos sujeitos não justifica tais actos. A experimentação sobre o ser humano não é moralmente legítima, se fizer correr riscos desproporcionados, ou evitáveis, à vida ou à integridade física ou psíquica do sujeito. A experimentação sobre seres humanos não é conforme a dignidade da pessoa se, ainda por cima, for feita sem o consentimento esclarecido do sujeito ou de quem sobre ele tem responsabilidades. 2296. A transplantação de órgãos é conforme a lei moral se os perigos e riscos físicos e psíquicos, em que o doador incorre, forem proporcionados ao bem que se procura em favor do destinatário. A doação de órgãos após a morte é um acto nobre e meritório e deve ser encorajado como uma manifestação de generosa solidariedade. Mas não é moralmente aceitável se o doador ou os seus representantes lhe não tiverem dado seu consentimento expresso. Para além disso, imoralmente inadmissível provocar directamente a mutilação que leva à invalidez ou à morte de um ser humano, ainda que isso se faça para retardar a morte de outras pessoas. O respeito pela integridade corporal. 2297. Os raptos e o sequestro de reféns espalham o terror e, pela ameaça, exercem intoleráveis pressões sobre as vítimas. São moralmente ilegítimos. O terrorismo ameaça, fere e mata sem discriminação. É gravemente contrário à justiça e à caridade. A tortura, que usa a violência física ou moral para arrancar confissões, para castigar culpados, atemorizar opositores ou satisfazer ódios, é contrário ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. A não ser por indicações médicas de ordem estritamente terapêutica, as amputações, mutilações ou esterilizações diretamente voluntárias de pessoas inocentes, são contrárias à lei moral . 2.298. Nos tempos passados, certas práticas de crueldade foram comumente adoptadas por governos legítimos para manter a lei e a ordem, muitas vezes sem protesto dos pastores da Igreja, tendo eles mesmos adoptado, nos seus próprios tribunais, as prescrições do direito romano sobre a tortura. A par destes factos lastimáveis, a Igreja ensinou sempre o dever da clemência e da misericórdia, e proibiu aos clérigos o derramamento de sangue. Nos tempos recentes, tornou-se evidente que estas práticas cruéis não eram necessárias à ordem pública nem conformes aos direitos legítimos da pessoa humana. Pelo contrário, tais práticas, conduzem às piores degradações. Deve trabalhar-se pela sua abolição e orar pelas vítimas e seus carrascos. O respeito pelos mortos. 2.299. Aos moribundos deve dispensar-se toda atenção e cuidado, para os ajudar a viver os últimos momentos com dignidade e paz. Devem ser ajudados pela oração dos que lhes são mais próximos. Estes velarão porque os doentes recebam, em tempo oportuno, os sacramentos que os preparam para o encontro com o Deus vivo. 2.300. Os corpos dos defuntos devem ser tratados com respeito e caridade, na fé e esperança da ressurreição. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia corporal, 64, que honra os filhos de Deus, templos do Espírito Santo. 2.301. A autópsia dos cadáveres pode ser moralmente admitida por motivos de investigação legal ou pesquisa científica. O dom gratuito de órgãos depois da morte é legítimo e até pode ser meritório. A Igreja permite a cremação a não ser que esta ponha em causa a fé na ressurreição dos corpos. 65. I. A salvaguarda da paz. A paz. 2.302. Evocando o preceito Não Matarás MT 5, 21, Nosso Senhor pede a paz do coração e denuncia a imoralidade da cólera assassina e do ódio. A ira é um desejo de vingança. Desejar a vingança, para mal daquele que deve ser castigado, é ilícito, mas impor uma reparação para a correção do vício e para conservar o bem da justiça, isso é louvável. 66. Se a ira for até o desejo deliberado de matar o próximo ou de o ferir gravemente, ofende de modo grave a caridade, e é pecado mortal. O Senhor diz, quem se irar contra seu irmão, será sujeito a julgamento MT 5, 22. 2303. O ódio voluntário é contra a caridade. Odiar o próximo, querendo-lhe mal deliberadamente é pecado. É pecado grave, quando deliberadamente se lhe deseja um mal grave. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para ser desfilhos do vosso Pai que está nos céus, MT 5, 44, 45. 2304. O respeito e o crescimento da vida humana exigem a paz. A paz não é só a ausência de guerra, nem se limita a assegurar o equilíbrio das forças adversas. A paz não é possível na Terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas, a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos e a prática assídua da fraternidade. Ela é a tranquilidade da Ordem 67. É obra da Justiça Is 32, 17, e efeito da caridade, 68. 2305. A paz terrena é imagem e fruto da paz de Cristo, o príncipe da paz messiânico, Is 9, 5. Pelo sangue da sua cruz, ele, levando em si próprio a morte e a inimizade, 69, reconciliou com Deus os homens e fez da sua Igreja o sacramento da unidade do gênero humano e da sua união com Deus, 70. Ele é a nossa. Paz f2, 14, e declara bem-aventurados os obreiros da paz mt 5, 9. 2306. Os que, renunciando à acção violenta e sangrenta, recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos para a salvaguarda dos direitos humanos, dão testemunho da caridade evangélica, desde que o façam sem lesar os direitos e obrigações dos outros homens e das sociedades. E atestam legitimamente à gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência, com as suas ruínas e mortes, 71. Evitar a guerra, 2307. O quinto mandamento proíbe a destruição voluntária da vida humana. Por causa dos males e injustiças que toda a guerra traz consigo, a Igreja exorta instantemente a todos para que irem e actuem para que a bondade divina nos livre da antiga escravidão da guerra, 72. 2308. Cada cidadão e cada governante deve trabalhar no sentido de evitar as guerras. No entanto, enquanto subsistir o perigo de guerra e não houver uma autoridade internacional competente, dotada dos convenientes meios, não se pode negar aos governos, uma vez esgotados todos os recursos de negociações pacíficas, o direito de legítima defesa 73. 2309. Devem ser ponderadas com rigor às estritas condições de uma legítima defesa pela força das armas. A gravidade de uma tal decisão submete a condições rigorosas de legitimidade moral. É necessário, ao mesmo tempo, que o prejuízo causado pelo agressor à nação ou comunidade de nações seja duradouro, grave e certo. Que todos os outros meios de lhe por fim se tenham revelado impraticáveis ou ineficazes. Que estejam reunidas condições sérias de êxito. Que o emprego das armas não traga consigo males e desordens mais graves do que o mal a eliminar. O poder dos meios modernos de destruição tem um peso gravíssimo na apreciação desta condição. Estes são os elementos tradicionalmente apontados na doutrina da chamada guerra justa. A apreciação destas condições de legitimidade moral pertence ao juízo prudencial daqueles que têm o encargo do bem comum. 2310. Os poderes públicos têm, neste caso, o direito e o dever de impor aos cidadãos as obrigações necessárias à defesa nacional. Aqueles que se dedicam ao serviço da pátria na vida militar são servidores da segurança e da liberdade dos povos. Na medida em que desempenharem como convém esta tarefa, contribuem verdadeiramente para o bem comum e para a salvaguarda da paz. 74. 2311. Os poderes públicos atenderão equitativamente o caso daqueles que, por motivos de consciência, recusam o uso de armas. Estes continuam obrigados a servir, de outra forma, à comunidade humana. 75. 2312. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. Uma vez lamentavelmente começada a guerra, nem por isso tudo se torna lícito entre as partes beligerantes. 76. 2313. Devem ser respeitados e tratados com humanidade os não combatentes, os soldados feridos e os prisioneiros. As acções deliberadamente contrárias ao direito dos povos e aos seus princípios universais, bem como as ordens que comandam tais acções, são crimes. Uma obediência cega não basta para desculpar os que a elas se submetem. Assim, o extermínio de um povo, de uma nação ou de uma minoria étnica deve ser condenado como pecado mortal. É-se moralmente obrigado a resistir às ordens para praticar um genocídio. 2314. Toda acção bélica, que tende indiscriminadamente à destruição de cidades inteiras ou vastas regiões com os seus habitantes, é um crime contra Deus e o próprio homem, que se deve condenar com firmeza, sem hesitação. 2717. Um dos perigos da guerra moderna é o de oferecer aos detentores das armas científicas, nomeadamente atômicas, biológicas ou químicas, ocasião para cometer tais crimes. 2315. A acumulação de armas é considerada por muitos como um processo paradoxal de dissuadir da guerra eventuais adversários. Vem em isso o mais eficaz dos meios susceptíveis de garantir a paz entre as nações. No entanto, esse processo de dissuasão suscita severas reservas morais. A corrida aos armamentos não garante a paz. Longe de eliminar as causas da guerra, corre o risco de as agravar. O dispêndio de fabulosas riquezas na preparação de armas sempre novas impede que se auxiliem as populações indigentes, 78, e trava o desenvolvimento dos povos. O superarmamento multiplica as razões de conflito e aumenta o risco da sua propagação. 2316. O fabrico e comércio de armas tem a ver com o bem comum das nações e da comunidade internacional. Daí que as autoridades públicas tenham o direito e o dever de os regulamentar. A busca de interesses privados ou coletivos a curto prazo não pode legitimar empresas que incentivam a violência e os conflitos entre as nações e que comprometem a ordem jurídica internacional. 2317. As injustiças, as excessivas desigualdades de ordem econômica ou social, a inveja, a desconfiança e o orgulho que graçam entre os homens e as nações, são uma constante ameaça à paz e provocam as guerras. Tudo o que se fizer para superar estas desordens contribui para edificar a paz e evitar a guerra. Na medida em que os homens são pecadores, o perigo da guerra ameaça-os e continuará a ameaçá-los até a vinda de Cristo. Mas, na medida em que, unidos na caridade, superam o pecado, superadas ficam também as violências, até que se realize aquela palavra. Com as espadas forjarão arados e foices com as lanças. Não mais levantará a espada povo contra povo, nem jamais se exercitarão para a guerra. Raiz 2, 479. Resumindo, 2318. Deus tem nas suas mãos a vida de todo o ser vivo e o sopro de vida de todos os homens. Jogo 12, 10. 2319. Toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada, porque a pessoa humana foi querida por si mesma e criada à imagem e semelhança do Deus vivo e santo. 2320. O assassino de um ser humano é gravemente contrário à dignidade da pessoa e à santidade do Criador. 2321. A proibição de matar não derroga o direito de retirar ao injusto agressor a possibilidade de fazer mal. A legítima defesa é um dever grave para quem é responsável pela vida de outrem ou pelo bem comum. 2322. Desde que foi concebida, a criança tem direito à vida. O aborto directo, isto, e, querido como fim ou como meio, é uma prática infame 80, gravemente contrária à lei moral. A Igreja pune com a pena canônica da excomunhão este delito contra a vida humana. 2323. Uma vez que deve ser tratado como pessoa desde a sua concepção, o embrião deve ser defendido na sua integridade, atendido e cuidado medicamente como qualquer outro ser humano. 2324. A eutanásia voluntária, quaisquer que sejam as formas e os motivos, é um homicídio. É gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. 2325. O suicídio é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade. E, proibido pelo quinto mandamento. 2326. O escândalo constitui uma falta grave quando, por acção ou omissão, leva deliberadamente outrem a pecar gravemente. 2327. 2327. Devido aos males e injustiças que toda a guerra traz consigo, devemos fazer tudo o que for humanamente possível para evitá-la. A Igreja ora. Da fome, da peste e da guerra, livrai-nos, Senhor. 2328. A Igreja e a razão humana declaram a validade permanente da lei moral durante os conflitos armados. As práticas deliberadamente contrárias ao direito das gentes e aos seus princípios universais são crimes. 2329. A corrida aos armamentos é um terrível flagelo para a humanidade e prejudica os pobres de uma forma intolerável . 2330. Bem-aventurados os obreiros da paz, porque serão chamados filhos de Deus . Art. 6. O Sexto Mandamento. Não cometerás adultérios . Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo, aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração . E o homem e mulher os criou? 2331. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Ao criar a humanidade do homem e da mulher à sua imagem, Deus inscreveu nela a vocação para o amor e para a comunhão e, portanto, a capacidade e a responsabilidade correspondentes. 83. Deus criou o homem à sua imagem. O homem e mulher os criou . Gn 1, 27. Crescei e multiplicai-vos . Gn 1, 28. Quando Deus criou o ser humano, fê-lo à semelhança de Deus. Criou os homem e mulher e abençoou-os. E chamou-lhes Adão no dia em que os criou . Gn 5, 1, 2. 2332. A sexualidade afecta todos os aspectos da pessoa humana, na unidade do seu corpo e da sua alma. Diz respeito particularmente à efetividade, à capacidade de amar e de procriar, e, de um modo mais geral, a aptidão para criar laços de comunhão com outrem. 2333. Compete a cada um, o homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. A diferença e a complementaridade físicas, morais e espirituais orientam-se para os bens do matrimônio e para o progresso da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como são vívidos, entre os sexos, a complementaridade, a necessidade mútua e o apoio recíproco. 2334. Ao criar o ser humano homem e mulher, Deus conferiu a dignidade pessoal, de igual modo ao homem e à mulher. 84. O homem é uma pessoa, e isso na mesma medida para o homem e para a mulher, porque ambos são criados à imagem e semelhança de um Deus pessoal. 85. 2335. Cada um dos dois sexos é, com igual dignidade, embora de modo diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. A união do homem e da mulher no matrimônio é um modo de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. O homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gn 2. 24. Desta união procedem todas as gerações humanas. 86. 2336. Jesus veio restaurar a criação na pureza das suas origens. No sermão da Montanha, interpreta de modo rigoroso o designio de Deus. Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo, aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. . Não separe o homem o que Deus uniu . A tradição da Igreja entendeu o sexto mandamento como englobando o conjunto da sexualidade humana. I. A vocação à castidade . A castidade significa a integração conseguida da sexualidade na pessoa, e daí a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. . A sexualidade, na qual se exprime a pertença do homem a um mundo corporal e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana quando integrada na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo total e temporalmente ilimitado, do homem e da mulher. A virtude da castidade engloba, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. . A integridade da pessoa . A pessoa casta mantém a integridade das forças de vida e de amor em si depositadas. . Esta integridade garante a unidade da pessoa e opõe-se a qualquer comportamento susceptível de a ofender. . Não tolera nem a duplicidade da vida, nem a da linguagem . . . . . . . O homem atinge esta dignidade quando, libertando-se de toda a escravidão das paixões, prossegue o seu fim na livre escolha do bem e se procura de modo eficaz e com diligente iniciativa aos meios adequados . 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 em certas épocas, como quando se forma a personalidade, durante a infância e a adolescência. 2343. A castidade conhece leis de crescimento e passa por fases marcadas pela imperfeição, muitas vezes até pelo pecado. O homem virtuoso e casto constrói-se dia a dia com as suas numerosas decisões livres. Por isso, conhece, ama e cumpre o bem moral segundo fases de crescimento. 93. 2344. A castidade representa uma tarefa eminentemente pessoal. Implica também um esforço cultural, porque existe interdependência entre o desenvolvimento da pessoa e o da própria sociedade. 94. A castidade pressupõe o respeito pelos direitos da pessoa, particularmente o de receber uma informação e educação que respeitem as dimensões morais e espirituais da vida humana. 2345. A castidade é uma virtude moral. Mas é também um dom de Deus, uma graça, um fruto do trabalho espiritual. 95. O Espírito Santo concede a graça de imitar a pureza de Cristo. 96. Aquele que regenerou pela água do batismo. 96. A integralidade do dom de si. 2346. A caridade é a forma de todas as virtudes. Sob a sua influência, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si ordena-se para o dom de si. A castidade leva quem a prática a tornar-se, junto do próximo, testemunha da fidelidade e da ternura de Deus. 2347. A virtude da castidade expande-se na amizade. Indica ao discípulo o modo de seguir e imitar aquele que nos escolheu como seus próprios amigos. 97. Que se deu totalmente a nós e nos faz participar da sua condição divina. A castidade é promessa de mortalidade. A castidade exprime-se especialmente na amizade para com o próximo. Desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes, a amizade representa um grande bem para todos. Conduz a comunhão espiritual. Os diversos regimes da castidade. 2348. Todo o batizado é chamado a castidade. O cristão revestiu-se de Cristo 98, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu estado de vida particular. No momento do seu, baptismo, o cristão comprometeu-se a orientar a sua afectividade na castidade. 2349. A castidade deve qualificar as pessoas segundo seus diferentes estados de vida. Uns, na virgindade ou celibato consagrado, forma eminente de se entregarem mais facilmente a Deus com um coração indiviso. Outros, do modo que a lei moral para todos determina, e conforme são casados ou solteiros. 99. As pessoas casadas são chamadas a viver a castidade conjugal. As outras praticam a castidade na continência. Existem três formas da virtude da castidade. Uma, das esposas. Outra, das viúvas. A terceira, da virgindade. Não louvamos uma com a exclusão das outras. É nisso, que a disciplina da Igreja é rica sem. 2350. Os noivos são chamados a viver a castidade na continência. Eles farão, neste, tempo de prova, a descoberta do respeito mútuo, a aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem um ou outro de Deus. Reservarão para o tempo do matrimônio as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão, mutuamente a crescer na castidade. As ofensas à castidade. 2351. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado de prazer vinério. O prazer sexual é moralmente desordenado quando procurado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e da união. 2352. Por masturbação entende-se a excitação voluntária dos órgãos genitais, para daí retirar um prazer vinério. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o sentido moral dos fiéis têm afirmado sem hesitação que a masturbação é um acto intrínseca e gravemente desordenado. Seja qual, fora o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora das normais relações conjugais contradiz a finalidade da mesma. O prazer sexual é ali procurado fora da relação sexual requerida pela ordem moral, que é aquela que realiza, no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana 101. Para formar um juízo justo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos, e para orientar a acção pastoral, deverá ter-se em conta a imaturidade afectiva, a força de hábitos contraídos, o estado de angústia e outros factores psíquicos ou sociais que podem atenuar, ou até reduzir ao mínimo, a culpabilidade moral. 2353. A fornicação é a união carnal fora do matrimônio entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, assim como para a geração e educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave, quando a corrupção dos jovens. 2354. A pornografia consiste em retirar os actos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros, para os exibir a terceiras pessoas, de modo deliberado. Ofende a castidade, porque desnatura o acto conjugal, doação íntima dos esposos um ao outro. É um grave atentado contra a dignidade das pessoas intervenientes, actores, comerciantes, público, uma vez que cada um se torna para o outro objeto de um prazer vulgar e de um lucro ilícito. E faz mergulhar uns e outros na ilusão de um mundo fictício. É pecado grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de material pornográfico. 2355. A prostituição é um atentado contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida ao prazer vinério que dela se tira. Quem paga, peca gravemente contra si mesmo. Quebra a castidade a que o obriga o seu batismo e mancha o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, 102. A prostituição constitui um flagelo social. Envolve habitualmente mulheres, mas também homens, crianças ou adolescentes, nestes dois últimos casos, o pecado duplica com o escândalo. É sempre, gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, mas a miséria, a chantagem e a pressão social podem atenuar a imputabilidade do pecado. 2356. A violação designa a entrada na intimidade sexual de uma pessoa à força, com violência. É um atentado contra a justiça e a caridade. A violação ofende, profundamente o direito de cada um ao respeito, liberdade e a integridade física e moral. Causa um prejuízo grave, que pode marcar a vítima para toda a vida. E, sempre um acto intrinsecamente mau. É mais grave ainda, se cometido por parentes próximos, incesto, ou por educadores contra crianças a eles confiadas. Castidade e homossexualidade. 2357. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres, que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem-se revestido de formas muito variadas, através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Apoiandose. Na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, 103, a tradição sempre declarou que os actos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. 104. São contrários à lei natural, fecham o acto sexual ou o dom da vida, não procedem de uma verdadeira complementaridade afectiva sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados. 2.358. Um número considerável de homens e de mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão, objetivamente, desordenada, constitui, para a maior parte deles, uma aprovação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar, na sua vida, a vontade de Deus e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua condição. 2.359. As pessoas homossexuais são chamadas a castidade. Pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, e, às vezes, pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental, podem e devem aproximar-se, gradual e resolutamente, da perfeição cristã. I. O amor dos esposos, 2360. A sexualidade ordena-se para o amor conjugal do homem e da mulher. No matrimônio, a intimidade corporal dos esposos torna-se sinal e penhor de comunhão espiritual. Entre os batizados, os laços do matrimônio são santificados pelo sacramento. 2.361. A sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se dão um ao outro com os actos próprios e exclusivos dos esposos, não é algo de puramente biológico, mas diz respeito à pessoa humana como tal, no que ela tem de mais íntimo. Esta, só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integrante do amor com o qual o homem e a mulher se comprometem totalmente um para com o outro até a morte 105. Tobias ergueu-se do leito e disse, a Sara, irmã, levanta-te, vamos orar ao Senhor e pedir-lhe que nos conceda sua misericórdia e salvação. Levantaram-se, ambos e puseram-se a orar e a implorar que lhes fosse enviada a salvação, dizendo, Bendito sejas, Deus dos nossos pais. Tu criaste Adão e deste-lhe Eva, sua esposa, como amparo valioso, e de ambos procedeu o gênero humano. Com efeito, disseste, não é bom que o homem esteja só, façamos-lhe um auxiliar semelhante a ele. Agora, Senhor, tu bem sabes que não é por luxúria que agora tomo por esposa a esta minha irmã, mas é com intenção pura. Permite, pois, que eu e ela encontremos misericórdia e cheguemos juntos à velhice. Tb 8, 4, 9. 2.362. Os actos pelos quais os esposos se unem íntimo e castamente são honestos e dignos. Os esposos, realizados de modo autenticamente humano, exprimem e alimentam a mútua entrega pela qual se enriquecem um ou outro com alegria e gratidão. 106. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Foi o próprio Criador quem estabeleceu que, nesta função da geração, os esposos experimentassem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Portanto, os esposos não fazem nada de mal ao procurar este prazer e gozar dele. Aceitam-o, que o Criador lhes destinou. No entanto, devem saber manter-se dentro dos limites de uma justa moderação 107. 2.363. Pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio, o bem dos próprios esposos e a transmissão da vida. Não podem separar-se estes dois significados ou valores do matrimônio sem alterar a vida espiritual do casal nem comprometer os bens do matrimônio e o futuro da família. O amor conjugal do homem e da mulher está, assim, colocado sob a dupla exigência da fidelidade e da fecundidade. A fidelidade conjugal, 2.364. Ambos os esposos constituem uma íntima comunidade de vida e de amor, fundada pelo Criador e por ele dotada de leis próprias. Esta comunidade é instaurada pela aliança conjugal, ou seja, por um irrevogável consentimento pessoal 108. Os dois entregam-se, definitivo e totalmente, um ao outro. Duravante, já não são dois, mas uma só carne. A aliança livremente contraída, pelos esposos impõe-lhes a obrigação de a manter o nem dissolúvel, 109. O que, Deus uniu, não o separe o homem, MC 10, 910. 2.365. A fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada. Deus é fiel. Ó, sacramento do matrimônio, introduz o homem e a mulher na fidelidade de Cristo à sua igreja. Pela castidade conjugal, eles dão testemunho deste mistério perante o mundo. São João Crisóstomo sugere aos jovens casados que façam este discurso às suas esposas. Tomei-te nos meus braços, amo-te e prefiro-te à minha própria vida. Porque a vida presente não é nada e o meu sonho mais ardente é passá-la contigo, de tal maneira que tenhamos a certeza de não ser separados naquela que nos está reservada. Eu ponho o teu amor acima de tudo, e nada me seria mais penoso do que não ter os mesmos pensamentos que tu. 111. A fecundidade do matrimônio. 2.366. A fecundidade é um dom, uma finalidade do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora juntar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio coração deste dom mútuo, do qual é fruto e complemento. Por isso, a igreja, que toma partido pela vida 112, ensina que todo o acto matrimonial deve, por se estar aberto à transmissão da vida 113. Esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, funda-se sobre o nexo indissolúvel estabelecido por Deus e que o homem não pode quebrar por sua iniciativa, entre os dois significados inerentes ao acto conjugal. União e Procriação 114. 2.367. Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. 115. No dever de transmitir e educar a vida humana, dever que deve ser considerado como a sua missão própria, saibam os esposos que são cooperadores do amor de Deus e como que os seus intérpretes cumprirão, pois, esta missão, com responsabilidade humana e cristã. 116. 2.368. Um aspecto particular desta responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Os esposos podem querer espaçar o nascimento dos seus filhos por razões justificadas, 117. Devem, porém, verificar se tal desejo não procede do egoísmo, e se está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regularão o seu comportamento segundo os critérios objetivos da moralidade. Quando se trata de conciliar o amor conjugal com a transmissão responsável da vida, a moralidade do comportamento não depende apenas da sinceridade da intenção e da apreciação dos motivos. Deve também determinar-se por critérios objetivos, tomados da natureza da pessoa e dos seus actos. Critérios que respeitem, num contexto de autêntico amor, o sentido da mútua doação e da procriação humana. Tudo isto só é possível, se se cultivar sinceramente a virtude da castidade conjugal 118. 2.369. É salvaguardando estes dois aspectos essenciais, união e procriação, que o acto conjugal conserva integralmente o sentido de mútuo e verdadeiro amor e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade 119. 2.370. A continência periódica, os métodos de regulação dos nascimentos baseados na auto-observação e no recurso aos períodos infecundos, 120, são conformes aos critérios objetivos da moralidade. Estes métodos respeitam o corpo dos esposos, estimulam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica. Em contrapartida, é intrinsecamente má qualquer ação que, quer em previsão do acto conjugal, quer durante a sua realização, quer no desenrolar das suas consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a procriação 121. A linguagem que exprime naturalmente a doação recíproca e total dos esposos, a contracepção opõe uma linguagem objetivamente contraditória, segundo a qual já não se trata de se darem totalmente um ao outro. Daí deriva, não somente a recusa positiva da abertura à vida, mas também uma falsificação da verdade interna do amor conjugal, chamado a ser um dom da pessoa toda. Esta, diferença antropológica e moral, entre a contracepção e o recurso aos ritmos periódicos, implica dois conceitos de pessoa e de sexualidade humana irredutíveis um ao outro 122. 2.371 Aliás, todos devem ter bem presente que a vida humana e a missão de a transmitir não se limitam aos horizontes deste mundo, nem podem ser medidas ou compreendidas unicamente em função dele, mas estão sempre relacionadas com o destino eterno do homem 123. 2.372 O Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos. A tal título, é legítimo que intervenha para orientar o crescimento da população. Pode fazê-lo mediante, uma informação objetiva e respeitosa, não porém com imposições autoritárias e obrigatórias. O Estado não pode legitimamente substituir-se à iniciativa dos esposos, primeiros responsáveis pela procriação e educação dos seus filhos, 124. Neste domínio, não tem autoridade para intervir com medidas contrárias à lei moral. O dom do filho 2.373 A Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja vêem nas famílias numerosas um sinal da benção divina e da generosidade dos pais, 125. 2.374 É grande o sofrimento dos casais que descobrem que são estéreis. Que me dareis, Senhor Deus? Pergunta Abraão a Deus. Vou-me sem filhos, Gn 15, 2. Dá-me filhos ou então morro. Grita Raquel ao seu marido Jacob, Gn 30, 1. 2.375 As pesquisas que se destinam a reduzir a esterilidade humana devem ser encorajadas, com a condição de serem colocadas ao serviço da pessoa humana, dos seus direitos inalienáveis e do seu bem verdadeiro integral, em conformidade com o projeto e a vontade de Deus 126. 2.376 As técnicas que provocam a dissociação dos progenitores pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, dádiva de esperma ou avócito, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Estas técnicas, inseminação e fecundação artificial heteróloga, lesam o direito do filho a nascer de um pai e de uma mãe seus conhecidos e unidos entre-se pelo casamento. E atraiçam o direito exclusivo a não serem nem pai nem mãe senão um pelo outro 127. 2.377 Praticadas no seio do casal, estas técnicas, inseminação e fecundação artificial homóloga, são talvez menos prejudiciais, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam o acto sexual do acto procriador. O acto fundador da existência do filho deixa de ser um acto pelo qual duas pessoas se dão uma a outra, e remete à vida e à identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos. Instaurando o domínio da técnica sobre a origem e destino da pessoa humana. Tal, relação de domínio é, de si, contrária à dignidade e à igualdade que devem ser comuns aos pais e aos filhos 128. A procriação é moralmente privada da sua perfeição própria, quando não é querida como fruto do acto conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Só o respeito pelo laço que existe entre os significados do acto conjugal e o respeito pela unidade do ser humano permite uma procriação conforme a dignidade da pessoa 129. 2.378 O filho não é uma dívida, é uma dádiva. O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade, conclusão a que levaria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Neste domínio, só o filho é que possui verdadeiros direitos, o de ser fruto do acto específico do amor conjugal dos seus pais, e também o de ser respeitado como pessoa desde o momento da sua concepção 130. 2.379 O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de esgotados os recursos médicos legítimos, sofrem de infertilidade, associar-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar a sua generosidade adoptando crianças abandonadas ou realizando serviços significativos em favor do próximo. IV As ofensas à dignidade do matrimônio 2380 O adultério É o termo que designa a infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais pelo menos um é casado, estabelecem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, cometem adultério. Cristo condena o adultério, mesmo de simples desejo. 131 O sexto mandamento e o novo testamento proíbem absolutamente o adultério. 132 Os profetas denunciam-lhe a gravidade. E veem, no adultério a figura do pecado da idolatria, 133. O adultério é uma injustiça. Aquele que o comete, falta os seus compromissos. Viola o sinal da aliança, que é o vínculo matrimonial, lesa o direito do outro cônjuge atenta contra a instituição do matrimônio, violando o contrato em que assenta, compromete o bem da geração humana e dos filhos que têm necessidade da união estável dos pais. O divórcio O Senhor Jesus insistiu na intenção original do Criador, que queria um matrimônio indissolúvel, 134. E abrogou as tolerâncias que se tinham infiltrado na antiga lei, 135. Entre batizados, o matrimônio rato e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, além da morte. 136 2383 A separação dos esposos, permanecendo o vínculo matrimonial, pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico, 137. Se o divórcio civil for a única maneira possível de garantir certos direitos legítimos, tais como o cuidado dos filhos ou a defesa do patrimônio, pode ser tolerado sem constituir falta moral. 2384 O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato, livremente aceite pelos esposos de viverem um com o outro até a morte. O divórcio é uma injúria contra a aliança da salvação, de que o matrimônio sacramental é sinal. O facto de se contrair nova união, embora reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge casado outra vez encontra-se numa situação de adultério público e permanente. Não é lícito ao homem, despedida a esposa, casar com outra. Nem é legítimo que outro tome como esposa a que foi repudiada pelo marido. 138 2385 O carácter imoral do divórcio advém-lhe também da desordem que introduz na célula familiar e na sociedade. Esta desordem traz consigo prejuízos graves, para o cônjuge que fica abandonado, para os filhos, traumatizados pela separação dos pais e, muitas vezes, objeto de contenda entre eles, e pelo seu efeito de contágio, que faz dele uma verdadeira praga social. 2386 Pode acontecer que um descônjuge seja vítima inocente do divórcio declarado pela lei civil. Esse, então, não viola o preceito moral. Há uma grande diferença entre o cônjuge que sinceramente se esforçou por ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê injustamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave da sua parte, destrói um matrimônio canonicamente válido. 139 Outras ofensas à dignidade do matrimônio É compreensível o drama daquele que, desejoso de se converter ao Evangelho, se vê obrigado a repudiar uma ou mais mulheres com quem partilhou anos de vida conjugal. Contudo, a poligamia não está de acordo com a lei moral. Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, porque nega, de modo directo, o desígnio de Deus, tal como nos foi revelado no princípio e é contrário à igual dignidade pessoal da mulher e do homem, os quais, no matrimônio, se dão um ao outro no amor total que, por isso mesmo, é único e exclusivo. 140 O cristão que, anteriormente foi polígamo é gravemente obrigado, por justiça, a honrar as obrigações contraídas para com as suas antigas mulheres e respectivos filhos. 2388 O incesto designa relações íntimas entre parentes ou afins, num grau que proíbe o matrimônio entre eles. 141 São Paulo estigmatiza esta falta particularmente grave. É voz corrente que existe entre vos um caso de imoralidade, ao ponto de certo homem viver com a mulher de seu pai. Em, nome do Senhor Jesus, que esse homem seja entregue a Satanás, para a ruína do seu corpo. 1 Cor 5 1 4 5 O incesto corrompe as relações familiares e representa uma regressão à animalidade. 2389 Podem relacionar-se com o incesto os abusos sexuais cometidos por adultos em relação a crianças ou adolescentes confiados à sua guarda. Nesse caso a culpa é dupla por se tratar de um escandaloso atentado contra a integridade física e moral dos jovens, que assim ficarão marcados para toda a sua vida e de uma violação da responsabilidade educativa. 2390 A união livre quando homem e mulher recusam dar forma jurídica e pública a uma ligação que implica intimidade sexual. A expressão é falaciosa, que pode significar uma união em que as pessoas não se comprometem uma para com a outra, testemunhando assim uma falta de confiança na outra, em si mesmas, ou no futuro. A expressão tenta camuflar situações diferentes, concubinato, recusado matrimônio como tal, incapacidade de se ligar por compromissos a longo prazo. 142 Todas estas situações ofendem a dignidade do matrimônio, destroem a própria ideia de família, enfraquecem o sentido da fidelidade. São contrárias à lei, moral, o acto sexual deve ter lugar exclusivamente no matrimônio, fora dele constitui sempre um pecado grave e exclui da comunhão sacramental. 2391 Hoje em dia, há muitos que reclamam uma espécie de direito à experiência, quando há intenção de contrair matrimônio. Seja qual for a firmeza do propósito daqueles que enveredam por relações sexuais prematuras, estas não permitem assegurar que a sinceridade e a fidelidade da relação interpessoal do homem e de uma mulher fiquem a salvo nem, sobretudo, que esta relação fique protegida de volubilidade dos desejos e dos caprichos. 143 A união carnal só é legítima quando se tiver instaurado uma definitiva comunidade de vida entre o homem e a mulher. O amor humano não tolera o ensaio. Exige o dom total e definitivo das pessoas entre si. 144 Resumindo 2392 O amor é a vocação fundamental e nata de todo ser humano. 145 2393 Ao criar o ser humano homem e mulher, Deus conferiu a dignidade pessoal, de igual modo, a um e a outra. Compete a cada um, o homem e mulher, reconhecer e aceitar a sua identidade sexual. 2394 Cristo é o modelo da castidade. Todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu próprio estado de vida. 2395 A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa. Implica a aprendizagem do autodomínio. 2396 Entre os pecados gravemente contrários à castidade, devem citar-se, a masturbação, a fornicação, a pornografia e as práticas homossexuais. 2397 A aliança livremente contraída pelos esposos implica um amor fiel. Ele, impõe-lhes a obrigação de guardar indissolúvel o seu matrimônio. 2398 A fecundidade é um bem, um dom, uma finalidade do matrimônio. Dando-a vida, os esposos participam da paternidade de Deus. 2399 A regulação dos nascimentos representa um dos aspectos da paternidade e da maternidade responsáveis. 2400 A legitimidade das intenções dos esposos não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis, por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. 2400 O adultério e o divórcio, a poligamia e a união livre são ofensas graves à dignidade do matrimônio. Artigo 7 O sétimo mandamento Não furtaráses 20, 15 e 146 Não roubarás MT 19, 18 2401 O sétimo mandamento proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrenos e do fruto do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito pelo destino universal dos bens e pelo direito à propriedade privada. A vida cristã esforça-se por ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo. E o destino universal e a propriedade privada dos bens 2.402 No princípio, Deus confiou a terra e os seus recursos à gestão comum da humanidade, para que dela cuidasse, a dominasse pelo seu trabalho e gozasse de seus frutos, 147. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. No entanto, a terra foi repartida entre os homens para garantir a segurança da sua vida, exposta à penúria e ameaçada pela violência. A apropriação dos bens é legítima, para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, e para ajudar cada qual a ocorrer as suas necessidades fundamentais e as necessidades daqueles que têm a seu cargo. Tal apropriação deve permitir que se manifeste a solidariedade natural entre os homens. 2.403 O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de maneira justa, não anula a doação original da Terra à humanidade no seu conjunto. O destino universal dos bens continua a ser primordial, embora a promoção do bem comum exija o respeito pela propriedade privada, do direito a ela e do respectivo exercício. 2.404 Quem usa desses bens, não deve considerar as coisas exteriores, que legitimamente possui, só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar, não só a si, mas também aos outros. 4.148 A propriedade Bom bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o fazer frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros, a começar pelos seus próximos. 2.405 Os bens de produção, materiais ou imateriais, como terras ou fábricas, competências ou artes, requerem os cuidados dos seus possuidores, para que a sua fecundidade aproveite ao maior número. Os detentores dos bens de uso e de consumo devem utilizá-los com moderação, reservando a melhor parte para o hóspede, o doente, o pobre. 2.406 A autoridade política tem o direito e o dever de regular, em função do bem comum, o exercício legítimo do direito de propriedade, 149, e o respeito pelas pessoas e seus bens 2.407. Em matéria econômica, o respeito pela dignidade humana exige a prática da virtude da temperança, para moderar o apego aos bens deste mundo, da virtude da justiça, para cautelar os direitos do próximo e dar-lhe o que lhe é devido, e da solidariedade, segundo a regra de ouro e conforme a liberalidade do Senhor, que sendo rico se fez pobre, para nos enriquecer com a sua pobreza. 150, o respeito pelos bens alheios, 2.408 O sétimo mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem alheio, contra a vontade razoável do seu proprietário. Não há roubo quando o consentimento se pode presumir ou a recusa é contrária à razão e ao destino universal dos bens. É o caso da necessidade urgente e evidente, em que o único meio de remediar necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo, vestuário, é dispor e usar dos bens alheios, 151. 2.409 Todo o processo de se apoderar e de reter injustamente o bem alheio, mesmo que não esteja em desacordo com as disposições da lei civil, é contrário ao sétimo mandamento. Assim, reter deliberadamente bens emprestados ou objetos perdidos. Cometer fraude no comércio, 152 Pagar salários injustos, 153 Subir os preços especulando com a ignorância ou a necessidade dos outros, 154 São também processos moralmente ilícitos. A especulação pela qual se manobra no sentido de fazer variar artificialmente a avaliação dos bens, com vista a daí tirar vantagem em detrimento de outrem. A corrupção, pela qual se desvia o juízo daqueles que devem tomar decisões segundo o direito, a apropriação e o uso privado de bens sociais de uma empresa, os trabalhos mal executados, a fraude fiscal, a falsificação de cheques e facturas, as despesas excessivas, o desperdício. Causar voluntariamente um prejuízo em propriedades privadas ou públicas é contra a lei moral e exige reparação. 2.410 As promessas devem ser cumpridas e os contratos rigorosamente observados, desde que o compromisso assumido seja moralmente justo. Grande parte da vida econômica e social depende da validade dos contratos entre pessoas físicas ou morais. Por exemplo, os contratos comerciais de compra e venda, os contratos de arrendamento ou de trabalho. Todo contrato deve ser convencionado e executado de boa fé. 2.411 Os contratos estão sujeitos à justiça comutativa, que regula as permutas entre as pessoas e entre as instituições no exacto respeito pelos seus direitos. A justiça comutativa obriga estritamente, exige a salvaguarda dos direitos de propriedade, o pagamento das dívidas e a prestação das obrigações livremente contraídas. Sem a justiça comutativa, nenhuma outra forma de justiça é possível. 2.412 2.414 Os animais são criaturas de Deus. Deus envolve-os na sua solicitude providencial, 157. Pelo simples facto de existirem, eles o bem dizem e lhe dão glória, 158. Por isso, os homens devem estimá-los. É de lembrar com que delicadez aos santos, como São Francisco de Assis ou São Filipe de Neri, tratavam os animais. 2.417 Deus confiou os animais ao governo daquele que foi criado a sua imagem, 159. E, portanto, legítimo servimo-nos dos animais para alimentação e para a confecção do vestuário. Podemos domesticá-los para que sirvam o homem nos seus trabalhos e lazeres. As experiências médicas e científicas em animais são práticas moralmente admissíveis desde que não ultrapassem os limites do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. 2.418 É contrário à dignidade humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles somas que deveriam, prioritariamente, aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, mas não deveria desviar-se para eles o afecto só devido às pessoas. I.A. A Doutrina Social da Igreja 2.419 A revelação cristã conduz a uma inteligência mais penetrante das leis da vida social 160. A Igreja recebe do Evangelho a revelação plena da verdade acerca do homem. Quando cumpre a sua missão de anunciar o Evangelho, a Igreja testa ao homem, em nome de Cristo, a sua dignidade própria e a sua vocação para a comunhão das pessoas, e ensina-lhe as exigências da justiça e da paz, conformes à sabedoria divina. 2.420 A Igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social, quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigem 161. Na Ordem da Moralidade, ela exerce uma missão diferente da que concerne as autoridades políticas. A Igreja preocupa-se com os aspectos temporais do bem comum em razão da sua ordenação ao bem soberano, nosso fim último. E esforçase, por inspirar as atitudes justas, no que respeita os bens terrenos e as relações socioeconômicas. 2.421 O ensino social da Igreja inclui um corpo de doutrina que se vai articulando à medida que a mesma Igreja interpreta os acontecimentos no decurso da história à luz do conjunto da palavra revelada por Cristo Jesus, com a assistência do Espírito Santo, 163. Este ensino torna-se tanto mais aceitável para os homens de boa vontade, quanto mais inspira o procedimento dos fiéis. 2.423 A doutrina social da Igreja propõe princípios de reflexão, salienta critérios de julgamento e fornece orientações para a acção. Todo sistema, segundo o qual as relações sociais forem inteiramente determinadas pelos factores econômicos, é contrário à natureza da pessoa humana e dos seus actos. 164 2.424 Uma teoria que faça do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica, é moralmente inaceitável. O apetite desordenado do dinheiro não deixa de produzir os seus efeitos perversos e é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. 165 Um sistema que sacrifique os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos à organização coletiva da produção, é contrário à dignidade humana. 166 Toda a prática que reduz as pessoas a não serem mais que simples meios com vista ao lucro, escraviza o homem, conduz a idolatria do dinheiro e contribui para propagar o ateísmo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. M.T. 6, 24, L.C. 16, 13 2.425 A Igreja rejeitou as ideologias totalitárias e ateias, associadas, nos tempos modernos, ao comunismo ou ao socialismo. Por outro lado, recusou, na prática do capitalismo, o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano, 167. Regular economia só pela planificação centralizada perverte a base dos laços sociais. Regular-la só pela lei do mercado é faltar à justiça social, porque há numerosas necessidades humanas que não podem ser satisfeitas pelo mercado. É necessário preconizar uma regulação racional do mercado e das iniciativas econômicas, segundo uma justa hierarquia dos valores e tendo em vista o bem comum. IV. A actividade econômica e a justiça social 2426 O desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção destinam-se a ocorrer às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar lucro ou poder. Ordena-se, antes de mais, para o serviço das pessoas, do homem integral e de toda a comunidade humana. Conduzida segundo métodos próprios, a actividade econômica deve exercer-se dentro dos limites da ordem moral e segundo as normas da justiça social, a fim de corresponder ao desígnio de Deus sobre o homem, 169. 2.427. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, umas com as outras, a obra da criação, dominando a terra, sendo uma de Deus. Portanto, o trabalho é um dever. Se algum de vós não quer trabalhar, também não coma 2. T.S. 3. 10. 171. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Também pode ser redentor, suportando o que o trabalho tem de penoso, 172, em união com Jesus, o artesão de Nazaré crucificado do Calvário, o homem colabora, de certo modo, com o Filho de Deus na sua obra redentora. Mostra-se discípulo de Cristo, levando a cruz de cada dia na atividade que foi chamado a exercer, 173. O trabalho pode ser um meio de santificação e uma animação das realidades terrenas no Espírito de Cristo. 2428. No trabalho, a pessoa exerce e cumpre uma parte das capacidades inscritas na sua natureza. O valor primordial do trabalho pertence ao próprio homem, seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho, 174. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios de subsistência, para si e para os seus, e a possibilidade de servir à comunidade humana. 2429. Cada um tem o direito de iniciativa econômica e usará legitimamente os seus talentos, a fim de contribuir para uma abundância proveitosa a todos e recolher os justos frutos dos seus esforços. Mas terá o cuidado de se conformar com as regulamentações impostas pelas legítimas autoridades em vista do bem comum, 175. 2430. A vida econômica põe em causa interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. Assim se explica a emergência dos conflitos que a caracterizam, 176. Todos devem esforçar-se por reduzir estes últimos através de uma negociação que respeite os direitos e deveres de todos os parceiros sociais, os responsáveis das empresas, os representantes dos assalariados, por exemplo, organizações sindicais, e, eventualmente, os poderes públicos. 2431. É a responsabilidade do Estado. A atividade econômica, particularmente a da economia de mercado, não pode desenrolar-se num vazio institucional, jurídico e político. Pressupõe asseguradas as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem falar de uma moeda estável e de serviços públicos eficientes. Mas, o dever essencial do Estado é assegurar estas garantias, de modo que, quem trabalha, possa usufruir do fruto do seu trabalho e, portanto, se sinta estimulado a realizá-lo com eficiência e honestidade. O Estado tem o dever de zelar e orientar a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Todavia, neste domínio, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado, mas sim às instituições e diferentes grupos e associações que compõem a sociedade. A responsabilidade 177. 2432. Os responsáveis de empresas têm, perante a sociedade, a responsabilidade econômica e ecológica das suas operações, 178. Estão obrigados a ter em consideração o bem das pessoas, e não somente o aumento dos lucros. Estes são necessários, pois permitem realizar investimentos que assegurem o futuro das empresas e garantam o emprego. 2433. O acesso ao trabalho e ao exercício da profissão deve ser aberto a todos sem discriminação injusta. Homens e mulheres, sãos e deficientes, naturais e mígrados, 179. Por sua vez, a sociedade deve, nas diversas circunstâncias, ajudar os cidadãos a conseguir um trabalho e um emprego, 180. 2434. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou repê-lo, pode constituir grave injustiça, 181. Para calcular a remuneração equitativa, há que ter em conta, ao mesmo tempo, as necessidades de cada um e o contributo que presta. Tendo em conta as funções e a produtividade de cada um, bem como a situação da empresa e o bem comum, o trabalho deve ser remunerado de maneira a assegurar ao homem e aos seus os recursos necessários para uma vida digna no plano material, social, cultural e espiritual. O acordo das partes não basta para justificar moralmente o montante do salário. 2435. A greve é moralmente legítima, quando se apresenta como recurso inevitável, se não mesmo necessário, em vista de um benefício proporcionado. Mas, torna-se moralmente inaceitável quando acompanhada de violências, ou ainda quando por feita com objetivos não diretamente ligados às condições de trabalho ou contrários ao bem comum. 2436. É injusto não pagar aos organismos de segurança social as cotas estabelecidas pelas autoridades legítimas. O desemprego devido à falta de trabalho é, quase sempre, para quem dele é vítima, um atentado à sua dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Para, além do prejuízo pessoalmente sofrido, derivam dele numerosos riscos para a respectiva família, 183. Vê justiça e solidariedade entre as nações 2437. No plano internacional, a desigualdade dos recursos e meios econômicos é tal que cava entre as nações um verdadeiro fosso. 2484, de um lado, estão os que detêm e desenvolvem os meios do crescimento, do outro, os que acumulam dívidas. 2438. Diversas causas, de natureza religiosa, política, econômica e financeira, conferem hoje a questão social uma dimensão mundial. 185. A solidariedade é, necessária entre nações cujas políticas já são interdependentes. E é ainda mais, indispensável quando se trata de travar mecanismos perversos que contrariam o desenvolvimento dos países menos avançados. 186. Os sistemas financeiros, abusivos, quando não usurários, 187, as relações comerciais iníquas entre as nações, a corrida aos armamentos, têm de ser substituídos por um esforço comum para mobilizar os recursos em ordem e objetivos de desenvolvimento moral, cultural e econômico, predefinindo as prioridades e as escalas de valores. 188. 1439. As nações ricas têm uma grave responsabilidade moral em relação àquelas que não podem, por si mesmas, assegurar os meios do seu desenvolvimento ou disso foram impedidas por trágicos acontecimentos históricos. É um dever de solidariedade e caridade. É também uma obrigação de justiça, se o bem-estar das nações ricas provier de recursos que não foram equitativamente pagos. 2440. A ajuda direta constitui uma resposta apropriada a necessidades imediatas, extraordinárias, causadas, por exemplo, por catástrofes naturais, epidemias, etc. Mas não basta para reparar os graves prejuízos resultantes de situações de indigência nem para prover, de modo durável, as necessidades. É necessário, também reformar as instituições econômicas e financeiras internacionais, para que melhor promovam relações equitativas com os países menos avançados, 189. E, necessário apoiar o esforço dos países pobres, trabalhando pelo seu crescimento e pela sua libertação, 190. Esta doutrina deve ser aplicada de modo muito particular no domínio do trabalho agrícola. Os camponeses, sobretudo no Terceiro Mundo, formam a massa preponderante dos pobres. Aumentar o sentido de Deus e o conhecimento de si mesmo está na base de todo o desenvolvimento completo da sociedade humana. Este multiplica os bens, materiais e põe-nos ao serviço da pessoa e da sua liberdade. Diminui a miséria e a exploração econômicas. Faz crescer o respeito pelas identidades culturais e a abertura à transcendência, 191. 2.442. Não compete aos pastores da Igreja intervir diretamente na construção política e na organização da vida social. Este papel faz parte da vocação dos fiéis leigos, agindo por sua própria iniciativa juntamente com os seus concidadãos. A acção social pode implicar uma pluralidade de caminhos concretos, mas deverá ter sempre em vista o bem comum e conformar-se à mensagem evangélica e o ensinamento da Igreja. Compete aos fiéis leigos animar as realidades temporais com o seu compromisso cristão, comportando-se nelas como artífices da paz e da justiça. V. O Amor dos Pobres, 2443. Deus abençoa os que ajudam os pobres e reprova os que deles se afastam. Dá a quem te pede. Não voltes às costas a quem pretende pedir-te emprestado. M.T. 5, 42. Recebestes gratuitamente, pois dai também gratuitamente M.T. 10, 8. É pelo que tiverem feito pelos pobres, que Jesus reconhecerá os seus eleitos, 193. Quando a boa nova é anunciada aos pobres M.T. 11, 594, é sinal de que Cristo está presente. O amor da Igreja pelos pobres, faz parte da sua constante tradição, 195. Esse amor inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, 196, na pobreza de Jesus, 197, e na sua atenção aos pobres, 198. O amor dos pobres é mesmo um dos motivos do dever de trabalhar, para poder fazer o bem, socorrendo os necessitados, 199. E não se estende somente à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa, 200. 2.445. O amor dos pobres é incompatível com o amor imoderado das riquezas ou com o uso egoísta das mesmas. E agora, ó ricos, chorai em altos brados por causa das desgraças que virão sobre vós. As vossas riquezas estão podres e as vossas vestes ruídas pela traça. O vosso oiro e a vossa prata enferrujaram-se e a sua ferrugem servirá de testemunho contra vós e devorará vossa carne como fogo. Entesourastes, afinal, para os vossos últimos dias. Olhai que o salário que não pagastes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está a clamar, e os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Tem desvivido na terra entregues ao luxo e aos prazeres, servando assim os vossos apetites para o dia da matança. Condenastes é, destes a morte ao inocente, e Deus não vai opor-se. TG 5, 1, 6 2.446 São João Crisóstomo lembra com vigor, não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas deles, os bens que aferrolhamos 201. Satisfaçam-se, antes de mais, as exigências da justiça e não se ofereça como dom da caridade aquilo que é devido ao título de justiça 202. Quando damos aos indigentes o que lhes é necessário, não lhes ofertamos o que é nosso, limitamos a restituir-lhes o que lhes pertence. Mais do que praticar uma obra de misericórdia, cumprimos um dever de justiça 203. 2.447 As obras de misericórdia são as acções caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais, 204. Instruir, aconselhar, consolar, confortar, são obras de misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem nomeadamente em dar de comer a quem tem fome, albergar quem não tem tecto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos, 205. Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres, 206, é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus, 207. Quem tem duas tônicas reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem mantimentos, faça mesmo Lc 3, 11. Dá antes de esmola do que possuis, e tudo para vos ficará limpo Lc 11, 41. Se um irmão ou uma irmã estiverem-nos e precisarem do alimento cotidiano, e um de vos lhe disser, ride em paz. Trata aí de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes der o que é necessário para o corpo, de que lhes aproveitará. Tg 2, 15, 16, 208. 2.448. Sob as suas múltiplas formas, indigência material, opressão injusta, doenças físicas e psíquicas, e finalmente a morte, a miséria humana é o sinal manifesto da condição congênita de fraqueza em que o homem se encontra desde o primeiro pecado e da necessidade que tem de salvação. Foi por isso que ela atraiu a compaixão de Cristo Salvador, que quis tomá-la sobre se identificar-se com os mais pequenos de entre os seus irmãos MT 25, 40, 45. É por isso, os que se sentem acabrunhados por ela são objeto de um amor preferencial por parte da Igreja que, desde o princípio, apesar das falhas de muitos dos seus membros, nunca deixou de trabalhar por aliviá-los, defendi-los e libertá-los, fê-lo através de inúmeras obras de beneficência, que continuam indispensáveis, sempre em toda a parte 209. 2.449. Desde o Antigo Testamento, toda espécie de medidas jurídicas, ano de remissão, interdição de empréstimos a juros e da retenção de um penhor, obrigação do dízimo, pagamento cotidiano da jorna, direito de apanhar os restos da víndima e da ceifa, são uma resposta à exortação do Deuteronômio. Nunca faltarão os pobres na terra. Por isso, faço-te esta recomendação. Abre, abra mão para o teu irmão, para o pobre necessitado que estiver na tua terra. DT 15, 1 L. E Jesus faz-so a esta palavra. Pobres, sempre usáveis de ter convosco. A mim, nem sempre me terejou. 12, 8. Com isto não faz caducar a força dos oráculos antigos. Compraremos os necessitados por dinheiro e os pobres por um par de sandálias a 8, 6, mas convida-nos a reconhecer a sua presença na pessoa dos pobres que são seus irmãos, 210. No dia em que a sua mãe a repreendeu por manter em sua casa pobres e doentes. Santa Rosa de Lima respondeu-lhe. Quando servimos os pobres e os doentes, é a Jesus servimos. Não devemos cansar-nos de ajudar o nosso próximo, porque nele servimos a Jesus 211. Resumindo, 2450. Não roubarás DT 5, 19. Nem landrões, nem gananciosos, nem salteadores os pobres. Eles herdarão o reino de Deus. 1 Cor 6, 10. 2.451. O sétimo mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade na gestão dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. 2.452. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. O direito à propriedade privada não pode abolir o destino universal dos bens. 2.453. O sétimo mandamento proíbe o roubo. O roubo é a usurpação de um bem de outro em contra a vontade razoável do proprietário. 2.454. Todo o processo de tomar e usar injustamente um bem alheio é contrário ao sétimo mandamento. A injustiça cometida exige reparação. A justiça comutativa exige a restituição do bem roubado. 2.455. A lei moral proíbe os actos que, com fins mercantes ou totalitários, conduzem a escravizar seres humanos, comprá-los, vendi-los e trocá-los como mercadoria. 2.456. O domínio concedido pelo Criador sobre os recursos minerais, vegetais e animais do universo, não pode ser separado do respeito pelas obrigações morais, inclusivamente para com as gerações futuras. 2.457. Os animais são confiados ao cuidado do homem, que lhes deve benevolência. Podem servir para a justa satisfação das necessidades do homem. 2.458. A Igreja pronúncia-se em matéria econômica e social, sempre que os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigem. Ela preocupa-se com o bem comum temporal dos homens, em razão da ordenação do mesmo ao soberano bem, nosso último fim. 2.459. O homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos, cheguem de facto a todos, segundo a justiça e com a ajuda da caridade. 2.460. O valor primordial do trabalho diz respeito ao próprio homem, que dele é autor e destinatário. Mediante o seu trabalho, o homem participa na obra da criação. Unido a Cristo, o trabalho pode ser redentor. 2.461. O verdadeiro desenvolvimento é o do homem integral. Trata-se de fazer, crescer a capacidade de cada pessoa para responder a sua vocação e, portanto, ao apelo de Deus. 2.462. A esmola dada aos pobres é um testemunho de caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. 2.463. Na multidão de seres humanos sem pão, sem tecto, sem residência, como não reconhecer Lázaro, o médigo esfomeado da parábola, 213. Como não ouvir, Jesus quando diz, também a mim o deixastes de fazer. MT 25, 45. Artigo 8. Oitavo mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. 20, 16. Foi dita aos antigos. Não faltarás ao que tiveres jurado. Faz de cumprir os teus juramentos para com o Senhor. MT 5, 33. 2.464. Oitavo mandamento. Proíbe falsificar a verdade nas relações com outrem. Esta prescrição moral decorre da vocação do povo santo para ser testemunha do seu Deus, que é e que quer a verdade. As ofensas à verdade exprimem, por palavras ou por actos, a recusem em empenhar-se na rectidão moral. São infidelidades graves para com Deus e, nesse sentido, minam os alicerces da aliança. E viver na verdade. 2.465. O Antigo Testamento declara, Deus é a fonte de toda a verdade. A sua palavra é verdade, 214. A sua lei é verdade, 215. A sua fidelidade permanece, de geração em geração, SL 119, 90 216. Uma vez que Deus é o verdadeiro, RM 3, 4, os membros do seu povo são chamados a viver na verdade, 217. 2.466. Em Jesus Cristo, a verdade de Deus manifestou-se na sua totalidade. Cheio, de graça e de verdade, 218. Ele é a luz do mundo. João 8, 12. Ele é a verdade, 219. Quem nele crê não fica nas trevas, 220. O discípulo de Jesus permanece na sua palavra para conhecer a verdade que liberta, 221, e que santificar, 222. Seguir Jesus é viver do Espírito de verdade, 223, que o Pai envia em seu nome, 224, e que conduza a verdade total. João 14, 17, 16, 13. Aos seus discípulos, Jesus, ensina o amor incondicional à verdade. Que a vossa linguagem seja, sim, sim, não, não, MT 5, 37. 2.467. O homem tende naturalmente para a verdade. É obrigado a honrá-la e a testemunhá-la. Em virtude da sua dignidade, todos os homens, porque pessoas, são impêlidos pela sua própria natureza. Obrigados por exigência moral a procurar a verdade, em primeiro lugar aquela que diz respeito à religião. São, obrigados também a aderir à verdade desde que a conheçam e a regular toda a sua vida segundo as exigências da verdade 225. 2468. A verdade, como rectidão da acção e da palavra humana, chama-se veracidade, sinceridade ou franqueza. A verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro nos actos e em dizer a verdade nas palavras, evitando a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. 2469. Os homens não seriam capazes de viver juntos, se não tivessem confiança uns nos outros, isto é, se não se dissessem a verdade 226. A virtude da veracidade dá justamente a outrem o que lhe é devido. A veracidade, observa um justo meio-termo entre o que deve ser dito e o segredo que deve ser guardado, implica honestidade e descrição. Por justiça, um homem deve honestamente ao outro a manifestação da verdade 227. 2470. O discípulo de Cristo aceita viver na verdade, isto é, na simplicidade de uma vida conforme ao exemplo do Senhor e permanecendo na sua verdade. Se, dizemos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. 1 João 6. I. Dar testemunho da verdade. 2471. Diante de Pilatos, Cristo proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor 2tm 1, 8. Em situações que exigem a confissão da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco, conforme o exemplo de São Paulo diante dos seus juízes. É preciso guardar uma consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens. Acte 24, 16. 2472. O dever dos cristãos, de tomar parte na vida da igreja, leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações que dele demanam. Este, testemunho é transmissão da fé por palavras e obras. O testemunho é um acto de justiça que estabelece ou que dá a conhecer a verdade. 229. Todos os fiéis cristãos, onde quer que vivam, têm obrigação de manifestar, pelo exemplo da vida e pelo testemunho da palavra, o homem novo de que se revestiram pelo batismo e a virtude do Espírito Santo, com que foram robustecidos na Confirmação 230. 2473. O mártir é o supremo testemunho dado em favor da verdade da fé. Designa um testemunho que vai até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho da verdade da fé e da doutrina cristã. Suporta a morte com um acto de fortaleza. Deixai-me ser pasto das feras, pelas quais poderei chegar à posse de Deus 231. 2474. A Igreja recolheu com o maior cuidado as memórias daqueles que foram até o fim na confissão da sua fé. São as actas dos mártires, as quais constituem os arquivos da verdade escritos com letras de sangue. De nada me serviriam os atractivos do mundo ou os reinos deste século. Prefiro morrer em Cristo Jesus a reinar sobre todos os confins da terra. Procuro aquele, que morreu por nós. Quero aquele que ressuscitou por nossa causa. Estou prestes, a nascer, 232. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, digno de ser contado no número dos teus mártires. Tu cumpriste a tua promessa, Deus da fidelidade e da verdade. Por esta graça e por tudo, eu te louvo e te bendigo. Eu te glorifico pelo eterno e celeste sumo sacerdote Jesus Cristo, teu Filho muito amado. Por ele, que está contigo e com o Espírito, glória a ti, agora e pelos séculos sem fim. Amém 233. IEM. AS OFENSAS À VERDADE. 2.475. Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade verdadeiras. F4. 24. Libertos da mentira. F4. 25. Devem rejeitar toda malícia, falsidade, hipocrisia, invejas e toda espécie de moledicência. 1 p 2, i. 2.476. Falso testemunho e perjúrio. Uma afirmação contrária à verdade feita publicamente, reveste-se de gravidade particular. Perante um tribunal, é um falso testemunho, 234. Quando mantida sob juramento, é um perjúrio. Estes modos de agir contribuem quer para condenar um inocente, quer para absolver um culpado ou aumentar a pena em que tiver incorrido o acusado, 235. E comprometem, gravemente o exercício da justiça e a equidade da sentença pronunciada pelos juízes. 2.477. O respeito pela reputação das pessoas proíbe toda e qualquer atitude ou palavras susceptíveis de lhes causar um dano injusto, 236. Torna-se culpado. De juízo temerário, aquele que, mesmo tacitamente, admite como verdadeiro, sem prova suficiente, um defeito moral do próximo. De maledicência, aquele que, sem motivo objetivamente válido, revela os defeitos e as faltas de outra e a pessoas que os ignoram, 237. De calúnia, aquele que, por afirmações contrárias à verdade, prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a seu respeito. 2.478. Para evitar o juízo temerário, cada um procurará interpretar em sentido favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e os actos do seu próximo. Todo bom cristão deve estar mais pronto a interpretar favoravelmente a opinião ou afirmação obscura do próximo do que a condená-la. Se de modo nenhum a pode aprovar, interrogue-se sobre como é que ele a compreende. Se ele pensa ou compreende menos rectamente, corrija-o com benevolência. E se isso não basta, tentem-se todos os meios oportunos para que, compreendendo-a bem, ele regresse do errução e salvo 238. 2.479. A moledicência e a calúnia destroem a reputação e a honra do próximo. Ora, a honra é o testemunho social prestado à dignidade humana e todos gozam do direito natural à honra do seu nome, à boa reputação e ao respeito. Por isso, a maledicência e a calúnia lesam as virtudes da justiça e da caridade. 2.480. Deve condenar-se toda palavra ou atitude que, por lisonja, adulação ou complacência, estimula e confirma ou treina a molícia dos seus actos e na perversidade da sua conduta. A adulação é uma falta grave, se se tornar cúmplice de vícios ou de pecados graves. Nem o desejo de prestar um serviço nem a amizade justificam a duplicidade de linguagem. A adulação é um pecado venial quando apenas se deseja ser agradável, evitar um mal, valer uma necessidade ou obter vantagens legítimas. 2.481. A jactância ou vanglória constitui um pecado contra a verdade. O mesmo se, diga da ironia que visa depreciar alguém, caricaturando, de modo malévolo, um ou outro aspecto do seu comportamento. 2.482. A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar 239. O Senhor denuncia na mentira uma obra diabólica. Vos tendes por pai o diabo. Nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, 44. 2.483. A mentira é a ofensa mais direta à verdade. Mentira é falar ou agir contrariamente à verdade, para induzir em erro. Lisando a relação do homem com a verdade e com o próximo, a mentira ofende a relação fundamental do homem e da sua palavra com o Senhor. 2.484. A gravidade da mentira mede-se pela natureza da verdade que ela deforma, atendendo às circunstâncias, às intenções de quem a comete e aos danos causados àqueles que são suas vítimas. Embora a mentira, em si, não constitua mais que um pecado venial, torna-se mortal quando lhesa gravemente as virtudes da justiça e da caridade. 2.485. A mentira é, por sua natureza, condenável. É uma profanação da palavra, a qual tem por fim comunicar aos outros a verdade conhecida. O propósito, deliberado de induzir o próximo em erro, por meio de afirmações contrárias à verdade, constitui uma falta contra a justiça e contra a caridade. A culpabilidade é, maior quando a intenção de enganar pode ter consequências funestas para aqueles que são desviados da verdade. 2.486. A mentira, porque é uma violação da virtude e da veracidade, é uma autêntica violência feita a outrem. Este é atingido na sua capacidade de conhecer, a qual é condição de todo o juízo e de toda a decisão. A mentira contém em, germem a divisão dos espíritos e todos os males que a mesma suscita. É funesta, para toda a sociedade, destrói pela base a confiança entre os homens e repalha o tecido das relações sociais. 2.487. Qualquer falta cometida contra a justiça e contra a verdade implica o dever da reparação, mesmo que o seu autor tenha sido perdoado. Quando for impossível reparar publicamente o mal, deve-se fazê-lo em segredo. Se aquele que foi lesado não pode ser indenizado diretamente, deve dar-se-lhe uma satisfação moral, em nome da caridade. Este dever de reparação diz respeito também às faltas cometidas contra a reputação alheia. A reparação, moral e às vezes material, deve ser avaliada segundo a medida do prejuízo causado que obriga a inconsciência. IV. É a caridade e o respeito pela verdade que devem ditar a resposta a qualquer pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança de outrem, o respeito pela vida privada e pelo bem comum, são razões suficientes para calar o que não deve ser conhecido ou para usar uma linguagem discreta. Muitas vezes, o dever de evitar o escândalo impõe uma estrita descrição. Ninguém, é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de a conhecer, 240. 2.490. O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser revelado sob pretexto algum. O sigilo sacramental é inviolável, pelo que o confessor não pode denunciar o penitente, nem por palavras nem por qualquer outro modo, nem por causa alguma, 241. Os segredos profissionais, conhecidos, por exemplo, por políticos, militares, médicos, juristas, ou as confidências feitas sob sigilo, devem ser guardados, salvo em casos excepcionais em que a retenção do segredo poderia causar a quem o confiou, a quem o recebeu, ou a terceiros, danos muito graves e somente evitáveis pela revelação da verdade. Mesmo que não tenham sido confiadas sob sigilo, as informações particulares prejudiciais a outra e não devem ser divulgadas sem uma razão grave proporcionada. 2.492. Cada qual deve observar uma justa reserva a propósito da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem guardar uma justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito pelos direitos particulares. A ingerência dos órgãos de informação na vida privada das pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável na medida em que atenta contra a sua intimidade e a sua liberdade. Vê o uso dos meios de comunicação social 2.493. Na sociedade moderna, os meios de comunicação social desempenham um papel de grande relevo na informação, na promoção cultural e na formação. Este papel é cada vez maior, em virtude dos progressos técnicos, do alcance e diversidade das notícias transmitidas e da influência exercida sobre a opinião pública. 2.494. A informação mediática está ao serviço do bem comum, 242. A sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade, na justiça e na solidariedade. O uso recto deste direito requer que a comunicação seja, quanto ao objeto, sempre verídica, e quanto ao respeito pelas exigências da justiça e da caridade, completa. Quanto ao modo, que seja honesta e conveniente, quer dizer, que na obtenção e difusão das notícias, observe absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem 243. 2.495, também neste domínio é necessário que todos os membros da sociedade cumpram os seus deveres de justiça e de verdade. Devem utilizar os meios de comunicação social no sentido de concorrer para a formação e difusão de um recto opinião pública 244. A solidariedade é consequência de uma comunicação verdadeira e justa e da livre circulação das ideias que favorecem o conhecimento e o respeito pelos outros. 2.496. Os meios de comunicação social, em particular os mais média, podem gerar uma certa passividade nos utentes, fazendo deles consumidores pouco cautelosos de mensagens e espectáculos. Os utentes devem impor a si próprios moderação e disciplina em relação aos mais média. Hão de formar-se uma consciência, esclarecida e recta, para resistir mais facilmente às influências menos honestas. 2.497. Pela própria natureza da sua profissão na imprensa, os seus responsáveis têm a obrigação, na difusão da informação, de servir a verdade sem ofender a caridade. Esforçar-se-ão por respeitar, com igual cuidado, a natureza dos factos e os limites do juízo crítico em relação às pessoas. Devem evitar ceder à difamação. 2.498. Cabem às autoridades civis deveres particulares em razão do bem comum. Os poderes públicos devem defender e proteger a verdadeira e justa liberdade de informação. 2.498. Promulgando leis e velando pela sua aplicação, os poderes públicos responsabilizar-se-ão porque o mau uso dos média não venha a causar graves prejuízos aos costumes públicos e aos progressos da sociedade. 2.498. Sancionarão a violação dos direitos de cada um a bom nome e a privacidade. Prestarão a tempo e honestamente as informações que dizem respeito ao bem geral ou correspondem a justas preocupações da população. Nada pode justificar o recurso às falsas informações para manipular opinião pública através dos média. Essas intervenções não deverão atentar contra a liberdade dos indivíduos e dos grupos. 2.499. A moral denuncia a chaga dos estados totalitários, que falsificam sistematicamente a verdade, exercem através dos média o domínio político da opinião, manipulam os acusados e as testemunhas dos processos públicos e pensam a assegurar a sua tirania sufocando e reprimindo tudo o que consideram como delitos de opinião. V. Verdade, Beleza e Arte Sacra A prática do bem é acompanhada por um prazer espiritual gratuito e pela beleza moral. Do mesmo modo, a verdade comporta a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela por si mesma. A verdade da palavra, expressão racional do conhecimento da realidade criada e incriada, é necessária ao homem dotado de inteligência, mas a verdade pode encontrar também outras formas de expressão humana, complementares, sobretudo quando se trata de evocar o que ela comporta de indizível. As profundezas do coração humano, as elevações da alma, o mistério de Deus. Antes mesmo de se revelar ao homem em palavras de verdade, Deus revela-se-lhe pela linguagem universal da criação, obra da sua palavra e da sua sabedoria. A ordem e a harmonia do cosmos, que podem ser descobertas tanto pela criança como pelo homem de ciência, a grandeza e a beleza das criaturas levam, por analogia, a contemplação do seu autor SB 13, 5 porque foi a própria fonte da beleza que as criou SB 13, 3. Com efeito, a sabedoria é um sopro do poder de Deus, efusão pura da glória do Onipotente. Por isso, nenhum elemento impuro a pode atingir. Ela é o esplendor, da luz eterna, limpe do espelho da atividade de Deus, imagem da sua bondade SB 7, 25, 26. A sabedoria é, de facto, mais formosa do que o Sol e supera todas as constelações. Comparada com a luz, revela-se mais excelente, porque a luz sucede à noite, mas a maldade nada pode contra a sabedoria, SB 7, 29, 30. A meia, e a namorei-me dos seus encantos SB 8, 2, 2501. Criado à imagem de Deus 247, o homem exprime também a verdade da sua relação com Deus Criador pela beleza das suas obras artísticas. A heart é, com efeito, uma forma de expressão especificamente humana. Para a linda busca da satisfação das necessidades vitais, comum a todas as criaturas vivas, a heart é uma superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano. Fruto do talento, dado pelo Criador e do esforço do próprio homem, a heart é uma forma de sabedoria prática, unindo conhecimento e habilidade, 248, para dar forma à verdade de uma realidade, em linguagem acessível à vista ou ao ouvido. A arte, comporta-se em uma certa semelhança com a atividade de Deus no mundo criado, na medida em que se inspira na verdade e no amor dos seres. Como qualquer outra atividade humana, a arte não tem em si mesma o seu fim absoluto, mas é ordenada e enobrecida pelo fim último do homem, 249. 2502. A heart sacra é verdadeira e bela quando corresponde, pela forma, à sua vocação própria, evocar e glorificar, na fé e na adoração, o mistério transcendente de Deus, sobreminente beleza invisível da verdade e do amor, manifestada em Cristo, esplendor da sua glória e imagem da sua substância. 1, 3, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. 2, 9, beleza espiritual refletida na Santíssima Virgem Mãe de Deus, nos anjos e nos santos. A verdadeira arte sacra leva o homem à adoração, à oração e ao amor de Deus, criador e salvador, santo e santificador. 2, 503. Por isso, os bispos devem, por si próprios ou por delegados, velar pela promoção da arte sacra, antiga e nova, sob todas as suas formas e, com o mesmo religioso cuidado, afastar da liturgia e dos lugares de culto tudo que não for conforme com a verdade da fé e a autêntica beleza da arte sacra, 250. Resumindo, 2, 504. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo ex-20, 16. Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, que foi criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade, próprias da verdade. 4, 24. 2, 505. A verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro nos actos e em dizer a verdade nas palavras, evitando a duplicidade. A simulação e a hipocrisia. 2, 506. O cristão não deve envergonhar-se de dar testemunho do Senhor 2, TM 1, 8, em actos e palavras. O martírio é o supremo testemunho dado em favor da verdade e da fé. 2, 507. O respeito pelo bom nome e pela honra das pessoas proíbe toda e qualquer atitude ou palavra de moledicência ou calunia. 2, 508. A mentira consiste em dizer o que é falso, com a intenção de enganar o próximo. 2, 509. Uma falta cometida contra a verdade exige reparação. 2, 510. Em situações concretas, a regra de ouro ajuda a discernir se convenhou não revelar a verdade a quem a pede. 2, 511. O sigilo sacramental é inviolável 251. Os segredos profissionais devem, ser guardados. As confidências prejudiciais a outra e não devem ser divulgadas. 2, 512. A sociedade tem direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade e na justiça. É preciso impor-se moderação e disciplina no uso dos meios de comunicação social. 2, 513. As belas artes, mas sobretudo a arte sacra, estão relacionadas, por sua natureza, com a infinita beleza de Deus, que deve ser expressa de algum modo nas obras humanas. E tanto mais se consagram a Deus e contribuem para o seu louvor e para a sua glória, quanto mais se afastarem de todo o propósito que não seja de contribuir o mais eficazmente possível, através das suas obras, para dirigir o espírito dos homens, piamente, para Deus 252. Artigo 9. O nono mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, ou o seu jumento, nem nada que lhe pertence. 2, 513. 2, 513. São João distingue três espécies de cupidez ou concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, 253. Segundo a tradição catequética católica, o nono mandamento proíbe a concupiscência carnal, e o décimo, a cobiça dos bens alheios. 2, 515. Em sentido etimológico, concupiscência pode designar todas as formas veementes de desejo humano. A teologia cristã deu-lhe o sentido particular de impulso do apetite sensível, contrário aos ditames da razão humana. O apóstolo, São Paulo identifica-a com a revolta que a carne instiga contra o Espírito 254. Procede da desobediência do primeiro pecado, 255. Desregra as faculdades morais do homem e, sem ser nenhuma falta em si mesma, inclina o homem para cometer pecado, 256. 2, 516. No homem, porque é um ser integrado de Espírito e corpo, já existe uma certa tensão. Trava-se nele uma certa luta de tendências entre o Espírito e a carne. Mas esta luta, de facto, faz parte da herança do pecado, é uma consequência dele, ao mesmo tempo, uma sua confirmação. Faz parte da experiência cotidiana do combate espiritual. Para o apóstolo, não se trata de desprezar e condenar o corpo que, com alma espiritual, constitui a natureza do homem e a sua personalidade de sujeito. Pelo contrário, ele fala das obras, ou antes, das disposições estáveis, virtudes e vícios, moralmente boas ou más, que são fruto da submissão, no primeiro caso, ou, pelo contrário, da resistência, no segundo caso, a acção salvadora do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo escreve, se vivemos pelo Espírito, caminhemos também segundo o Espírito GL 5, 25257. E a purificação do coração, 2517. O coração é a sede da personalidade moral. Do coração procedem as más intenções, os assassínios, os adultérios, as prostituições M.T. 15, 19. A luta contra, a concupiscência carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. Mantente na simplicidade, na inocência, e serás como as criancinhas que ignoram o mal, destruidor da vida dos homens. 258. A sexta bem-aventurança proclama, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus M.T. 5, 8. Os puros de coração são os que puseram a inteligência e a vontade de acordo com as exigências da santidade de Deus, principalmente em três domínios. A caridade, 259. A castidade ou rectidão sexual, 260. O amor da verdade e a ortodoxia da fé, 261. Existe um néxio entre a pureza do coração, do corpo e da fé. Os fiéis devem crer nos artigos do credo, para que, crendo, obedeçam a Deus. Obedecendo a Deus, vivam como deve ser. Vivendo como deve ser, purifiquem o seu coração. E purificando o seu coração, compreendam aquilo em que creem em 262. 2519. Aos puros de coração é prometido que verão a Deus face a face e serão semelhantes a ele, 263. A pureza do coração é condição prévia para a visão. Já, desde agora, permite-nos ver segundo Deus, aceitar o outro como um próximo e compreender o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. I. O combate pela pureza. 2520. O baptismo confere a quem o recebe a graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado tem de continuar a lutar contra a concupiscência da carne e os desejos desordenados. Com a graça de Deus, consegui-lo-ei. Pela virtude e pelo dom da castidade, pois a castidade permite amar com o coração recto e sem partilha. Pela pureza de intenção, que consiste em terem visto o verdadeiro fim do homem. Com um olhar simples, o baptizado procura descobrir e cumprir em tudo a vontade de Deus. 264. Pela pureza do olhar, exterior e interior. Pela disciplina dos sentidos e da imaginação. Pela rejeição da complacência em pensamentos impuros que o levariam a desviar-se do caminho dos mandamentos divinos. A vista excita a paixão dos insensatos e esse B15, 5. Pela oração. Eu pensava que a continência dependia das minhas próprias forças, forças que em mim não conhecia e era suficientemente louco para não saber que ninguém pode ser continente se tu lhe não concederes. E de certo tu terias concedido, se com o gemido interior eu chamasse aos teus ouvidos e se com fé sólida lançasse em ti o meu cuidado. 265. 2521. A pureza exige o pudor. O pudor é parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Designa a recusa de mostrar o que deve ficar oculto. Ordena-se a castidade e comprova-lhe a delicadeza. Orienta os olhares e as atitudes em conformidade com a dignidade das pessoas e com a união que existe entre elas. 2522. O pudor protege o mistério da pessoa e do seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa e exige que se cumpram as condições do dom e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira a escolha do vestuário, mantém o silêncio ou o recato onde se adivinha o perigo de uma curiosidade malsã. O pudor é descrição. 2523. Existe um pudor dos sentimentos, tal como existe um pudor corporal. Ele, protesta, por exemplo, contra as explorações exibicionistas do corpo humano em certa publicidade, ou contra a solicitação de certos meios de comunicação e ir longe demais na revelação de confidências íntimas. O pudor inspira um modo de viver que permite resistir às solicitações da moda e à pressão das ideologias dominantes. 2524. As formas de que o pudor se reveste variam de cultura para cultura. No entanto, ele continua a ser, em toda parte, o pressentimento de uma dignidade espiritual própria do homem. Nasce com o despertar da consciência pessoal. Ensinar o pudor às crianças e adolescentes é despertá-los para o respeito pela pessoa humana. 2525. A pureza cristão exige uma purificação do ambiente social. Exige dos meios de comunicação social uma informação preocupada com o respeito e o recato. A pureza de coração liberta do erotismo difuso e afasta dos espectáculos que favorecem a curiosidade mórbida e a ilusão. 2526. A chamada permissividade dos costumes assenta numa concepção errónea da liberdade humana. Para se edificar, esta precisa de se deixar educar previamente pela lei moral. Deve pedir-se aos responsáveis pela educação que ministrem à juventude um ensino respeitador da verdade, das qualidades do coração e da dignidade moral e espiritual do homem. 2527. A boa nova de Cristo renova constantemente a vida e a cultura do homem decaído. Combate e repele os erros e os males provenientes da sedução sempre ameaçadora do pecado. Purifique e leva sem cessar a moralidade dos povos. Com as riquezas do alto, fecunda, consolida, completa e restaura em Cristo, como que a partir de dentro, as qualidades espirituais e os dotes de todos os povos e eras 266. Resumindo. 2528. Todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. MT 5, 28. 2529. O nono mandamento acautela-nos contra a cupidez ou concupiscência carnal. 2530. A luta contra a concupiscência carnal passa pela purificação do coração e pela prática da temperança. 2531. A pureza de coração permitir-nos haver a Deus. Desde já, permite-nos ver tudo segundo Deus. 2532. A purificação do coração exige a oração, a prática da castidade, a pureza de intenção e do olhar. 2533. A pureza do coração requer o pudor que é paciência, modéstia e descrição. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Artigo 10. O décimo mandamento. Não cobiçarás, nada que pertença ao teu próximo ex 20, 17. Não, cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, o seu boi, ou o seu jumento, nem nada que lhe pertença. DT 5, 21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. M.T 6, 21. 2534. O décimo mandamento desdobre e completa o nono, que tem por objeto a concupiscência da carne. Proíbe cobiçar o bem de outrem, raiz de onde procede o roubo, a rapina e a fraude, proibidos pelo sétimo mandamento. A concupiscência. Dos olhos 1 J 2, 16, conduz à dolência e à injustiça, proibidas pelo quinto mandamento, 267. A cobiça, bem como a fornicação, tem a sua origem na idolatria, proibida nos três primeiros mandamentos da lei, 268. O décimo mandamento incide sobre a intenção do coração e resume, com o nono, todos os preceitos da lei. E a desordem das cobiças, 2535. O apetite sensível leva-nos a desejar as coisas agradáveis que não possuímos. Exemplo disso é desejar comer quando se tem fome ou aquecer-se quando se tem frio. Estes desejos são bons em si mesmos. Muitas vezes, porém, não respeitam os limites da razão e levam-nos a cobiçar injustamente o que não é nosso e que pertence, ou é devido, a outrem. O décimo mandamento condena a avidez e o desejo de uma proteção desmesurada dos bens terrenos, e proíbe a cupidez desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e do seu poder. Interdita também o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo nos seus bens temporais. Quando a lei nos diz, não cobiçarás, diz-nos, por outras palavras, que afastemos os nossos desejos de tudo o que não nos pertence. Porque a sede da cobiça dos bens alheios é imensa, infindável e insaciável, conforme está escrito. O avarento nunca se fartará de dinheiro. A catequese tradicional menciona, com realismo, os que têm que lutar mais contra as suas cobiças criminosas e que, portanto, precisam de ser exortados com mais insistência a observarem este preceito, são Os comerciantes que desejam a falta ou carestia das coisas, que veem com pena não serem eles os únicos a comprar e a vender, o que lhes permitiria vender mais caro e comprar mais barato. Os que desejam ver o seu semelhante na miséria, para obterem maiores lucros, quer vendendo quer comprando. Os médicos, que desejam que haja doentes. Os advogados, que reclamam causas e processos importantes e numerosos. O Décimo Mandamento exige que seja banida a inveja do coração humano. Quando o profeta Natan quis estimular o arrependimento do rei David, contou-lhe a história do pobre que só possuía uma ovelha, tratada como se fosse uma filha, e do rico que, apesar dos seus numerosos rebanhos, tinha inveja dele e acabou por lhe roubar ovelha, 271. A inveja pode levar aos piores crimes, 272. Foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo SB 2, 24. Combatemo-nos uns aos outros e a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos se encarniçam assim a abalar o corpo de Cristo, onde chegaremos nós? Estamos a aniquilar o corpo de Cristo. Declaramo-nos membros dum, mesmo organismo e devoramo-nos como feras. A inveja é um vício capital. Designa a tristeza que se sente perante o bem alheio e o desejo moderado de se apropriar dele, mesmo indevidamente. C. Desejar ao próximo um mal grave, é pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência 274. Da inveja nascem o ódio, a moledicência, a calúnia, a alegria causada pelo mal do próximo e o desgosto causado pela sua prosperidade 275. 2.540 A inveja representa uma das formas da tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O baptizado lutará contra ela, opondo-lhe a benevolência. Muitas vezes, a inveja nasce do orgulho. O baptizado exercitar-se-á a viver na unidade. Quereríeis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrei-vos com os progressos do vosso irmão e, assim, será por vós que Deus é glorificado. Deus será louvado. Dir-se-á, pelo facto de o seu servo ter sabido vencer inveja, pondo a sua alegria nos méritos dos outros 276. I. Os desejos do Espírito. 2.541 A economia da lei e da graça desvia o coração dos homens da cobiça e da inveja, iniciou no desejo do sumo bem, instruiu nos desejos do Espírito Santo que sacia o coração do homem. O Deus das promessas desde sempre pôs o homem de prevenção contra a sedução daquilo que, desde as origens, aparece como bom para comer, de atraente aspecto e precioso para esclarecer a inteligência GN3, 6. 2.542. A lei, confiada a Israel, nunca foi suficiente para justificar aqueles que lhe estavam sujeitos. Chegou até a tornar-se instrumento de concupiscência. 2.543. 2.543. Agora, foi sem a lei que se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça que vem para todos os crentes, mediante a fé em Jesus Cristo. E assim, os fiéis de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos GL5-24. São conduzidos pelo Espírito, 279, e seguem os desejos do Espírito, 280. E em. A pobreza de coração. 2.544. Jesus impõe aos seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos e propõe-lhes que renunciem a todos os seus bens, 281, por causa dele e do Evangelho, 282. Pouco antes da sua paixão, deu-lhes o exemplo da pobre viúva de Jerusalém que, da sua penúria, deu tudo o que tinha para viver, 283. O preceito do desapego das riquezas é obrigatório para entrar no reino dos céus. 2.545. Todos os fiéis de Cristo devem ordenar rectamente os próprios afectos, para não serem impedidos de avançar na perfeição da caridade pelo uso das coisas terrenas e pelo apego às riquezas, em oposição ao espírito de pobreza evangélica, 284. 2.546. Bem-aventurados os pobres em espírito e MT 5, 3. As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz. Jesus celebra a alegria dos pobres, aos quais o reino pertence desde já, 285. O verbo chama pobreza em espírito a humildade voluntária do espírito humano e a sua renúncia. E o apóstolo dá-nos como exemplo a pobreza de Deus, quando diz, Ele fez-se pobre por nós, 2 cor 8, 9 286. 2.547. O Senhor lamenta-se dos ricos, porque eles encontram a sua consolação na abundância de bens, 287. O orgulhoso procura o poder terreno, ao passo que o pobre em espírito procura o reino dos céus, 288. O abandono à providência do Pai do Céu liberta da preocupação pela manhã. A confiança em Deus dispõe para a bem-aventurança dos pobres, 289. Eles verão a Deus. Yves. Quero ver a Deus. 2.548. O desejo da verdadeira felicidade liberta o homem do apego e moderado aos bens deste mundo, e terá a sua plenitude na visão beatífica de Deus. A promessa, de ver a Deus ultrapassa toda a bem-aventurança. Na Escritura, ver é possuir. Por isso aquele que vê a Deus obteve todos os bens que se possam imaginar. 290. 2.549. Resta ao povo santo lutar, com a graça do alto, para alcançar os bens que Deus promete. Para possuir e contemplar a Deus, os fiéis de Cristo mortificam os seus maus desejos e, com a graça do mesmo Deus, triunfam das seduções do prazer e do poder. 2.550. Neste caminho da perfeição, o Espírito e a esposa chamam quem os escuta, 291, a comunhão perfeita com Deus. Ali será a verdadeira glória. Ninguém ali será alovado por engano ou por lisonja. As verdadeiras honras não serão nem recusadas aos que as merecem, nem dadas aos indignos delas. Aliás, não haverá ali indigno que as pretenda, pois só os dignos lá serão admitidos. Ali reinará a verdadeira paz. Ninguém terá oposição, nem de si mesmo nem dos outros. O próprio Deus será a recompensa da virtude, ele que a Deus lhe prometeu como recompensa, a maior e melhor que possa existir. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele vê 26, 12, é também este o sentido das palavras do apóstolo. Para que Deus seja tudo em todos. Ícor 15, 28. Ele mesmo será o fim dos nossos desejos, ele que nós havemos de contemplar sem fim, de amar sem saciedade, de louvar sem cansaço. É este dom, este afeto, esta ocupação serão, sem dúvida, comuns a todos como a vida eterna 292. Resumindo, 2551. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. MT 6, 21. 2552. O décimo mandamento proíbe a cupidez desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e seu poder. 2553. Inveja é a tristeza que se experimenta perante o bem alheio e o desejo moderado de se apropriar dele. É um vício capital. 2554. O batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono à providência divina. 2555. Os fiéis de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. GL 5, 24. São conduzidos pelo Espírito e seguem os seus desejos. 2556. O desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. Bema Aventurados. Os pobres em espírito. MT 5, 3. 2557. O homem de desejo diz. Quero ver a Deus. Sede de Deus é saciada pela água da vida eterna. 293. O Deus égeh mor прямinho. Oplin. E o� habrá fé. O quando vos perseguiizi um pé l Paradise. 408. 428.